O que é isso? Fala sério, quantos áudios você ouviu na velocidade do... Fala sério, quantos áudios você ouviu na velocidade do... Tchau, tchau 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 Fala família Ah, já brota, hein Vamos que vamos Deixa o like Tchau 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 Pede para ele os dados, irmão. Vou te mandar o contato dele, beleza? Vamos ficar sabendo. Qual foi? Vamos ficar sabendo. Vamos ficar sabendo. João Paulo. Beleza. Família, vambora. Muito obrigado pela presença de geral. Já vou abrir aquele Free Firezinho. Tropa, hoje eu não vou fazer react não, mano. Porque a gente tem que jogar aquele Free Fire. Freitão está esperando nós. Daqui a pouco nós vamos puxar aquela resenha também brabíssima. Entendeu? Jogando aquele Cassas. Ai, moleque. Ontem eu forrei, hein? Ontem qualquer slot que nós entrava estava sendo a forra, tropa. Está maluco? Girando aquela betzinha, comprando aquele bônus. Esquece. Vai passar ano novo na onde? Tropa, eu vou passar ano novo em Amoré, mano. Eu acho que é Pernambuco, rapaziada. Eu nunca tinha ido para lá, não, mano. Fechei com os parceiros ali agora. Luqueta vai viajar comigo também, tropa. Luqueta e o homem está chato, tá? Ninguém para aquela fera ali. Ali é uma besta enjaulada, menino. O homem é enjoado. Então, ó. Vamos para aquele momento salvezão aí do chat, beleza? Então, geral, quem quiser aquele salve, já vem mandando salve, salve, salve. Eu, 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 eu. Ai, Calica. Quase 3 mil pessoas na live abrimos agora, família. Muito obrigado, mano. Então, ó. Valeu, Julinho. Valeu, Raíssa do Nobru. Valeu também, ó. A Carla que está presente. Richard e Alan aí também. É nóis, meu, criar. Vamos que vamos, hein? Mano, eu coloquei minha live de... De principal, rapaziada. Deixa eu ver se eu coloquei a live de principal aqui só. Para ficar maneirinho, né? Para ficar aquelas paradinhas mais para frente. O pessoal que entra no canal já recomenda a live. É, já está aqui certinho, então. Então, fechou. Deixa eu colocar a minha... O bagulho para o outro lado aqui. E, família, faz o seguinte. Eu já vou divulgar minha live lá no Twitter. E vou mandar aqueles memes para vocês também. Vou mandar aqueles memes para vocês. Então, já fica de olho aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Game. Beleza. Rapaziada, ó. Peguei o link da live. Vou estar tacando aqui no Twitter. Beleza? Jogando. Anki de comer mão. Não. Deixa eu colocar. DuchessSquad. Confreitas. Live on. Então, ó. Já passa lá daquele RT, rapaziada. Que o pai vai estar mandando aquele salvezão. É só vocês entrarem aqui no Twitter. Vem aqui, ó. Pesquisar no Bru. Vai vir aqui. E já está aqui embaixo, rapaziada. Beleza? Só clicar na setinha. Repostar, moleque. Ontem eu estava com muita mira, hein. Coitado do Pelezinho. Fiz ele de danada. Deixa eu ver aqui quem já está repostando. Muito obrigado aí. A Vita, a Rola, a Jane, Renatinha, a Thaís Viano, o Brian, Carol do No Bru também, ó. Emília Aparecida, a Mayara. Um beijo, linda. Muito obrigado, a Raya e a Kailane aqui também. Tamo junto. Deixa eu te falar, tu conseguiu mandar o iPhone da mina lá ou não? Pegou o endereço lá no Instagram, né? Ai. Ai, cortei meu dedo ali sem querer, tropa. Deixa eu ver se a fera do entretenimento já está ali também. Que aí nós já faz a boa. Pode ser? Tá legal? Aham. Deixa eu ver se a fera do entretenimento já está ali pronto. Que aí nós já chega a meter no Masha. Ai, calica. Cadê treinamento? Entrando no treinamento aqui, minha tropa. Vê se nós está com aquela sensezinha mais pra frente. Será que eu já estou com a mira, viado? Moleque. Deixa eu tirar esse QR Code da tela também, que eu vou usar esse QR Code depois, tropa. Ô, você não me mandou o QR Code bonitinho lá, hein, viado? Você fez com o Eule lá, com os caras, mas você não me mandou não, viado. Entendeu? Será que eu vou estar com muita mira hoje, tropa? Mano, não sei, hein. Está grudando. Grudando está, né, tropa? Opa. Mas está contando uns amarelinhos também. Agora foi full vermelho. Aí! Que isso, nobra? Você está de hack? Estou de hack, hein. Esquece, filho. Está sem som, estou ligado. É eu que tiro o som, tá, tropa? Show que está aqui, eu vim falar com a fera aqui, que o homem já deve estar doido, viado. Ele está doido comigo. Freitones! Viado, esse bicho deve estar doido comigo, viado. E aí! Não, brasileira! Fala, homem! Já está... Irmão, estou dando uma pisa no CS aqui, nos caras doidos. Viado. Estava jogando, o cara mandou o bandeirão de guilda para mim. Mentira, cuzão, que ele mandou logo de guilda? Aí, eu botei ele para chorar e me matei. Mas isso aí significa o quê? Que o fluxo é uma guilda, então, que ele está te farpando ou freitones? É, é você que está se prejudicando aí na história, entendeu? Eu não falei nada de fluxo. Cara, irmão, eu tenho que te contar fofoca, viado. Ah, não, cuzão. Eu preciso, cara. Eu vou baixar o som do jogo, viu? Eu nem gosto de fofoca, cuzão. Mano, eu preciso te falar. Lembra quando a gente estava na casa do Ronaldo? Ah, lá no bagulho do Galácticos lá, né? Sim. Sim. A gente estava lá, aí tinha uma tropinha, né? Uma molecada nova e tal, de excursão da escola. Aham. Irmão, os caras reconheceram a gente. Deixa eu aumentar um pouco a sua voz. Os caras reconheceram eu, o pessoal da produção que estava lá. Falou que era do fluxo. Sim. E conversou com a professora que estava, né? Na excursão lá, passeando e tal. E aí, a professora veio falar com nós, irmão. Ah, e aí? A professora era bonita, cuzão? A professora era um negócio assim, legal ou não? Caralho, irmão, dá uma focada aí, por favor, velho. A fofoca tá vindo, pô. Perde o... Não, eu não tô perdendo o foco. Eu tô muito focado. Professora bonita, viado. Você tá achando que é o quê, rapaz? Ué? Era uma professora, pô, coroinha já, tá ligado? Ah, entendi. Eu achei que eram as professoras aquelas da escola que tu tira até nota baixa. Aí sua mãe pergunta por que você tirou nota baixa e aí você tá ligado, né? Pelo amor de Deus, você tá assistindo a outro tipo de conteúdo, irmão. Não é da professora, não. Aí ela veio falar com nós que reconheceu e tal que era do fluxo. Aí ela, é que a criançada tá falando que você é guilda de fluxo, é fluxo guilda. Vocês são de guilda. Caralho, fiado. Quem tava com nós era aquele moleque loirinho que eu esqueci o nome agora? E o Vitor, o fotógrafo? Meu filho. Mano, amém, viado. Os caras não vão deixar eu mentir. É que eles falaram que vocês são da guilda fluxo, aí nós olhamos um pro outro. Olha que feed rapariga, fiado. Foi muito engraçado, velho. A galera começou a rir muito, foi uma situação muito louca. Se eu tivesse gravado, ia ser maneiro. Mano, mas foi da hora, foi da hora lá no Ronaldo até. Porque tava muito calor, né? Mas o açaizinho lá tava salvando, rapaz. Acho que eu e o Fritas comemos umas cinco vezes o açaí lá, mano. De graça? Oxe, de graça nem injeção na testa, filho. O açaí... Caralho, muita coisa de graça. Champanhe, vinho. Eu só não bebi porque eu tava, né? Trabalhando e tal. Homem é chato, hein? Homem de respeito, entendeu? Mano, mas tu gosta de champanhe, viado? Eu não acho champanhe legal, não, tá ligado? O que der pra mim, eu tô bebendo, mano. É mesmo, viado? Você tá nesse nível? Aham. Eu tenho um negocinho aqui quentinho, então, pra você, viado. Ah, não se der, viado. Oxe. Você tá todo aloprando. Ah, não. Você falou que o que te der, você tá bebendo? Que porra é essa? Cara, eu tô falando o bagulho da excursão. O cara tá pensando em professora bonita. Agora ele veio com esses papos aí. Mola ele, né? Agora pronto, viado. Hein, deixa eu te falar. Eu tava com saudade de jogar com você, irmãozão. Eu percebi mesmo. Uma vez que a gente marcou pra jogar, tu dormiu? Caralho, pior que eu dormi mesmo, né? É, era um sonho, né? Moleque, rapaziada, né? Por nada, não. Teve um dia aí que parece que o Freitas mandou vir até flodar aqui no chat, viado. Tinha muita gente flodando. Eu só mandei uma mensagem pra ele. Eu falei, irmãozão, eu não tô aguentando não, viado. É você mesmo que tá mandando isso? O que que tá acontecendo? Caralho, muita gente mandando mensagem, filho. Olha o pelo membro aí, Cauã. É nóis, vida. Meu chat tava igualzinho, viado. Bizarro, mano. Eu falei, parece que inverteu, tá ligado? Aqui é a live do Nobru, que o chat só dá Nobru. E lá é a live do Freitas. E deixa eu te perguntar, deu certo aí a mudança? Tudo certinho ou não? Deu certo, mano. Eu vou fazer um chá de cozinha aqui, tá ligado? Casa nova, pá. Você manda uma geladeira, duas portas. Agora pronto. É só uma geladeira mesmo? Eu vou fazer um chá de cozinha, você vai mandar o quê? Uma panela, viado? Não, viado. Eu vou te dar um bagulho pra tu ficar hook, tá ligado? Eu faço um amigo duro aqui do bairro, entendeu? Fortão de Casas Bahia, pai. Esquece, eles nem patrocinam nós mais. Eu tô tentando cavar uma vaguinha de volta, tá ligado? É mesmo? Cara, eu vou tentar cavar também, mano. Meu sonho é ter uma casa tudo Casas Bahia, tá ligado? Aí, ó. Se nós não conseguir cavar, você vai ver amanhã como é que... Nós já tá falando da concorrente já. É, tropa. O bagulho é doido. Rapaz. Cadê? Tá no lobby aí? Tô, tô te esperando, pô. Mas não tem pressa não, pô. Pode jogar. Se você quiser startar outro CS aí, não tem problema não, filho. Cara, meu Deus. Eu achei que eu ia jogar com o Nobru, tô jogando com... Não, não, não. O Cláudio, cara. Você quer jogar CS ranqueado? É isso mesmo? Eu tô bronze 3, velho. Tu que veio comigo aqui, eu vou jogar CS não. Aí sim. Caraca, tu tem verificado, né? Tenho. Você é doido? Duozinho versus squad, então? Bora, 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 bora. Só deixa eu colocar o Tiva aqui. Vamos colocar os personagens pra se ajudar, né, amigão? Entendeu? Vou botar também aqui. Calma aí. Tivão. Beleza. Mano, eu tô de Kelly, Tatsuya, Tiva. E qual o outro que eu boto, velho? Vou botar um Tatsuya. Kelly, qual que tu tá? Ah, mano. O Sônia tá uma merda, me falaram, né, mano? Tá horrível, velho. Tipo, ela tá boa, por quê? Porque você atira mais rápido, não dá aquela travada, tá ligado? Que dava antes. Ah, mas ela tá com 50 de escudo só, dois tirinhos, o cara já atira a sua Sônia também, né, viado? Aham. Hum, entendi. Vamos lá. E aí, tu botou o quê? Qual personagem você tá usando? Eu tô de Kelly, Tatsuya, Tiva e falta um. Bota a Shani, viado, pra você dar o escudinho, tá ligado? No dash. E tu, vai botar o quê? Eu tô de Tatsuya, Kelly, Tiva e Wolfram. Eu não jogo sem Wolfram, não, mano. Então, se nós estiver perto, a minha Shani vai te dar escudo também, né? É, mas você tá sem Wolfram. E tá achando a boa da pecha, o quê, cria? Minha... Tô sem Wolfram, viado. Tô sem Wolfram. É, você tá de Wolfram? Tá doido, tem que jogar de Wolfram, pô, é muito bom. Então, eu tenho que tirar um, porra. Se eu já tô de Kelly, Tatsuya, Tiva... Tirar, Shana. É, então eu vou botar o Wolfram aqui, então. O Wolfram não tem goma, não. É 60%, pô. O Wolfram é roubado, né, pai? Roubadíssimo. Senão você tem que dar muito K pra discar, então... Prontinho aí. Eu tô de ursinho, mano. Ursinho Natalina. Ah, seu... Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Caralho, tu lançou Natalina mesmo, né, viado? Viado, vai chegando o Natal, moleque. Todo mundo só sabe cantar isso, né, tropa? Depois que lançou essa, acabou, irmão. Todo dia, 25, 24 de novembro, é só ele. Não, tinha uma que era hype também, que era aquela. 25 é Natal, 31 é Ano Novo. 20 a 25, 60, não, Paulo. 21, 60, não, Paulo. Essa era o hype, meu irmão. Essa era boa também, filho, mas essa ainda... Cara, você tá hypadona também? Hã? A dublagem do MC Pose, viado. Caralho, essa é muito boa. É muito engraçado. Moleque, os caras ficam dublando tudo na voz do Pose, fica muito bom, viado. Cadê, viado? Tu tá com o som do jogo ativo aí? Eu deixei baixo agora porque nós estamos no bagulho. Vou aumentar aqui agora, por quê? Calma aí. Ah, não, pode deixar, depois eu mostro. Vixe, vai fazer o quê? Era um wild, era um wild. Era um wild, velho. Ah, deixa eu aumentar aqui. Quer cair de onde? Packsada? É, bora pra pack, é o hype, vou botar. Moleque, minha primeira do dia, já tá quente tu já, né? Não, eu tô pedra ainda. Puta que pariu. Quem sabe essa aqui, ó. Caralho. Caralho. Cara, sabe isso que é muito boa, velho. Caralho, velho. Moleque, a da Joelma dele lá, filho, estourou, filho. Aham. Peguei uma mini-user. Adeus, cara. Vou rebentar um cara aqui, né? Derrame, rebentei um. Eu tô aqui também. Wizard. Viado, muito cara. A pack tá loucura, hein, mano? Loucura, loucura. Tô eu aqui, filho. Caralho, mano. I don't know where I must freeze this. Deu bem aí? Tá na Sônia? Tem no coração. Tem na pedra também. Analisei aqui. Então é Natal, é você? Aham. Ai, que porra é essa? Muitos caras aqui. Deitei um na Sônia. Deu bem outro. Viado, todo mundo na Sônia, viado. Deu outro aqui. Deu outro. Deu outro que eu derrubei a Sônia. Matei outro aqui. Ah, matei muito cara aqui, viado. Cadê minha kill, viado? Será que ele entrou pra dentro da casa? Sei não. Ah, para o minha kill, viado. Eu acho que foi a menina da pedra aqui. Viado, eu ativei a Sônia dela. Ela não parou de atirar em alguém, mano. Eu acho que foi nele. Ah, para o minha kill, moleque. Que safadeza da peste. Já chego perdendo um kill já, menino. Caramba, onde tá a Sônia, viado? Pés em pé, pés em pé, pés em contigo, irmão. Muito cara comigo! Calma aí, viado. Tô longe. Cheguei, dá ali. Mano, muito miado do analógico lá atrás. Recapião aqui. Tá os dois lá, tá os dois. Mano, joguei pra cá, filho. Vou pular botando. Tem um atrás. Tem um aqui na Sônia. Tem um ali atrás. Tem um na Sônia aqui, relaxa. Caiu aí. Finalizar aqui. Tá correndo, tá correndo. Tá correndo na minha frente. Tá indo. Entrou, entrou pra loja. Eu não finalizei, não, velho. Relaxa. Boa, galera. É tapete, velho. É a pladura, vida. Acima, homem. Mano, vou comprar a caça aqui pra nós. Já pra nós nem parar, filho. Nem pensar muito, ó. Blau. Anha. O Nobru marcou o Nobru. O neném não é neném. Deixa eu pegar a XM1, porque a XM1 tá bom. Tu já parou pra prestar atenção? Quantos Nobru tem nesse jogo, mano? Ah, mano, tem bastante, hein, velho. Mas Nobru era um nome diferente. Eu nunca tinha escutado falar, não, tá ligado? Eu lancei a moda, né, pai? Não, Nobru que tem no jogo é por causa de tu. Não tem outra alternativa. Mano, ó os caras vindo tudo aí na nossa frente. Capinho. Capa no outro, da esquerda. Dá um tiro. E ele tá dando a cara ainda, tá? Caralho, viado. Esse cara tá com alguma arma, viado. Ele me deu um tiro no peito, viado. Mas não sei, viado. Ou é alp. Passou, toma 50. Ó, vindo no dash. E tem aqui? Vou matar da casa também. Deu bem, ele. Caralho. Vai até, direquinho, Cria. Tem tiro do pedra aqui, tem mesmo. Esse ursinho aqui tá psico, rapaziada. Cara, tem cara aqui na esquerda também. Eu vou jogar pra cá. Os caras não avançaram. Me atirando esse dão, então, aí. Roubei ele aqui. Morreu direto aqui. Enfimilhada. Acabou? Aham, aqui foi. E o alvo, né? Matou o alvo? Eu matei, eu matei, eu matei ali no meio. Eu ali na loja de novo. Caralho, viado. Esse colete aqui tá dentro da pedra, viado. Vim ver essa porra. Olha lá. O que colete tá indo? Tá marcando um colete 3 aqui ou não? Não, tá marcando uma mochila pra mim. O que é isso? Tem um colete 3 dentro. Oxi, agora é pronto. Moradaço, Irlanda. Um tiro, ele. Ah, e eu tomo a bala também. Como é que tem uma mira, tá? Aham. Tá com umas granadinhas nele. Eu tava um tiro, ele. Granadei muito, hein? Para de streifar, mobile. Matei, matei, matei. O outro tá chegando. Nem atirei, hein? Ah, cai pro outro. Não, ele me deitou. Ele me deitou na Sônia, Freitas. Boa. Agora é só o daqui, viado. Ele não healou. Puxou aí, puxou aí. Dá pra me clicar, viado. Não ativa. Nice. Cadê ele, viado? Tá aqui no gelo. Boa. Tem outro. Ah! Massa. Mano, direita sua. Só se tranca. Nice. Pega pé, irmão. Você finalizou suas kills? Cara, eu não lembro. Fui esgranado pra cima, então. Tô rilando, querido. Por que você tá agachado aí, parado, viado? Eu tô rilando. Viado, muito caro. Ah, eles tão trocando. Ativou a Sônia aqui. Viado, você pra pegar a Sônia. Pegar a kill. Ai, morreu direto, viado. Você manda a pedra, irmão. Vai tomar no cu, viado. Odeio jogar sem capa, viado. Caralho, tá loucura aí, viado. Ah, mesmo? Salveu com a arminha aí que eu já vou cair. Doido, doido. Você vai cair ali. O Rúlio só vai voltar, então. Vai voltar, filho. Não dá ruim, não. Ah, viado. Eu ia comprar uma caça ainda. Se tivesse sem moeda, tá vendo, tropa? Não, não foi a caça, não. Foi aquele bagulho de salvar e ficar marcado. Sei, sei, sei. É que você é a minha única pladu, tá ligado? E se nós não jogamos, eu fico tempo sem saber como jogar do... Cadê, cadê, cadê? Tá vendo alguém aqui? Aqui, aqui, no meu pé. Vai ver, tô no tiro costa. Boa. Ai, dei muito peito. Pô, deixa esse cara uma barra. Vai lá pra as casinhas, três maria. O cara, ó lá. Tô teando aqui, mano. Tá de coquinho. Caralho. Ai, tomei frente e costa. Caralho, chegou outro squad, velho. Boa, meu. Tem costa, tem costa. Tô sem gelo, fudeu. Pô, tô sem quitão, velho. Esse cara vai quebrar gelo. É Rambona, viado. Aham. Tacando, cara. Que isso, viado. Tô tentando segurar aqui. Tô sem dash, foi lá. Tá rushando dois. Preciso jogar, velho. Um tiro um. DT1. DT1, DT1 aqui. Outro tá uma bala, outro tá uma bala. Tem outro. É, não é esse daí, não. É o outro que tá tirando. DT1 também? Foi mal, velho. Pabezinho que não. Outro tá na pedra, tá uma bala. Oi, Nobras. Já dá puta aí na Bapô, meia kill, mano. Que moleque desgraçado, mano. Nossa, viado. Cês tá vendo, né, rapaziada? Eu ganhei a vida pra ajudar o cara. É, é, sim. Uma trocação da peste, menino. Eu ainda falei, foi sem querer ainda. Já teve uma hora que eu não papei só aqui na sauna, viado. Eu me fodi, viado. Eu vi que... Os caras te matou, né? O cara me deitou. Vou comprar outra casca aqui. Tucano! O que, mano? Tá todo mundo falando, tocando. Qual foi, rapaziada? Caralho, muito lute, velho, né? Fez a festa aqui em PEC. Aí, ó. Aqui na direitinha. Moleque, sem zoar. Mas o cara em PEC não saiu até agora, viado. PEC tá muito louco, mano. Que agora os caras estão na moda de ficar subindo. No... No... Teto. Cai geral aqui. Igual a Forte Vitória, antigamente. A porra é isso. E o cara tá off, hein? Tá aqui na minha frente, tá off, mano. Gastei dois dash e não peguei essa aqui. Ô, miséria, mano. Vamos marcar outro aqui. Já é, vou subir aí. Deixa eu ver se eu... Pego um negocinho nele aqui. Peguei. Posso a tecla pra agachar? Ah, dou agacho no... Acho que é no C. É C, né? É C, mano. Já até decorei. Toda vez que eu vou gravar conteúdo na casa do meu bro, fico jogando no emulador. Não é mesmo. O Freitas fica aqui jogando mesmo. Ah, teve um dia que o Freitas veio aqui. Aí eu falei, viado, é assim que joga de carapina, viado. Fui no treinamento e eu não dei um caba de carapina. Foi muito feio, mano. Se eu estivesse gravando aquilo ia ser um meme da Pet. É assim que se joga de carapina. Pinou, pinou, pinou de novo. Eu quero pano do rapina direto, viu? Tô indo nele. Aqui é no portalzinho que ele vai pegar agora. É dois aí, irmão. Dei meu tiro em um. Cara, a Sony é tomeada. Deitei, deitei a Sony. Ai, caralho. Ai, dei meu tiro nesse cara também. Ele finalizando aqui. Tá com dois gelinhos. Vou tentar deitar ele, velho. Ele usou o Dimitri. Tá sozinho ele aí, tá de bisão. Hayato, bisão. Tá marcando. Contou um. Aqui já era. Aqui é fight pra ele. Aqui é só um. Vaqueiro. Eu achei que tinha deitado o Hayato. Eu fui de bocão nele. Flanqueando a Sony. Sony, ó. Tu viu as animações do... Ai, ficou massa, né, viado? Pô, ficou maneirinho, mané. Eu gostei, né. A da janelinha ficou massa. O cara pula rodopiano. Zica. Parece um ninja. Gostei muito. A skinzinha também ficou brava, tu viu? Aham. A skin ficou brava. Eu acho que eu consegui. Será que eu consigo transformar? Deixa eu ver. Consegue. Essa aqui, né? Ó ela aí. Aham. A lenda. Aham. Ficou mídia. Vai lá. Boa sorte, amigão. Mano, não tem lugar nenhum pra mim cair aqui, velho. Eu caí em Bima e tu abre o barracão. Não tem chave não, né? Vamos comprar uma aqui. Vamos comprar uma pra tu. Oxi, não vende... Ah, acabou a chave, viado. Ih, caralho. Nem sabia que acabava. Tá bom. Mas não sabe do Freitas? Mano, não sabe pra Luana aí, Freitas. Salvezinho pra Luana aí. Tamo junto, Lu. E aí, irmão? Você vai passar o Natal e o Ano Novo na onde? Aí em Ilha Bela mesmo? Eu vou fazer uma ceia aqui em casa, tá ligado? Pro Natal, reunir a família pago. Maneiro, maneiro. Aí eu vou passar o Ano Novo. Vou passar o Ano Novo lá. Boa. Mas cara, você vai se divertir com o Ano Novo, hein, viado? É o rolê dos casados, né? Não, pra você ter noção, eu tô com vontade de ir, irmão. Só de saber como é que vai. Viado, o Serai é muito piroca, né, viado? O Serai é aquele tipo de cara, tropa, que eu acho que ele vive a vida dele intensamente, mano. Ele não é o cara que quer ser o rico do cemitério, tá ligado? Viado, sem zoar. Ele mostrou um videozinho dele do Ano Novo no passado. Não, você tá indo pro Ano Novo, viado? Ele, do nada, de marola, gastou 150 mil no jet ski, viado. Só... Eu vi, ele falou que ia te convencer de comprar um também. Não, ele já tá convencendo, filho. Ele já tá convencendo. Mas, viado, vai ser massa, viado. Os caras pegam várias casas, jet ski, barco. Isso é maneiro. Mano, muito miado da cerca, tá uma bala, viado. Tem um da cerquinha que tá uma bala aí. Cerquinha marcada aí, viado. Matei. 104 no outro. Derrubei. Tá levantando, tá levantando de Dmitry aí. O outro também tá se levantando, cuzão. E aí, já era, né? Ah, Vitor, você mamou, você sabe. Toma uma retada do Thor, vai. Relando o kitzinho. Ah, esse cara tava de... E aí, subiu muito o cara aí, mano. Ai! Que tanta gente é essa, menino? Eu vi um... Ah, não, tá um tiro nesse dedo, bonezinho. Eu vi. Eu achei que era mais um só, viado. Ai! Não dá pra lutear, não, velho. Pulou agora. Pularam. Tem que ter um aqui. Ah, você vai tomar, rapaz. Socorro! Esse cara aqui vai ser humilhado, viado. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá um tiro, não dá um tiro. Tô tendo um aqui. Tô tendo um rilão, tô tendo. Toma, rapaz. Matei mesmo. Ai, viado, esse cara tava te perseguindo mesmo, viado. Ele não deixava ir lá kit, esse maldito, mano. Pézinho, 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 irmão. Tem cara aí. Vai me marcar no traquinho. Morreu? Boa. Tá pulou botando, cara. Ei, mas vai ser maneiro, mano. Ei, não tava falando do Serol, viado. A gente falou, não, nós vai pegar a casa lá na ilha, pá. Vamos alugar uns jets pra gente brincar. Aí o Serol, viado, ele não aluga. Ele compra, né, garoto? Ele comprou um jet, viado. Olha esse cara, viado. Eu 200 pau num jet, mano. Viado, eu fui andar num jet lá em Ilha Bela. Me deram um jet quebrado, tropa. Eu dei uma volta com o jet e os caras teve que me resgatar no meio do mar, viado. Tá ligado? Nós não é Serol, não, galera. Nós não temos uma condição legal. A gente pegou um jet ski pra receber o meu Bruncerol. Foi num ferro velho, entendeu? Caralho, tropa. E o medo de ter quebrado o jet ski, viado. Cara, o jet parou de funcionar, meu. Parou de funcionar, tropa. Que isso. Freitas, me deu um jet ski quebrado, viado. Aí, esse dia foi massa, hein, viado. O pai foi o DJ 01 da lancha ali, filho. Todo mundo casado. Não tinha nada pra fazer. Virei DJ, tropa. Esquece. Cara, o Caíto, que é aquele loirinho, ele tá tentando te superar até hoje, mano. É mesmo, viado? Ele virou DJ, ele também. Eu achei um monte de jif esse dia, com o norte da ilha. Aí ele fica colocando as músicas e olhando a provação, tá ligado? Tipo, olhando a reação do vestido. Fica engraçado, velho. Ele é firmeza também, viado. Aquele dia foi ele que te trouxe, né? Que tu tava com o carro zoado, eu acho, né? Aham. Tu resolveu lá a parada de transferir os pontos que eu te falei ou não? Resolvi, resolvi. Tá suave. Mas foi com o quê? Foi com o meu pai ou não? Não, não. Já o pessoal me deu um norte aqui. Ah, peguei a visão. É facinho, cara. Isso é louco. Tem cara aí, irmão? É. Só um dois. Eu roubei um. Me capa no outro aqui, viado. Pulou aí. Acabou a bala. Virou só, né? Já tomou um saco. Bota a cara aí, então, rapaz. Toma. Usou até Skyling, menino. Ah, não. Só mais um. Ih, é o do entretenimento. Deixa salvar, né? Ô! Vamos lá, vamos lá. Vou buscar ele, viado. Ai, você vai voando pra lá mesmo? Você é doido, né? Faz uma amizadezinha com ele aí, viado. Tá fazendo bem bolado aqui. Fiz amizade, fiz amizade já, eu acho. Fala pra ele salvar o time dele. Ele vai te rebocar. Ele fica na amizade, viu? Ele tá com a arma na mão, viado. Ele vai te rebocar. É um camper, mano. O cara tá doido pra ganhar a partida. Calma, viado. Cadê um boia? Aí, aí, ó. Não! Ah, viado, ele tá me tacando bala, viado. Que isso, viado. Salva ali, amigão. Não para de ser doido, viado. Quase que eu morro, chat. Que isso, viado. Ele não quer fazer amizade nem a pau? Não quer, viado. Deixa eu tropear uma amizade lá. Meu Deus do céu. Se tu morrer, eu morro. Cara, deixa eu ver essa cena aí. Eu tropeço, mas eu não chamo. Eu acho que esse filho de rapariga não pegou, não, viado. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, patrão. Vai dentro do gás, viado. Ele vai ficar doido. Não, não, não. Ô, Fred, você tá trolando, viado. Ele vai te rebocar, viado. Vai dentro do gás lá, filho. Tá rilando, tá rilando. Vai salvar lá dentro do gás lá, pai. Onde ele tá indo? Na outra loja, será? Tem portal, tem portal, viado. Tem ou não? Vem! Surprise, motherfucker. Ele foi. Foi, 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 foi. Viado, não vai dar tempo, eu acho. Calma. Dá, dá. Salvou. Ele virou Sônia! Porra! Você vai se fuder aí, viado. Cara, eu quase morri, viado. Adeus, cara. Dá uma gaseira, tá chumendo, bota. Deu bem um. Ah, copou, pá. Viado, eu fui abatido. Viado, eu quase morri dentro do gás, irmão. Sem zoar, viado. Que cara lixo, irmão. Sabia que ele ia rebocar o maluco. Na hora que ele salvou... Steaks! Toma o gelo. Caralho, parceiro. Matamos bem até essa partida. Deixa eu ver. Aí, 20, 15, 35 kills, filho. Esquece. Prechones! Rapaziada, quem tava com saudade da Pladu já sabe. Chega no likezão, faz a boa. Entendeu? Tem quantos caras na live aí, ô Freitones? Fala pra nós. Deixa eu ver. 30, 30k. Aí, rapaziada, 30k. E tem quantos caras de like? 20. Ah, não. Aí tá errado. Ah, não. A contagem não tá legal. Antigamente era 30k na live e 50 mil likes. Entendeu, família? Então já sabe, no 3, geral da live do Freitones, da minha live, também deixando um likezão. Vambora? Olha, 1, 2, 3, deixa o likezão insano. Vamos que vamos, família. Pra cima. Pra cima. Eita! Tá vendo? Eu até... Aí, ó. Aí, ó. Enquanto tiver like, tem buia. Vambora. Vamos sair mais uma dobradinha agora. E essa foi difícil até, tá? Olha o que quebrou lá em pack lá, filho. A trocação em pack foi sinistra, filho. Hum. Você tá o 36 de São Paulo de mini-use. Pô, eu tava 9, 9 Brasil, mano. Desci. Sua batalha, seu estilo. Fiquei uma semaninha largado aí, sem jogar. Moleque, você tá vendo as fotos que o Boca tá postando no Instagram, fiado? Eu vi, mano. Eu comentei, viado. O moleque tá escaralhado, viu? Eu quero tirar a gente de dar uma cariciada no boneco antes de tirar foto. Não, é meia bomba, meia bomba, viado. Ele deixou a meia bomba. Aí ele vai e tira a foto, tá ligado, viado? Eu tô imaginando a cena dele dando a cariciada, tá ligado? O fotógrafo esperando. Ele acariciando. Aí fica a meia bomba e ele vai. Agora tá pronto. Só não demora muito, senão vai diminuir de novo. Esse moleque tá foda, viado. Eu comentei na foto dele também. Eu falei, essa foto copica, viado. Ai, Deus. Esse boquinho é engraçado. Que moleque escaralhado, mano. Ai, será que vai pegar essa arma? Não pega não, pelo amor de Deus. Opa, você não pegou, você rodou, né? Você sabe que você já rodou. Ah, que isso, viado. Tem um cara na... Armado. Tem um cara aí na brechinha da casa aí, viado. No B1. Boa. 1, 2. Mas tem que... Eu rio lá, né, aqui, irmão. Tem dois aqui em cima, mas ainda dá pra subir, não. Tô sem arma de rush. Vambora, amor! Eita. O cara deu um bom. Papi aqui, ó. Deixa eu te perguntar. Tu tá fazendo um caças ou não? Só tá postando storage, não? Tá? No YouTube, né? Você fala? Aham. Tô mesmo. Ah, boa. A hora que tu for pro caças... Tu tá também que eu vi, né? É, então. Ah, calma aí, patrão. Você tá um tiro. Oxe. Pelo amor de Deus, né? Cara, viado, os caras alugou a casa aqui e não saiu por nada, mano. Oxe, ele tá tirando. Tirando em mim, viado. Vamos tirar, viado. Tô sem kit também. Tá. Fiz ele engolir meu cano, viado. Que louco, dude. Entrei rebocando muito, coitado. Tu que tá pilotando? Já finalizou? Aham. Oxe. Ah, dude. Aqui vende, kitão? Vende, né? Nossa, cara. Vende nada, de graça. De graça ainda. Fiz a boa, filho. Vou rir lá um kitão e vambora atrás dessa caça aí, filho. Tá de jipe, vê? Fugindo muito. O Bruno tá fazendo cosplay de Pinóquio. Porra, fodeu, filho. Vamos lá, escolá-lo. Eu tava vendo suas lives esses dias, tu tava com a camiseta rosa do Fluxo, né? Tava, aquela camisa ficou irada, né, irmão? Ficou maneiro, eu esqueci a minha aí, cara. É mesmo, viado? Eu tenho várias. Depois se você quiser, eu te dou uma, cuzão. A sacolinha que o pessoal deu, tá ligado? Ah, então você tem várias também, viado. Porra, eu recebi aquela sacola também. Ela vem recheada, recheou um estilo. Tem mesmo? Mas acho que não tem só a rosa ali não, viado. Acho que tem outras também, tá ligado? Tem, tem. A branca, eu acho. A branca. Eu fiz live ontem com a branca. Ontem eu abri a live tardão, porque foi confritalização da 3C junto com o Fluxo, tá ligado? Sim. Aí a galera da empresa e tal. Aí eu gosto de dar uma moral pro pessoal, né? Aí eu fui lá. Vou matar esse cara da direita aqui, relaxa. Tá na pilastra. Brilhou. Os caras vêm de mais elétrica ali, mataram a caça. Poxa, a mulher deitou no chão, viado. Arretada do Thor, toma. Arretada do Thor. Viado, e o Caíto, viado? Que eu chamei ele a viagem inteira pelo nome errado e o cara não falava nada, viado. O amigo do Freitas. Você chamava ele de quê? Eu chamava ele de Caio mesmo, porra. Tá ligado. Ah, mas é diferente o nome, você tá ligado? Sim. Moleque, por que que você tá aí? Tinha cara aí, é? Tem cara no gelo ali, ó. O cara que liga pra você toda hora. Caramba, aqui Scarzona, menos 10 cara na live. O quê? Aí eu tô quase zendo na live. Tá de Scar? Tô. Nossa senhora, a Scar tá muito barulhenta, viado. Ah, o cara tá fortinho aqui, do gelo branco. É ele mesmo que tava me atirando. Passou pra lojinha, vai salvar. Passou nada, eu tô mirando aqui, fio. Nossa, ele entrou pela esquerda da casa. Passou mesmo. Cadê essa cor? São grandão, viado. Uhum, gordão, fio. Vou virar outro boneco aqui. Ah, pô. Tem esse daqui na cor preta também. É maneiro, fio. Ai, meu Deus. Vim, viu o cara aí, viado? Deu 10, piscineiro, viado. É, lordzinho. Você tomou foi 30, amigo. Tu não tem não, urso preto? Eu acho que eu tenho, viado. Eu tenho tudo do Free Fire, irmão. Moleque, eu assisti um filme com a minha mãe, viado. Que eu acho que a minha mãe, ela deve achar que eu sou retardado, viado. Eu chamei minha mãe pra assistir um filme, né? Eu falei, não, mãe, encosta aí. Porque tem um cineminha aqui em casa, né, tropa? Pra fazer umas besteirinhas, pá. Mas aí eu chamei minha mãe e falei, pô, mãe, vamos assistir aqui, pá. Aí, moleque, eu botei um filme chamado O Urso do Pó Branco. Já assistiu já, ô, Freitas? Não, já ouvi falar. É tipo assim, é um filme baseado em fatos reais que realmente aconteceu, tá ligado? Nos Estados Unidos. Aí tinha um traficante nos Estados Unidos, que ao invés dele pousar do avião dele com as drogas, ele tacava as drogas na floresta, pousava com o avião e depois ele ia buscar as drogas, tá ligado? Tá gostinho. Aí, numa dessa... Ai, 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 matei. Matei logo o Zulu. Aí numa dessa, viado, que ele deixou as drogas cair, tá ligado? A cocaína, no caso. O urso, moleque, tinha um urso na floresta, viado, que o urso pegou e meio que foi lamber a parada, abrir e cheirar, né? Ah, o urso não ficou doidão, viado? O urso ficou doidão de pó, viado. Aí é o urso do pó branco, o nome do filme, viado. Ele sai matando todo mundo no filme, viado. Que loucura, irmão. Mas na vida real ele matou também, ou não? É, caralho, na vida real ele fez mó bagunça também, filho. Cara, hidrogaram o urso, mano. Olha o filme que eu boto pra assistir com a minha mãe, viado. Só tu e tua mãe, só. Só eu e ela. Mano, acho que tem cara que... Ai! Uma comédia, uma comédia mais... Comédia, rapaz. Minha... Só a coroa é dos... Terroizão? Ai, mentira. Que cara cagado. Você é cagadinho, tá, Vitor? Que você me matou por trás do gelo. É muito? Minha coroa é o que, irmão? É dos terrorizão? Nada. Minha mãe é do... Eu vou salvar carinho, tem um cara salvando. Eu vou ler no drop, ele. É muito o cara aqui vendo. Acho que tem em cima. É nada, filho. Você me salvou, amigão? Salvou, né? Porra! Caralho, Viano. Qual foi, irmão? Morri muito. Morreu não, Viano. Viano, os caras são psicopatas aqui, Viano. Ô, meu guarde! Ah, calma aí, amigão. Vai... Olha isso, é a tropa do Dimitri e da Sônia, Viano. Você é doido, hoje tá impossível, mano. Ahem. Vai fazendo granada aí, otário. Só tem doente jogando esse jogo, mas eu desisto. Eu vou pro Roblox. Você vai pra onde? Roblox... Moleque, eu joguei uma vez Roblox e eu gravei um vídeo pro canal. Mas eu só joguei porque era o mapa do Free Fire, velho. No Roblox, acredita, irmão? Mentira, você só jogou porque tava o hype. Eu não lembro. Nada. O Roblox tava estouradíssimo. Ai, que isso? Como é que eu não te deitei, amigão? Calma aí, então, patrão. É muito cara chegando aí, da casa do God. Pega a visão. Mano, tem um portalzinho, vou usar em cima do teto lá. Nossa. O bagulho tá doido aqui pro meu lado, hein? Muita gente. Matei um. Caralho, viado. O cara me deu um pancadão de carga extra aqui. Hum, fica aí, bicho. Passando a mulherzinha pra ir, velho. 150 nela. Socorro, viado. O cara estourou meu colete. Ele tá pegando a carga. Eu tô ouvindo o barulhinho. Ele pulou lá embaixo. Ai! Cai atrás do gelo, viado. Sabia que eu ia morrer, viado. Vou cancelar aqui logo. Canceleu, irmãozão. Aguardo sua ajuda novamente. O versão tá engessado. Não tem nem colete. Mete o pé, ô, Freitas. A loja. Olha aí, ó. Ó. É, fica aí, bicho. Escutando o barulho já, né? Tá aí, pior que esse cara tá atrás de tu. Tá não, tá não, tá não, tá não. Tá atrás de tu não, viado. Que isso? Moleque, esse cara da carga extra foi o cara que nós matou, viado. Nossa, cara, tá trocando o acho, tá no... Ah, não, ah, não. Pularam, hein, os dois. Bota um gelo aí, Fef, filho. Vai dar bom. Eu tô de inalador. Subiram já, tá? Viado, esse portal foi tu que fez, é? Foi. Esse inalador não tá rilando nada, não, viado. Ele é da velocidade, safari. Oxi. Vai dar bom, tô de inalador. E só tá correndo mais rápido. Ó. Tá, porra. Viado, tô maluco. Que porra é essa? Não é possível, doido. Não é mal, entreguei essa, amigão. Caralho. Como é que sai vivo, doido? Impossível, filho. Impossível. Impossível. Rapaziada, batei uma meta de like. Deixa eu ver se eu tenho que trocar uma meta de like aqui no meu chat. Esse chatzinho cansado. Você falou, lembrei. Vou botar aqui, ó. Toma. Vai tomando, bebê. Moleque, ontem eu estourei, filho. Por quê? O cara fez a boa do Natal do fim do ano, mandou milão. Foi mesmo? Será que ele reembolsou, velho? Caraca. Meu irmão, se você estiver me ouvindo, se você estiver reembolsando, você é muito, filha da mãe, porque eu comprei a ceia com o teu dinheiro, velho. Sua batalha, seu estilo. Chama o Jeffão. O Jeffão está em live, é, tropa? Eu acho que o meu pai abriu live só mais cedo, não foi, não? Ele voltou a fazer live, né? Porra, voltou. O Jeffão deve estar doido para fechar um cassino, menino. É o pior que ele está jogando mesmo, viado. Ele quer um cassino, velho. Ele quer dar uma forrada, o Jeffão da mãe. Ele está doido para dar uma forrada a ele. Caralho, ele já está três horas de live já, viado. Voltou focado. No homem. Cadê? Quer chamar ele para dar uma brincada, Freitas? Vambora. Já foi muito engraçado, velho. Vem para ele aqui. Não, vai continuar sendo do X Squad. Relaxa, irmãozão. Pô, rapaz. Então já toma, já. Já vem, então... É, Luiz. Vamos ver para tu, né, amigão? Eu estava com a camisa da Magic Squad, olha. Calma, também. Calma, também. Não tem como, velho. Calma, também. E tem três aqui, já, irmão. Pô, derrubei um aqui, mas ele está levantando. Vou pegar meu gelinho aqui. Eu vou te dar de peito a brincadeira, viu? Ah, viado. Como você levantou? Meu Deus, você levantou com muita vida, viado. Desi, desi, desi. Que isso? Bizarro. Não acredito. Eu não consigo matar esses caras aqui em cima, viado. Cai aqui, pelo amor de Deus. Vou cair no telhado, no telhado. Aham. Eu já derrubei 15 vezes. Eu acho que ele botou a poça e healou o kit, tropa. Não é possível, mano. Mano, tomei muito tiro no paraquesta. Cai aqui agora. Ele cai aqui, viado. Acho que cai aqui, viado. Tem muito dano de novo. Tudo bem. Que porra. Vamos só sair segurando dentro do controle total, viado. Está subindo mais. Não, está não, está não. Está do lado de fora. Comigo, irmão. Viado, estou sem nada. Vou comprar esse aqui. Esse aqui é um milho, hein? Está meu loot. Ai, oxi. Achei que era você, viado. Marquei. Fx Rodrigo aí, ó. Massa ele. Toma, otário. Já não vai entrar para o fluxo. O cara matou o dono do fluxo, filho. Como é que entra? Vou pegar a maidinha aqui. É, nem tem como pegar, vendo. Pai. Se eu ligar para o meu pai e o meu número vazar na live dele, eu acho que, viado, eu desardo o meu pai da família, viado. Faz muito tempo que ele não faz live. É perigoso. Esqueciam já as artimanhas. Tu vai para onde, irmão? Deixa eu ver se tem alguém nesse drone aqui, viado. Eu vou ficar aqui. Vou dar uma luteadinha. E aí, homem? Fala com ele, filhão. Você vai fazer mais hora de live aí ou você já está saindo quebrancão? Eu já vi que você está com três horas, né? Já, já. Já vou sair quebrando, já. Ah, entendi. Porque senão eu ia chamar você para dar uma brincada aqui comigo com o Freitone. Mais suave então, pai. É nóis. Demorou. Tamo junto. Beijão aí para vocês. Valeu, valeu. Valeu, tropa. Três horas de live no mobile é o máximo que um ser humano consegue, fala Freitas. É o prazo de vida útil, tá ligado? Dá até para você fazer mais. É, nada. Você vai ser daquele jeito. Você vai ser enguiçada. Moleque, tinha cara aqui para abrir, maviado. Vou subir. Matou quantos aí? Umzinho? Que porra é essa? Uma aqui em mim só. Cara, dá para ver meu dano, mano? Dá. Dá. Ah, meio de dano. Tá bom. Você deitou um cara na casa e eu papei sem querer que eu estava no controle total. Eu estou brigando com aqueles caras desde que eu caí na cal, velho. Você não tem ideia. Oxi, tem um cara comigo. Deu dash. Que isso? Tá bugado? É, apareceu só o dash para tu? Caralho, o dash foi do meu lado, irmão. E não tem ninguém. É bom que acontece. Às vezes acontece essa parada. Loucura. Moleque, vou te falar, faz muito tempo. Quando você pega a bolsinha de moeda, é para nós dois? É, quando pega a moeda, vai para os dois. Maneiro. Moleque, fazia muito tempo que eu não jogava Free Fire, velho. Quando eu voltei essa semana, acho que fazia um mês que eu não abri o jogo, né? Eu tive que trocar até de emulador, velho. Acho que quase um mês, velho. Olha, eu viajei Los Angeles, Las Vegas, para o bagulho da premiação. Voltei Farofa. Depois, Prêmio Esportes Brasil. Porra! Não tem como, né, tropa? Aí, quando vai fazer live, dorme. Aí, dorme. Esse dia foi louco. Todo mundo... Caralho, eu ia fazer live depois de um mês, porque o homem dormiu, velho. Não, um tiro da live. Eu voltei. King's Back, pá, toma. Moleque, tem um cara na minha frente. Caralho. Mano, um tiro, um tiro da cerca, velho. Pode confiar. Ah, é. Um tiro descendo também. Dei duzentos e trinta, velho. Esse não morre, velho. Mulhei um aqui. Tomei de pack. Vinte e cinco é Natal. Trinta e um é ano novo. Dá vinte e cinco, sessenta. Dá trinta e um, vou sessenta de novo. De pra caralho até chegar o carnaval. E aí, tem cara aí. No, viado, vai ter que mandar essas dancinhas, viado. Os fãzinhos vão ficar compartilhando, viado. Tá ligado? É, você fala dancinha de chique-teco? É, viado, botar essas músicas aí. Morro de vontade de fazer também. Esse fãzinho vai ficar com... Ó o carinha lá dentro lá, miradão. Deixa ele dar a cara ali, que ele vai tomar a marretada do Thor, filho. Aí, ó. É, Luiz. Só me dá a capa, ele vai adiar cá. Lançar uma dancinha de Natal com a música do Pose. Vai tomar, vai tomar a marretada, hein? Acho que ele vai sair aqui na esquerda, por exemplo. Aqui mesmo. É, capa nele, 125. Tira. Morreu. Já não entra no fluxo também. Matou, matou eu. Já não entra e morreu pra mim, não entra também, Traba. Tem que ser o meio termo. Dá uma briga boa e cada um ir pro seu canto. Entendeu? Aí é coisa linda. Bem, e se tiver aqueles que vai com o analógico daqui até Centosa, eu também acho interessante, viado. Você já viu uns clipes desse, viado? Que o cara... Caralho, que carro bonito da porra, viado. É a Lamborghini. Vai, vai. Caralho, moleque. O Cearal deve ficar felizão, né, mano? O Cearal tinha que tirar um print do boneco dele dentro do jogo, do lado, uma Lamborghini roxa e pessoalmente também, né, Traba? Ia ficar mídia, mano. Oi. Vamos setar. Ai, um pêssego. Quero saber a cor da sua ca... Ai, ai, ai. Vai tomando. Tem que ser com três aí, fi. Esqueça tudo. Tô de... Ai, o Cearal prometeu que ia deixar eu andar no carro dele, mano. Eu não vejo a hora. Caralho, minha frente ali, né? A arma de um tiro também tá na árvore, queria. A gente deu pedra. 150. Nele? Aham. Tem um carro chegando também, de Bima. Isso. Dois, cara. Dois, cara. Boa. Mais um lá. Derrubou eu também. Não salva, não salva. Olha o jipão. Ah, agora pronto. Não é possível não, viado. O que o cara fez, viado? Porra. Todo mundo caindo do time dele, ele vem de jipe, viado. Deitei um lá, deitei um lá. Só mais um, viado. Salvou um aqui o minho ou não? Salvou, salvou um a sua. Ah, tem cara deitado aqui, viado. O cara é deitadão, viado. Ai, nossa, eu quase me matei, viado. O cara tava deitado, mano. Acho que ele queria amizade, né? Ou não? Ele tava salvando deitado. Não, ele tava salvando. Tava se escondendo, igual uma cobra. Cara, aquele drop apagou, mano. Não sei se alguém pegou, viado. Acabou de apagar, viado. Vou dar um bizu aqui. Onde tá marcado? É, onde eu marquei. Vou marcar uma caça igual lá. Ó, pezinho, tem cara mesmo. Tem cara aí, ó, do lado de fora. Deitei um. Deitei um aí, deitei um aí já. Passa no outro, carro de madeira. Tô à frente. Direita sua, aí. Um tiro nele. Boa. Morreu. É, tacar um gelo pra proteger ele, porque eu acho que esse cara vai papar, mano. Deitei um motorista, deitei um motorista aqui, ó, do carro. Só sobrou passageiro, viado. Dei um passageiro também. Caralho, amassei agora, viado. Ai, tem cara comigo. Sabia que na hora de ir na minha squadinha, ainda bem que eu fiz o gelo pro carinha. Ele ia roubar, né? Vazou, 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 vazou. Vazou o quê, trapa? Cê é louco? Não é porque cê tá achando que eu tô cheatado? Ai, ó. O briseiro apelhão. Não é cara da mãe, da antena? Aham, passou o casa verde agora. Oxe, aqui na esquerda? Aham. Aí ele não salvou. É isso, deixa ele salvar, óbvio. Se ele quiser, eu até dou moeda pra ele. Quer fazer uma amizade? Oxi! Que isso? Ai, que arma dolorosa. Vem como o colete. Que arma é essa, amigo? Salvou, viado. Agora cê morre, danada. Agora cê morre. Agora cê morre, gringa. Se os parceiros caia que vai morrer também. Ai, nunca que eu faço isso num vídeo, mano. O quê? O cara tá indo salvar, eu não deixo nem a pau, filho. É, né, viado? Porque senão os caras voltam doido pra me matar, filho. Doido. Viado, tem um bicho aqui, viado, que ele tá de SVD aí, filha, me atirando. Feito doido, viado. Mas eu vou chegar aí, patrão. Fique em paz. Cadê que tu bota, cara? Tu não bota, né? Tu bota. Ó. E ele tá correndo doido aqui, meu. Esse cara tá ruim de vida, já. Graças a Deus eu peguei essa canação, né? Tem cara em pet aqui. Deixa eu pegar esse VD dele aqui, que agora já que ele me perturbou, vou perturbar os outros também, né? Cara, tem squad marcando. De coquinho, filho. A vida é assim, né, tropa? Um cara aí? Poxa, o pau tá quebrando. E tem um já. Deixa eu pegar essa medião. Cara aí, roubaram a minha kill. Mas tem um aqui, irmão. Eu caio direto daqui, viado. Tem mais aqui. Prechones! Oxi, ó, o carinha aqui dentro. Ah, então... Ah, você não tá vindo doido pra cima de mim, não, né? Então toma, amor, viado. Já tomou 30, Luiz. Ai, Luiz, você não cansa de morrer pra mim, não, viado? E esse aqui, tu que matou? Aham. Pra caça, filho. Você espalha lixo. Esse pack tem cara nessa loja, hein, mano? Deixa eu ver. Tem, não. Tinha um cara que fugiu. Tem moeda? Comprar caça. Tem um bagulho mal maneiro, né? Que você compra e fica com 4 gel a mais do que o limite. Lingo! Tem. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Nem sabia disso. Compra tudo esses bagulho da loja. Potencializador de gelo. É tipo aquele pet que deixa com um escudinho azul na frente do gelo, tá ligado? É verde, sei lá. O outro é... O outro é pra você carregar mais 4 gelo do que o... Ao invés de 10, vai ficar com 14. E eu acho que é só, véi. Esse é brabo. Tem mais um que eu não sei o que. É, então. Só que só dá pra usar um, né? Não dá pra, tipo, acumular os 3. Oxô. Eu saio comprando tudo, menino. Tá um cara aqui na casa de madeira aqui, véi. O cara gasta uma moeda pra nada, duro. O cara encota a tua aqui. Ficou humilhado. Já vai tomando 30. Morre aí, ô Lenson. Mais um carinha por aqui. Não tinha troca. Moleque, esse bob aqui, chat, é o maior boteco de todos os tempos, mano. Ah, ele tá engasgando, que isso. Caralho, velho. O cara vindo do gás aqui, mano. Ó o doidão de tuk-tuk. De jipe. Os caras estão subindo um pouco de carro. Meu Deus. Vai parar na lojinha pra salvar aí. Caraca. Ah, mano, o que é isso? Eu não morri pra você fazendo isso aí, não, Rodrigo. O que o Rodrigo fez? Porra, segurou o dedo de 12, igual um psicopata. Bau, 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 bau. Aí, ó. Ele tava parecido. Tava parecido com esse aí, velho. Você me comprou o cara, irmão? Ah, Rodrigão. Agora você vai sentar na jamanta. Você vai sentar na jamanta, Rodrigão. Só tem maníaco aqui, mano. Cadê ele, troca? Meu Deus. É, posso falar? Rodamos, velho. Não, você volta, injeção. Ai. Viado, nós se separamos muito, cuzão. Moleque, eu caí no Rodrigão, viado. Achei que ele tava sozinho, moleque. Ele tava com muita gente, viado. Cara, que é, meu desgraçado. Maluco. Nossa senhora, dog. Tem coisa pior, não. Tu matar os caras só cá, pra chegar o cara... E demoniado, doido. Só o ódio. Parece que acabou de terminar com a namorada. Tomou gaia. Acho que nem o cara que tomou gaia faz isso aí, menino. É, minha tropa, bagulho doido. Valeu, Gabriel. Obrigadão pelo membro. Deixa o likezão aí, rapaziada. Tropa tá na pista. Ninguém dorme, ninguém pisca. Vamos que vamos. Toma, 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 toma. E tu vai fazer um rolê de Réveillon? Vou, vou. Vou pra Pernambuco, mano. É, vou pra onde acontecem as festas, mano. Pernambuco é maneirinho? Mano, eu nunca saí da ilha pra passar Réveillon, acredito? Sua batalha, seu estilo. Sempre foi aqui. Ai, Sara. O que que é 2,9, rapaziada? Tu quer cair na onde? Pec, de novo? Pec. Vambora. Acima, homem. É que é loucura. Loucura, loucura. Mano, muita gente aqui, irmão. Eu não... Acho homem inuso, sabe? Meu Deus, já morri, ó. Oxe, meu boneco tá lentão, mano. Cadê essa mulherzinha, Viano? Sei lá. Pé do carro. 50, não. Que isso? Tô de hack. Tô sem arma de risco, tô procurando. E tem dois aqui. Tem outro, Viano. Tô sem arma de risco, meu irmão. Deitei ele, deitei. Papo não, papo, pô, esse maldito, velho. Cara, hein? Ah, não, papo não. Poxa, tem alguém de up aí também, filho. Que eu tô soltando. Ah, velho, o jogo começou tem 5 segundos e tem um cara de up. Derrubei ele. Derrubei. Bora amassar, cuzão. Bora fazer a história aqui agora. Derrubei outro, hein? Tá indo pra onde? Posso saber, amigo? Vamos tomar esses sacos. Bull. Marretada do Thor, bull. Marretada do Thor, bull. Eu vou muito atrás desse cara. Não corre não, maldito. Esse cara que eu tava brincando, né, Trav. Vocês tá ligado, né, mano? E aí, como é que tá a situação aí? Tu quer ajuda, irmãozão, ou tá de boa? Acho que acabou, né? O cara, porra, no meio do nada roubou minha cor. Ele fiquei boladão. Pés em Cotu, velho. Onde tá? Vou achar o carinha aí, no meio da barra. Virou uma moita, velho. Moleque, tá uma missãozinha da hora pra fazer. Você viu que a moita vira um bonequinho de gelo? No evento novo? Eu peguei, fi. Tu pegou aquela peixe ali? Maneirinho. E tu vira o que? Um boneco de gelo mesmo? É, vira um ursinho, tá ligado? Um macaquinho de gelo. Por que você não tá jogando de Hong Kong, então? É pequenininho, só que só dá pro time ver. Ah, mentira. Os caras veem a grama? É, eles veem o normal. Esse cara aí devia estar com o macaquinho, certeza, velho. É foda. Cara, ainda marcou a Isa. A Isa foi lá pra mil. Não vou nem atrás. Vou descer pra mim, mano. Nossa, a caça caiu em mil? Mentira. Não, ela caiu aqui. Só que ela foi pra lá, velho. Pegou a tirolesa ali da casa. Tchau, tchau. Filho de rapariga, velho. Tu tá jogando ultra? Tão jogando ultra, rapaziada. Só pro play joga no suave. Eu não sou pro play. Suave, player. Vambora. Nessa Lamborghini vermelha aqui, ó. Jogar no suave no emulador deve ser maneirinho, que tu já vê bem, tá ligado? No suave, então... Esquece. Ó lá. Oxi, ó lá o quê? Não, não. Tirolesa. Tá bem gasgada, né? Ah, tô vendo. Tem mais de um. Tem um lá no centro de barração. Deveu ele. Tão que parecia que tava nessa casa L aqui, velho. É, tem um aqui. Tá tomando muito tiro, velho. Meu Deus, velho. Pinei tudo nessa menina, velho. Ó o nome do meu amigo. Ó o fofo é foda. Já vi só com a fofa, cara. Ó o fofo é a primeira vez, velho. Os caras botam uns nomes aí na tela. Não dá pra entender, não, né, velho. Ó a killzinha aqui, Brian. Melhor amigo. O cara não desistiu, mano. É o Brian? Que humilde. Droga. É o Brian. Deixa eu comprar uma ca... Ah, nossa. A mulherzinha lá, né, velho. A Inkeraton agora é ela, filha. Caraca, pra jogar pra aquelas bandas ali tem que querer muito ganhar, viu, velho. Ganha, velho. É o barraco aqui, hein. Abriram? Uhum. Calma aí que eu tô pegando uma empenhadura de carapina aqui que deixa... Porra, deixa a carapina no aço. Empenhadura de carapina. É um trava-língua, é. Tem um maluco aqui ainda. Obrigado, homem. Esse barracão vai ser muito útil. Ai, nossa. Que sonha louca, mano. Quase que eu morro. Tu matou? Matou, né? Aham. Caralho. Ô, você acha que não vai dar tempo dos caras revidarem, tá ligado? Os bichos vêm doidos, moleque. Ó, tá um... Caraca, quem me deu, eu vou jogar no cara aqui. Qual personagem vocês estão usando? Rapaziada, nós estamos jogando de Kelly, Tiva, Wolfram e Tatsuya. Tatsuya é a gente que... Mano, até agora a gente só usou o Tiva uma vez, né? Uma vez. Eu acho que foi só em PEC lá que o pau quebrou, mano. Ai. Caralho aqui, né, chat? Olha aí, ó. Cadê o bicho que tava aqui, doido? Sabe que boteca, vendo? Hum, hum. E vocês vão ficar quanto tempo lá no... Em Buzos? É Buzos que vocês vão ir? Na ilha, né? É... É alguma ilha, eu não sei onde é. É a ilha que vocês vão, tá ligado? É, nós vai ficar, eu acho que dois ou três dias, não sei. Caralho. Se eu não me engano, vai dia 28 e volta dia 2, alguma coisa assim. Tem que ver depois. É, deve ser tipo isso. Eu, por exemplo, eu. Eu vou dia 26 e volto dia 2, tá ligado? Caralho, cara. Mó zero foco. Dia 8 eu já meto uma viagem pro Nordeste também. É? Hum, hum. Maneiro, vai viajar com a mulher? Vou. Vou pegar uma semaninha. Aí sim, crio. Aí eu dou valor, hein, mano. Porto de galinhas. Pó, pá. O cara que tava aqui sumiu, mano. Como é que eu não consigo tacar o portal lá? Agora pronto. A caça tá aí, cê já viu, já, né? Já morreu já essa lenda. Não é aquela caça não, né? É outra. É outra, é outra, é outra. Eu achei que era aquela Isa que foi lá pra PQP. Já vou marcar outra aqui, já. Então é Natal. Fala dele. E tu vai fazer uma paradinha aí na tua casa ou não? Mano, na minha casa não. Minha família gosta de ir pra praia, tá ligado? No Natal. Dia 25, cê fala, mas não nascer, né? É, não nascer. A minha família aqui também, vê? A gente sempre vai pra praia, casa do meu avô. Maneiro. Tem um cara aí, viado. Derrubei um aqui. Olha esse Brian de novo, mano. Drogon. É o Brian. 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 Meu Deus, quanto peito. Morre. Contiro de onde? Da casa? Surpresa. Não, é de fora. Essa casa aqui já morreu, velho. Eu só não finalizei, velho. Drogon. Dois carinha passando aqui. Aí embaixo? Eu dei um. Boa. Tô bugando o mirro aí, velho. Cinquenta, cinquenta, cinquenta. Eu dei outro. Tem clock, tem mais clock. Ah, não, é mesmo. Levantou, já. Duzentos e três e um. São dois. Duzentos e três no que tá rilando. Tá bom giro nele. Duzentos e três nesse aí, velho. Quarenta e dois. O cara não morreu não, velho. Morreu. Caralho, eu não vi esse moleque. Levantou minha kill, miserável. Tu tem a chave do barracão aqui, qualquer coisa, hein. Não morreu. Tem que falar, abriu o barracelso no caminho. Ó, tem um M4-3. Vou falar o que tem de bom aqui, patrão. Que arma que você gosta? Ah, já tô com a lá, fura. Caisinho a três. Tem cara aí, velho. Fiquitinho royal. Ó ele. Royal salut. Alô. Alô. Vou pegar essa moedinha aqui. Bó. Abrei essa festa aqui também. Opa. Ó, novo futuro pra tu aí, ó. Peguei. Suu. Fala, Wagner. É nóis, meu patrão. Tamo junto, hein. Fala comigo, irmão. Tu, mas... Tu tá fechado com um cassino só pra fazer um... Ah, mas tu me falou pessoalmente, eu acho, né, o que tu fechou. Eu fiz uma mediazinha de um mês só. É, eu acho que tu me falou pessoalmente. Tô com o cara aqui, velho. Tô atirando, velho. Eu tenho um... Caralho, tô com um de vida, velho. Eu tenho outro. Ele é Nilson. Moleque, se liga. Lá em Vegas, a gente foi tanto no cassino de Vegas que o dono do hotel Pika que nós tava lá mandou mensagem pra mim, tá ligado? Mandou e-mail, mensagem, falando pra quando eu quiser ir pra Vegas de novo, o cara compra passagem, hotel, tudo, fritas. É, né, mo? Aham. Mano, tem um cara que tá... Meu Deus! Para de dar peito horrível. Toma. Ruim. Tem um cara e uma bala, fritas. Morre aqui. Parabéns, eu tô tomando muito tiro. Ah, mentira. Vai salvar a minha kill lá em cima do hotel da escola, velho. Morre, viado. Ele tá aqui. Morre, morre. O cara é no meu corpo. Na tua esquerda aí. Relaxa, amigão. Marretada do cor. O cara é batata, né? Os caras é em cima da escola lá. Ele tá aqui, ó. Vou pegar pra te salvar. O cara me rushou no gás, rapaziada. Que moleque maníaco, mano. Eu pulei botando também, molequei. Juvenil. Mas por que o cara do... Porque viu que você estava torrando grana lá? É, tipo, movimentando grana, não sei o que. Aí o cara pegou e deu esse privilégio. Que isso, tá escutando muita gente aqui, velho. Ai, olha a lenda. Já tá com a granada aí, filho. Olha a perninha dele aí. Oi. Ah, as granadas caiu tudo pra fora, velho. Muito cara caindo, bro. Muito cara. Eu tô caindo com ele. Sai daí, olha pra mim. Olha isso, chat. Não, o cara tá sem net aqui, doido. Já deu. Moleque. Esse gás tá machucando muito já, velho. O cara caindo aí, frequs. Cadê a briga só do sem loot aqui, mano? Rapaziada, que caiu agora, velho. Derrubei dois. Ai. Ai. Já é muito cara, mano. Vou nem morrer agora, que não tem loja. Relaxa que eu volto. Aqui eu volto. Eu volto pra caralho. Cadê o cara? Tô sem bala. Eu volto muito, rapaz. Mulherzinha colada aqui, que eu vou acabar com a vida dela. Toma. Marretada do Thor aí, ó. Toma outra marretada. Ai, tinha outro no cantinho aqui. Olha. Esse mesmo, freitas. Me finalizaram, viado. Ah, para. A mulherzinha levantou no Dimitri, viado. Tem a mulherzinha que levantou no Dimitri na tua frente, irmão. Oi, que sense. Cara, é muito o cara marcando ela. Tanto de tiro que eu vou tomar. Nada. Moleque, não matou muito, tá? Ah. Ela se levantou no Dimitri de novo, não foi? Uma injeçãozinha. Olha. É uma pela pata, é? Eita porra. Pai. Aí, é assim. Tá gordo, mas não tá morto. Moleque, 18 kills, eu e você, viado. Tá, peste. Aí, toma. Marretada, né, João? Vamos lá, vamos mais aqui. Rodei, meu parceiro. Fiquei de gracinha ali, você viu, né? Dois caras, dois caras, irmão. Tá de... Foi triste. Eu sei que você morreu pra nós ficar com as kills igual, viado. Relaxa, cozão. Tá doido? Eu vou matar mais que você? Eu não sou melhor que tu, mano. Deus fez todos iguais, entendeu? Ainda. 32 kills, hein, rapaziada? Deixa o likezão aí, ó. Vambora. Tópia, merece. Merece, não fala, homem. Jogar com a armada de um tiro mais não, rapaziada. Tô pedraço. Os caras em nível 3 ali estavam estralando. Pegou o SV Deus. Rodei. Rodou, irmão. Freita, vai ter live no Réveillon? Porra, você me quebra, mano. Vou fazer um RL. Já pensou, viado? Será que eu meti um RL no Réveillon? Você é louco? Geral loucão, filho. Não, os caras fazem. Os moleques são doidos. Os caras fazem lá em dedo. Mano, tem uns carinha caindo com nós aqui, irmão. Tô vendo, galera. Vai cair na onde? Eu vou pegar uma... Garagem. Garagem? Não, o cara vai pegar uma Scarzinha. Será que eu pego primeiro, gente? Esse cara é aquela ali, velho. Ele pegou. Morreu isso ali, tá? Eu tô sem nada, chama-me, nem usar a joia, irmão. Tá no meu corpo. Só com o Scarzinho aí, né? Não tira esse cara, velho. Tem no gelo, dá à direita aí. Não sei se ele pegou a arma, mas... Ah, mano, acabou a porra da bala, velho. Peguei bala agora, irmão. Ele sai, eu acho. Ele entrou, se ele entrou, ele sai. É um caracosta. Ai, já amo isso. Sagat. Tinha nem o que fazer, velho. Eu caí sem arma. Maldito. Deixa eu botar um Papai Noel aqui também, pra te acompanhar, patrão. Vou lançar a braba. Vou lançar a braba. Deixa eu ver se eu tenho esse ursinho preto. Eu não sei se ele é do Natal, deixa eu ver. Não, como assim? Claro que você tem. É, Poco, não tem, velho. Aqui, ó. Põe um branco, então. Não, vou botar esse aqui, ó. Calma, tem um que é fera demais, pai. Esse aqui, ó. Esse aqui é fera, pô. Tá maluco. Esse aqui... Não, isso daí é muito feio, velho. Não, para. Oxe, que esculacho, cara. Tá viajando, é? Isso é um Papai Noel ou é um duende? É um Papai Noel, filho. Ele lançou em 2019, né? Hum, sei que é o hype. Para você ter uma ideia, o Free Fire era o hypadão lá e, mesmo assim, foi o maior esculacho em cima desse Papai Noel aí. Feio demais, mano. Olha ele aqui, ó. Olha aqui, no brilho. Cadê? Quem é esse cara? Aquela dor, essa miséria. Deixa eu ver. Samara, essa viada da minha live. A Samara, mano. Esse dois Samara. Samara, minha vida. É, a Samarinha. Samara, fera. Olha, mandando coração. Viada, ela tá mandando coração para mim, cuzão. Vamos mandar coração para ela, velho. É, que interesse, tá vendo? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha aí, tchau. Eu tenho um Lamborghini, hein, Samara? Eu tenho um Lamborghini. Olha! Ai, tem uma também, cuzão. Eu também tenho uma. Vai, vai. Wow, bravo. Ó, se você quiser, tem outro carro também, se ela quiser. Esse aqui, ó. Menorzinho, para nós andar amanhã. Que cara invejoso, viado. Invejoso, sai do meu pé. É mil, hein? Moleque, viado, o que eu dei risada dos caras botando o tigrinho, viado. Tá torcendo contra o meu progresso. Tu botou, né? O tigrinho. Acho que é o quê? De Cheetos, aquele tigrinho lá? É. Era uma publicidade, tá ligado? E os caras estavam comprando. Caralho, os caras lançaram, viado, a música. Eu sei que espécie aí que tá comigo. Viado, eu tô caindo na arma vermelha. Você pegou ela, cuzão? Nossa, a cara não viu oito, viado. Ela não gruda mais, não, é? Eu tenho aqui. Outro e dois. Morreu tudo, velho. Oxi. Caralho comigo aqui. Um tiro. Ah, qual foi, ô miserável? Vai ficar jogando de Hong Kong mesmo horrível. Caralho, dá pra esforçar, né? O cara que joga com as armas que não dá pra entender, patrão. Pés em, pés em, pés em, pés em, irmão. Aqui no corredor da morte. Eu tenho um. Eu dei um. Boa. Caralho, cara, veio tão horrível, mano. Ué, essa arma era roubada, tu lembra? Aham. Roubadíssima, filho. Nossa, rapaziada. Jogava com duas K9 e oito assim, ó, vermelha. Não precisava nem ser vermelha. Acho que a K9 por si só já tinha essa padrão, tá ligado? E aí, moleque? Era só peito, filho. Vou comprar um protetor. Coisa boa. Caralho, Dudu. Marcou o K9 que ele tá, sei lá onde ele tá. Vambora, vambora, vambora. Cadê? Você vai pegar ele aí? Eu acho que... Ah, esse cara tá correndo, né? O cara na minha frente, viado. Olha o teu lado. Vem, 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 Samara. Ai. Ô, Samara, ô, Samara. Por que você me trai? E fazer amor, fazer amor. Ó, viado, ela tá mandando coração pra mim, viado. Essa Samara é uma safada do seu chat, viado. Viado. Mano, ontem ela tava na live, entrou no código de equipe, começou a se declarar pra mim, que era minha fã e tal. E aí já tá puxando o saco do Nobru já. Ah, Cusão, você tá ligado, né, Cusão? Você é uma sem-vergonha. Vou logo te remover da lista, doido. Ah, esquece, filho. Vou cantar pra ela. Como? Fazer aquele bailão, tropa. Valeu, Zezinho. Toma junto, fiote. Hum, esse cara tomou... Cara, não sai tiro da arma, rapaziada. Eu não erro, não. Acho que ela tá indo atrás de você, viado. Ela não vem na tirolesa comigo, não, viado. Claro, ela me ama. Aham. Que isso? Você vai tomar, hein. Ô, o Luciano, o Kaique! Aí, rapaziada, moleque é bom, hein. Não come o seu bom aí, ó. A porta lixo. Meu Deus, velho. Essa maravilha toda ali é uma pombada na cara dela, vai ver. Ah, mano, que SKS! SKS, Rafael, o cara me deu dois tiros. Como que dá dois tiros de sand, SKS? Fala pra mim. Fala pra mim. Tava de coletinho? Ai, eu tava, irmão. Arrambou na três, eu tava. Cara, essa arma é boa, mano. Eu nunca uso ela. Ela é ótima, filho. Se agacha, é só botadão, filho. Ah, tá, 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 tá. Que ódio. E a do cara me deu dois tiros de cem, irmão. Como é que consegue? Mas como você sabe que era SKS? O tiro tá tudo igual? Eu morri, eu morri. Apareceu o nome, SKS. É um squad aqui em pé aqui. Sobe aqui, Fritjones. Vai deixar os caras matar seu irmão assim. Você não vai nem se entundar? Já, já. Tô subindo, filho. Tô indo cheio de ódio. Vem, Samara. Já brota, já, filho. Ela tá aí, é? Aham. Aí, eu tô vendo? Ela me ama mais do que tu, filho. Deitei um. Colaxi, ela já veio doida. Bora. Mas tá pra lá do urso, né, rapaziada? Do urso do Natal aqui, ó. Jingle Bell. Tamo chegando. Viado, doente não tá de troco. Deitei. Porra. Unstoppable. Dois, dois, dois. Não cheio nenhum aqui. Virei pra vocês, viado. Tamo chegando. Tamo chegando, meu garujão. E aí, Freitas? Tamo chegando. Tô vendo. Cara, tô sem visão. Joga batendo. Muita gente, mano. Muita gente aqui, mano. Tô sem visão. Joguei pra cá, filho. Voltei. Tudo que vai, volta. Escapa nesse aqui. Ah, Sônia! Morreu. Vem. Mais, cara. Angelinho. Nice. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, T. Xiu. Nós só gostamos da Samara. Sai de ré. Sai de ré, doidão. Véia psica. É, tem cara chegando. Ó, ia pulou. Botana de baobão. Então, toma. Sobe capa. Cara, maldito. O boneco, velho. Beleza. É, eu? Eu não. Cê é louco, velho. Quem é que tá trancado aqui? Essa maré? Deve ser, filho. É, ela, ó. Tá com o boga na mão, ó. Ô, não. Os caras ruins de nós. Ela, em vez de dar, ela se tranca. É isso que eu tô vendo, viado. Ela não tá ajudando em nada, essa miserável. Vou marcar um alvo aqui, hein. Não dá pra ver nada o nome desse cara. Você quer um portal, irmão? Ô, eu gosto, hein. Comprei aqui pra tu. Mas o bichão caiu aqui de novo. Aqui, a véia psica, viado. Vou deixar ele vivo agora. Ele parece que é telador mesmo. Deve ser o duo dela. Mano, é. Mata ele, vê se ela salva. Não, cê é louco. Vai ficar o que farmando aqui em cima do cara aí. E aí, filho? Tu pediu o portal e saiu quebrando? Olha o tanto de cara aqui, viado. É, é isso que eu tô falando. Taca um pra cima da escola aí. É pra cima da escola isso aqui? Não é possível. Não, tá com o portal pra cima. O cara tá entrando aí. Aqui, aqui, o piroquinha. Não dá o nome dos caras, velho. Piroquinha, princesa da... Bota! Bota! Bota a piroquinha, velho! Opa! Viado, cê tá matando o cara, viado. Feião, viado. O cara tá vivo. Como é que eu tô matando ele? Sei lá. O cara é mó de boa, viado. Ele parece uma calopsita. Tu tá com a skin dele, não, né? Tô, não. Muito feio, mano. Ele tá com o cabelão laranja. Ah, ele, trapa. Esse bicho aqui é amigo? É amigo. O alvo tá evoluindo. Mano, ele pegou a tirolesa pra mim. Mano, o chat tá falando que mataram a Samara. F Samara. Foda a F aí, chat. Samaria morreu, rapaziada? Acho que ela morreu. Foi esse cara que matou. Eu falei aí. Ele não é de confiança. Quem? O que tá comigo? É. Vixi. Você tá indo pra ir por quê? A casa tá pra ir, é? Não, eu vou pegar essa tirolesa. Já guardo a moeda. Cara, pô, marca o maluco. O cara fica correndo, mano. Que ódio. Vambora. Deixa o like aí, rapaziada. A Pladu tá em ação. Jogando aquele duo versus squad. Skinzinha de Natal. Pra cima. Esse moleque miserável tá marcando do final da tirolesa, mano. Agora ele tá enguiçado. Pode pegar, pode pegar. Que eu já tô distraindo ele já. Boa, dele. Dei dois capas nele. Ele tá um tiro. Já, você não deu um tiro nele, otário. Nele, hein, tu? Já, nem aqui na Sony você conseguiu papar, viado. Que mentira, mano. Eu que derrubei. Pois sim. É, essa mara morreu, rapaziada. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo o quê, cara? Sei lá. Eu acho que o cara era a duo dela, porque ele deve estar procurando moeda pra salvar. Será que ela vai abrir live hoje? Pô, pior que eu nem sei, hein, tropa. A Samara aqui, doidão. Ah, ela tá aí, ela. Aí, ó. Ele salvou a Samara. Ô, Samara. Ô, Samara. Você quer a marretada do Thor? Toma a marretada do Thor. Ou você quer a porradeiro de leve? Você já viu essa, não, bro? Já, pô. Não, pô. A farpa. Ah, não. Você bota as duas bandeiras e fica mandando uma da outra. Uma é a marretada, a outra é a porradeiro. Bora. Essa é nova pra mim, pai. Bandeirãozinho de guilda e o bandeirão normal. Cara, essa cena tá engraçada, velho. Samara tá me levando de jeep. Let's go, baby. Let's go, baby. Pra direita, ô, Laudanabru. Oxi, tem cara na minha frente, velho. Eu tô salvando, velho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, Samara. Olha lá, Samara é o Thor, aqui. Meu Deus do céu. Tem outro? Tem outro? Ah, velho. Ah, mano, perdi minhas quebrudas, velho. Puta que pariu, velho. Cara, eu tomei de pack, mano. Só jogar pra salvar. Tô, tô cover. Tá de Rafael, vem rápido. Obrigado. Quem é que tá rushando, velho? Boa, a Samaria matou. Matou o cara daí? Matou não, matou. Ela matou agora, eu acho, a velha psica. Aí, rapaziada, ela papou me aqui. Eu vou matar a Samara se ela papou me aqui. Ela não é louca? Cara, eu comprei o Skyler sem querer, mano. Cadê o portal? Cara, eu tinha Skyler, né? Ao invés de eu usar Skyler, eu tava agindo um jogo igual um psicopata, velho. Ai, pô, mano, eu tenho um QI muito baixo. Cara, eu só me lembro das coisas. Eu tenho uma memória muito ruim também, doido. Vamos comprar aqui uma besteirinha pra nós. Blau. Chega lá. Moleque, o colossal tá lá dentro do gás ainda, filho. Moleque, o Skyler tá indo igual um foguete, doido. Você tá atirando em quem, amor, filho? Matei o Biel, tomou só peito. É o Biel, né, vida? É o Biel, né, vida? Você tá imitando o que, hein, Biano? É o M2. É? Uhum. Ah. Cadê? Taca a chupetinha aí, ó, Samara. Foi quem que pegou a... Taca aí, taca aí. Boa. Taca a chupeta aí, moço, filho. Boa. Vambora. Mano, eu tô atrás de uma tropinha aqui, filho. Porque a casa ficou lá dentro do gás e ele tá... Ai. Eu não tô indo pra dentro do gás, não, né? E aí, tem um aqui, filho. Ai, meu celular tá bugadão dentro do gás. Amor, baile cansado. Piado, meu pai jogando hoje deve ter sido muito engraçado, velho. Agora cê se fodeu, filho. Pô, filho, tá aqui, filho. Que caça chata, mano. Mano, tem um cara, assim, que é do agente? Ah, cê tá aí, né? Vamos tomar, então. Não dá pra saber quem é amigo e quem não é aqui. Cara, velho, a minha me chupa... Me chupa de nada, doido. Eu achei que era um brother lá. Morri. Ai, minhas balas acabaram, velho. Ô, Freita, cê tem carro, alguma coisa aí, irmão? Não, nada. Eu tenho uma menina me marcando muito. Urra, então cê tá fazendo o que ainda aí? Fala pra mim. Caralho, meu. Para de mentir, olhando na minha cara. Miado, para de cantar aí, doido. Cê morreu? Como cê morreu? Como cê morreu? Eu vou ter que ver a live desse cara aqui, mano. Uma hora eu tô vivo, uma outra hora eu tô morto. Mentira. Caralho, o teu chat tá rachando o bico, velho. O que aconteceu? Deixa eu ver. Caralho, viado. Para de mentir, falando na minha... Viado, que isso? Não é possível uma coisa dessa, não, viado. Ah, morri. Viado, cê não tá entendendo, viado. Que isso, moleque. Viado, eu fui comprar bala, eu tava sem bala, viado. Tava cantando, viado. Tomei um tiro na cara, viado. Para de mentir, falando na minha... Onde toma na cara, então? Viado, pior que na hora que tu cantou, o cara me rushou e eu não ouvi, tá ligado? Eu tava ouvindo tu cantando, MC no brusinho. E aí eu fui morto. Aí eu fui ver, tu morreu também. Subiu o kill feed. Eu falei, caralho, que doido. Misericórdia, viado. Aí tu tomou um porradeiro de leve, hein? Hum, tomei mesmo. Tu tava na lojinha propício pra me salvar, viado. Que ódio. Ô, Freitas, os caras tão me mandando uma foto aqui de uma rapazinha. Você lembra que antigamente era modinha? Os caras ficarem tirando foto, deitado na cama e empinando a bunda, viado. Mostrando a cueca, viado. Lembro, lembro. Viado, isso aí. Eu tô vendo a foto aqui que os caras tão me mandando, viado. Caralho, isso aí na época, mano. Muita gente tirava foto assim, viado. Você postava no Facebook, era mil likes pra mais. Aham, mó bumbum guloso pra cima. Tu já postou, não, bro? Você é louco? Eu nunca postei também, não. Sua batalha, seu estilo. Caralho, eu tomei uma brisa pro Colossal. Mas você viajou também, viado. Quase o último gás, você foi buscar a caça lá dentro do gás, viado. Não, eu só morri, porque cadê os amigos? Os amigos morreram tudo também, né? Opa, você arrastou os caras tudo dentro do gás, junto. Vai ficando assim, será que eles caram amigos? Eles estavam atrás de mim, não, eles estavam atrás de você, menino. Os caras ficavam me arrebentando, doido. Tá, doido, isso que é ruim de fazer amizade. Tu fica com receio de matar, achando que é o teu brother. E o cara tá te botando, atirando. Pegou uma 12 aqui. Oxi. Caralho, seu Deus, ele não tá pura, não. Mulher que pegou uma troglondita, filho. Sério, você fodeu, viado. Cadê, tem mais? Fui doidinho pra usar essa troglondita aqui. Tô procurando, filho. Acho que não tem mais, não. Vou voar pra grave, então. Duas moedinhas, 200 moedinhas já marcam o alvo, já. Vou pegar, vou pegar, vou fazer o plico aqui. Lingo! Vou marcar aqui. Para de mentir falando, não, 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 não. Hitless, mission accepted. Goldface. Vambora, hein? Ninguém aqui não, irmãozão. Ai, droga, troquei de arma. Plinco? Que isso, cara? Tá gumblando o bagulho do jogo, Plinco? Então tá bom, então. Muita trocação aqui, irmão. Tô chegando. O verão está chegando. Na praia desce geral. O nobru está dançando. Descendo de pio dental. Olha que minu gostoso. Caralho! Mano, eu fui atirar nesse cara e ele caiu igual a tilápia, dude. Cara, aqui ainda, velho. Tô vendo, a casa é ele. Aqui é um verdinho nele. Batinho! Ô, burro, careca. B4 careca. B4 caos. Vou fazer plico aqui de novo, hein? Plinco. 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 Amanco. Amanco. Vê se eu consigo comprar um negocinho aqui pra nós, aqui. Mano, vou jogar de foguetinho. Faz muito tempo que eu não uso foguetinho, né, tropinha? Caralho. XT, Saturno, cifrão, cifrão, cifrão. XXT, essa é minha senha. XXT, fogueira da minha lenha. Isso é o quê? Uma música? É, bom de dar a XXT, tá ligado? Mansão tá gui-estronda. Caralho, doido. Essa parada é mó viagem, tu já viu? Do pneuzinho. Ah, a animação que ele sai meio que andando no vento? O ursinho fazendo isso é muito engraçado, velho. Cara, eu vou fazer isso pra sempre. Muito bom mesmo. Mano, esse cara, ele tá parado na casa dele. Tá com o gelo verde, né? Não. Já trancado aí, é? Levanta um. Filha da puta, minha cara, que ódio, mano. Eu descarreguei quatro pentes, mano, nessa desgraçada. Que personagem nojento. Eu matei ela deitada ainda, velho. Pelo amor de Deus. Pra mim, ela nem levantou, viado. Ela levantou pra tu? Ah, não. Aí eu pensei que tem 40 balas. Eu descarreguei... Nossa, velho, o que é isso, irmão? Bora ali comprar uma caça. Monta aqui na minha moto, Gui. Vai. Ela monta na minha R1. O bumbum fica empinadão. Montado na minha cintura, eu vou levar ela pra dar um pião. Daqui a pouco eu já falo pra ela. Eu tô pensando no saco do papai. Não. Segura com força e não solta. Ela gosta de ficar sentindo... Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. É engraçado, trava. Que o Freitas... Ele não pode vir gravar com... Agora o saco do Papai Noel tá te agarrando, filho. Vambora. O Freitas não pode ver o Krauk, viado. Que ele começa a fazer um beat pro Krauk. Coitado do Krauk, já. Será que encheu o saco dele? Tchê, 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 tchê. Os caras não podem ver o Krauk, que os caras começam a fazer beat. Tipo, batendo palmo. Ah, que isso, viado? É dois, são dois, não, Bruce? Calma, 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 calma. Ativou, tranquei, tranquei. Deixa eu jogar, deixa eu jogar porque eu já deitei dois, já. Já deitei dois, viado. É, muita calma. Só mais um, só mais um, viado. Relaxa, não é só mais um, não. Calma errado. É só mais um, deitei dois, filho. Puta que pariu, ele morreu pro último carinha, mano. Ué, viado, ativou a Sonya, viado. Eu tava sem gelo, pô. Puta gelo, filho do cabrunco. Eu tava sem gelo, cara. Cara, mas você se trancou pra quê, viado? Era dois aí, ó. Mas eu deitei os caras todos, viado. Irmão, irmão, se tem quatro bonecos no mesmo espaço que nós, eu tô com dez de vida, como é que eu vou ficar mesmo pra cair de novo? Eu te salvei no Tiva, pô. Você levanta com oitenta, cem de vida, viado. O Tiva foi nerfado, levanta com quarenta agora. É, foi nerfado. Aí eu falei, vou trancar e relar um quitão. Tu que saiu aí, despedocando tudo. Eu dei um satis em um, satis em outro. Aí sobrou o último, né? Não tinha o que fazer, né? Ai, viado, eu tô com a doze muito afiada, tropa. Que isso? Viado, tu viu eu chegando, viado? Deixa eu botar um… Tô botando a bingolada da tropa que eu nem joguei. Botei logo um negocinho de natal aqui, viado. Você droppou na boca dos caras, filho. Nada, filho. Dropei tomando blá, blá, blá. Cai na hora, doido. Você tá maluco? Essa arma é o cão, filho. Pô, tem um bocado de telador agora, hein? Tem muito telador, é essa? Aham, porque ela tá mandando um bandeirão à roda aqui, viado. Deixa eu ver se eu reconheço algum. Vera Pro é telador, TX, Tiktok é telador… Puxa, aniversário do Paulinho hoje, velho. É, porra. Olha que cara lixo, velho. 22 anos, ó. Ai, Paulinho é muito doido, velho. Ele meteu a cara no bolo, velho. Aquele bicho ali é doido, velho. Quer ir a área azul ou quer ir pack, mesmo? Vamos… A área azul é onde? OBS? Bora. Bora, 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 bora. Faz cinco anos que nós não ganhamos a partida. Ah, quer ganhar? Vambora. Aham, aham. Beleza. Valeu, Dak. Ficou mec, ficou mec, cria. Mas eu tô querendo trocar já. Esse aqui é o 5.11. O Pelezinho tava jogando um 5.12 e ele falou que é melhor o Dak. Vambora, pule, hein? Tem um… Mano, acho que tem só um squad vindo com nós aqui, cria. Dois, 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 dois. Ah, não. Pulou mal, hein, velho? Brotão. Pulamos malzinho. Achei que tava seguindo tu. Vou pegar uma Rambona aqui, filho. Vou botar pra foder, filho. Vou cair na parte de baixo aqui, hein? Vou cair meio isolado das trocações. A gente jogou aqui já? Você amatou, pessoal. Ai, meu Deus. 196, viado. Como é que eu não deito um cara, velho? Velho, vou instalar a bingolinha ali e vou te salvar, relaxa. Onde é que tem ali, né? É um… Aí, quieta as moedas aí ainda, foda. O cara não tava ficando te vendo. Você trocou a skin, viado? Eu tô com o ursinho preto. Hum… Tá aparecendo pra mim, não. Vou cair aí pra te ajudar, é. Os cara pulou aí atrás de você, velho. Muito cara? Quantos, 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 quantos? Dois, dois comigo. Dois aí? Ele tá muito bem de loot, velho. Capa cinco… Cai aí, filho. É loot blindado, viado. Boa, o outro tá sem capa também, hein? Deu capinha nele. Contou, 81. Esse carinha aqui, ele gostou da move do pai. Parece uma barata, viado. Tu vê o quão feio isso foi na minha… Ah, já dá um steak lá na lojinha lá, que você tá com seis cimpas, mano. Caraca, mano, você ruxar atrasado na área azul é uma merda, velho. Porque os caras vêm full loot, mano. Vai lá, amigão. Esse é o nome. Vai ruxar nos caras? Vou cair neles. Vou, vou, vou. Tem um sentido um plinco lá, viado. Aquele que tu pegou. Mano, tem um cara vindo lá atrás no 240. Lá atrás um. Tem um aqui, velho. Embaixo. Caraca, eu tô tomando muito tiro. Se você pegar o loot, troca. Cadê esse bicho aí, tá na onde? Na lojinha. Meu Deus, tô tomando muito caro, velho. Yasmin tá doidona, achando que vai salvar assim na cara dura. Tem mais aí? Salveu ainda essa maldita. Tem 300. Tem 100 aí pra comprar caça? Tenho. Rupei aí, ó. Ó, salvando lá em grave. Caiu nele ainda. É ele mesmo. Deixa salvar, né? Vou deixar. Ai, tão atirando muito nele aqui, irmão. Deitei um aqui já. Mano, deitei ele e caí pra outro, velho. Me atirando aqui, ó. Marquei. É isso. Obrigado. Pô, calma aí, né, amigão. Você tá querendo ruxar em quem? Fala pra mim. Morreu! Caralho! Você tentou, mano. Você tentou. Vai morrer também. Você é louco? Você tentou. Você deitou esse cara? Eu não tinha visto não, velho. Não viu que eu gritei três vezes, velho. Que caralho! Você gritou o quê, velho? Eu tô... Deitei! Deitei! Meu papo! Vocês escutaram aí, chat? Você é doido? Ah, o pau tá quebrando aqui. Falei, você tá atirando todo mundo, velho. Hum, tá bom. Tem um drone não, né? Tá cheio de cargadinho. Rapaziada, o mano, o Max, ele não consegue jogar ranqueada não, entendeu, tropa? Senão nós chamava o cavalo também pra dar uma brincada. Cavalo. Cavalo. It's a horse. Tem que ter as contas liberadas pra ranqueada, tropa. Tipo, a minha é liberada. É de pouco tempo do que é. Minha é do Serolgo, do Gorila, do Bak. Esteluto. A do Gorila tá liberada também? Aham. Esteluto, Turzin. E o Idzão. Acho que é só isso. Ah, a Garena liberou a ranqueada do Idzão pra nada. Só faz cassino. Não, só cassino, hein. E... E CS. Ah, esse cara ficou humilhado, velho. É, o Idzão vem falando isso dele. Ele vai se vitimizar no Twitter, velho. Ai, nada. Igual quando tesouraram nós da cala. Caralho, velho. Uma semana traumatizada. Se já foderam vocês, hein, velho. Mano. Moleque, ó. Eu vou te falar. Eu não tava nem... Eu não tava nem... É... Nem... Assistindo, viado. Eu só vi por clipe, tá ligado? Aham. O que eu tava vendo pela transmissão oficial da LB mesmo. Da LB, do Mundial, na verdade. Aí depois eu vi os clipes, velho. Falei, cara. Esse herói é maluquinho também. Esse herói é doido, velho. Esse herói, mano. Eu entrei na cala dos caras lá só. Esse herói entrou alufrando todo mundo, velho. O bicho ali é doido, velho. Era loud morrendo e ele gritando igual o doido na cala. Chegou no dia seguinte e foi cada um pro seu lado, filho. O Edson ficou sentindo muito. Ficou, viado. O Edson ficou puto com o level up, né? Aham. O cara na minha frente, ó. Subindo aqui no morro. Rampage. Vou comprar uma caça aí, né? Sei lá. Esse herói zera. Tu falou dele no bagulho do Krauk, viado. Esse herói é muito chato. O Krauk sofre, mano. Ah, porra. Qualquer coisa... Rima aí então, cara. Toma aí. Manda uma rima aí. Tô da hora. Cara, é muito engraçado. É o que é assim, meu, velho. Parece que tinha alguém atirando. Tem. Tem, né? Morreu. Mas tá na gravação, rapaziada. Tá aí o Krauk. Tá... O Serol. Oxi. Usaram o portal lá pro... Usaram o portal pro teto. Carai, usaram muito o portal pro teto, viado. Tô vendo dois já. Mas aí o Krauk mandando mó parada séria, tá ligado? Mó assunto... Aí o Serol. Tá bom, tá bom, Krauk. Falou muito. Mas lança uma rima aí. Ai! Isso! Vou virar pra aí. Os caras mó peitudão, né, mano? O que é isso? Subiu um cara comigo, irmão. Que loucura. Humilhado. Virei pra tu, irmão. Ele tem um aí no gelo. Pelo da árvore. Boa. Isso! Esse cara tá um tiro, irmão! Subiu aqui! Ai! Não foi você! Achei que era você. Sai daí, ô TXNTC. Hum, é o seu lado, viado. Vi. Caralho! Que mira! Ele tá lá em cima. Ele vai atirar em você, viado. Vai nada. Ele é... Tem um na sua direita. Caiu já passou, né? Da direita. Que isso, viado. Já usou até o Dimitri. Você escutou? Tô. Blum! Blum! Vai dar uma volta. Vai dar uma volta. Porra! Ai, ó! É gelo infinito, é? Hum. Toma! Eu acendei porque eu peguei essa porra aqui. Ah, a porta tá quebrando. Você sabe que eu vou te ajudar aí, né, dog? Vou botar aqui. Cara, nem em cima da escola, hein? Caralho! Caiu longe, vi. Eu caí longe? Nasci longe, né? Nasci no meio da safe. Tô ocupando um drop aqui ainda. Meu tio, o cara tá rico. Hum... Tem cara descendo aqui já, hein? Se vier, vai tomar, hein? Só KG extra. Vuuu, bum! KG extra bolada. Ai! Tomando tiro ainda de pack. Que isso, viado? Mentira, viado. Isso aqui parece mentira, viado. Nosso macete o bagulho vai ficar louco. Será que dá pra aguentar ainda? Ah, mano. Olha como eu morri, viado. Muito cara roxando em mim, viado. Astelador. Não, não é não. Ai! Caralho, o bagulho tá sinistro aí, Fred. Você ainda tá dando gás, viado. Tu vai jogar nessa lojinha, né, cachorro? Óbvio. Caralho, por isso que eu sou seu fã, moleque. Sou seu fã! Por isso que eu sou da tropa dos Deolano. Aí sim, cachorro! Viado, o cara tá em cima da escola ainda, mano. Ah, aqui deu um... Mano, faz o seguinte. Eu vou fazer os plicos daqui de clock, porque se tu morrer eu te salvo, tá ligado? Aham. Vou fazer os plicos aqui. Ah, não quero achar esses caras, mano. Fez os plicos aí, né? Já tô com quatro... Vou pegar 600 agora. Eu tô comprando umas brigas maneiras aqui. Vou ver se eu acho um carro. Ô, chat, é que o que eu derrubei ali na pedra contou, né? Ó, o gás! Live do gás? Relaxa, relaxa que vai dar bom. Tem um filho de rapariga aqui. Caraca, tem um veículo automotivo ali muito dos bons, velho. Ah, que isso, viado? De onde você veio? Será que eu chego, rapaziada? Viado, desiste logo. Viado, eu morri pro T9 RJ, velho. De novo, tá? De novo pra esse cara? Aham. É possível, mano. Mano, quer saber? Eu não vou jogar mais. Eu disse isso. Vai ver o que eu vou fazer aqui, filho. Vou fazer a gameplay do ano. A próxima safe aqui começa a arrancar muito, rapaziada. Tipo, absurdo. Eu acho que dá tempo, eu acho que dá tempo. Eu tô fritas. Tô rindo, velho. Tô de anfíbio. Abre o mapa, eu tô bem distante. Deitei um aqui, velho. Ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Viado, tem cara na minha direção de onde eu tô indo. Olha isso. Mano, agora fodeu, velho. Esse cara aqui tá trolando, viado. Estelador, viado. Eu deitei em cima do bagulho pra ficar suave deitado e o cara caiu lá, viado. Olha que cara miserável, viado. Mais um na esquerda só, viado. Eu esqueci que tinha esses horríveis do celular do outro. Olha o meu gameplay, viado. Cai em cima da casa e deitei. O que aconteceu? Ele foi atrás de tu? Foi, não. Fica aí, beijo. Não vai pegar esse carrinho, velho, de novo, não, né? Você é louco, velho. Não dá, velho. Não dá, velho. Amassou, velho. Amassou, velho. Amassou. Caralho, os cara pegou um posicionamento na casa maneiro, tá? Pegou, não. Olha esse tropão, hein? Como é que tá, filho? Caraca, eu tentei pegar o carrinho. Ai, caliquinha. Ah, ah. Vambora, 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 vambora. Essa ideia é parecendo de mim o intervalo que tá muito espaçado. Não sei se... Ué. O que mandou? Espaçado, pai. Eu sei se consigo ativar mais tempo isso aqui, tropa. Vambora. Vambora. Aí, agora é o bui, hein? Vambora, Freitonis. Ó, tá faltando, né, mano? Vambora, vambora, amigão. Focadão, jogar juntinho, bonitinho. Ainda. Pô, né? Tá aloprando, pô. Meu Bruno tá lá no meio da safe, eu tô num gás doido. A 10 mil quilômetros de distância. Pega o anfíbio e dropa num tropão. Peque, né? Pequezada? Vambora. Vambora, vambora, vambora. Aquele estelador também encheu o saco, né, velho? Cuidado, esses caras me mataram umas 10 vezes, velho. Amanhã eu tô lá no TikTok deles. Com certeza. Os caras não tem conteúdo, velho. Porra. Vou botar a gameplay deles lá no hype, mano. Vou botar a cara dos outros. Caralho. Deixa eu afundar aqui. Hum, moleque! Que isso, filho? Acho que escutaram que não vai cair aqui, velho. Não é possível. Tu vai abrir a caixa? Vou. Beleza, ralei. Vai certinho, vai. Pra minha frente. Vou tirar esse aqui. Vou tirar esse fulano da puta aqui, velho. Eu tenho. Eu tenho na tua frente. Eu tenho também. Calma. Tô jogando no modo hard, pai. Esquece. Vou jogar no modo hardão também, velho. ... Desgraçada. Morre, viado. Tem dois caros com a bala ali, viado. Já passou aqui, otário. Ai, nós já tá dividido Jamais separado que meus pais Ai, 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 ai Meu Deus, zero Tá achando em mim aqui, velho Tô vendo, dei dois capas nos dois Puxou um Porra, eu te botei pra chorar, hein Vou fazer o que? 10 de vida, velho Nossa, como que eu não Du, desce Arrumei Cadê um? Caraca, me deu mais colachão, né, velho Um tiro, um tiro, não Deitei, deitei, deitei Essa jumenta, tacar gelo A primeira vez que eu vejo alguém ativar A Sony tacar gelo O intuito é matar, não A bonitona, ela Laja, loja, 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 vem Tô indo Tô chegando Ué, já foi? Ah, dei tem um aqui, cozão Não sei se era o mesmo, não Eu não sei saber que ele tava na loja Eu vi ele passando Tá, porra Vai salvar? Boa Caralho, via, tomei um porradão Foi de carne? Alpe, sei lá Você é louco? Ah, sai com essa troca um pra lá Horrível Porra, nego só joga com essa porra dessas armas Deitei, deitei Ah, tinha outro, via Tá sentivo os caras, via Salvou agora, cozão Mandando bandeirão aqui, via Atelador Nem relou ainda Tá trancado, tá trancado Viado, vou pegar o... Pior que nem tem Plim, né? Viado, você consegue matar esses caras, viado Amém, viado Tá rilando aí, ó Vou botar não Boa, agora é só o outro, cozão Tá de balbão o outro Vamos lá, esse cara Me lootiu Passou, viado Manda bandeirão, manda bandeirão Você quer a mais retarda do top? Ou tu quer porra deiro de leve? Isso é horrível Tá chegando o cara Eu tô vendo, mano Tenta fazer a boa aqui, calma aí O Deus já tá aí, viado O Deus Volou de briar eles Os caras foram lá atrás de tu, mesmo, viado Botei... Botei baratinho, hein, dog Afunda aí, te ajudar de glock Colocada, pitada, fuzil de pente alongar Olha pro céu, olha pro céu Caiu comigo Aqui é onde eu tô Noel, Z, Tik Tok e Jet Zin As feras Viado, cadê o melhor, mano? Amor Tô com os criando o cruzeiro do Neymar Ô, Neymar Que cara ruim da tua, viu Viado Que cara ruim da porra Você não quer ir pro cruzeiro do Neymar comigo, não, Freitiano? Eu quero, eu quero, mano Você me chama, jura? Vambora, Cusas Toma sua cu, viado Vou fazer mais amizade com tu, não sou arrombado Ô, Tch Toma sua cu também, ô, Tch Ah, porque tá no inferno Você matou o Tik Tok e tudo aí, qual foi, viado? Viado, eu tava parado Tá ligado? É, luteando Amizade com os caras Eles sentaram a ripa de troca, filho Tá porra, viado Aí eu saí correndo, doido Matei os dois Aí sim Mas aí, eu vou, eu vou no cruzeiro não, Fih É sério mesmo? Hum, tô te falando Vambora, filho Cruzeiro do Neymar Os caras me chamam, amém, viado Ah, viado Poxa, ele tá achando que é brincadeira, tropa Os caras te chamam e tu dá Eu vou botar lá com o maior cara lavado Eu vou Agora pronto Viado, você acha que o Neymar chama alguém, viado? Vixi, agora pronto O que você quer aqui, filho? Tá de sacanagem, ô B4 Duduzinho? Toma a marretada do Thor Bufo Hein? O Neymar chama ninguém não, filho Os outros que vai chamando por ele, viado Imagina o tanto de gente que ele tem que chamar, viado Vou botar uma caça aí pra nós Viado, confia, pai Vem comigo, viado Eu vou, viado Tô falando sério, mano Eu também? Caralho, viado Imagina, viado Nós gravando uma trendzinha lá Tô com os criados no cruzeiro do Neymar E vem ele de muleta mancando Ô, Neymar Dudu, Dudu De muleta mancando é foda Ih, ah Cara, esse bicho tá fudido, né, viado? Ele postou um vídeo lá Os caras mexendo no pé dele Sofrendo com sua peste, né, duro? Ele tá desse jeito Já tem uma cota, né? É, né? O que é foda, viado Que dia que é essa brincadeira aí? Vai ser agora Final do ano, filho Eita Quando que é o cruzeiro do Neymar, trapa? Aí os caras mandaram pra mim Mas eu tava sem ninguém pra ir O Luqueta ia Aí o Luqueta desistiu Agora eu arrumei o Freitone, filho Agora eu vou Ah, não, viado Tá ligado aquela pessoa que você convida Só quando você não tem mais opção? Não, que isso, irmão Tá vendo? Que isso Tu é doido Viado, esse cara tá na onde? Ele tá em cima da pingola aqui, certeza Será? Lá em cima, viado Não vai ter que comprar um portal Não vai lá, viado Sem zoar, cuzão Olha lá, eu tô escutando um barulhizinho aqui Caralho, é menor Isso, viado Você não para de segurar o dedo, não, amigão? Que tabeste, menino Moleque, tem uma clipada minha muito boa, viado Que eu bugo Eu bugo o planador Lá na antena e vou voando até o bingolão, viado Ele matou os caras, viado Tu lembra dessa clipada? Lembro Caralho, essa clipada rifou muito, viado Mano, o planador era muito massa, né, viado? Aham Os caras podiam voltar, dois dias é muito bom Nossa senhora Valeu, rapaziada Obrigado pelo carinho Vamos aqui Oxi, mas com o cara aí atrás ainda, você viu? É a maior preguiça agora Contra mão É, rapaziada Floada lá no Instagram Do Instagram Um tiro, um tiro, um tiro Deitei um Tem um dentro do galpão ainda Tem um dentro do galpão Tem um dentro do galpão ainda Tô de SKS Rodando aonde? Não, sei lá, em tudo Três capas, desce no morro Três capas, deitei Tá bagaçando as gurias, né? Ah, não, não As gurias, né? Passa o garagem Passa o garagem, cuzão A XM8 é muito roubada Pra atirar pulando, viado Eu não consigo fazer isso Sou mobile Sou mobile Você é fraco Lhe faltam dedos Oh, pau quebrando aqui, viado É o B1 Let's go, baby Ai, tomei tiro Que sabe teste, velho Um tiro aqui Ah, qual foi? Um tiro Horrível O cara existe, mano Novo do horrível Esse é o ídolo de vocês Vai tomar o pulante Você vai tomar o pulante Então vem, vem, vem Vem pro pulante Toma o pulante aí, ó Ah, vou ruxar de você Só de XM8 Isso é horrível Toma o pulante Falei, filho Tá tomando tiro da onde, Fred? É, sei lá, velho Não bota não, Gelo Não é filho do cabrão Ele parou no meio da aberta Ficou, trovo Agora fodeu É, cara aqui na garagem Aqui, ó Luciano Hum, tô jogando No que tava upando o drop Aqui na minha frente, velho Falta de respeito do caralho Eu tenho um, tem outro Vai tomar o pulante Olha aí, filho Vou finalizar a minha kill Eu faço amizade com você Mas eu finalizo a minha kill, beleza? Você é brother, parceiro Ainda vou lutear seu amigo Na sua frente ainda Agora pronto É um pássaro? É um avião? Não É um boteco no chão Toma Pô, irmão O Nobru vai te matar Você quer me dar aqui pra mim ou pra ele? Pô, não, cara Isso é louco? Agora que ele falou isso Eu tenho certeza Eu já tinha certeza Agora eu vou mais ele Sou o rei das amizades, velho Eu que botei amizade nesse jogo aqui, Fred Você tá de sacanagem, pô Você que criou os teladores Ah, tá ligado, né, Doug? Ai, nossa Eu criei um K3 e achei Que boquinha abençoada, velho Vocês caem tudo, brother? Você sabia que eu tenho uma boquinha abençoada, ô, Fred Jones? Eu sabia Como é que você soube, cuzão? Primeira vez que eu dormi aí na tua casa Ah, tá de sacanagem Caramba, é muito caro aqui, hein? Olha os brothers aí É esses? Uhum É claro, velho Tô criando um cruzeiro do Neymar Ô, Neymar Ô, vem cá, fritas Vamos mandar esse emoji aqui, cuzão Vem cá, irmão Ah, o da... Pega na minha balança Esse aqui, ó Pega na minha balança Ah, eu não vou, não, cuzão Você tem que pegar aqui, cuzão Eu já sou a última opção do seu cruzeiro, tá ligado? Você quer que eu bata... Aí, ó Pega na minha balança Bata na boquinha Aí, toma Vambora aqui, cair os caras Oh Caiu de paraquês aqui na minha frente Ah, aí é foda Quem tá atacando o gelo? É os caras ou é tu? É o estelador, velho Aí, viado Você tá trolando Vai se fuder Vai se fuder aí Se o estelador não ficar perto Vocês vão morrer tudinho, velho E tem um aqui Se o estelador papar minha kill Eu vou perder a linha, velho Dois capiota ali Todos comigo Humilhei aqui Humilhei Viado, não sei mais nem quem é quem aqui, velho Matei um doido Freita, você tá matando o estelador tudo, velho Toma vergonha na cara, velho Eu não sei quem é quem Já era, já morreu todo mundo, viado Já morreu todo mundo, velho Para de matar o estelador, viado Viado, faz o seguinte, esteladores Fica um vivo só Calma aí que nós vamos fazer um Um negocinho bem bolado Fica um vivo aqui só Boa Calma Deixa eu finalizar ele E aí você compra ele Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá comprar ele Calma Boa Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, amigão O cara tá morrendo de medo de tu empurrar da ele Não, viado Olha esse cara aí, viado Morreu, morreu, é meu É meu Ah, meu, mas não Aí, 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 ó Amigão aqui, ó Dropa uma moeda pra ele Amanhã, amigão Cadê? Moeda aqui, ó Pega aí, dog Rapaz, viado Você foi empurrado pra fora aí, cuzão Toma cuidado, mano Você me empurrou, velho Posso te empurrar Posso, eu posso Compra aí, viado Você pegou as moedas, Freitas Quantas moedas você tá? Eu vou pegar ele Tô com cem Ai, deu um soco na minha cara sem querer Oxi Apreensão Fui arrumar o fone Dei mó porradão, viado Calma aí, parceirinho Compra, compra Viado, ele começou a me rebocar Filha da puta Tô perdido Corre não, sou danada Viado, se cai, viado O que eu tô fazendo aqui, irmão? Nossa, tá doendo Não, eu falei, para Está doendo Ai, meu Deus Vou morrer Mano, decapa nesse aí, viado Clique Clique do rápido Oxi Ele é de vocês Ah, doidão Ah, doidão Esse aqui é cabaço, viado Vai tomar bandeirão Vai tomar bandeirão Só pela burrice, viado Que cara burro, doido Tinha uns caras Tocando tiro ali na esquerda, irmão Mano, eu tô me tirando aqui da direita Tô procurando Ele acha que o buia tá vindo, hein Ah, tô com uma bala de balbó E tô gastando minhas balas, viado Cadê o carinha lá embaixo De costa pra tu aí, ó Um tiro ele Um tiro 25, é natal 31 Oh, tem mais cara lá, irmão Decapa 97 Tá de AWP, tá de AWP Tá de AWP Ah, eu vou embora, filho Mas é que eu não tenho muito Eu tenho uma bala de balbó, velho Eu bem Você não vai tomar não, rapaz Vai tomar, galera Tá porra, maciei, doido Vai dar só aí, cuzão Aham, acabou Mano, ó Começou seu parceiro Eu tô com 20 Ah Que isso Eu ia deixar sem batar na skill, viado O cara foi eliminado na hora, viado Que isso, mano Que time Calma, amigo Calma, calma Aqui, ó Vamos ouvir do calango doido Toma Toma, toma Uma agachadinha, não Toma, não pega, não pega, não Impossível pra ele É impossível pra ele Cara, o cara tá dando a vida, viado Não, nada, ele parou Viado, eu tenho um portal Mano, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, fio Brota Taca lá na lojinha Taca lá na lojinha Calma Você vai lá Você vai lá Dropa as moedas aí, viado Dropa as moedas pra ele, viado Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, amigão Vai lá na loja É assim, amigo Assim, ó Vem, vem, vem Volta Assim, ó Vem, vem Viado Viado, tá abrindo minha loja, viado Mano, que carinha desgraçado, viado Nós ficou lá mó Ô, Freitas, calma aí, viado Que isso, cara Que cara idiota, mano Podendo salvar o time dele, nós parmar uma Tiozinha Porra, aquele portal, viado Saiu Do meu bolso, né Lógico que foi Só que o cara, pô Inimigo do Ah, ele pangou Ó, sem zoar mesmo Nós nem ia matar ele Ele ainda ia conseguir sair vivo ainda Papo reto, mano Quem ia matar ele ia ser o gás Caralho, 41 kills Vai tomando Ai, matamos muito mesmo, filho Abagachamos Irmão, Zó, será que foi minha saideira, hein, mano? Sua saideira, né, patrão Fica em paz, irmão Foi um prazer jogar com você novamente E será que Nos vemos em breve Ou até ano que vem? Eu tô falando Eu quero saber dessa parada Do cruzeiro do Ney Tá ligado que a vez Os caras chegam Param entretenimento na live E falam umas paradas Mas eu tô falando sério Se você me chamar, eu vou É sério, é sério Não vai, então Você parou Mas tem a vaguinha da dona? E a dona? A dona não tem uma amiga, não, viado? Porra Será que o cruzeiro do Neymar Vai tá recheado, viado? Porra, vai, hein? Com certeza Ah, cuzão, então não precisa Não, na verdade, eu acho que não Então não precisa de amiga, cuzão Tá suado Eu acho que vai tá recheado de coroa, mano Comendo nobru e vendo sacolé Que isso, mano Sacolé vai tá cheio de cabeça branca lá, nobru Acho que tu não vai arrumar nada Tá doido, não vou arrumar, filho Quero ver se as cabeças brancas Têm o seguidor que eu tenho, filho Agora pronto Olha que cara lixo, mano Oxi Agora pronto Você quer que eu faça o que, filho? Mas é isso, tá certinho Aí, me dá um salve no zap, hein, mano Se for com essas ideias aí Que não é esse programa, então Já é, do cruzeiro do Ney, né? Aham, que eu vou, com certeza Beleza Combinado, então Valeu É nóis, irmão Beijo na boa Forte abraço É, minha tropa Ai, Calica Família É o seguinte, tropinha Quero ver geral deixando um likezão aí Fazendo uma boa pra nós Demorou Lembrando vocês aí, né? Que a gente tá como? Com 27 mil pessoas na live Então quando eu contar T3, geral deixa o like Fechou? 1, 2, 3 Deixa o likezão Insano Daqui a pouco vai ter campeonato Vou perguntar pra Lilian Em que horas Começa o campeonato hoje E se vai ter Beleza, rapaziada? Então, vamos que vamos Deixa o likezão aí, ó Eu vou dropar uns membros aí no chat Agora Vou dropar cinquentão, rapaziada Então já começa a flor da eu Aí no chat Eu vou entrar, mano Vou entrar aí E vou soltar aqueles membros de qualidade pra vocês, tropa Vou entrar aqui, ó Beleza Assinatura de presente Cinquentinha Ai, papai Não faz isso, nobras Seu maluquinho Toma 250 reais, rapaz Isso aqui tá caro, hein Isso aqui tá caro, hein, tropa Olha lá o pessoal no chat Todo Eu, 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 eu Tá maruco Então, ó Vamos ver quem tá ganhando aqui, rapaz Aqui começa a aparecer o nome em verde da rapaziada Família, lembrando que membro tem diversas vantagens Não passa anúncio na live de vocês Vocês têm acesso à figurinha do Nobruzeira Ao nosso Discord Um monte de coisa, família Então, ó Nagila Sales O Story Geovani Parabéns, Cauã, branco Tiago Barbosa da Silva Rubens Santos FX Guapo Nossa, maior tropão, rapaziada Então, vamos que vamos Que o pai já tá Pleníssimo aqui, ó Na partidinha Valeu Enquanto isso, o membro tá pucando aí no chat, hein, rapaziada Só bora Deixa eu recolher isso aqui Mano, tem uns caras que... Oh, my God My goodness Valeu, Diego Gabriel Obrigado Opa E aí, e aí, e aí Quer ser humilhado agora ou depois? Ah, já vai... Ah, esse daqui da casa vai tomar catanada Não quero saber de nada E aí, ó Olha ele aí, ó Ai, calma aí, amigão Já vai tomando, filho Ah, agora você quer deitar Agora Meu Deus Não tava pegando a katana Que nervoso, cara Que nervoso Hum, aqui é sátis, hein, bebê Aqui é sátis, hein Aqui é sátis, hein Toma Quer botar a cara? Ah, você não quer se trancar aí, não, né Você tá achando que o quê, cuzão? Vai, levanta Deixa ele levantar ainda, tropa Pode ter uma graça Mas mesmo assim, nada Opa Pegar essa moedinha aqui Já vai fazer o plico Opa Você já tá caindo aí em cima, né Você vai ver se eu não vou subir aí de novo Você vai tomar a catanada de novo, rapaz Tá de brincadeira, calma aí Ah, ele cai lá embaixo Calma aí que ele tá de bisão agora, velho Agora ele vem nervoso Eu vou mal já botei ele pra botar de ré Olha, rapaziada Quase 28 mil na live Tamo junto, hein É nóis, tropa Eles tão botando pra F hoje aí Mano, eu tenho que ver Vou mandar mensagem aqui rapidão Vai ter caças hoje? Daqui a pouco, rapaziada Daqui a pouco não é brota pro caças Fazer aquela boa Aquela velha forra, né Ah, você já sabe, né, família Não tem jeito, filho Homem é chato Opa Isso, vai deixar o bonequinho de vida Buguei já Mano É, filho Vem rushando assim de bocão Que você vai ver, amigão Mano, eu buguei Vocês acreditam? Ali vai rodar muito, hein Ali eu ia rodar muito Deixa eu ver a mulherzinha aqui Que eu acabei com a vida dela Acabei com a vida dela Mal botou, acabei A novinha entrou em pane Lá vai, piroca Nunca O grego das putiane Aí as músicas que a gente escuta É muito agressiva, né, irmão Que isso? Frequense tá doido pra ir pro cruzeiro do Neymar Olha Deixa ele, tropa Ele tava muito empolgadinho, mano Eu falei, rapaz Ele não vai chamar a mulher dele, não, mano Aí ele Ah, e a vaga pra mulher? Mas você vê que A mulher Ele fala que eu deixei ele como última opção Ele também ali, tá ligado? Nem levou como prioridade não, filho É Freitones tá foda, mano Tá foda ele Quer sair de mais de nada Tá querendo ir pro cruzeiro do Neymar já Já ele Daqui a pouco o Freitones vai entrar pra tropa do Neymar aí, filho Tropa do cabelinho Tropa do menino Ney Menino Ney Por que tá geral mandando eu? Porque eu tava dropando o membro, rapaz Caralho O Daqui mandou dezão, mano Valeu, Daqui É nóis, fiote Valeu, irmão Ah, o Daqui fez a boa agora, tá? Mano, o cara não bota a cara, velho Que carinhão horrível, velho Ó Diz isso, irmãozão Cê sabe que eu vou subir aí, né? Cê sabe que eu vou subir aí puto e bolado Que você não tá dando a cara aí, né, patrão? Ele sabe que eu vou subir puto e bolado, tropa Caralho, moleque Na minha tela, viado Sem zoar Eu acho que não Dá nem pra vocês verem direito eu matando esse cara, velho Foi tudo muito rápido o que aconteceu aqui, velho Hmm, Daquizada fez a boa, hein? Visão, Daqui Fala, homem E aí, fio? Tranquilo, pai? Ainda? E tu? Oxi Fez a boa dos dez membros aí, né? Aí, ó Meu aniversário, meu, eu dei um presente pra você aí, pô É teu aniversário hoje, cuzão? Linda Que isso? O que que tu quer de presente? Escolhe aí que eu te dou um presente gostoso também, ó, Daqui Nada Quer nada não, cuzão? Ô, louco Você quer me dar um presente, é? Ué Quer me dar um tênis também? Pegar o quê? Quer me dar um tênis também, igual você deu freitas? Oxi, eu dei não, freitas robô, viado É diferente, tá ligado? Aquilo ali é um ladrão menino É, cara E aí, ladrão, tá bom? Irmão, vou te falar Tá bom Mas Dá pra melhorar, tá ligado? O que que tu tá achando de... Tá, tá suave, pô É que o Pelézinho O Pelézinho tava jogando Ele tava jogando com nós Aí ele joga no 4.12, tá ligado? Ele falou que é o mais recente Ah, eu falei Ah, já é então, mano Caralho, viado Eu buguei o... Vou dropar um bagulho da mochila Bugou, viado Agora não dá pra dropar mais nada, velho Ruinzão quando acontece isso Ó, os caras tudo ruchando em mim aqui, filho É Fiski de maluco aí De maluco? Fiski aqui é de psicopata, foda Ah, eu tô humilhando esses caras aqui na ranqueada, velho É isso? Você não tá vendo a telinha aí? Como é que o pai tá? Eu tô vendo, filho O pai tá maluco Ai, caralho Tá foda da pisada Ai E tu, homem? Vai voltar a fazer live não, cara? Vou ter que ficar falando toda hora pra tu voltar a fazer live, velho Vou voltar Volta aí, cara Levo você pra jogar com nós lá qualquer dia também Pra dar uma moralzinha, entendeu? Fechou, pô Vamos que vamos Fala pro Serolzera Serolzinha, apelão O superchat aqui, rapaziada Valeu aí, o superchat do Eduardo Pianco No Bruzeira, apelão Fala, homem É nóis mesmo, filho Esquece Esqueça tudo Ai, não consegui dropar Que nervoso, parceiro Mano, quando tu jogou com o Pelé Mano, quando eu jogo com o Pelé Eu fico rindo muito, velho Não tem como, viado Aquele moleque é muito engraçado, viado Aquele moleque é muito engraçado Oxi, que porra é essa? Amiga É batizada, filho Toma Toma aí Caramba, é cago do céu do nada Esse teladão aqui, viado Valeu Oxi Valeu, caralho Ah, cala essa aqui Oh, e aí, quem é o skin demote lá? Você fez por ela? Tu usou? Ó, essa aqui? É Brabona, filho Brabona, né? Tá maluco É do Free Fire Mano, não é por nada não Nem puxando o saco Mas tá lançando umas paradas maneiras agora, tá ligado? Tá por reto, tá mesmo Ó, vê essa skin Aí tem uma paradinha de pular a janela lá Que eu equipei também De pular a janela, o pneu Do kit Do kit Aham, tu recebe essas paradas ainda ou não? Recebo, recebo Uma coisa boa Agora eu tô recebendo, né? Porque já faz uns dois e meio que eu tô como lancer Aí eu recebo Sei Só falta liberar a hunt pro pai Aí é live todo dia Falta liberar o quê? A hunt, pô Rankizada, né, viado? Rankizada não tem como, né, viado? Ajuda muito, né, viado? Tô muito bom no mobile O cara falou que eu acho que era o tio nobel Sei lá, se era o mano mais que você tava jogando mobile, velho Então, vou capim, mano, eu vou dar O cara que eu tô na rankzinha, pô Gravou, velho Toma, toma Nossa senhora, toma Mentira Ih, caralho Toma, pô Pô, vai Toma aí, moito Oxi Meu amigo, não é? Mulherzinha doida da porra, viado Ela pulou com a arma na mão e tudo ali Falei, fodeu, viado Fodeu, meu Fodeu, é Vai matar? Beba aí, mulherzinha Fica na frente, não Deixa eu aumentar a voz dele, troço Pera aí Fala aí, daqui Opa Tá baixo? Tá suave, eu vou aumentar aqui já Ah, ah Tava jogando com o Freight Jones quase agora, viado Eu vi Eu mandei um supercar aqui 10 Eu vi, eu vi Caralho Tá doido pra matar ela, viado Freight Jones é brabo Ai, não é, mofi Viado, o foda, sabe o que que é? Tipo, a SCAR já é 3 chip, tá ligado? Ah, já fica rapidona Aí eu tenho 2 de velocidade Aí toda hora fica passando do coco, viado Olha aí o portal da fera Olha aí, rapaz Ah, esse aqui tá até... Viado, que isso, amigão Não é possível Caralho Ah, mano, era pra mim ter me trancado, bem mole Jogar uma coxinha no mobile Mobile? Aham, tô no mobile aqui Fodeu, trapa A fera do mobile aí, ó Fala dele Eu acho que o homem aí vai jogar série BFF, fi Viado, o Luqueta tá aqui em casa Moleque, é muito engraçado Que ele faz live de GTA É totalmente diferente, né? Aí eu tô escutando ele aqui E ele E aí, filha da... Vai morrer, não sei o que Eu falo, que isso, viado? Os vizinhos devem achar que como, tropa O bagulho tá doido Caralho Valeu, tropinha Hashtag 30k Vamos que vamos Deixa eu ver se vai ter camp hoje, tropa Deixa eu ver se vai ter um campzinho hoje Senão vai até pro caça mais cedo, hein? Ai, caliço Hum Não faz cassino não, né, Dak? Não, não Mano, tá, eu queria me fechar, velho Faltou pelo Insta mesmo, por enquanto Fazer uma livezinha É Mac Instagram Que é ser minha atriz Tá fazendo quantas horas de cassino? Viado, eu vou te falar Eu não tenho uma hora certa, não, tá ligado? Quanto mais eu fizer, mais eu ganho Ah, sim É, mas aí também não tem como escaralhar muito, não, tá ligado? Aham Sua batalha, seu estilo Mas você tem aquela sorte do caças? Tenho mesmo? Bora o BS, velho Bora Moleque, ontem eu comecei com 100 casinhas Eu fui pra 157, filho Aí, ó Daqui a pouco nós dá uma brincadeira Você sabe uns slots bons lá? Opa Tem vários bons, pô Passar umas calmas pra você É, então Pra você passar umas calmas pra mim Que o chat O chat ontem tava passando umas calmas E eu tava mandando uns pics pro chat, tá ligado? Aham Pra rapaziada que tava depositando lá também Eu tava dando uma moral Botando uma banquinha Aí é bom Ah, eu morri pra porra Morri não, relax Morri muito, via Que isso, mano Que loucura É, mas tu que tá dando dash aí Os caras tá vindo É, eu, eu Vou dar um kit aqui, mano Deu zona Fechou Me tira um já Caralho, eu tô indo do bom lado Deitei um, deitei um Ah, viado Ele tá usando um Mais deite, mais deite, vai Caralho, que isso, parceiro Caralho, cara Deitei outro aqui, viado Tá salvando meu pé Pô, mano, deitei um Não salvou, não salvou Relaxa, não deu um Ai Cara, deitei, eu tava põendo no cara Mole Tá bom Tá pronto aí Ei, mole já caiu tomando a marretada do Thor já, filho Você quer porradeiro de leve Da hora essas animações Papo reto, ô, BB7 Ficou maneiro Não, agora eles amassaram Tá maluco, vai Tá diferenciada Aí, rapaz, vai ficar dando hate aí, ó Na garena Fala Fala deles Barbinha voltou aí, ó Pra quem não tinha Pra voltar, né, no caso Voltou já Moleque, tu buscar um lanche ali Tomei uma chuva, não, bro Não sei chover do nada O que que aconteceu? Ah, vou buscar um lanche ali, né Aqui do lado Sei Aí, tava um vento assim Do nada, começou a chover, viado Caralho Meu lanche não saia logo É, filho, o bagulho é doido Que porradeiro aqui em pique Vambora Vambora, vambora, vambora Vambora Colei Tive que ativar a skin aqui, agora acabou Bota a skinzinha brava É, do emote É, do emote É Galaxy isso aqui? Não sei o nome não Parece Galaxy, sei lá Joga qual celular, queria? iPhone 13 iPhone 13, moleque Se eu for jogando no mobile Até hoje em dia Eu jogo no... No 8 Plus No 8, você acredita, velho? É Eu vou faltar a boca pra lá Eu tenho aqui Tem dois Tira o cara, velho Eu morro muito Vai, cara Eu tenho aqui Para de papar meia kill horrível do caralho Eu tenho mais um Eu tenho outro aqui também Eu tenho outro Vambora Pô, a sense de se espanhe aqui é muito... Sei lá, muito rápida Isso é verdade Muito rápido Caralho Tem um cara de 12 aqui Kill on cooldown O Fantasma tá botando pra F, né, moleque? E ó Eu vou te falar Eu pedi um vídeo pro Fantasma Que tinha um menor aqui Que era fã dele O moleque, tipo O moleque meu fã E pediu pra eu adicionar ele Só que o nick dele tava Fantasma, né? Aí eu já liguei os pontos Falei Pô, deve gostar do Fantasma, né? Aí eu falei Fantasma, manda um vídeo aí Ele mandou o vídeo de madrugada Eu não tive nem coragem De mandar pro moleque, viado Ele bebo, viado Ele bebo, viado Aí não, mano Fantasma é foda, velho Você comprou caça ou não, cria? Não, não, não Tem moeda ou não? Tenho, tenho Vou comprar aqui Comprei Fantasma bebo, rapaziada Como é que eu ia mandar O vídeo pro cara dele? É, viu, ó Vou pegar o vídeo aqui Ele falou que tava aí Ele deu o rio E não sei quem ainda, tá? Vou deixar o... É Aí a caça já tá já Aí, ó Olha ele falando, ó Escuta Porra, não tá saindo o som, velho Ó E rindo pra caralho Não tava nem se aguentando Esse cara, velho Não, tu viu os stories dele, velho? Nossa, tava muito engraçado Os stories não Vi só o... O vídeo que ele postou com as minas, velho Cara, chegou o cara aqui Eu ajudo aí, calma Filha da mãe Não, não Não, não Cai Correu ele? Correu, correu Tá na casa verde O negócio ativa já Toma seu doce Pô, o story dele tá muito engraçado Ele é assim no banco de carona assim, sabe? Aí ele bebendo Aí o cara dá um freadão assim Pro c... Derrubar a bebida nele Ele mesmo gravando Se me xingando Nossa, tava rachando muito o bico Dá pra falar barato ainda Deixa eu ver a minha tela aqui Peraí, tô escutando seu jogo Falei, ó Tem cara aqui, velho Ahn, barato Blau Vambora Baratinho, baratinho Deu bom Chegou mais cara aí? Chegou, viado Eu escutei Tô escutando ainda Vou ver se não tá em cima, viado Não, não Em cima não tá, não Oxi Tá em pé, tá em pé Tá comigo, tá comigo Agora essa lenda também Vou tacar um drone aqui Pra ver se tem mais Tem quatro mané Tem quatro cento aqui Trezentas Deve comprar uma caça Comprei Elopei aqui, ó Pés vim, pés vim, pés vim Pés vim Não chega comigo Deu bom Deu bom Ah, a Sônia, mano Tava na Sônia Boa Tem mais um Que isso, essa Sônia tá chata pra caramba Vou botar ativa, velho Mentira Será que tem mais cara? Comprei uma caça aqui Esses caras vêm na maldade e já tá É louco Ah, tá perto já Esse cara deve tá rushando em nós, filho Valeu, rapaziada Deixa o likezão aí, família Faz a boa pra nós Deixa aquele famoso like Representa a tropa, hein Tem um carinha aqui embaixo Atirando de SKS É inimigo que não vai amassar Deu dash pra esquerda na caça Correndo já Puxando em mim Vem cá, trova Então aí Boa Beleza Toma Essa trova tá venenosa Ih, caralho Ih, dá onde? Toma Tomei costa, tomei costa, tomei costa Eu vi Tomei costa Sebra Puxando em mim Tomem Tomem Pequeles Tomem Puxando em mim Provada Tomem mes Deixa eu ver aqui, rapaziada, se a Lilian me respondeu, que eu liguei pra ela e tudo. Mas ela não falou nada. É, tropinha, hoje eu tô vendo que o negócio aqui vai ser doido, hein. O cara da casa tá metendo o pé, velho. Volta aqui, meu parceiro. Mano, pra quem não tá acostumado de jogar no mobile, no Bru, é muito difícil, velho. Eu não enxergo nada quase, tá bom? É, isso aí, pô. Eu acabei o outro. Ah, vou ir pra isso, cara. Tá lá no gelo, tá do lado da ponte aí, velho. Deixei um muito mirado aí. É três caras, velho. Eu acabei o outro. Ah, minha base aí, já é, acabou. Eu acabei o outro. Caralho, também não tirou. Nem sei de onde foi. Peraí esse cara aí, viado. Relaxa. Um tiro aí, um tiro, um tiro. Deitei um aí, deitei um aí. Caralho, safado. Um tiro, outro. Deitei outro. Boa. Mais um agora. Entrei louco. Caralho, maluco. Ah, como é que esse cara não morreu, velho? Toma. Caiu, tá? Tem mais um vinho deles. Não, é aqui em cima. Tá correndo pra salvar. Dei 100 de capa nele. Muito feito. Caralho, esse tiro é muito chato. Caralho, parou a mira, viado. Um tiro. Tô indo. Relaxa, não rushou não. Só beitou, só. Se fudeu. Apertei o rushado, fio. Aí você se fudeu, né, chapadão? Porra, chapadão. Só beitou. Mano, as três marias ali tinham a cara, viado. Minha esquerda aqui, tá ligado? Aham, tá ligado. Tá sentindo o trolho do lado. Tem um. Mas é, viado. Até eu, tipo assim, até eu que era acostumadão a jogar no mobile. Pá, competitivo e os caralho. Aí eu vim pro emulador. Aí de vez em quando eu dou uma brincadinha no mobile, entendeu? De barulho já é a maior diferença, filho. Tá maluco, muito diferente. Só tinha um só aqui? Ah, só tinha esse cara aqui, viado. Caralho de baixo, vai. Tava pangolando esse aí, filho. Tá fazendo live todo dia? Mano, agora fim de ano... Ai, mano, três caras na minha frente, velho. Que boa. Três caras aí, velho. Ah, minha sense bugou, senão eu tinha deitado essa menina. Tá trem balando muito, né, Doug? Oxe, aqui é roxo. Dabão. Aqui um bagulho aí pra cancelar, velho. Cancelei um aí. Acho que foi o deitado só. Meu Deus! Quanto feito que eu tomei agora. Tô rilando, irmão. Daboto. Tá na Sonya. Caralho, amigo. Tô dando a vida que estranho no meu gelo, velho. Tô rilando, hein, Doug. Parei, parei, militão. Se é jogar aí, pode jogar. Vamos ver. Amigão, foi pra loja, você pá? Foi pra loja, eu acho, hein. Tá atirando em mim aqui que nem maluco. Tá loja, tá loja, tá loja. Trapa do menino, Ney. Cara, ele é safado. Ah, viado, acho que eu vi aqui. Eu perdi, eu perdi. Aqui mesmo. Ai, meu Deus. Entendi. Ah, deixou um cara com um tiro, velho. Preciso de bate e trova. Amo coroa ou não? Ah, porra, deu jogar pro pé, moleque. Tá em cima ou não? Não, tá embaixo, tá embaixo, tá embaixo, crio. Ah, ali na esquerdinha do labirinto. Aham. Ai, não mais cara para a queda dele. Um tiro ele, um tiro ele aqui, aqui. Amo coroa e amo loiras. Olha. E tu não amora não, Doug? Porra, que jeito. Com essa face aqui. Ah, e é foda, né, viado? Estou se arrumando... Olha o templo, bro. Coloquei lente. Amor. Um cara em cima do colégio. Pergunto pra tu, né? Quando você vai namorar? Quetar. Você é louco? Namorar? Olha lá. Tem que quetar um pouco, no, bro. Que isso? Quetar a porra, menino. Moleque, um clipe que eu ri muito seu, no, bro. Daquela mina lá que tu... Ah, toma no seu... Porra, nem queria ficar com a mina, viado. E militando pra caralho a Mari, viado. Não, tipo, ela é fechamento, viado. Mas ali ela já tava chapando, viado. O John deu em cima dela. O John deu em cima dela, no bagulho da farofa, tá ligado? Aham. Ah, e eu falei, pô, o atacante ontem nem conseguiu entrar em campo, não sei o que. Falei alguma coisa assim, viado. Aham. Aí ela nem conseguiu e nem vai entrar. É, porque quando a mulher se valoriza, não sei o que... Ah, eu falei, agora pronto. Falei, caralho, fui brincar com o bagulho, viado. Já mandei logo tomar naquele lugar, tropa. Nossa senhora, eu rachei o beacon. Não, pior que ela falou assim, aí você meio que ficou encostado. Viado, dei três capas, dois capas lá em cima. Mais de um, mais de um, mais de um. Tô vendo o peito igual maluco. Viado, pior que você... Ah, você não vai ativar essa porra desse personagem aí e ficar atirando igual uma boteca, não, né? Mano, não sei se você tem um espetinho pra voar. Não tem. Você tem, hein? Não, não, espetinho achou, velho. Não, 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 não. Tá atacando tudo aí esses caras. Caralho. Tem arma errada aqui. Tem capinho dois ali. Bora, maluco. Esse cara atacou tudo ali, dai. Eu consegui comprar um portal, viado. Quer subir, cuzão? É bom, meu. Eu confio, tô de troca. Será que dá pra comprar? Nossa, não dá, não. Não dá, né? Eu não tô conseguindo, não. Não. Não tem nem portal aqui, viado. Como é que você não tá conseguindo? É, então eu falei errado, cara. Eu ia falar que não tem. Eu vou pegar o portal dos caras, viado. Cadê, cadê? 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 Ô, China, vai subir. Muito cara. O que 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 pariu? Hum, cara, o que você foi, né? Vai lá, hein, que eu tô de troca. Estou no cool-down. Viado, não esquai na pedra, não esquai na pedra, não esquai na pedra. Não, não é, né? Hum, tô subindo. Vai tomar de cima, hein? Eu fui. Tem que ter um aqui. Tem que ter um aqui. Tem que ter outro. Boa. Tá em cima da escola aí. Deixa mais um, tá, viado? Sim, é. Então deixa que eu watch, hein. Hum, safe. Vambora. Pode aquele... Aqui no labirinto, ó. Escalizada. Viado, que nem muito nesse cara, viado. Vou cair pra ele, viado. Ai. Nossa. Meu Deus. Manda onde? De lá da... Ai. Pô, deu, viado. Tô na entrada aqui. Eu acho. Tu... Tá aditiva, não? Tô. Viado, safe. Tá aí na frente pros homens. Subiu, subiu aqui, viado. Mentira, viado. Meu Deus. Vai cá direita, viado. Ai, tá caro o bagulho nem me. Vou pular, vou pular. Caralho, tem um cara esperando aqui, viado. Ai, meu Deus. Na pedra, na pedra. O outro correu. Que ele tava no meu pé. É tudo, viado. Vou tentar cair de salvar, calma. Deve ser, vai tomar. Boa. Não dá não, hein? Viado, esse gás. Tá doendo muito, viado. Não dá, não dá. Tá bom, tá bom. Moleque, eu entrei no gás, tomei um hitzão. Valei, fudeu, filho. Tá amiada, hein? Ai, bagulho foi doido aqui, hein, Dax? Foi, filho. Eu vou matar um pouco, eu no mobile. Calma aí, rapidão. Fechou. Deixa eu ver um bagulho aqui, tropa. O novinho. Ah, ah. De novinho só tem nome. Beleza, fiz a boa aqui. Um bora, um bora, um bora, um bora, um bora, bora. Bora. Caralho, matei sete, vai. Pra quem não joga no mob? Hum. É o roxadão de troga, ó. Caralho. Botou pra F também. 26 kills. Deixa eu ver um bagulho aqui no Twitter aqui. O Twitter pau tá quebrando hoje, né, tropa? Não, Bruce, você viu o fantasma transudo? Porra. É o que eu vi aí em rei da X. Vamos dar chato, filho. Sua batalha, seu estilo. Aqui é o porra dele pique, hein? Piquezada, vambora? Vambora. Aqui vai lotar de gente. Caralho, hoje saiu a despedida do Altinho lá, né? Saiu? Saiu mesmo, tô vendo aqui. Nossa. Caralho, muito cara. Vambora, vambora. Ó, uma arminha pro pai. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Deixei um aqui, tem mais um comigo. Tem mais aí? Não, não. Nossa, tem mais um. Cara, ele tem bala. De capa. Odeu. Acabou a bala. Valeu. O menor que eu perdi a bala. Cara aqui, dentro do... Morreu. Vamos pra uma caça aqui, então, onde queria. Vamos chegar do outro lado aí. Vamos que vamos. É que dá, vambora? Peguei. Pô, tem que acessar aqui, tá louco? A essencial tinha no celular, fica bom, pô. Tá grudando. Mini-use, pelo menos. Veado, pra vocês que não jogam no... No mobile, o que deve ser ruim pra vocês é dar capa mirando, tá ligado, veado? É, mirando é muito difícil. Não é não? É. Muito, muito. Eu não tenho, tipo... A coordenação, sabe? Tô ligado. Não pode mirar assim e atirar. Tá maluco. Manda um salve pros cheatados, no abraço. Um salvezão pra rapaziada dos cheatados aí, ó. Só os homens do cheat. Esquece. Esquece. Ah, o carinha tá correndo muito, velho. Então. Que isso? Tem carro por aqui, não? Não, né? Aqui, não. Rapaziada, não sei se vai ter camp hoje, não, hein? Liguei aqui pra Juliane pra ver. Que isso, meu amigo? O cara tá tendo um campeonato lá no gás. Tá correndo muito esse cara, velho. Porra. E o... E o campeonato? Tá vindo bastante gente bom? É o quê, irmão? No campzinho aí. Tá tendo bastante gente boa. Na mira. Tá mesmo? Ainda botou 60 play ainda. Aí o Rasha... O Rasha tá montando um time com os pró-play lá, pá. Tá o Rasha, né? Bom, o Rasha é... Bom, o Rasha é um tempo, ele veio ele. Manda o Max. Quem mais, troca? Que tá no time dele? Bobzinho. E o Enzinho, eu acho. Hum. Aí teve outro dia que veio ele. Shawan. Eu vi uma clipada lá no... O Gil tava jogando? Não sei. É, o Gil tava jogando de alpe. Tá maluco. O Gil é uma... Absurda. Porra. O cara já vem jogar ali a um camp, troca. Aí o cara pega duas alpes, filho. Acabou. Cara, eu desisti, irmão. Eu achei que tá desistindo esse cara. Será que dá pra nós continuar indo atrás dele, viado? Nossa senhora. O cara já tá em buçai já. Que isso, velho. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, irmão. Esse cara não tá correndo, não. Não é possível. Meu Deus, mano. E aí, Nalu. Como é que você tá, vida? Fala comigo. Já tá querendo levar ela embora, Raíssa. Que isso. Moleque, eu paro o drop ali na nossa frente, cuzão. Oxe, é lá mesmo que nós vai. Cinzinho ali, tá vendo? Dá pra pegar esse jipão aqui, filho. Vamos que vamos. Vamos na sorte. Ó, tem cara atirando ali na casa do God também, viado. Vamos lá, então, melhor. Cara, é nóis? Tá ali em cima da casa. Vai atirar em nós agora, atiro. Vim aqui. Oi, ó. Amado. A caça chegou aqui, tá? Ah, mano. Que do cara doente. Trancou a porra toda, velho. Pode que eu nem tenho grado em nada. Ah. Olha isso, velho. Moleque, sem zoar mesmo, vou voar ali, cuzão. Eu acho que... Será que dá bom voar ali, velho? Vou ver aqui. Cabelo, 138. Tá chegando o carro posto, velho. Fudeu. Cuidado, minha tropia do, velho. Ah, me deu um... Me deu um dashzinho. Ele vai, né, tropa? Caralho, meu. Tá ficando, meu jogão maluco aqui. Caralho, muito cara aqui, filho. Brotou muito cara do nada, velho. Fudeu. Cara, meu direito ali, ó. Tá ficando... Tá ficando nada, né, tá? Caralho, caralho. Carro aqui, sai. Que isso, velho. Não é possível, velho. Me tranquei. Ah, não dá pra trancar. Fudeu. Caralho. Um tiro. Um tiro lá, bro. Tá um tiro, então. Um tiro, um tiro. Três capos nele. Caralho, que que eu fiz aqui em Boboio, velho. Ah, isso aí grudou. Grudou muito. Só lata. Chegou mais um, chegou mais um aqui, na casa dele. Tá aí, mesmo. Puxa nele. Tá tremendo, meu filho. Doido. Boa. Caralho, que o carro de troco aqui. Tão tiro. Malu tão. Tá ativa. Pega pé, velho. Pega pé. Thanks. Filho da mãe, velho. Filho da puta. Grafado, mano. Ai, viado, ele te deitou com o bagulho e me matou também, viado. Nossa, mano. Que carinha cagada, mano. Quer colocar ativa? É, tem que botar, né, viado. Engraçada. Não deu nem tempo pra pegar um giro. Porra, tinha amassado ali, ô, Nalu. Mas deu ruim, viado. Tivinha. Tivinha. E esse emote aqui, tu viu? Qual? Aí, ó. De aceitar. Tô ligado. Maneirinho. Fusão. Baixa a tua skin aqui. É com a tua skin, né, homi? Sempre. Tá ligado. Aí, viado, vou falar pra você. Faz tempo que eu não jogo com a minha skin, viado. Tu vai ter que colocar ela na próxima. Tá dando azar esse... Esse... Papai Noel aí, nobro. Confia. Tá dando azar? É, não deu buio, pô, naquela. Você tem que colocar sua skin. Mas tá falando a antigona, né? A do primeiro passe lá. Sei. Ela é brava. Só ela. É ela. Aqui que é um estrelador, né? Sua batalha, seu estilo. Oxe, aqui é a quebradeira em mil, hein? Confia? Vambora, vambora. Moleque, tem muito cara. Moleque, tem muito cara. Doble kill. Pega no cooldown. Caralho, cara tava de matar pomba, véi. Mais azarado que eu. Olha que carinha cagado, véi. Aquele ali, véi. Tô jogando aqui, hein, irmão. Eu com você, véi. Deu pé aí. Pega no cooldown. Boa. É um tiro, véi. Vai esse cara na minha frente. Viado, um squad aqui, viado. Que isso. O cara é cagado ali. Aqui lá. Caralho, mano. Esse maluco aqui tá chato. Tá roxando, né? Passa ele. Deu pé aqui. Caralho. Costa, 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 costa no galpão. Escutei. Viado, vai tomar no chão, véi. Obrigado. Tu vim nesse cara, tu vim nesse cara. Sem bala, sem bala de nada. Pega aqui. Viado, é só essa arma, viado. Puxando em tu. Puxou, deu dash. Marquei. Tá, vai e fodeu. É três caras mesmo. Boa. Caralho, mano. É louco. Muita gente menor. Muita, muita. Eu já tinha matado uns bonecos essa aí já. Você é louco? Eu só tinha achado uma dozinha de... Uma mini doze. Caiu aí. Boa. Sua batalha, seu estilo. Baquizada. Vambora. Tem os dois quad aqui, hein? Acima. Deixa eu ver. Mano, vou pegar esse MP5 aqui na direita aqui, viado. O cara tá ganhando par de baixo. Pai de baixo? Aham. Mas tem cara contigo, viado. Pézinho aí. Eu vi. O escudo de um tá bugado, né, viado? Não tá dando dano na granada. Tá, tá bugadaço. Ele trancou, mano. Oxi. Caralho. Caralho, eu achei um cara de magia de sete aqui. Deu de topo nele, no bro. É esse aqui? Ou não? É. Não tem não. Não tem ele. Caralho, moleque. Tem cara aqui em cima ainda, será? Tem vida. Tô rilando. Ah, do nada apareceu o cara aqui, mano. Porra. Do nada chegou esse cara aí. Deixei ele com 30 de vida, mano. É isso aqui, no bro. Confia. Pode trocar. Ave Maria, doido. Já abri como? Dando aquele pre-firezão, né, tropa? Caralho, moleque. Chegou de magia de sete. Igual maluco. Demorou, então. Porra, o nego foi mandando muita mensagem, tropa. Qual foi? Bora dar um punhazão, cria. Bora, bora. Agora é punhazão. Nossa, vambora. Olha, rapaziada. Quase 30 casão é nóis, um milhão. Um salvezão pra Jusceline aí, ó. Tamo junto. Jogo vitório. A Ganalu ainda tá no chat, ainda. A Ganalu é braba, filho. O da live, a bichanã tá postando lá o linkzão da live. No Twitter. Esquece. Tava, Leonardo. Troca a skin, mano. Vou invocar. Vou invocar a outra skin, a rosinha ali, tropa. É isso. Ah, brabo, que o Papai Noel já foi. Já gastei as energias do Papai Noel, já. Já era. Tem bastante cara aqui? Ah, mano. Vou te falar. Tô vendo um cara, velho. Você acredita? Ah, não, não. Squad, um squad, um squad, um squad, Cusão. Vou pegar uma baobal aqui. Só deixa eu invocar primeiro. Coloquei. Vambora. Agora que agora o bagulho é doido, hein. Um tiro, um tiro. Dois sats, cara. Um tira esse cara, velho. Boa. Pulou outro, pulou outro. Vai. Não, não vou pular aqui, não. Já matei, já matei, já matei. Boa. É o Bruno, filho. Porra, querendo salvar a minha aqui, Cusão. Oh, caralho. Salvou? Nossa Senhora. Salvou sim. Sinto mal, cara. Esse cara aí, ó. Só vi o Kappa explodindo, filho. Chapuletada da peste. Já era? Foi tudo? Por enquanto é que tá... Tinha um carinho aqui, viu? Ficou miserável, tio. Eu nem preciso isso aqui, né, Trapa. Vou comprar um... Vou comprar um Kappa. Tô sem Kappa, viado. O cara arrancou meu... Meu chapéu. Meu chapéu. É o último deles aí, ó. Será que é ele? Aham. Eu vi que esse cara tá com o tag do Corinthians, hein. Ah, então deve ser, filho. Vou segurar as pontas, safado. Tem carro aí ou não? Tem, não. Ai, fodeu. Eu não vou atrás desse cara, não, hein. Bora meter o pé, velho. Não vai ficar igual aquela partida lá, filho. Não vai ficar com o mapa por causa de um cara, velho. Porra, ele cai trozou pra caramba. E no final ele voltou pra nós, hein, safado. Uhum. Não, e nós se fodeu lá na casa L depois. Então. Vamos ver o que é que tem nessa brincadeira aqui. Olha. Veio recheado. Com injeção e veio o... Skyler ainda, filho. Aí, ó. Onde o Dak mora? Tu mora não, o Dak? Onde eu moro? É. São Paulo. Só que é o interior, tá ligado? Aí. É. São Paulo, troco. Viado, lá no postinho, viado. Poxa, vamos que vamos. Aí, ele já foi, filho. Mirando não sai uma. Sai a rude. Aham. Que desgraça, hein. Trocinha que não joga, sai a rude, mirando, viado. E o fresco, viado? Nunca mais vi. O fresco sumiu, né, viado? Miserável, mano. Sumiu. Deixa eu te falar, tem moeda aí? Tem, tem. Vamos pra caça ali. Ah, não, mas já tá caça, né? Caramba, é que tá lá em março, viado. Comprei agora. Porra. Vamos passando aqui, filho. Agora nós achamos a tropinha do hype. Esse drop aí, pra que ninguém vai? Passa lá também. Vamos comprar mais um chip aqui, peraí. Olha, eu tô chipado, tropa. Esquece, filho. Fresco aposentou? Que isso, Pedro Henrique? Frescote. Salve, Lucas Santos. Tamo junto, moleque. E aí, Ruanzinho? Daqui a pouco vai rolar aquele caça, hein, rapaziada. Mano. E aí, ó. Cadê o posto? Meu milaninho ainda tá bugado, velho. Ele grudou no peito do cara. Aí, ó. Parece que eu tô escutando aí na minha costa, velho. Capitinha, velho. Tentava me finalizar. Vou correr e salvar, hein. Porque eu não me garanto. Escutei só. Os passinhos chegando. Já tá uma miada, né, tropa? Tentava me finalizar. Escolha no acolhão! Os caras teladou, cara aí. Sarfado. Os caras que estavam atrás de mim. É, filho, não tem jeito, né, tropa? Olha aí. Os telinhas já chegam como. Botando pra F. Bora, bora, bora. Bora. Fazer a boa agora. Moleque, eu fico impressionado como tem cara que é muito bom no mobile, né? Tem cara que é muito, muito, tipo, absurdo jogando. Eu acho muito difícil, né? A única vez que eu fui mobile, na época, ela tinha jogado mundial, né, bro? Era mobile ainda lá. É mesmo, viado? Aham. Bora pular aqui, cuzão. Bora, bora. É isso. Viado, tem uma arma vermelha, velho. Vou pegar ela, cuzão. Uma 12. Beleza. Poxa, é ela mesmo. É, deu um tiro no cara ali, velho. Achei baixo. Ah, pô, meio aqui, ó, ainda o grande. Tão, velho. Muito cara aqui, né, bro. Por que matou aquela peste ali, velho? Não. Eu deitei tanto cara aqui, viado. Cadê minha assis aqui, viado? Eu deitei tanto cara aqui, viado. Mano, tô de biker, vi. Deixa eu botar a arma. Tem biker aqui. Mais um, meu pé aí. Ai, eu cai, eu dei. Caralho, mano. Que mulherzinha miserável, viado. Me. Moleque, eu deitei muito cara, viado. Ai, eu não peguei... Peguei 3, 4 kills só, né, tropa? Porra, eu tô aqui afundando aqui. Eu tô em live, viado. Depois eu vejo direitinho. Cria um grupo nóis, caralho. Cria um grupo nóis e... E bota aí. Geral, tá ligado? Será que a minha skin, tropa? Será que é? A tropinha tá falando que é skin, hein? Pode crer aí, no, bro. É o... O Papa Neuer tá dando azar. Já gastou tudo energia. Já era. Tá louco. Bora cair, Peck. Bora, bora. É que é o Bess? Bora o Bess, bora o Bess. O Bess, então, vambora. Bess, isada de cria. É que o bagulho tá doido. Valeu, família. Falta só dois aí, ó. Pra bater 30k de like. Quando o contato é três, geral, faz a boa aí, ó. Um, dois, três. Faz a boa, família. Vamo que vamo. Vou dar um buiazão, tropa. Vou dar um buiazão e nós parte pro Caças. Fechou? É isso. Tá jogando mobile, rapaziada. Difícil. Pô, tava falando com a Raja. Pra nós fazer, tipo, tipo, ela quer voltar a fazer live, tá ligado? Hã? Nós, tipo, fazer uma, tipo, uma seriezinha assim, pegar a Mestre no mobile. Ela animou, assim, ó. Daorinha. Uma dor animada? É, só pra, porque, tipo, nós, assim, ela não tem muito o que jogar em live, sabe? Sei. Tem cara com nós ou não? Não, né? Não, não, não. Aí todo mundo. Então, acho que a rapaziada é curtir a resenha, assim, né? Jogando no mobile. E a Raja, ela tá fazendo live, é? Falou que quer voltar. A bichona também. Ela parou de nada, velho. A bicha ali é doida. Tá puerto. Pô, que eu falei que eu vi uma live dela foi... E tava fazendo live direto foi quem? Era a Lara, eu acho, se não me engano. A Lara, ela tava todo dia. A Lara tava no foco, filho. E aí, a Lara, ela tava todo dia. Vamo pra uma casa aqui, pra nós. Vamo embora, que eu já tô. Missão acertada. O Carlos. A fera. Eu fui, hein Pode ir, pode ir Na minha frente, a lenda Já vai, Cardão Tentou? Tem cara em cima, viado Falei errado ainda, velho Toma dano de queda, velho Cara na minha frente Tem que ter um aqui Boa Tem em cima ainda? Tem, tem, tem Deitei uma mulherzinha, tinha um cara em cima Tem pé em mim? Ah, tem pé em cima, nobro, aqui desceu Não, tá em cima ainda Tá em cima, velho Vou salvar Caralho, tropa Minha mira não grudou, né É que ele vai salvar minha kill ainda Vou afundar aí, hein, cuzão Cola aí Dá que tá live não, tropa Tá live não Aí, aí, ó Vou salvar minha kill agora Minha dão, hein Caralho, um tiro Não morre, mano Quantos caras? É dois, é dois, é três, três, né, bro? Três tudo aqui, tá Me farpando aqui, safado Ah não, velho, vou cair aí pra tentar te vingar, cão Olha, finalizou eu Três bonecos Toma Caralho Só grudadão de peito, hein, tropinha Que isso? Joga uma sola aí que eu tô te afundando Nada, nada, bora, bora, bora Tá maluco Tá maluco Três bonecos Tropa veio potente Deixa eu mandar uma mensagem no Luqueta Luqueta Pronto E aí, Vinicius? Tamo junto, meu parceiro É nóis, mano Obrigado pelo carinho Salve pro irmão ZL aí, ó É nóis Luamelos também Olha pela presença, cria Sua batalha, seu estilo Paralhão, parece o QR Code, velho Bora, mil, bora, mil Bora, bora Mandei um presente pro chat aí, ó Aqui vamos Aí, ó O homem já mandou mais dez membros, filho Esquece Nossa, muito cara, de novo Muito cara aqui? Muito, muito Só chamar minha aqui Esse cara aqui mesmo Caralho, um tiro, no Bru Aqui da frente Tentei pegar uma killzinha ali Mas não deu certo, amigão Deu bem, no Bru? Deu Eu dei o bem na direita Tem mais um aqui Tem Cadê eu, cuzão? Deu bem outro? Mais um comigo Caralho, caí pro morro Ah, o cara ficou um tiro, velho O cara fez salvar a minha kill O cara é desgraçado, velho Vai tomar no peito, filho Aqui, ó Viado Fodeu E o cara do morro vai descer, né? Viado Carinha desgraçada Moleque, eu não tenho nem arma de rush, filho Caralho Já foi ruim Fodeu, viado Fodeu mesmo Ah, skin, no Bru, troca lá Não, vai essa aqui mesmo Vai essa aqui mesmo, filho Mec Calma aí Tropinha, fodendo eu Mano, a Lilia respondeu, rapaziada Ela falou que o pessoal tá tudo virado, filho Acabou Os menor foi fazer o bagulho lá, né, tropa? Os menor do John Fazer as paradas lá do Ahem Vai entregar os brinquedos lá, os bagulhos, tudo da hora, né, família? Bravo Sua batalha, seu estilo Cadê, bora pular pack? Packizada É o jeito É, vamo, vamo Se eu não tomo do morro ali, filho, ia fazer estrago com as caras Dois Pulei Lá no banana café Eu de jacaré Eu te like E... Tem alguém aqui? O gorila vai jogar outro jogo, rapaziada Mano, eu não vi ninguém não, velho Uns caras, mas caiu meio torto ali pra trás, sei lá É aqui É aqui Quero que cê fule Da... não da esquerda Da... não da esquerda Tô Tô Não tá indo, bro Tá na porta aí Vai, viu, filho Caralho Tudo bem? Surtado de direção Mais um vilão aqui Tem vida que tá rilando Um tiro Um tiro Duplo 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 Moleque, eu peguei uma carga essa no começo de jogo, velho A porra é essa Uhum Pegou na caixa? Aham Caralho Cobadíssimo Caralho, eu peguei uma aqui, filho. Porra, tu até deitou um. Eu fui pra P.A.P., filho. Pra Sônia. Ai, cara. E a Rude, não. Uma caça aí pra nós. Tá com moeda? Boa. É fiche do D.U., tá? Ah, não, mano. Tem carro aqui no B.U., vambora. Bora. Pega a balinha, né, troca. Desembala já. Ah, essas skins desses carros também ficou massa, velho. Demais. Ali. Tá uma lojinha. Vambora, hein, minha tropa. Deixa o likezão aí, família. Vamos que vamos. Esse cara tá trocando um tiro, velho. Um tiro lá, deu-tei um. Deu-tei um, irmão. Boa. Tá no Dimitri lá. É dois aí, tá? Aham. Cadê, safado? Tem isso. Ah, de estrogão. Me tranquei. Não, não. Consegui correr da casa. Parem de relaxar, no B.U., tá estrogão aí. Não tiro ele. Metei ele. Boa. Tem mais? Vai lançar ela, meu amigo. Não, era esses dois, meu. Cadê? É esse aí do da Trogon? É mesmo? Pegar essa Trogon aqui, fi. Vai lançar ela, meu amigo. Sempre, tá ligado. Agora é boia. Quer pegar o carro? Pode ser. Não, tá me... Vou lá. Dudu não vai escapar, não, Dudu. Não, tá de carro. Ô, e o manto vermelho aí, tá tendo já pra venda? Vermelhinho, meio rosinha? É. Tem mesmo? A qual eu acho que vendeu muito, e a daí tá só com o tamanho GG só, tá ligado? Ah. Aí vai voltar com o tamanho normal. Eu tinha comprado da BGS lá, sabe? A preta. Aham. Aí eu... Sabe a da BGS lá que vocês vendeu? Preta? Sei. A nova lá. Aí esses dia eu fui no shopping lá e taquei o nome atrás. Comídia. Vou tentar uma fotinha lá. Tá maluco. Me salvando. Bora. Um tiro. Ai, nem muito pouco, né? Eu acho que eu pego ainda. Oxi, Dudu. Ah, tu falou um tiro. Eu dei muito tiro nesse cara, ganho. Fiquei bugando o meio, igual o doente. Pô, pegou um monte de peito e um capim ainda na cagada. Morri. Oxi, aquela mina era sua, é? É da minha. Ô, tem mais de 12? Três, fala. Vou droga pra mim, se puder. Já é. Ó o cara na frente, correndo de bocão. Taca ali pra cima, filho. Tome. Foi o Chaves. Recebeu o doce. Ele dropa uma banhinha de doce aí. Pega aí. Pera. Aqui. Valeu. Pegou aí? Peguei. Comprar um colete. Tem colete dois na real. Um colete e quatro, filho. Juntar quantas moedas aí, filho? Nossa, acabei de comprar colete. Tá com duzento. Vambora. Vá, eu quero aí. Só por não ter nenhum. Ele tá vindo pra nós? Aham, não. Tem cara salvando lá na represa onde nós saímos também. Valeu, rapaziada. Quase 27 canal live. Tamo junto, família. É nóis. Vambora. Divulga aí, hein. Esse carinha tá roxando, tá vendo? Tá bolado ainda. Tem um já? Boa. Já tá salvando, querido. Tô os deus aqui. Caraca, tá deitado ele? Hum, toma uma arrecada. Então vamo lá na represa lá. Os amigos da artilha e nós. Depois quer deitar? Filhando pra cima, velho. Esse cara salvou. Esse cara era pra... Tá caindo por aí. É, tá por aqui não, hein. Continua reta aí, pra direita. Se a gente dá safe, que nós acha os amigos. Olha lá, ali na caixinha tem um, meu. Deu capa no da casa. E tem um na caixa. Estrangiu. Mandei pro alto. Tá bom. Tá, puxando aí de jípicos, ó. Caraca. Deu capa nele. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Ok? Boa. Cadê os dois andares? É, tá comigo aqui. É dois. Caralho. Deitei um. Peguei. Peguei um. Ah, dei mole ali, viado. Caminhado? Não. Boa. Tem mais um no meu pé, salveiado. Caralho, mano. Deixei o cara na Sony e saí de trás do gelo. Contei errado, né, tropa? Achei que já ia ter. Dá pra ir, né? De boinha. Dá, dá, dá. Valeu, Cauêzinho. Valeu, Jadson Games. É nóis. Tava nóis, patrão. Bora. É nóis, já vou tá doido. Manda mensagem pro eu ali. Volta, homem. Cai nas lonjoncos, um papo reto. O PS carro que voa aí. Ah, deixa eu te falar. Mas é só frase que aparece nesse bagulho animado. Não aparece QR Code, não. Ô, eu ali. Compar um dropzinho e ficar atega. Tacar um drone aqui também. Aí que fim, né, rapaziada. Tem gelo ali onde eu marquei, ó. Chegando aí. É, tem cara lá. Tem que ver que tem cara no seu drone, né? Viu mesmo? Tem cara no drone pra cá também. Ele tá em cima da escola, velho. Que cara doante, velho. Vai ter ele. Boa. Deixa ele. Se esse drop aqui vir um portal, eu vou parar lá em cima, filho. Por que tu tá atacando essa porra aí ou não? É ele? É ou não? Meu Deus, rapaz. Falei que eu ia parar aqui em cima. Eu tinha ele só. Aham. Acho que só. Eu ia sentir lojinha aqui. Deixa eu ver se consigo comprar casa. Não tem PMI não, né? Tem não, tem não. Viado, tinha muito cara ali, ó. É pra lá mesmo que caiu a caça. Agora você vai tomar a marretada. Vai tomar a marretada aí, ó. Toma, Cristiano. Porra! Caralho. Viado, morri dando a marretada nele, viado. Moleque, dá pra tu me salvar, viado. Pega o meu portal. Tô indo. Ai, morri dando a marretada no cara, viado. Que desgraça vai ser. Fiz da risada, né, Jard? Que carinha miserável, viado. E tadinha, ó, pro cara que me matou ali, viado. Você tomou da onde? É da... Caralho, subiu o cara aqui, viado. Tô vendo, filho. Ah, nunca vi que não tô ouvindo, eu tô viado. Toma, toma. Oxe, que desce. Cara, lá embaixo, eu tô tirando. Dá um kit aqui, peraí. O homem veio bolado de um. Dá caça, hein. Pegou o portal dele aqui, hein. Pegou o portal dele. Pra descer. Caralho, que carinha desgraçada, viado. Morri. Caralho. Morri, você tava, tipo, pro outro lado, viado. Pular, hein. Esse cara tá derrambando, eu acho. Caralho. Skill no cool down. Mentira esse cara, velho. Boa. Skill no cool down. Os cara tá trocando em cima com o Zanenê aí. Eu vou cair em cima, viado. Só mais tu. Só mais tu não, braço. Vou cair em cima aqui pra tentar fazer a boa, dog. Ou eu mato esse cara... Ah, eu vou matar esse cara do drop. Pegar todo mundo, sai da safe. Esquece. Eu tava de alfa aqui, safado. Tá bom, tá bom. Caralho. Caralho. Ai, morri pra minha própria carga extra, viado. Putz uma moeda. Viado, eu não sei nem onde eu caio, irmão. Sinceramente, viado. Muito cara aqui. Tá todo mundo aí, viado. Vou cair na lojinha roxa aqui, tentar fazer a boa aqui, filho. Caralho, muito cara aqui, viado. Tá todo mundo do jogo aí, filho. Olha, rapaziada, 28 canal live é nóis, hein. Mano, tem cara em cima do negócio ainda, viado. Porra, da casa ali. O que mais que eu consigo comprar aqui? Deu ganho aqui, mano. Caralho. Pô, eu fiquei legal até, viado. Cara, é todo mundo aqui, não, viu? Aqui eu não tinha nada, troca. Tô rico. Subiu outro. Ah, que fudeu, hein, troca. Ah, qual foi, mano? Você vai ficar me marcando mesmo, mano. Come on, cool down. Vocês dão um gelo, tropa. Será que eu farmou um gelo? Ah, farmou, ó. Cara, ele fez um gelo fake, velho. Moleque, esse moleque da casa aqui tá muito chato, velho. Eu matei dois times dele. Olha como ele me matou, viado. Ah! Faz teu nome no mobile, Dai. Pô, meu Deus, eu dei esse cara três vezes. Não faço nunca. Tá bom, tá bom. Viado, você vê como eu morri, viado. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Mano, muito caro. Ali não tinha nem o que eu fazer, tropa. Eu agachei na pedrinha ainda, filho. Minha agachada na pedrinha, falei, opa! Aqui eu tô fazendo a boa. Valeu pelo membro aí da... Do Olavo Marinho, na verdade. Sônia do Diacho. Você viu, fixa? Tem que jogar com essa peste também, viado. Se não jogar, filho, esquece, homem. Esquece. Qual foi, homem? Vou tacar num... Vou tacar na forrada agora, hein. Opa! Vai passar umas calabrabas pra nós? Vamos que vamos. Hoje é uma milha, hein. Uma milha. Esse daqui vai me falir, tropa. Pera aí. Confia na cor do pai. Deixa eu trocar um bagulho aqui só. Fechar esse jogo aqui. Ai, tá agrando essa peste aqui, tropa. Tá agrando essa peste aqui, tropa. Pera aí, família. Deixa o likezão aí. Vamos que vamos pra cima, hein, rapaziada. Pra cima. Beleza, loguei. Moleque, o jogo do Master City contra o... O Fluminense é amanhã, né, cria? É amanhã? Eu não sei, não. É amanhã. Qualquer R-Code aqui. Esse aqui tem que diminuir ele, tropa. Tem que diminuir, senão vai dar um, hein. Deixa eu subir a outra parada. Pra cá, mais ou menos. Pegar o linkzão. Botar o link aí no chat pra vocês. Vai deixando o like, hein, família. Vamos que vamos. Agora chegou a hora da forra. Rapaziada, pra quem não sabe, o Nobruzeiro aí é embaixador oficial do Esporte da Sorte, tá bom? Então, lembrando que é a melhor plataforma aí pra vocês tá fazendo aquele entreteras, né, rapaziada? Esqueça tudo. Tá forrando também. Lembrando que o saque... O saque aí pra vocês é ilimitado. Então, Nobru, forrei um milhão. Você vai conseguir sacar um milhão. Suporte humanizado por 24 horas. Tem também aí, rapaziada. Mais de 4 mil slots aí pra vocês estarem jogando. Demorou? Deixa eu flodar aqui pra vocês, que eu tava na outra conta minha. E olha só. Vou fechar o WhatsApp também, pra não vazar. Família, geral que estiver botando aquela banquinha, ó. Geral que estiver botando a banquinha aí, ó. No link que eu tô falando pra vocês. Só me marcar lá no Instagram. Eu vou fazer a boa. E quem estiver passando umas caldas a hora aí no chat também, rapaziada. Vou dar uma moral pra vocês. Demorou? Só clicar aí e se cadastrar lá, rapaziada. Depositar 10, 20, 30, 50, 100. Enquanto estiver ao alcance de vocês aí. E dá-lhe. Vambora, daquisada. Vamos que vamos. Já abre a telinha pra nós aí. É, deixa eu abrir a tela aqui pra tu, homem. Pera aí. Só puxar meu... O QR Code. O QR Code também tá no canto da tela, rapaziada. Então, pra gerar o quino, Bruno, eu tô conseguindo pelo linkzão que tá fixado aí no chat. Rapaziada, é só vocês clicar, escanear, na verdade. Pelo celular. Você pega o celular, abre a câmera do celular assim, ó. Bufo. E escanear o QR Code aqui. Demorou? Vamos que vamos, que hoje vai ser a forra do Natal, hein. Vou fazer a boa do Natal pra tropa aí, filho. Que isso é tudo. Deixa eu tacar na tela pra você. Aí. Homem, é o seguinte. Eu comecei com 100 mil ontem. Fiz 150 é pouco. Aí está 141 que eu taquei. Taquei foi 17 ou 16 mil no jogo do Manchester contra o Fluminense, tá ligado? Aham. E aí? Fala um jogo aí. Vamos ver. Mano, acho que PG não compensa agora, não. PG tá bugado, viado. Então, tá bugado. É que tu fica jogando e fica bugando, tá ligado? Sim, sim. Mas aí dá pra jogar. Vamos ver o joguinho que tem aí. Porra, fala o nome de um jogo que tu gosta, filho. Aqui tem muito jogo, velho. Mano, Sugar Rush. Sugar Rush é bom pra mim. Sugar Rush, olha. É na calda do pai. Vamos embora, ver se vai dar bom, então. Bônus de quanto no Sugar Rush? Eu não vou girar bete nem ferrando. Não, girar bete não, compra bônus. Não, é, no Sugar Rush não dá pra girar bete não, tropa. Ótimo. Deixa eu transmitir diferente pra tu aí, peraí. Tá saindo o som ou não? Não, não. Agora tá, né? Pô, mas eu abaixei. Me dá pra abaixar o jogo, abaixar a voz dele, tropa. Fala aí. 5 mil, vambora. 5Kzinho? 5Kzinho, pra começar. A porra. Vem forrando junto com nós, hein, rapaziada. Ó, bateu nada já. Eu já vou dar uma olhada lá no Instagram, ver quem tá marcando, quem tá depositando aí. E só bora. Moleque, ontem, sem zoar, eu fiz mais de 2 mil de pics pra rapaziada do chat, velho. Essa porra. Caralho, fez a boa. Caiu no meio aí, ó. Apagou, ô louco. Achei que ia apagar o verde. Caiu a estrelinha, Blau. Roxinho. Ah, estrelinha. Verde. É. Bateu nada. É, daqui, aqui já foi F. Pai, que não queria te falar, mas aqui já foi F, viado. Calma, calma. Já foi F, viado. Cê é louco, cara. Calma. Esses multiplicador aqui, filho. Tem que aumentar muito. Olha lá. Toma. Amor, irmão. Calma o que tá começando agora. Começando. Tem mais duas rodadas aí, pra nós torcer. Aí, ó. Calma o que é a forra agora. Aí, ó. Pirulita 1? Toma. Ah, mano. Ah, que isso? Acabou. Caralho, viado. Não, Bru. Confia no Gaia. Mais uma, mais uma. Confia. De 5? De 5, confirma. Vou te falar. Sabe como que forra aqui? Quando cai 4 foguetinhos no Sugar Rush, viado. Tá pro app, né? Porque aí dá 12 ou é 15 rodada, tá ligado? Aí multiplica muito, viado. 10 rodadas eu acho pouco no Sugar Rush. Boa. Aqui começou bem, até. Boa. Boa. Estrelinha? Tá bom, tá bom. Bateu aqui o coração e o laranjinha. Nice. Cai, se cai mais um foguetinho. Viado, o foguetinho só cai pra atrapalhar, viado. Pra não bater nada, viado. Pirulitão ali. A boa é cair no meio. Do multiplicador. Esse não paga. Qual que paga, fixa? Fala pra nós, homem. Bateu estrelinha aqui. Aqui já virou 16? 16. Vamos que vamos. Se as duas rodadas, ele tem que fazer a boa. Bateu nada aquela ali, viado. Bateu nada de novo, viado. Que jogo dá desgraça, parceiro. Porra. Puta merda. Calma, calma. Aqui pagou só pra falar, ah, não. Opa. Opa. Estrelinha. Opa. Bateu no pouco multiplicador ali. Ah, que isso, mano. É, de 5 voltou. Vai ficar 500, vai me perdendo ainda. 7,5. Já foi 7,5 aqui. Você não vai mandar eu dar outro galho aqui nesse sugar rush, não, né? Já fuja. Viado. Eu vou tentar, hein, homem. Um de 7,5 aqui, pai. Eu confio, então. Já que você vai, eu vou junto. Confia. Vamos ver, tropa. Família, se cadastra aí, hein, tropa. Daqui a pouco eu vou... Eu vou dar um timezinho aí, ó. Pra rapaziada lá do Instagram. Fazer a boa. Opa. Começou bem, começou bem. Opa, relaxa, Daquizada. Relaxa, homem. Relaxa e observa. Vamos que vamos. Aí, não bateu nada. Já vi que veio tudo embaralhado. Aqui também. Vermelhinho. Aí. Bateu só lá em cima. Estrelinha. Quem queria. Bateu nada, Viano. Esse foguetinho, eu não quero foguetinho, não, cara. Orra. Orra. Viado. Três rodadas sem bater nada, viado. Quatro rodadas sem bater nada. Meu Deus. Fuja. Fuja mesmo. Olha isso. Foi só o começo mesmo pra iludir nós. Viado, que isso. Foi só. Ai. Não, Bruno, vai ter que escolher um jogo que vai ter que ser a forra máxima pra recuperar. Cadê? Tira esse chat, tá mandando algum bom? Viado, esse cara tá jogando, mandando um tal de Temujin. Criazures. Moleque, nunca vi. Mandou tacar bônus de 3K. Qual foi? Deixa eu ver o nome da fera ali. E aí, Matheus Miranda. Se eu forrar, já sabe, né? Eu vou tacar... Tacar no... Que suspeito, aquele Pix, irmão. Comprar um bônus de 3K. Ele falou que vai ser a forra aqui. Não, tô nem enxergando o bagulho. Tá, sei que eu não tô botando esse resto de jogo, hein, não. Vamos ver aqui. Essa é a boa aqui, homem. Visão, rachicha? O que você tá fazendo aí no clube? Hum, tem que eu tô... Fazendo caças? Ainda, homem? Cedo? A gente tá azora, né, safado? Você acha que é brincadeira, é rachicha? Fala calmo, Dark. Opa! O novo chegando, né, Tucano? Você tem que trabalhar, né, amiga? Vambora, pra cima. Poxa, que porra é essa? Não sei, não. Só roda só, é? Oito X. Eu deixo a tela que eu lia tudo, amigão. É, tem que aí, tipo, vai rodando. Pegar o máximo ali, ó. Melhor é o multiplicador. Esse que pudeu. Já vai pro bônus, já. Já vai pro bônus ali? Já. Mas bateu dois oito X, rachicha. Isso ainda é bom pra mim, não, pai? Porra, mano. Foda que esse jogo é vagabundo, não. Ele não paga, não é? Não, ele paga, mano. Mas, às vezes... Tipo, ali, ó. Pode rodar, que é bom. Foda que pra pegar esse mini, esse mini, o vinho, não é foda. Pegar visão. Já vai pagar as bets. Vamos ver, né, minha tropa? Dois X. Esse nós faz a boa aqui, deixa eu aumentar a voz do rachicha. E tu, homem, já tá no caças também ou tava jogando um frifas? Rapaz, eu só abro. É caça, rapaz. Você é doido, é? É mesmo, racha? Mas você tem que dar uma moral pra Garena, cuzão. Oxi. Depois, se ela me dá moral, a gente dá uma moral de volta. Eu ainda tô dando o que eu tô jogando. Lá ele. Tava vindo uns vídeos ali, Tig, que é muito engraçado, velho. Tem uns caras que é muito engraçado. Esse jogo aí, sei não, hein. Esse jogo aqui foi meio pedra. Mas eu confio que não vai ganhar nesse jogo aqui, filho. O cara não passou essa cal aqui à toa. Eu vou te passar uma cal pra você aí, irmão. É mesmo, racha? Deixa eu comprar mais um bônus aqui, só. Eu gosto desse bônus aí, mano. Esse temujinho aí, eu gosto de rodar bet. Ele é fácil, você pega bônus. É fácil? Uhum. O cara mandou o superchat mandando eu já comprar o bagulho aqui. Aí, já peguei um mini. Boa. Já comecei botando pra fuder. Vambora, roletar de novo. Piada. Tu é forra, se vinha ali 50 vezes ali, mano. Nossa, vinha 50 vezes, era bom. 5x, tá bom. Calma. Gira de novo. Ah, agora ficou verdinho, agora ficou pedra. Não, mas tem 75 ali ou eu tô vendo errado, racha? Tem 75. 15x, calma, racha. Hoje nem teve cup, né, véi? Nem teve, viado. Lília tá vagabunda, viado. Não, não quer atrapalhar, não, viado. Doze rodadas. Seu pai, quando o sério não faz, véi. Olha. Ai, turma na peste, meu. Tu vagabunda é útil, viado. Vixe, 40 horas, eu me bato em dois dias, véi. Cara, o tu tá foda então, hein, racha? Não, tá, não. Cadê a rodada? Aí, isso. 600 conto. Puta porra. Puta pego, que porra é isso aí? Me queira, tá bom. Falei pra tu que rodando o peste, ele, tipo, rodando aí, ele paga. Dois vezes, 18 lá, toma. Puxa. Puxa. Não aumentou nada, racha. Tô com o ladrão da festa. Mas o Anubis é bom. 120. É que aqui não tem, às vezes não tem uns jogos que tem aí não, tá ligado, racha? Acho que, não, todos tem não. Anubis tem, Anubis, essas coisas assim. Pode ter não. Mas não é colocar, pô. Não, só os caras colocam. Os caras, é bagulho fácil, ele só ativa, entendeu? É, né? É, tem as provedoras. Igual aqui, aqui no Tia, o Jiki. Olha, que clipadinho de final de ano, rapaz. Quem é esse cara aí? Já veio aqui pedir clipado também. Quem é que fala mentira pra viralizar no TikTok e ganhar um dinheiro, olha, racha. E nós ganha Raiden. E nós ganha Fumo só. É. Ele vem aqui, rapaz. É. Aqui pagou o que eu taquei, não foi, Trapo. Comprei de quanto? 4.500, pagou 5.200. Ralei desse jogo aqui, mano. Hoje é muito. Cadê? Fala um slot bom aí, acho. Anubis, pai. Anubis não tem, cara. Tô falando que não tem, cara. Poxa, como não? Olha os Anubis que tem aqui, ó. Pedra. Aí, ó. Fica, racha, achando que tem. Esse é bom. É o Obelisk, Obelisk. Pode ir, Obelisk. Esse aí vai ser da forra, filho. Vai recuperar tudo. Obelisk é bom. Vou ver esse aí, ô, fixa. Oxe, tu é doido aí, tu. E esse aqui é o quê? Girando um bet, racha? Mano, todo jogo eu só rodo bet, mano. Todo jogo. É difícil comprar bônus. Só comprar bônus cortou com preguiça. Porque às vezes, mano, você compra o bônus de 5 mil, ele não devolve, mano. Ganha de 500 conto. Aí, ó. Tá vendo? Isso que é foda. Ixi, quebrou. Tá quebrado, tá quebrado, viado. Tá igual o jogo da PG, viado. O jogo da PG é todos é quebrado, viado. É, mano. Caralho. Moleque, tem hora que você consegue jogar, mas tem hora que só fica dando um erro, racha. Ah, pué. Dá raiva isso aí. Uhum. Deu roda de porra da PG. Tá, tá quebrado. Esse aqui não dá não. Cara, eu vou te passar uma calma. Você vai, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Mano, é o Candy. Põe Candy. Candy. Já. Aí, cadê? Candy já. Clusters. É esse mesmo. Caralho, esse aqui eu nunca joguei, não, acho. Já joguei Candy Blitz, eu acho. É. Vai no rede slot, é, pai. E aí, bet ou compra bônus? Pode comprar bônus, hein. Quanto é que acha? Eu compro de 3 mil, compro de 3 mil, 4 mil. Pode ver que ele demora pra pagar, velho. Aí quando ele paga, meu amigo... 3,600. Nem 3 mil, nem 4 mil, né, trão? É 10 milhões de faços que ele paga aí, filho. Olha. Aí você já forrou, filho. 10 rodadas. Eu forrei a 10 rodadas? Se fudeu, filho. Eu peguei, foi 14. Ah, toma no seu cu, acha. Achei que eu tinha forrado mesmo o trabalho desse cara, velho. Aí, ó. Ganhei o mini já. 3,60. Ah, cara pronto. Aí ele multiplica, tá ligado? Aí ele não vai ser mais 3,60. Ele vai mudar depois. Joguinho vagabundo esse aqui, hein, acha? Olha, só vem mini enviado. Vai, é bom que ele vai dobrar, pô. Aí, ó. Ah, pô. Já peguei duas vezes aqui o mini. E cadê? É, tô esperando multiplicar tudo isso aqui, filho. Aí, ó. Não multiplica? Tá quebrado. Olha. Tá quebrado. Tá, ele tá quebrado. Tá pagando. Eu tô com mais um mini pra você, ó. Já peguei o mini aqui 3 vezes já. Duas vezes de mini, viado. Faz uma vez essa festa, viado. Calma, mano, bro. Quer forrar. Ah, esse doce aqui é muito bom, viado. É, qual que é o nome disso aqui, ô, Raxan? Qual? Eu esqueci macarrão. É, eu ganhei isso aí. Caralho. Aí, tá. Olha. Ah, 1.800 só também, me ameijo. Pera, eu peguei 3 vezes aqui o mini, mano. Ai, que mano. Cara, tem um slot bom. Você vai comprar bom, mas você vai forrar. Mais um mini, mais 360 real. Eu vou com 3k. Nada, 360 real ali, filho. Boa. Mini de novo. Quarto vez já pegou mini aqui, daí. Peguei 3 aqui. 1.800 real. Você vai arrecar mais uma? Mano, vai no... Wild Beeson, mano. Wild Beeson. Wild Beeson. Esse é bom, mano. Wild Beeson Charge? É, esse mesmo. Deixa eu ver esse aí. É ele mesmo. É ele mesmo. Esse aí é bom. Bom, Progira. Pode comprar. Tá caralho de 4k aqui, patrão. Mano, quando ele cair e começar a multiplicar na tela, você vai acordar todo mundo aí, filho. Quero ver, homem. 9 rodada. Vixe, se lascou. 3x já ficou aqui, ó. 3x já ficou. Não é tão rápido assim. Vai mais devagar, doido x. Ó, 5x você já tem. Boa. Eita peste, racha. É. Olha o tanque bateu aqui, racha. Olha aí. Já tô com um búfalo de 5, um de 3, um de 2 e outro de 3 aqui, velho. E no mara, vai cair mais, filho. Cadê? Tem que cair mais aí, mano. Tá caindo. Aí, bateu mais umzinho aqui, velho. 4 mil. 4 mil foco eu taquei. Eita porra. E essas águia aqui, racha? Toma aí, ó. Aí, ó. Eita, forrei o planeta, rachicha. Toma, agora o tigrão. Eita, racha! Eita porra. Rachadas! É, filho. O pessoal tá doida. Caralho, meu. Caralho, racha. Você amassou, cuzão. Você sai, né? É, filho. Aí, comprei o bônus de 4, fiz 18,750. E agora... Ô, racha, você pode passar nesse jogo aqui que a gente tá pagando, tá, racha? Vou parar que eu vou. Vai lá, racha. Deixei um dinheiro lá, cuzão. Viado, nesse jogo... Deu jogo que eu gosto, cadê o... Aí tem... Mano, quer ver o... Peraí, rapidão. Peraí, peraí, peraí. Gol de party? Roda no best. Aí você é foal, mundo. Gol de party. Eu gosto de gol de party, viado. Moleque, vou te falar. Sabe um baúzinho que caiu ontem, viado, no gol de party? Um baú de 8 mil, viado. Eu nunca tinha visto aquilo, viado. Você não viu o que eu fui ontem esse dia, filho? Tanto de ônibus. 80 mil, meu Deus. Quanto? 80. A peste. Vou até rodar a bet também, menino. Vou rodar uma bet do quê? De 56 e 25 aqui, filho. É, tá mesmo. Tô com 19 mil, mano. Só de banco. Vou botar, sabe? Roda uma betzinha baixa aí, filho. 50. Calma aí, rapidão. Rapaziada, é o seguinte. Tô jogando aqui com os menores, entendeu? Então, daqui a pouco eu sigo umas call de vocês aí do chat. Lembrando, todo mundo que estiver depositando, se cadastrando, depositando, eu vou mandar aquela banca lá no Instagram, tá? Então, ó, tem o QR Code lá na ponta da tela, rapaziada. Só escanear o QR Code. Ou se não, família, tem o link que tá aí no chat, ó. Que eu tô flodando pra vocês o link aí agora, ó. Só clicar no linkzão, rapaziada. Lembrando geral, mano. Só marcar o NoBruzeiro lá, que eu vou tá mandando aquela banquinha de cria. Fechou? Vambora. Te amo. É nóis, Jamilha. Tamo junto, meu amor. Botei, botei. Ó. Olha, Jeffers do outro tá fazendo live hoje com a placa. Ah, você viu? Jeffers abriu a live hoje, menino. E que peixe de placa é aquele que tá capturando o PC dele? Viado, ele não levou placa de captura? Aí ele usou aqueles aplicativos de espelhamento. Pedra, tá ligado? Não, a bosta é aquilo ali, filho. Tá maluco. Aquele bicho é doido, velho. Ele foi pra onde? Ele tá aqui em Sampa, não? O quê? Ele tá aqui em Sampa, não? Ele tá em Piruíbe, cuzão. Ah. Foi ficar com a minha avó, que é a mãe dele, tá ligado? Passar o Natal lá com ela. Maneiro. É, tem que dar Natalzinho, tem que dar atenção pra família, né? E tu vai amanhã, Racha? Vou ter um compromisso amanhã, aquele que parei lá ter reunião, tá ligado? Ah, então não vai conseguir no aniversário de Seral, não? Não. E lá eu vou naquele compromisso que eu te falei. Pegar a visão. Marcado já. Mas você vai o quê? Trocar ideia ou já vai chegar lá pra gravar alguma coisa, pá? Tá ligado? Não, só reunião mesmo. Ai, peguei o bônus aqui, Racha. Eu peguei também, com bet 75, tá? Que isso? Vai pagar o mundo. Racha tá botando pra F, tropa. 11 mil e... 11 mil e... 19 mil e tá no aniversário de 75, filho. Eu sou maluco. É sendo vico que eu vou aumentar já já, se não pagar aqui. Rapaziada, geral que estiver depositando lá, mano, só mostra o horário, né? Senão fica difícil, filho. Se não é só os prints antigos, aí o pai fica como? Fraco? Só os golpes. Só o golpe. Querendo aquela banquinha, Rachaixa. Não, fica aí, besta. Cara, esse dia foi foto que caiu o pote de 19 mil, de 20 mil, porra. É muito bom, mano. Moleque, tá caindo uns potinhos aqui, filho. Mas ainda não tá legal, não. Eu nunca vi ninguém fechando o prêmio máximo ali, velho. É, aquele grande eu também nunca vi. Toda hora eu deixo só umzinho ali, Racha, e nunca bate, mano, aquela missão. E eu já pesquisei, não tem como, mano. Por o golpe. Aqui é, menino. É, menino. Fica aí, fico. Eita, quando a gente começou lá em 2000, em 2021, né? A gente começou a botar o nosso pinheiro mesmo, né? Jogava um Blackjackzinho, pá, né? Blackjack, mano, era viciado, viado. Você não tinha encontrado porra nenhuma. Papo reto, viado. Mas saía do Free Fire, tropa. Não tinha contrato, não tinha nada. Botava o Amizinho, o Utsu, o Serol e... Era só nós. E o João Milionário esconde. E o João Milionário, a fera. Ele mesmo. Primo do Boca. Rapaz, só via a mensagem. Liberam a mesinha, acho que... Liberam a mão, patroa, rapaz. Ele mandava a mensagem no Zap. O João Milionário entrava. Quebrava em duas rodadas, velho. Mas ali ainda tá suave. Nós jogava alto. O João Milionário jogava 50, 100 reais. Agora o João Milionário tá doido, tá, Racha? Não, tá não, fi. Fica aí, a fera. Fica a reserva da fecha. Caralho, fiado. Tá acabando o meu bônus aqui. Eu tô ficando preocupado, hein, Racha? A gente paga 11 mil, compre. Pagou aqui pra mim sabe quanto? R$ 750,00, se quiser. Gastei 3 mil essa festa. Tá bom. Não gastei muito, não. Girei ali rapidão, já bateu. Agora eu vou aumentar. Tô nem vendo. Tu gosta do caçazinho também, né, Carl? Oxe. Já fiz no grupo de 10 mil ali, tá? Ah, mas já recuperou com aquela forra ali, fi. Aí, cara. É o chacal dele, sugar rush, olha a Racha. Pode começar. Eu já forrei sugar rush hoje, tá foda forrar, mano. Não, hoje em dia tá foda demais, viu? É, antigamente era fácil forrar no slot, né, no grupo? Aham. Porque, tipo, era pouca gente, né, mano? Não era o Fabric que é hoje. Aí, tipo... Fala lá. Desde o mês passado, não, esse mês, né, de dezembro. Eu tô negativo... 14 mil, só. É mesmo, Racha? É, da pessoal. Eu botei, né, 14 mil, só. Caralho, eu tô com uma pessoal aqui fodida, Racha. 400 mil não, pessoal aqui, viado. Só de back bull, viado. Tá jogando off, né? Aham. Viado, isso vai ficar acontecer igual o outro. O Russo perdeu meio milhão, filho. E pegou cashback. Você é louco, ó. Ficou sacana, filho. Ele perdeu... Fio, ele perdeu 400 mil, aí não falou nada. Pegou cashback 40 mil, aí não, e ficou naquela. Caralho. Aonde ele... Mano, ele perdeu o dinheiro, viado. E ele nada de falar. Aham. Vai falar assim. Nada de falar, tá viciado, filho. Que porra é essa? Ai, se bate um negocinho aqui, viado. Eu quase lotei o bagulho de paiacinho aqui, Racha. Eu não vi, não, foi? Aí pagava quanto? Oxe, se bate os paiacinho ali, paga o máximo ruim, eu acho, viado. Tá maluco? 67.500, ia bater... Olha, mano. Esse bicho aqui tá querendo me pagar muito, não é possível, não. Bônus de novo, hein. É agora. Rapaz, esse jogo tá safado. Só o baú de R$13,00, menino. Duas spins, dá ali. E aí dá hora quando ele solta o... O spotão, velho, gigante. Tô mandando o Pix lá pra rapaziada, tropa. Tô dando uma moralzinha. Tu dá uma moral também, Racha? De vez em quando? Puxar, tipo, botar uma banquinha pra lá, tá ligado? Eu boto, eu boto pro centezinho na conta de cada um. E tipo, se ele fizer o dobro, ela pode sacar. É isso. Eu fiz ela, velho. Dá hora. É que tu é uma rapaziada que fica assistindo o nós e às vezes não tem uma condição de jogar, né, velho? É o que que cê tá falando, Racha? Cê tá xingando já? O quê? Esse jogo aqui. Lá, deu um cara, eu botei, foi beto pro 150. Valeu, Arisson. Tamo junto. Obrigadão aí, cria. Faz a boa. Vai. Deixa a pretinha aqui na tela, tá? Vai ficar bonitinho. Gol de body. Cara, agora pagou nada, velho. Cadê? Fala um slot aí daqui. Moleque, Dragon Hero. Confia. Dragon Hero? É. É bom, viu? Confia. É bom. É bom lá esse dele. Racha, atualização da prisão do tigrinho. Ele não quer entregar a cartinha à polícia. Já está aqui, ó. Vinte vezes, ó. Lógico, vai tomar no fim. O cara falou aqui, Racha, atualização. O tigrinho foi preso. Quem entregou ele foi o tourinho junto com o coelhinho. E amanhã vai passar do louro, José. Que isso, cara? Esse cara é doido. Cara, é doido, cara. Vamos parar com isso aqui. Vamos lá. Dragon Hero. É assim? É. Comprar rodado ou gira a bet aqui o daqui? Bônus, bônus. Eu gosto de rodar a bet nisso aí. Você pode fazer rodar a bet também? Que quanto? Três casinhas. Toma, três casinhas. Já jogando isso aí já não, bicho. Ou nunca? Não, nunca joguei esse aqui, não. Primeira vez. Eu estava uma cota sem fazer um caça, Ziano. Estava uma cota. Estava não, Racha? Poxa, uns sete meses, eu acho. Seis meses. Boa, deu uma rodadinha boa. Há algum tempo, Ziano. Onze rodada. Tem que cair os bichos aí, filho. Em primeira. Logo três. Imagina. O cara falou que veio crescer aí mais cinquenta vezes, bicho. Ah, porra, viado. Faz tempo que eu não vejo isso, viu? Poxa, agora pronto. Aí, ó. Dois dragão, caralho. Cê é louco? Vai vir mais, hein? Toma. Toma. Mais um, então, só pá. Boa. Tá vendo que o Maceió tá chovendo, velho, né? De novo, ele seguiu do ano que você veio aqui, vai ter chuva na virada, velho. Olha, 400 Ciel e apareceu como se tivesse forrado o mundo aqui, menino. Aliado, eu acho que eu vou começar a forrar o mundo aqui. Eita! Confia, confia na toa do pai. Será que o Fluminense ganha amanhã? Ah, Xixa! Confia na toa do Pache. Aí, o milhão. Ficou forrer o mundo, Racha. Nossa, do jeito que esse pai barulho parece que paga muito, né, velho? Ah, mas viado, eu botei três casinhos. Sete e cem já tá tega. Dá, que cê passou a calda a cal, irmão. Vamos que vamos. Agora dobrei a banquinha, ralo. Agora é tu que escolhe, né? É eu, né? Não, deixa eu ver o que os caras no chat tá manhando, que o chat faz a boa. Deixa eu ver lá, ó. Vitor Santos, vai no Candy Blitz e joga dois bônus de 3K. Dois bônus? Blitz. Blitz. É, porque o primeiro bônus é o que engana, tá ligado? Aí tu já vem no segundo forrando o mundo, filho. Bufo. Viado, esse Candy Blitz aqui, sem zoar, esse jogo aqui tem uma probabilidade de pagar da poxa. Do nada que é uns pirulhos... De 500x. De 500x, 100x, eu falo, tá porra, cara. É, mano, show. Eu até nele, Candy. Eu até perdi um dinheiro nele. Botei 3.200 aqui no bônus. Amei, Odak. Esse jogo aqui é sinistro, filho. Nunca a gente tem, não. Ele é bom mesmo. Ah, 20x já. Também bateu um pirulito ali de um real. Aí é foda. Aí caiu 3 biscoitinhos aqui, é... É, tem que cair 4, é? Poxa, achei que era rodada, né? Achei também. Caralho. Ah, deve ser jogo. Nossa. 14 rodadas. 14 rodadas, tu pegou aí, Ache? Uhum. Mas é boa. Ah, já foi embora 3. Não tá vindo uns pirulitos aqui. Ó, mil real aqui. Tá foda aqui. Acabou é caindo esse 100x aí. Ó o 100zão lá, ó. É, filho. Vai buscar ele, vai buscar ele. Aqui é fumo. Quem mamou foi ele. Eita! Bateu 100x, tá, Ache? Ah, porra. Chegou no 100, pelo menos. Tem que continuar pagando, filho. Ixi, bateu. Foi 500 aqui, viu? Ô, louco. Eita, porra. Ele já tá no lucro de 1k? Tá com 3k, 200. Peguei mais 8 rodadas, meu bro. Acabou as 14, peguei mais 8. E não vai vir nada nessa bosta. Criado, sabe? Esse bagulho de vir rodada é foda. Engana muito, mano. Parece que as rodadas que o jogo te dá não paga, tá ligado? Sabe onde funciona? Só no Sugar Rush, quando ele tá muito bom. É, isso mesmo. Papo reto. Sugar Rush. Paga. O cara pediu duas rodadas de 3 mil na trau. Dá-lhe outra. Aí eu mando 3 sketchers, mano. Não paga o quê? Nada. Que jogo de filha da puta esse aqui, velho? Moleque. A segunda rodada, o negócio tá feio. Opa, chegou sem zão. Paga um negocinho? 27 rodadas pra nada. Chogo de botão. Poder um figurinho caloteiro. Vai mais um biscoitinho? Bluff. Confie. Ai, nunca. É mancada. Esses 3 caras tem pra dar rodada, filho. É... É triste. Já dizemos esse Hariel. E o Hariel? Hariel joga uma bola da porra, né, Rafa? Ah, caralho, viado. É mesmo, viado? Poxa, na final ele quebrou, filho. Vai. Enxurrar a bisca, filho. Pegou o Juninho Manela, filho. Deu um drible nela ali que o Juninho ficou doido procurando a bola. Viado. Eu vou te falar aí. Olha que o cara usa uma droga da porra, viado. Não. Já é pá e tudo. Usa não. Fica aí. Vai arriscar mais uma? Manda o Pix. Calma aí que eu tô mandando o Pix pra uma trava aqui. Não, vou pra outro. Vou pra outro. Cadê? Fala mais um aí. Fala mais um aí, Rafa. Mano. Mamute Golds. Mamute. Então não tem esse aqui, não. Vai no Stack Rain. Stack Rain aqui também não tem, não, acho. Puxa, agora deu uma peste. Ah, tô te falando, filho. Fica aí, acho. Viado, sabe qual que eu vou? Cosmic Cast, filho. Cosmic Cast girabete lá, cuzão. Vai bater os ETzinho, você vai ver o que é forra, filho. É esse aí, então. Esse ET aqui ele bota pra foder, filho. Caralho, já vi já. Que eu vi ser o herói jogando. Esse ETzinho aqui, ele é doido. Cadê? Ó. Vou botar uma bet quebrada aqui pra girar. Bateu as luazinha, é forra. Tem a água do joelho aqui, rapidão. Joguei bom o Stack Rain, mano. Qual? Está aqui, hein. É bom? Porra pra caralho. Você nunca sai zerado, entendeu? Ah. É bom pra caralho mesmo. Agora o Canobru está tomando de fuma aqui, é brincadeira. Ah. Está pagando nem a bet, praticamente. Cara, você vai forrar o Hot Fiesta. Pode botar. Toma. Apagou aí, toma. Aí, você forrou. Nossa, ó o prêmio grande. Caralho, eu tenho a probabilidade, nossa, de pegar 180 mil. Ai! E esse aí pega mesmo? Peguei o bonus, porra! E esse aí pega mesmo, Rache? Não é igual a outra lá? Pega, eu já peguei. Já peguei. Já pegou? Já. Caramba. Que isso? Não te vamos não, Bras. Acabou, viado. E tinha um grande aqui. Eu nunca peguei um grande, viado. Nesse jogo. Pronto, você vai pegar agora, vou lhe mandar foto. É de sacanagem, Rache. Eu já busquei esse grande aí. Apagar o refrigerante do Natal. Valeu, Fagner. Tu fez a boa do Natal, pai. Eu peguei esse bonus rápido até, mano. Acho que dá para dar uma aumentadinha na Bete aqui, hein, tropa. Fala pra tu, quando você saiu, não estava pagando nem a Bete, não é, Bras? É mesmo? Uhum. Deixa eu ver. Quando eu falei pro Rache, é que você estava tomando fumo, não pagou o bônus. É mesmo? Oitentinho, oitentinho, eu confio, pai. Vambora. Vou comprar ali outro, se eu não sou doido, tome. É só seguir a marginal, passa no shopping da tua pé. Velho do raio, ultimamente está pagando? Ou não? Não. Tropa, eu já estou mandando o pix para uma rapaziada lá. Vou mostrar para vocês aí, né? Sempre é bom mostrar para a tropa. Nós está fazendo uns pix de cria para geral que está depositando, escaneando aquele QR Code lá no canto e está depositando, se cadastrando lá, fechou? Mais umzinho. Olha, rapaziada. só escanear o QR Code aí, deixa eu abaixar o brilho aqui para mostrar melhor para vocês. Ó, primeiro aí, senzão, os dentão para Jocelyne aí. Ó, Gustavo. Mais senzão. E eu estou também repostando lá, a rapaziada que está depositando, mais senzão aqui para o Antônio e o Victor também. Vambora, tropa. Continua aí, escanear esse QR Code, senão vocês... Brota lá no... Brota lá no linkzão, ó. Link está fixado aqui, ó. Link está fixado aqui? Só clicar no link e se cadastrar. Demorou? Então, vambora. Deixa eu voltar aqui. Botei, botei. Moleque, eu peguei um bônus doido aqui, Rache. Esse bônus paga, viado? Vem, Rache. Deixa eu desmutei lá. Eita, peste. Pegou o bônus. Mas não paga não essa peste aqui do... Esse wield aqui paga esse ETzinho? Paga. Vamos esperar, então. Mas tem que vir um monte, né? Eita, peste. Como é? Você pediu, ui? Não, mas não pagou nada. Oi, oi. Jair, eu vou pegar, sabe o quê? Uma manga com sal, irmão. Ou é essa, acho? Ah, vai dizer que tu não comeu manga com sal. Oxi, não bateu essa princesa, não é? Vai bater sim. Ah, essa princesinha aqui deve pagar pra porra, viado. Eu ganhei 20 rodadas nisso aqui, viado. Já peguei 100 rodadas, né? Você acredita, Nuno? 100 rodadas? Aham. Meu Deus. Foi a forra do mundo ou não? Oxi, eu era cracudo nesse jogo aí, doido. Amanhã, dia 23, vou jogar em Santo André. Jogo beneficente. Tá cheio dos jogos tu, né, Rache? Jogador claro, né, Pai? Mano, a minha temporada acaba agora dia 28. Me refere-se. É isso? É difícil, jogador, irmão. Cansa a ti, velho. Tem que treinar. Porra. Tá mandando um treino mesmo, Rache? Eu mesmo? Bola parada. Esse cara é 4, que profissional. Apaziada, eu acho que se eu comprar um bônus aqui, eu vou dar, hein? 4.800 aqui, ó, do bônus. Um B. Porra, girando bet com essa peste e nada, menino. Vou atacar no bônus aqui. Aí já ganhou. Já ganhou. É, o moleque passou uma cal aqui detalhada, tá? Ó a cal. Vai no James Bonanza, faz uma entrada de 1K, a segunda de 2K e a terceira de 4K. Ah, entende, menino. Quem entende é ele, viu? Bola, Rache. Pode ir na cal dele. Eu posso ir mesmo, Rache? Vai. Vai receber. Depois você ataca e não reclama aqui, menino, por causa dele. Piado, salvei o Minor nisso aqui. O Minor é 2.400. Se bem que eu taquei 4K, né, tropa? Olha, olha, olha. As duaszinhas sumindo. Calma. Fala, vira. Tem jogo pela frente, meu amigo. Cabecinha se matou, mano. Morreu enforcado, Calvo. Você viu? Sai fora. Pujar muito. Já viu o cabecinha enforcado já, ô, Daique? Nunca nem vi. Caralho, velho. Os caras mandaram isso aí lá no grupo. Olha aí, cara. Esses caras são lixos, velho. Ai, caralho, velho. Eu não vi o Jô mandando foto do Jélio lá, ele doido. Viado, o Jélio com o bumbum bacinho, você viu, viado? É, mãe, deixa eu jogar Free Fire. É, aqui foi triste, tropa. Deixa eu pegar o bagulho ali. Deixa eu pegar uma... Com a manga com sal. Tá bom, xa. Tá sendo que é fuge, hein, o Novas. Deixa eu ver, não. Vou na calda do cara aqui, filho. James Bonanza. Pô, viado. Mas essa cal aí, ela vai demorar muito pra acontecer, né não, pai? Ó, fazem a entrada de 1K, a segunda de 2K e a terceira de 4K. Na que você forrar, você para e me faz o Pix, papai. Pronto? É isso. Viado, meu. Leva a mão não, patrão. Eu já vou pular pra de 4K que tu mandou, mano. A última vez que você jogou, ele tomou fumo, hein? É, ele tomou esse jogo aqui. O atleta jogou aí. Ele dá uma apagadinha quando bate a... Quando enche a medusa aqui, tá ligado? Aham, papai. Aí, ó, aqui já foi fumo, ó. Já tinha que ter batido alguma coisa. Ó. Aí, ó. Boa. Tem que ficar batendo sem precisar usar o uso especial aqui, viado. Correto. Usos especial aí, porra. Ó lá. Já tá no último especial, eu acho, viado. Que isso vai ser? Aí é fumo, hein? Fumo, 700. Fumo mais uma. Vambora. Não, mais uma. Nuclear. Bateu ali. Bateu um negocinho aqui. Boa. Isso aí eu confio, hein? Vamos ver, vamos ver. Tá indo legal, por enquanto. Oxi. Oxi, caralho. Agora pronto. Boa. Enchendo, hein? Ai, meu Deus do céu. Faltou, hein, viado. Faltou, será? Faltou, olha. Cara, faltou um tequinho, viado. 2 mil, viado. Vou tacar ali outro aqui, hein, tropa. Aumentou uma. Aí, ó. Boa. Vou deixar uns 5kzinho, que eu acho que aquele 4 e 500 tá zicado, ó. Já chegou batendo. Coisa linda. Oxi. Achei que ia aumentar um tiquinho. O que é que é um? É, aqui foi triste. Bateu tudo, viado. Já foi pra metade ela, filho. Aí foi bem pra baralha. Aí é porra, hein, confio. Véio, filho de rapariga. Agora não, bro. Toma. Aí. Amarelinha, amarelinha empagou. Amarelinha empagou também, subiu um tiquinho. Aqui fudeu, filho. Aqui bateu ela, tropa. Aqui já era. Ó. E não tá nem usando esse especial, menino. Olha. Não, bro. Aí eu confio 20 mil pra ganhar, hein. Olha. É 20 mil, filho. Aqui, filho. Aqui esquece, filho. Já tá no segundo level, ó. Mil real. Toma, milzinho. Toma. Já bate o outro aqui pra gastar o... Toma. O último bônus. Toma. Toma. Agora vem pro level 2 aqui. Agora que você vai ver o fumo. Nuclear pra limpar tudo. Limpou. Agora. Bateu nada. Calma. Bateu um negocinho ali em cima. Agora veio escoar, né, tropa? Agora, olha. Caralho. Vai demorar mais pra encher agora, né, viado? Caralho. Oxe. Opa. Esse aí eu gostei, hein. Esse aí foi legal. Olha. Bateu em nada esses bagulho aqui, ó. Olha. Opa. Não, mas ela não sabe mais, não. Mas tá bom. Fuja, tropa. Fui janela. Nemes bonanza doido da peste. Cadê? Deixa eu ver se o chat tá passando alguma cal. O Leon aqui também. Não, Abraza. Vai no foot party e compra um bônus de 5k. Se forrar, já sabe. Demorou, sis do trem. Fruit party, né? Como que é o nome que ele mandou ali? Fruit. Fruit party. Esse aí não. Ah, já vi isso aí já. Esse aqui é antigo, hein, miado? Pra caralho. Cadê os parabéns? Parabéns de quem? Do Ceroé. Menino. E eu virei a mulher dele pra mandar parabéns meia-noite, é. Amanhã, na hora que eu ver ele, eu dou parabéns, doido. 4kzinha, 29. Falou 5k, ele falou aqui. Vamos ver. Se ele passou a cal da cal. A minha história do Ceroé é hoje? 22? É hoje, cuzão. Caraca. É 21 dele, 22. Oxe, aquelas estrelinhas não multiplicáveis, de aumentar? Era 2x, era pra virar 4 ali, não era não, tropa. Eita, peste. Toma, 16, nu. Cadê? Viado. Tô botando fé, não. Não tô botando uma fé também. Não tá entendendo. Olha isso. Meu Deus. Opa. Opa, aqui ficou interessante. Olha, sumiu tudo, viado. Oxe. Caralho. Que peixe é essa, doido? 12 mil, tá? O morango pagou, filho. Eu tô botando fé sim, filho. Viado. O morango veio botando fudendo. Que isso, taquei cinquinha, tropa. Cadê? Já, manda o pix aí, ô sis do grau. Cara, ele amassou na grau. Sis do trem. Amassou muito, filho. Moranguinho? Olha, caiu o moranguinho ali? Ai. Mano, papai, no começo eu não tava botando fé, não. Tá bom, filho. Taquei cinco, fiz três. Tá bom, fuja. Fuja daí que... Já fuja, já deu uma sugada maneira aqui. Lá ele. Lá ele. Cadê? Já manda aí, ô sis do trem. Cadê, Nalu? Fala no slot pra eu jogar aqui. Deixa eu ver. E aí, e aí, Dak? Deixa eu ver. Será que o rapaziada tá falando aqui também que eu tô sem ideia? Vou mandar. Cadê, Bobzinho? Passa cá, Bobzinho, meu de raça. Joga, ó lá. Vamos ver. Mandaram aqui, ó. Vai no Cleócter. Girando o bet? Fuja. Oxi! Que isso, Olavo? Carai, viado. Nunca vi girar bet no Cleócter, não. Mas vou dar uma passadinha lá pra te dar uma moral, pai. Se pagar. É, louco. Pegar bônus no... Pegar bônus no... Cleócter é difícil, tropa. Correto. Vou aumentar essa bet aqui. Se sentinha, se sentinha, dá pra girar da maneira. Cem vezes aqui entra. Mais do que isso, é que esquece. Cadê? Se algum ADM meu conseguir pegar o Pix do CIS do trem aí, ó. Esperando ele mandar esse miserável. Rapaziada, geral depositando lá. Só escanear o QR Code lá no canto. O linkzão tá fixado também. Me marca lá no Instagram que eu vou mandar aquela banquinha pra vocês, hein. Vambora. É, paizão. Tô achando que é difícil achar bônus, hein. O astronauta tá pagando. Qual que é o astronauta, velho? O astronauta. O spaceman, tá falando? Você é louco? Não, não. O spaceman não. É doido. Ah, tá. Não, Bob Zyoshi. Bota uma banca aí e me marca lá, filho. Aí eu mando a banca. Só mandou aqui, ó. Dragon Tiger, Gabriel Lopes. Dragon Tiger é meio roubadinho. Roubadinho do quê? De pagar? Ué, se ele, tipo, demora pouco a pagar, mas quando paga... Dragon Tiger, deixa eu ver. É da PG, se eu não me engano. Ah, não. É esse Dragon Tiger, não. É outro nome. Achei que era outro. Não, você é louco. Isso aqui eu não sei nem jogar, cuzão. Será que... Acho que deve ser outro, não é não, viado? Deve ser o que eu tô pensando que é da PG. Isso aqui não é Dragon Tiger, o nome é outro, eu acho. Não, vou jogar essa peste aqui não, filho. Vai no Sword... Coloca aí o nome, mas é... Wild West. Qual? Wild West. Wild West. Ah, esse aqui eu já joguei, filho. Wild West Gold, não é? É, isso aí mesmo. Você é louco, esse aqui é bom. Esse aqui é bom, tropa. 6 mil, a barulheira da peste, filho. Vai quanto? 3Kzinho? É, 3K? Vamos. Vou atacar 3 e 200 aqui. É isso. Se não pagar na primeira, já sobe pra cima na segunda, Ronaldo. Confira. Vambora. Opa, aqui eu já ganhei rodada, tá? Boa. Mais 4 rodadas. Se cair multiplicador nessas rodadas, vai ser fumo. Só que sei lá, parece que eu não ganhei rodada aqui. 2X. Aqui já fica, já. Mais 2, então. Não. Nada. Ah, viado. Aqui eu acho que eu já... Não bateu, não é? Mais rodada, não é? Não, não é 2. É 2 estrelas. Ah, tem que cair 2 estrelas, né? Aham. Boa. É que eu já peguei uns multiplicadores de Wild aqui gigantes, velho. É, aqui foi F, hein? Aqui foi F mesmo. Duas rodadinhas, só mais tempo aí. 1, 3X. Bateu por aqui pra conectar os Wild, velho. Pronto, busquei minha manga com sal e tempero vinagre. Tá feliz agora, patrão? Oxi. É daqui. Vou dar um galho aqui, mas aqui foi triste, tá? Não é isso? Não, mas aí... Pato casinho. Pato casinho. Fica rodada best, pô. No Wild West? Uhum. É mesmo, Racha? Pô, só rodada best. Esse jogo é difícil de pagar, mano. No Bru, você é a para pra pensar que a Terra, ela gira em torno do Sol, correto? Aham. Ou o Sol gira em torno da Terra? Qual que é? A Terra, eu acho. Então quer dizer que nesse momento a Terra tá girando, enquanto nós estamos aqui, certo? Aham. Tipo, se eu for cagar agora no banheiro, eu cago rodando? Fodeu, Viano. Então tem um negócio de você ficar rodando também que vai ficar bonito, Racha. Oxi, Raios. Você senta e roda, Viano. Ui, eu ganhei. Ah, a lei do Wild West, filho. Vai na véia do raio. Quem é a véia do raio? Véia do raio. Eu não sei o nome, não. Vamos pro bonde de 3K. Fodeu isso, vou confiar, tá, pai? Vai no véio? Vou, se eu forrar, eu tenho que mandar um pix pro Davis aqui, a fera que passou a cal. Ah, compro o bonde de 3K se não bater 5K. Olha. Você está cheio da cal, né, tropa? Jogar que é bom ou nada? Fala, Racha. Olha os bancos quebrados, mano. Começar a levantar o braço aqui, você vai se fuder, tá? Levanta aí pra tu ver, ó, já. Buf. É. 6x já. 6x, Lai. Ô, Bruce, você brisa nessas paradas, que a terra é quadrada, redonda, é, plana? Nada. Ah, Chanaide, eu acho que a Chanaide estourou como streamer, irmão. Se depender de outra coisa, tá, era fudido, velho. Uhum. Tu é doido, hein? Irmãozinho, viu? Bora, rapaz! Aí, ó. Levanta o suvaco não, é? Aí estourou. Não, não estourou nada. 9x ainda. Calma que eu tenho 9 rodada, filho. Deixa eu ir. Levanta de novo esse suvaco feio. Aqui não bate nada. Quando cai de primeira assim, é? Opa, aqui bateu. 3x, 12. Hum, caiu mais uma. Racha do céu. Tá ficando perigoso já, tá? Aí é forra, hein? Tem aqui 3k, 17x já. Aí você forrou, viu? Pode comemorar. Viá, cala a boca, Racha. Já era, ficou. Levanta. Mano, só vem isso aqui só pra não bater bagulho, viá. Agora é. 19x, irmão. Meus 3k tá aqui. Ia, mano. Na ultiminha, pá. Caralho, perdi 3 real aqui ainda. Pode ir num jogo bom. Vou passar pra você a calma. Lembra de... Deixa eu tacar o 5k do brother aqui. Davidson Garcia. Hum. Qual foi, Racha? Racha tá se acabando ali, filho. Se acabando, né, Racha? Hum. 9x aqui já, hein? É isso. Vai tomando, filho. Desce mais, desce mais. Se levantar mais o braço, você vai se fuder, hein? Desce mais. Toma. Caralho. Não ganha multiplicado F. Muito multiplicado F. Foda de bater, viu? Caralho, tá vindo toda hora, meu bro. Vem. Caralho. Agora não vem, ó lá. 2x, hein? Aqui foi F. Tem que bater esse cálice verde aqui, ó. Esse aqui paga o mundo, filho. Ele e o vermelho. Esse azul aqui também. Esse azul também, né? É. Pagou nada. É, saiu perdendo isso aí. Ui, já. Qual que é o nome, Racha? Racha sumiu. Sumiu a fera. Sweet Bonanza, será que não compensa não, né, bro? Vou ver, hein, Lux. Vou ver lá. É o quê? Sweet Bonanza? É, será que compensa? Vê que a rapaz já tava mandando ali. Tá no meu Black Jack hoje? Oxe, ontem eu forrei o mundo no Black Jack, Vita. Botei pra foder, filho. Sweet Bonanza, deixa eu ver. Mas, mano, Sweet Bonanza, às vezes eu curto girar uma betzinha lá, hein, pai. Vou girar uma betzinha, tropa. Aí, se bater, se não bater, eu compro, mano. Uhum. Sem desenrolo. É verdade. 65? 62,50, pai. Olha, bebê. Vem tomando, tá? Eu falei. Aí é forra. Caralho, bebê. Pegamos com 62 real, filho. Se eu girei cinco vezes ali, foi muito. Já ganhou. Tanto, tanto, tanto. Isso aí é o quê? É o bagulho do Chaves, não é, Racha? Coxinha. Doutinha. De quem? Doutinha. Quem é isso aí? Coxinha, pô. Cuidado, convênio. É ou não é, Doutinha? Que isso? Ah, tá, né? Tava apagando nada, tinha que dar uma rodadinha. Vai tomando. Ai. Que coisa. Tá bom, dois pontos já. Tá bom. Olha, mano. Quinta real, olhando. Uva. Ai, 12x, uva. Corra! Opa. Hum? Opa. Nossa, que eu forrei um mundo, filho. Toma. Um mundo. Um mundo, filho. R$62,00 e R$6,00, filho. Tá bom. Ai, Sweet Bonanza pagou legal. Esse bagulho aqui é só enganação ou bate mesmo, Racha? Ajuda a bater esse aqui. Não, é só parar que eu ativei aqui, ó. Ajuda. Eu ativei, bateu rapidão, viado. Duplique as hipóteses de ganhar. Olha. Ai, papai. 134, pra cima. Já fala call aí, Racha. O Racha, ele ia falar um jogo, era Le Bandit, não era? É, isso mesmo. Não tem aqui, não, essa peste. Pai no da PG. Jungle, The Light. Jungle. Jungle o quê? The Light. Não é assim nem fuder, não é mesmo? Não. The, The, L, I, G, H, T. Ah. Ele aí, ó. Nunca vi esse jogo, não. Eu achei que era The Light, tá ligado, Racha? Uhum. De diante. Xiii. Olha o som dessa peste aqui. E faz o quê aqui, Racha? Vou rodar. Rodar bet, é? Uhum. Aí, ele já ganhou. Xiii, eu tô rodando 80 de bet aqui? Uhum. Ele paga. Paga. Esse jogo não tem nem como comprar o bônus, né, viado? A maioria da PG é assim. Olha, olha, ele tacou vários caixões, viado. Vamos aí, ó. 600 e alta. Esse bicho aqui não é o do Madagascar, viado? Esse bicho aqui? É ele mesmo. Acabou o dinheiro do filme, Fih. Agora o bicho veio apostar. Hum. Fala dele. Fala dele. Tem bônus, ele? Tem o quê? Tem bônus. Tem bônus? Ah. Ah, Skyter, né? Uhum. Peguei facinho, Rodan. Tu pegou o... Deixa eu mandar o... O Pix do Cis aqui, rapaz. O homem fez a boa. Valeu, Kyla. Obrigado por ter mandado aí, vida. Ô, Racha. Olha o WhatsApp aí, irmão. Mandei. Rapidão, vou te mandar um bagulho. Só deixa eu fazer um Pix aqui, peraí. 100. Toma, Cis. Ah, já mandei até do Pix. Tá pedindo facial pra mandar 100 real, viado. É repetido. É, né? Repetindo o valor, é isso mesmo. Então, vou mandar Pix de 99, 98. Pode mandar. Caralho, Racha. Só o fumo. Menos 3k aqui ainda. Racha. Vai, porra. Vou mandar pra você aqui, mano. Hum... Achei. Bom juro. Tá maluco? Pega o bônus nunca, Fih. Aqui, ó. Vê aí, Racha. Ó. É dele? É. Mas ele tá vendendo ou não? Não, ele comprou agora. Ah, agora? Caralho, essa é nave, hein, viado? Lindada, tá? Pô, mas essa aí, porra, é... Ó. Caralho, viado. Essa aqui, ele tem o meu amigo. Caraba, tá? Oxe, não é não. Não, fica aí. Vou ver a calma aqui do chat. Você vê a minha, dobro? Caralho, ó lá. O Rick botou pra fuder, tá? As crianças já brincaram. Agora vai no Santas Grit. Gifts. Bônus de 100x. Compra com a bet de 7k. É, forras. Caralho. O moleque falou que as crianças já brincou. Agora é a calda dele, tá, trapa? E esse jogo não tem nem aqui, filho. Aí, ó. Tá vendo? Você tá me passando a cal que nem tem aqui, viado. O que mais tem é Santas aqui. Ah, eu acho que é esse, viado. É, esse mesmo, é esse aí. É, ele só botou o bagulho errado. Os APG também. Ative o bagulho. Ele falou pra fazer o quê? Zero. Bônus de 100x, ele falou que bate aqui, racha. Esse jogo, ele é bom pra... Ele paga bônus fácil, mas compra o bônus pra você entender como é que é. Qual que eu compro aqui, filho? O último. O último? Uhum. Isso é louco, viado. 22k? Ah, mano, tem que deixar com... Tem que deixar com 7k aqui, que ele falou. Ah, mas aí a bete fica muito pequena, viado. Bete 10, compra 10k, pô. Ele devolve. Comprei de 7500 aqui, que o brother pediu, filho. 15 rodada, vambora. Aproveitar que o Natal tá chegando pra fazer a boa. Ó lá, arvorezinha, toma. Nada. Você vai comer muito peru, não, Bruce? Oxe, dá ele. Não gosto, não. Viado, fiado. Viado, fiado. Vai pra onde ele? Tô me viajando. Ai, 75x do nada assim. Bate mais alguma coisinha? Eita, porra. Mais alguma coisa? Ah, que pagou nada. Faz quatro pernas, hein? Olha aqui, ó. Caralho. Ó, o papai Noel tá botando pra foder nesse sacão dele, filho. Do nada ele tira um presentão. Vai lá, vai descer agora, tá vendo? Ele não tá querendo jogar aquele presente pra nós, ó. Olha aí, mano. Aqui nós... Menos quanto? Menos 4k aqui, né, trapo? Vou comprar de novo, filho. Vou só dar uma aumentadinha aqui. Já bate vira 16 e... Roubo da peste, dude. 11 rodada. Calma aí, trapo. Calma aí que eu já pego mais umas calzinhas com vocês, hein. Dá uma segurada aí. Boa. Odei, porra. Porrei. Rapaz. 50x aí. Olha, 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 olha. Taca mais um presentão. Pide, rapariga. Tem 5k aqui, velho. Taca a mesma bet ainda? Ou você aumentou? Eu dei só mais um galizinho só. Foi de 7, 500 pra 8, eu acho. Taca o presentão, viado. Tá faltando ele tacar um presentão, viado. Oia, mano. Ele não tá tacando mais nenhum presente, viado. Vixe o miguelado da porra, viado. Vai rodar, vai pagar ainda. Confira. Apagou aí, ó. Caralho, não tá faltando nenhum presente, não. Aí, ó. O jogo é aí. Ruja desse santa. Coloca aí, Buffalo Win. Buffalo com 2F? Não, acho que é com um só. Acho que é com 2F mesmo. Ah, com 2F mesmo, achei que era com. Dá PG também esse aqui, tá? E aí, quanto de bet que eu tenho que comprar a funcionalidade aqui? Vamos comprar também aí, ó. Comprar bônus, é? O máximo é, aham. O máximo é 3k. Dá-lhe uma de 3k aqui. E aí, pô. Dá rodada. Puxa. Só agora. Tem que cair os mesmos bagulhos assim do lado. Entendi, mano. Vou continuar. Ah, e vai abrindo as caixinhas? Aham. 100 real ganhei aqui. Nada. Oxi! Oxi. Você é louco? Esses jogos da PG é foda, viu? Do nada, vamos recarregar no meio da tela, menino. Na hora do bônus, ia dói, ó. Mas bugou, que bateu aqui, filho. E bateu de novo. Batei mais. Já ganhou. Dem, dem, dem. Já tá no 6x, porra, é essa, velho? 7. Eu acho que vai... É 10x, hein? Olha, 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 olha. Tá bugado pra porra, viado. Chega lá, eu já perdi tudo. Maluco. É 10x aí. Confia na calma. É verdade. Olha, 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 velho. Não quer me pagar não, viado. O Juco tá me botando pra fora, acho. Olha! Caralho. Mas pagou legal. Pagou os... É. É boa continuar, é o 10x. Entrei rodada ainda. Eita, que quanto aqui foi? 3.000, é? 3. Acho que o bônus pelo menos devolveu qualquer coisa. Devolveu agora. Caralho, só pagou só o que eu gastei, viado. Que jogo de filho de rapariga, doido. Esse jogo tá te botando pra fora. A foda. Hum, deixa eu... Mano, eu acho que a Cleócatra comprando um bônusinho lá vai ser legal, hein. É verdade, você só girou o bet lá, né? Ah, eu só girei bet e saí quebrando. Então já deixei um dinheiro, tá ligado? Já tem uma estratégia por trás disso. 5.000, não. 3.600 aqui. Vamos mais esse som aqui. Rodada. Ah, o wield já, tá tega. Oxi, mas duas rodadas só porque bateu aquela linha ali, né? Ah, eu não sabia não. Eu também não sabia não, viado. E nada de mais wield. Qual que é o máximo de wield que vem, assim? 2.000, é louco, vem muito aqui, viado. Não, quando é pra bater mesmo, vem muito. Mas aqui tá... Vai tipo x3, x4, tá ligado? Ah, já vi x5 já aqui. Eita porra! Então toma aí, filho. Viado, precisa vir aqui no meio, viado. Pra conectar, viado. Vai vir. Vai. Tá pagando, filho. Aí, ó. 5.000. Tá aqui quanto? 3 e pouco, né? 3.600. Aí, bateu lá em cima, mano. Paralho, ele pagou muito, meu irmão. Meu Deus, mano. Paralho. Aí, é 10, tá? Mais um agora, 10.000. 10.000, cara. Eita, essa... Eita, aqui eu forrei o mundo. Aqui eu forrei com essa filha da puta, racha. Aí! 10.000, filho. Eita, perde! Aí, a primeira é só que paga, hein, meu Deus. Só calma. Valeu, filho. Puxa daí agora que você não vai pagar mais nunca mais. 3.600. Pagou 17.000, irmão. Meu amigo. Vai, Neymar. Gosto de bater, né? Vai no Daymoney. Bônus de 5k. O Olavo passou a calma. Daymoney. Deixa eu ver. Que isso? Tá botando pra F5 aqui. Hum, o chat tá mais pra frente, né, Biado? O chat tá achando que dinheiro cai do céu, racha. Hum. 5kzinho, né? Onde 5k nesse jogo feio que eu nunca vi, viado. Nem eu, nunca nem vi isso. Tô comprando um bônus também. Mas, porro, é pix pro chat. Cê tá ligado, né, racha? É mesmo? É, filho. Achei que é brincadeira, é? Tem que não mandar, não, pra tu ver. Vamos ver se esse jogo é ladrão. Ó, tá colocando dinheiro pra cima aí, ali. Vou rodar bet, tá? Só trabalho por rodação de bet. 360 bet. Esse jogo aqui é de gangster, viado. Muito. Eu tenho um bônus, bônus. Sei lá, só tava pitando aqui mesmo. Vai, mas deu uma rodada extra, olha. Nem queria. Ele tá jogando dinheiro aí, que vai. Ele tá jogando esse dinheiro aí, que ele vai tomar uma fumada, filho. Aí, ó. Qual que é o bônus aí? Viado, eu taquei um de 5k aqui, irmão. Qual que é a figura do bônus? A figura? Hum. Pô, eu não sei não, irmão. Eu não girei bet. Eu nunca vi nesse jogo, não. Joga dinheiro pra cima de novo, filho? Vamos aí, ó. 5k. Apagou. O que eu taquei, já tá pago. Peguei bônus, ó. Peguei bônus, ó. Peguei na bet máxima ainda, tá? A porra. Caralho! Esse jogo aqui foi a porra que o Olavo passou, filho. Amassou, Olavo. O bichão ali quando quer atacar dinheiro pra cima. Aí dá pra fazer 10kzinho, nobre. Dá, viado, mas tem que bater, viado. É a última rodada agora. Ó, bateu. Vai tacar dinheiro pra cima. Vou ganhar mais rodada ainda, ó. É uma rodada, velho. Tá com a tissa. Taca dinheiro, filho de rapariga. Agora ele tacou. Bom, ó. Aí é porra, hein. Tá tomando, filho. Aí, ó. 11 mil já. Olavo botou pra F mesmo. Olavo botou pra F. Já vai mandando o Pix aí, Olavo. Vai forrar aí. Racha, filho. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá aqui o quê? 5? Fiz 11 na cria. Ah, porra! Tá bom. Cadê, Racha? Tá forrando o mundo, Racha? 17, 18 mil já. Tá porra, Viano. Já pode mandar 100, mas por lá, Vio também, Racha. Valeu. Esse olavo é bravo. Big Bess, bônus de 5 mil. Mano, o Big Bess tem... Você não paga não, hein? O Big Bess só dá pra comprar bônus no Splash, eu acho, Viano. O outro tem que ficar gerando bad tropa. Vamos aí, ó. 26 mil já. Vamos aí, olha. Eada, esse jogo aí é de gangue, filho. Quando o cara endói, ele começa a jogar dinheiro pra cima, ele fodeu, Racha. Gostei dele. Gostei também, mano. Entrou pros meus preferidos aqui, tropa. Oxe, já até adicionei também. O outro peixinho é bom, tá? Dá umas rodadas legais, eu acho. Ah, não. Esse aqui não tem rodada, não, essa peixe aqui. Opa! Esse aí nunca pagou pra mim, não, velho. Vai bater logo no vazio, olha. Tá bom. Tenho 12 rodadas. Nunca pagou esse aqui, não, Dai? Não, não. Cadê o Olavo? Manda o Pix aí, Olavo. Miserável. Olavo Pinto. Deixa esse joguinho, vamos. Qual o slot, ô, Tutu? O cara tá falando que eu não recolhi o dinheiro do slot? O dinheiro fica preso no slot, Racha? Sai quebrando? Sim. Mas acho que tu recolheu, pô. O que? O som. Qual o slot, Tutu? Tem que mandar o slot, criança. Não tem como adivinhar, não, Viana. O que é isso? Cadê os pescadores, Viana? Pode ser joguinho, não. Vou pro reto. Que joguinho fuleiro, esse, velho? Vé, tinha máxima de 200. Ah, tem mais um. Bateu mais dois aqui, Dai. Pra não já ir pro outro nível já, filho. Vai vir, vai vir. Esse velado, antigamente pagava hoje. Quem, pescador? Antigamente ele pagava muito mesmo, viu? Já cheguei naquele de 10x já, Racha. É que eu tenho mais quatro rodadas, não vai vir. Eita porra! Eita porra, viado. Desceu um peixão de 250 mil. Seu pés coelho já era, Racha. Quero ver ele voltar. Quem não tá voltando é o pescador, menino. Agora ele veio. Sumiu, filho. A última, cara. Ficamei, fico, amei. Aquele peixe nunca mais, tá, né, Bruco? Ele não vota nunca mais, miado. Rapaz, eu tava vendo aquele parecido no TikTok ontem. O cara fala assim, o Racha é o único jogador de Free Fire que não usa nada. Aí tá aquela clipada, meu Bruco. Nós dois trocando no gás. Aí tu passa, eu vou dar tiro e tu erra, tu volta e dá uma tapa na lata de 12. Caralho, velho. Ali foi loucura. O cara é doente, né, viado? Ali foi o quê? Foi descendo de pé que eu acho, não foi? Foi, foi. Morro de pé que ali. E ali eu agachadinho, errei. Eu tava com uma granada de tomar no cu. Ah, porque eu tava hack. Fiquei um mês sem jogar, eu tô pedra. Zero mira. Ah, pagou 5k que eu já comprei de bônus, né, Truco? Tem que bater mais uma coisa agora. Tem que botar mais campos, vai começar cedo, sei lá. É, papo reto. Nós tava jogando 3, né, mano? Aí tá fazendo 2. Ultimamente é 2, né? Era o que eu tinha que fazer. Pagou não aí. É a 9h começar, mano. Mandei 11, né, viu? Bônus de 1.500 no Wise Off. Deixa eu colocar esse jogo aqui, cria. Hein, Racha? Tipo assim, o que que acontece? Aí, ah, tava reclamando que tava finalizando muito tarde, tá ligado? Não tem esse jogo não, cria. Ô, Gabriel, não tem esse jogo não. Aí, o que que acontece? Tava fazendo 3 campos e o terceiro tava acabando com o 2 ação. Tava ateu até, tá ligado, Viano? Uhum. Uhum. Pô, é maneirinho, pô, um campzinho, tipo, agora, porra, pegado pra caralho. Tem uns time bons, tá entrando. Correto. Cadê, Kaila? Pega o pix do Olavo aí também pra mim, se você conseguir. Olavo Pinto, o nome do cara. Não tô achando esse miserável mais não, mano. Deixa eu procurar slot novo. Starla, mano, eu vou na fia do Velho Raio, velho. Ele não me pagou. São 3.602 slots, pai. Essa safada. Eu vou no último slot, pai. Vamos lá, rapidão. Rapaziada, lembrando vocês, escanei o QR Code lá no cantinho da tela. Ah, no Bru, como que escaneia? É só pegar o celular, abrir a câmera e escanear lá. Lembrando geral também, rapaziada, que eu tô mandando um linkzão aí. Então, no Bru, não consegui escanear, ó. Tô mandando um link pra vocês se cadastrarem aí e depositarem. Mano, o depósito é a partir de R$1,00, rapaziada. Vocês conseguem... Mano, quem não tem R$1,00 aí pra depositar? Tá de sacanagem, né? Mas dá pra depositar R$10,00, R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00, R$100,00. O que tiver ao alcance de vocês, beleza? E tal, ó. Linkzão tá fixado aqui. É nóis. Vambora. Lembrando que geral que me marcar lá no Instagram depositando... Fechou, tropa? Eu vou estar fazendo a boa pra vocês, mano. Comprar uma bet aqui de R$4,00, R$500. Voltei, voltei, tropa. Tu não gosta não, Rasha? De quê? Da fia do velho do raio? É ruim de forrar aí nessa peste, mano. Você acha? Uhum. Eu vou ver aqui agora. Eu comprei uma de R$4,00 e R$500 aqui, filho. 2x já. Tem que bater multiplicador. Eu não quero nem forrar, tropa. Vai bater nos multiplicador aí. Levanta essa varinha aí. Lá ele, hein? Aí levantou, cara. Aí 5x. 7x. 12x já, hein? Tem. Vai tomando cuidado, que ainda tem oito rodadas. Se você continuar desse jeito aí, filho... Libera mais um multiplicador agora. Bufo. É, desse jeito. 10x. Agora vai começar, tropa. Puxa, ganhei sim. Aí foi 6 mil aqui no jogo rodando pet. Ai, levanta. Ela não vai levantar. Tá, velho, safada. Não vai, ela não vai levantar, Rasha. Levantou. Olha que pilantra, viado. 500 reais de figura que eu já tinha pego, Rasha. Aqui vai pagar legal, tá? Olha, olha, olha. Aí foi 1 milhão. 1 milhão, seu cu. Olha aí, cara. Calma aí. 6 mil e 900. Não, botei 4 e 500, filho. Tá pagando só o que eu... Rodar as bets. Meu Deus, viado. Olha, isso não é possível, viado. Tá bom, tá bom. Bate mais alguma coisinha. É 26x. É. É. É o mesmo, né? Vai pra um ano novo, Tukas. Oi, irmão. Ano novo, tu é pra onde? Ano novo, eu vou pro... Vai Amoré, Pernambuco. Ó, o Pivete, Urkult. Mandou aqui, ó. Buzzing, Wild. Vai 2z, né, pai? Depois vai no 3 buzzi aí. É esse mesmo. É esse, né? Uhum. Ele falou pra mim comprar o último bônus, Rasha. É isso mesmo, de 6 rodadas. Comprar ali 2 mil e 3 mil pra você entender o jogo. Não, não, 3 mil primeiro. 3 mil? Não é. Comprar ali 3 milzinho pra você entender o jogo. Deixa a abelha, é? É, no último lá de 6 rodadas. O que acontece é, a abelha tem que vir logo no começo, mano. Vem a abelha, fodeu, Rasha. É, se não vem a abelha aí, você mamou. Essa abelhinha aqui é ou não? Não, a rainha. Aí você já mamou, Rasha. Agora pronto. Já mamou, filho. Tô falando. Ela vai vir aí, ó. Na penúltima, quer ver, ó. Agora ela vem, ó. Olha aí, ó. Que abelha safada, viado. Receba. Caralho, quando vem a abelha é a forra mesmo, não, viado? Ela fica, tá ligado? Olha. O esquema é ficar na... Vim logo no começo. Oxi, meu dinheiro voltou, Rasha. Tá bom, filho. É, já foi cento e poucos mil nessa forra. Cadê? Mais três mil aqui, Rasha? Não sei. Aí você que manda. Pode ir. Nobreu, mais uma, mais uma. Mais uma, pra você entender o jogo, a dinâmica dele. Esse jogo aqui é legal, mas se não vier, ela também é fumo, tá, tropa? Já percebi que se não vier, ela é fumo. O cara falou, sou de Pernambuco. Manda o meu bruvinho pra Jaboatão. É, irmão, eu vou pra Amoré, pai. Amoré e vou pra ilha de Macara alguma coisa lá, cria. Se vocês querem ir daí, vocês devem saber, né? Viado, tem uma ilha ali perto, você pode ir lá. O cu na vara, viado. É, já tô lá. Ai, não veio a abelha não, agora fudei, eu acho. Nem na penúltima vai vir, que o jogo sabe que eu tô endoidando aí, ó. Ele viu que eu tô endoidando? Vem na última, sempre vem um. Aí, ó, 2 mil e... 500 reais, viado. Meu Deus, viado. Vou tacar uma de 5k agora, viado. Entendeu o jogo ou não? Entendi. Aqui, ó, entendendo aqui, ó. Aí forrou, aí pode comemorar, aí é, mano. Se vier, não vem 4 coméia não? Só 3zinha mesmo? Só 3, mano, querido. Pra dar mais umas rodadinhas, né, mano? Primeiro, então, você já. É impossível vir ela de primeira, viado. Não, já vem. É isso, mano. Na quarta, vir é bom. Na terceira, é bom. Aí, Rasha, sabe um jogo que você jogava pra porra, viado? Que eu lembro na época que a gente ficava fazendo junto. Acho que era Cubis, não era Cubis, viado? Cubis 2. Aí, Rasha, era viciado nisso aí, viado. Ele não saia desse, viado. Eu nunca mais fui nele, acredita? E o real, só, viado. Vou mostrar esse dinheiro seu, viado. Aqui foi triste, hein, viado. Vamos ficar morto. Não vou recuar, não. Vou deixar o 5kzinha aqui. A última, hein, tropa. É que eu gostei desse jogo. É interessante essa abelhinha aqui, viado. Ela é da hora, mano. Você pega os outros, você vê, você tem que testar os outros bons. São três tipos. Nada, vou nesse aqui só, filho. Você é louco? Você desceu o homem, Rasha. O cara falou pra eu comprar o último aqui. Ai, tu manda teu burro, velho. O que é isso, Rasha? O cara falou, paga o que me der, vou ler o devulador. Você tá devendo dinheiro pro Olavo, sim. O Olavo fez nós porrar, rapaz. É, o Olavo, velho, rapaz. Que Olavo. Ele vem pra cá também que ele vai vir com o dar pra ele. Mano, meia é bom. Meia é bom, filho. Aí, aí, você forrou. É 5 mil já. É. 5 mil já, mano. Olha aí, cara. Mais um agora. Vamos aí, ó. Mais uma abelha, fulminante. O Olavo vem duas, assim. Enche a tela. Aí, ó. Falta 2 mil. Ah, 5 mil. Não, Bruno. Saideira, confia. Saideira de novo, viado. Esse jogo tá pagando, não. O Rasha ainda vai levar meu dinheiro embora, viado. Sai. É mais um, é mais um, mano. Saideira, pô. Daqui a pouco eu vou lá. Deixei ele perder esse dinheiro. Eu vou lá. Mandando o dinheiro do Olavo aqui, viado. O nome do feed, rapariga, não é nem Olavo, viado. Olavo Vinho. Lucas Malta. Conhece, puja. Aí, você forrou, não, Bruno? Confia, sai dinheiro, pô. Vai recuperar. De primeira ainda. Puxa. Três bulls. Cadê tudo? Três bulls. Vamos buscar um dinheirinho. Tá cheio, pô. Acho que eu deixei uns 10k aqui, viado. Só? Só. Ah, não. Tem que jogar mais. Tá louco, mano. Esse jogo daí tá impossível, filho. Pagando com isso. Ele vai pagar pra mim agora. Ele vai pagar pra mim agora. Merda, puja. É mais, é. 700 real, pô. Bora, abelhinha, abelhinha. Bicho, mamei aqui, viu? Jogo vagabundo. O cara mandou aqui, ó. O Edson off Atena. É bom. Isso é bom. Não tem aqui não, pai. Wild West. Gold, eu já fui já o João Costa Jr. Você quer que eu vou lá de novo, pai? Duel, duel, duel. Vai no duel ali, ó. Duel, duel. Duel do lado. Esse aqui? É, isso é bom. Eu nunca fui não. Nunca vi. É isso aí. É multiplicador. Menino. Começar a papocar aí, filho. Pode comprar bônus aí. É. 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 Caralho. Não era nenhum desses. Aqui, mamei. Esse da abelhinha aqui tá roubando, menino. 10 mil já foi. Vou embora essa merda. Isso eu vou até nesse Wild West, velho. Aqui tem compra ou, Rasha? É. Comprar aí é rodada grátis, meu mano. E compra qual desses aqui? O último. O último, né? É, isso aí. Isso aí é o pica da galáxia. Clica vai, hein. Pode pegar as pazinhas. Puxa, eu tenho que escolher as pazes? É. Quanto mais o Wild no indicador é melhor. Opa. Opa. Olha. Aqui tá gostosinho, viu? Olha, Rasha. Caralho. 12 Wild eu peguei aqui e 11 multiplicador. 11 multiplicador e 11 Wild aqui, velho. Aí você forrou. Pode comemorar. Eita porra, Rasha. Tá desgraçado. O que que você tem, velho? Oxi, 9 mil já, Rasha. É, filho. Tô te falando. Ah, porra. Rachadas! Mais 10 mil, Rasha. Eita, peste. Eu tô aqui ganhando 6 mil já, viu? Mais um. Toma mais um, então. Toma. Mas 23 mil, Rasha. E eu ganhei 17. Que isso, viado? O jogo é bom da porra, hein, velho? Mas tu comprou de quanto? 27 mil. Tu comprou uma de 6, filho. 23 mil. Ah, puja aqui. Ninguém mais vai ganhar aqui, filho. Caralho, vou mais um. Quando sou besta. Vai lá, Rasha. Tu vai deixar dinheiro agora, filho. Coloca o The Dog, né, Bruno? The Dog qual? O Megawise ou não? É. O Megawise é o que dá pra comprar e o The Dog House é o que fica girando bet. Vai o que dá pra comprar. E aí, bônus de quanto? 5 casinhos, vamos embora? 5? Aham. Agora deu pouco. Agora mamou. Mamou aí, Rasha. Vai ver o 8 wheel de 10 multiplicado. Aqui mamou já. Aqui tinha que vir 4 patinhas, pai. Qual desses dois aqui? No 7. 7. Esse 15 é só... Só lorosa. 3 casas, assim, do rápido? Aí deu bom, aí deu bom já. Aí já, terminei 1 milhão. Aí confia. Olha, mais casa, Rasha. Pode confiar na conta do pai, Rasha. Aí é 10 mil, filho. Pode comemorar. Vou botar fudendo esse cachorrão aqui, hein, viado. Rapaz, faço isso não. Você é doido, hein. Tá faltando uma casinha, viado. Vai pagar só os 5 mil que eu botei mesmo. Vai pagar só os 5 mil que eu botei mesmo. É, 5 mil. Ô, JL, tu tem que mandar o jogo, criança. Tu não mandar, aí... Aí não vai conseguir descobrir nunca que você tá tentando fazer uma boa. Tá, que fodeu, hein. Vai vir ainda. Oxe, mas não tá caindo nem uma casa, menino. Cachorro miserável. Cachorro! Vagabundo! Vagabundo mesmo aí. Roubou pro caralho. Não é isso, filho de uma puta. Hoje 4 mil aqui. Vou no outro The Dog lá girar bet, filho. Verdade, tem aquele lá também. Hum, quero ver o no arrancado. Aquele multi ali também é espagando, Bruno. Muito bom. Que é 4 tela, tá ligado? Não, 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 não. Viado, que isso, viado. Todo slot que eu entro é uma altura da porra, viado. Viado, cinquentinha de bet. Cinquentinha. Cinquentinha, Tega. É difícil pra peste de bater esse bonus aqui, miserável. Depois você vai no outro, que é multi, que é 4 tela. 4 tela? É. Como assim 4 tela? Você vai liberando as telas, tá ligado? Cada vez que vem pata. Vem uma pata, duas patas, você libera uma tela. Aí 3, libera a outra tela. Daí a gente vai multiplicando as 4 telas, tá ligado? Ah, agora é pipoca, agora é pipoco. Mas isso aí é o quê? Pra pegar bônus também, não, bro? Eu nunca joguei, não. Só lembro que... Pega bônus, mas tem que vir 3 patinhas desse aqui. É difícil, não é não? É mesmo? Pega, Nubro, essa forra do satanás. Porra, conta aí, eu acho. Vai vir agora, pancada. Exatamente, eu vou falar pra você agora. 33 mil. No qual? Nisso aí, Wild West do Elf. Eu peguei 13 Wild e 11 multiplicador. Ah, porra. Agora eu vou rodar a bet máxima e buscar bônus. Vou somar um duplo. Opa, pegou o bônus, hein? Au. Deixa eu ver a tropinha que tá depositando lá, né? Família fazendo a boa. Vou ver. 1, 1, 6, 7, 12. Ai, tá pegando a visão, Odak? Aham. Ai, tem que sair a forra. Então. Peguei bônus rodando bet, viu, Nubro? Em qual? O Wild West do Elf. É 60 real bet, porra. Máxima. Ai, meu Deus do céu. Tá aparecendo muita casinha aqui. O bagulho não vai botar fudendo. Eita peste! Olha. Eu queria apostar no Real Madrid ontem. O Real Madrid fez um gol nos 90 e pouco. Meu amigo. Gostosinho apostar no Real, velho. Papo reto. O Haaland vai jogar amanhã, não é? Não. Por quê? Não. Pagou pra ser campeão do... Do mundo. Do mundo, cara, não vai jogar, não, é? Meteu bronca, troca. Cadê as casas, viado? Não vem mais casa, viado. Porra! Será que amanhã teremos... Fluminense ou outro time brasileiro? Nada porra de Fluminense, xará. Depois de 11 anos, 11 anos depois, o brasileiro volta a ganhar o Mundial. Vai naquela que eu te valendo. Multi. The Dog. Oxi. Que melhor vai aparecer. Multi Hold, é esse? Multi... É, esse aí, não. Amanhã eu vou do Fluminense, rapaz. Porra de... Ah, detaquei no Master City, fi. Vai ganhar, não. Pô, Fluminense. Marcelo vai ser campeão. Marcelo vai deitar e vai rolar. Não, mas... Eu torço pelo Marcelo. Marcelo é pica. O John Kennedy vai fazer dois gols amanhã. Mano, eu tenho que achar um jogo pra ficar tirando o bet, rapaziada. Pra eu mandar o Pix pra rapaziada lá, mano. Porque esses aqui eu tenho que ficar comprando bônus. Agora é a minha vida. Sem nada pra mesa. Ah, é três patas ali, ó. Vai liberar a segunda tela, hein? É. Ah, interessante. Aí, ó. Três patas. Interessante, é. Aí, ó. Ah, e dá mais rodada, hein? Aham. Boa. E libera não, ó. Segunda tela. Libera. Aí, ó. Vai ficar, tipo, espelhado, tá ligado? E daí, a dor vai comprar lá. Ah, maneirinho, pai. Ó. Toma. Você conhece o Nobru, apelo? Calça anjo. Faz uma patinha pra cá agora, ó. Desce. Só existe na minha cabeça. Vai sim. Asa. Boa. Oi, ó. Boa. Vai no Mystery Museum. Tem que ir mais uma patinha, hein? É a boa. Se abrir mais uma pata, fodeu. Ah, o Haaland e o De Bruyne tá machucado no... Ah, ele tá machucado, é? Ah, então o Master City tá meio desfalcado, pai. Haaland e o De Bruyne, viado. Machucado, viado? Opa, mais uma patinha, pai. Acabou, hein? Quando você abrir as quatro, acabou, tá? Tá vendo aquele pep é muito maldoso, viado? Ele é, viado. Tem que ser banido no futebol. Ele é um bandido solto, rapaz, dentro de campo. Vagabundo. Até ele achar um todo, viu? Eu comprei de quanto? Foi de cinco aqui? Foi de cinco. Tem que abrir essa última aí. Ah, porra! Poxa, bateu mais uma pata, viado. Se bater na última... Rodando bet no Bruyne. Rodando bet que foi 14 mil, viu? No Wild West. Roubado, viado. Olha, toma, mais 2.400. Rapaz, tio, tá com dinheiro, viu? Caralho, bateu duas patas, viado. Abrimos o último, viado. Três rodadas. Três rodadas, por favor. Porra! Boa! É a forra agora, tá? Ah, como que não, filho? Agora é a forra. Aí você for o universo planeta Atlântico. Não tá batendo nada, viado. Aí, mais uma casinha. Opa, mais uma aqui. Aí. Dois mil aí. Apagou. Ah, cheio do céu. Preparado agora pra última? Três. Ah, tem mais um 2x aqui. Aí, sete mil e apagou. Caralho, Caio. Dá aqui, tu passou a cauda cauda agora, pai. É isso. Fez a boa, homem. Toma. Eita porra! Monta um castelinho aqui, viado. Doze mil. Pode confiar na cauda, bro. Dezesseis ins. Dezesseis mil, moleque. Eita febite. Cadê? O chat mandou alguma boa? Deixa eu ver aqui, peraí. Olá, cortei. Amanhã, rapidão. Né? Rapaziada, vai depositando aí, entendeu? Deixa eu ver o superchat aí, mano. Valeu pelo superchat do Vitor Santos. Vai no Halloween Horror. O ícone do bônus é uma moeda dourada. Deixa a moeda em R$17 e compra o bônus de seis rodadas de baixo. Caralho, moleque. Tu passa... Ele passa umas calças, rapaz. Detalhado. Aí não é viciado não, menino. Halloween. Horrors. Ó. O bônus é uma moeda dourada. Ó. Ó, Olavo. Estava tentando arranjar dinheiro, não, bro. E aí, Olavo? Arrumou, pai? Você consegue mandar? Eu mandei seu pix pra outra pessoa. Você acredita, viado? O pessoal na maldade trocou o nome, cuzão. Ficou botando Olavo aí. A minha DM mandou pra mim. Ativar o som, sim. Continuar. Não. Cadê a moeda dourada? Essa? Tem que deixar ela em R$17, ele falou. E compra o bônus. E pra onde que vai o bônus, Viano? Ah, tá aqui, né? E compra o bônus de 6 rodadas de baixo. É esse? 6 rodadas de baixo? Ué, mas os dois têm 6 rodadas, Viano? Agora eu não entendi. É o lateral? Qual lateral, ô, Vitor? Eu acho que deve ser esse aqui mesmo, Viano. Comprei essa peste aqui, mas travou, Viano. Ah, Rick. Mano, deixa eu ver o Instagram aqui. Vou mandar um. Vamos ver se conseguiu fazer a boa. RSZ. Underline, nome da fera. Puxa, até verificada a fera, olha. Olha o do homem, botou os 10, fez a boa. Valeu, Rick. Fez a boa, irmão. Viano, esse jogo aqui não paga não, Viano. Pô, ele tá me pagando e eu não tô vendo. Eu tô ganhando uns 700 conto, né? Foi o que eu comprei de bônus, não foi? Minha rodada acabou agora. É, 787. Eita, jogo cansado da peste. Sweet Bonanza. 3.5 ou 5k. Fechou, Gabriel. Sweet Bonanza. Vou tacar esse de 3.5. Nobru, vai no Suga Supremo. Muito top. Acabei de ganhar lá agora. Aí sim, Alexandro. Parabéns, irmão. Vou tacar um de 3.500, ele falou aqui, né? Botei, botei. Rapaziada, deposita aí, hein, família. Escanei o QR Code aí, ó. No canto da tela. Tô mandando aqui, ó. O link pra vocês aí também. Já falando. Tem como vocês clicar no link aí, rapaziada? Clicar no link aí. E se cadastrar lá. Me marca no Instagram, fechou? Me marca lá no Instagram que vocês estão depositando que eu mando aquela banquinha pra vocês. Qual foi, ô, Dak? Eu não escutei tu falando, não, crio. Aquele jogo cansado ali, doido. Qual jogo cansado? Sei lá, aquele de 800 ali. Sei lá, viado. O bicho pediu pra me tacar naquele jogo ali. Passou uma calda peste aqui. Falei, não, vai dar bom, né? Falei, sim. É, dois contos, tropa. Rapaziada. Já fiz o Pix aqui também, ó. Do Rick aí. Fiz aquele depósito. Então deposita lá, hein. Faz a boa. Vambora. Aqui, ó. Fechou? Vamos lá. Mano, quem tirar o print e me marca lá no Instagram, tenta mostrar pelo menos o horário, rapaziada. Senão fica difícil de dar uma moral pra vocês, mano. Tem gente botando bagulho com coisa antiga lá, tá ligado? Qual foi? Fala um jogo bom aí pra girar bet. Será que o jogo da PG já tá suave pra girar bet ou racha? Não sei, o meu tá de boa. É por causa do horário, viado. Tem horário que os caras estão jogando muito, aí o bagulho fica bugando, viado. Tô rodando bet até agora nesse Wii do West do Elmar. Tourinho é boa, hein, ônibus. Se não tiver bugado. Tourinho denuncia o tigrinho, filho. Tá uma briga na PS2. E o coelho? Entrou na briga também, filho. Vai, filho. Bet de... Toma, mano. Tentinha. Tentinha. Sacar aqui. Joga barba rosa. Vamos aqui pra tropa. Dá o som. Tem som essa peste? Mas não tem como controlar o som também, né, tropa? Minha fuada. Silva 30Z. Não dá pra mandar. Olavo, dá sim, cria. É só você botar uns pontinhos, pai. Você botar uns pontinhos, tá ligado? Aí você consegue mandar, mano, no superchat, patrão. Vamos pro bônus no Hot Pepper. Fechou, calma. Barba rosa. Mandei lá pros caras. Tá nesse jogo ruim. Qual foi a rachada? Barba rosa o nome do jogo. Tá nesse jogo ruim. Torinho não tá, não tá aquelas paradas. Tá no barbarosa aí. Torinho tá péssimo, filho. Não. Tá no bar. Tá no bar. Tá no bar. Eu vou botar 100 de bet 120 né Hum, 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 hum Hey Brum, 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 brum Caralho, tem uns caras apostando um filme no Fluminense, vendo Tem mesmo, vai que bate É, a ordem tá alta né, Racha Começar, ainda botar uns bagulho Aí pegou bônus, porra Começar a bater uns bônus Uns bônus, ó Tipo, os caras botam umas paradas, o que, Racha? É, escanteio, não sei o que Tipo, um bagulho que é suave de bater, né Mas é bem provável, tipo Ambos marcam, entendeu? É, entendeu? O jeito desse negócio é azul aí, velho É o que? Esse bagulho azul o que? Esse bagulho azul é muito ruim É, então, vai bater ele Também bateu ele ainda Toma aí, ó 3600, velho Pujo daí, número Ratinho Ratinho, porra É, boa, hein Vamos pro Ratinho, então Fortuny Mouse Ele mesmo, o Prospio O Prospio Naruaito Oxi Toma, toma Deixa ele ficar balançando muito aquela tijelinha ali pra ele ver, filho Você não quer moda ele Vamos ver a tropinha que tá fazendo a boa lá Ah, ah O Novinho De Novinho só tem nome É, esse Ratinho não tá com nada, hein, tropa O Tourinho tava botando pra fuder, filho Certo, né? Acho que tá uma bosta É, não tá muito legal Pera aí Vai, rapaziada Bateu o bônus ainda Ó Bateu o bônus ali E, ó, sei no Brasil Puxa Mandei mais um pix aqui, já é, tropa? Tô mandando pro pessoal que tá depositando lá pelo meu link, hein Tá fixado aí no chat Vambora Daí, meuzinho Ah, pagou, né? Se tivesse enchido, era GG, velho Veio essa porra aqui do nada, velho Então Ó, vou deixar girando Rapaz, não faça aí, Aisson Não faça É só ir seguindo a marginal Passa na onde? Passa no shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra tomar café É pra vim, vá Mais um, hein Mais um, mais um, mais um Vamos que vamos Piado Perdi meu dinheiro todo aqui, velho Só girando bet No, no yield Não Comprando bônus nesse jogo Um duel Barbosa aqui, mano Alguém, algum filho da puta Mandou vindo esse jogo, mano Mas ele tá pagando Oxe, caralho Aqui, bateu um bagulho de mim 500 reais, velho Do nada Vai tomando, metade Calma, eu não mando uma calma ali Eu nem vi, né? O moleque mandou Break the bank Betalta Vai nele até pegar bônus 20% meu Caralho Matheus Castro Olha essa porracha Ele é o quê? É essa lenda O cara falou que se eu pegar o bônus É 20% dele, viadoia No jogo que ele mandou Ele não quer mais nada não, né? Ele quer os 20% e o Pix ainda, tá? Esse jogulismo Ele 30 minutos Esse jogulismo Vai tomar O menor tá assistindo Da hora Quem? O moleque aqui Tá fazendo a boa Pã, 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 pã Ei Tchau, lençó Que é o nome do jogo O cara mandou É, tropa Esqueça ratinho, viu? Ui, já daí Bateu só aquele bônus, né, viado? Já era pra me ter ralado Na hora que ele pagou, viado Rapaziada Vocês vêm nós jogando E insistindo Mas vocês aí que For jogar Ó, pagou de novo Só o que eu tava falando, velho Vai recompensar agora, tá? Mas vocês não fica Qualquer jogo que vocês jogaram, tropa Pagou, rala, viu? Dinheirinho O fio e o dia é bom, hein? Castanha Tá bom Bate essa castanha E vai pagar o que isso aqui? Nada? 225 reais? Nada Oxi Não vai pagar mais nada, hein? Esse é o pior que tem Caralho Pegou o pior Então a castanha ali, né, viado? Uhum Aí, ó Pegou 750 real Vou terminar essa soldada aqui só Dragon hat, já jogou? Dragon o quê? Dragon hat Tá outro então Vamos aí, vou ver Oi, oi Tá bom Se quiser pegar o bagulho lá Pega os caras lá, pô Que nós compras, tá ligado? O cara até, tipo, dá uma Ajudada, entendeu? Pagar depois, saca? Tu tá falando do quê? Do que eu te mandei no WhatsApp? Uhum Então, mas eu não tenho esse contato aí não, racha Eu te passo, pô Então Seria boa, viado? O que você falasse assim, pô, mano Vamos supor Em três vezes, tá ligado? Quatro vezes, cinco vezes, mano O cara é de boa Então, me passa esse contato aí, viado O que você quiser ele arruma, mano Cadê? Cadê? É Dragon o quê? H-A-A Ali, ó Segundo Esse aí, meu H-A-S-O Vai no Thor Primeiro que aparece Joga Já é, já é, Victor Vou brotar lá Segura aí, paizão Aqui é o quê? Girando bet? É Deixa eu ver quanto tá pra botar de bet Oitentinha Vambora Que eu tô pras foda Tem som, não, essa... Serol Serol pegou com ele também, entendeu? Mas esse aí eu sei quem é, então, porra Só que os caras... Porra, os caras é lá de BH, viado Não, porra, é daqui, cara Cê é louco? O carro do Serol não é... Não é daqui... Não foi os contatos aqui, não Foi lá de BH, cara A X4? A X4, não Tô falando da Lambo, porra Não, a Lambo, não, porra A Lambo eu tenho contato Mandei aí, ó Já, eu vou dar um sábio agora Bora, 1h20 da manhã, filho Pode dar, pode dar, gente boa Fala que foi eu que ele Hum Se ele não tiver dormindo, né, esse corpo Ah, assim que ele acorda, ele já veio É, então Daniel Perfect É o bravo É o cara que o Boca comprou os bagulho lá? Aham Toda a minha coisa foi com ele Todos, todos Sem exceção Bochecha também Aí, ele respondeu Fala, lindão Beleza? Tá foda esse jogo aqui, hein, daqui Porra Tem que bater esses 10 em cima, hein, tá ligado? Aham Ele tá foda mesmo Olhinho Tá que pariu Tem que bater O Bochecha foi com ele também? Todos, do Bochecha Moleque, eu tô cheio de fome, viado Deixa eu deixar girando essa peste aí, por enquanto Vou pegar um bagulho aí na cozinha Pera aí O Flur'数 off Pera aí E 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 aí Qual foi E aí E aí E aí E aí E aí E aí Calma aí, trapa, já dou uma atençãozinha pra vocês. Vai no Thor. Qual que é o Thor? É Sword of Wars ou Vitor Santos? Se for esse o Thor, você quer a porradeiro de leve ou você quer a marretada do Thor? Puja. Vai, Neymar. Bora, racha. Cruzeiro do Neymar, patrão? Vou botar o Marcel. Ah. Vai? Hum. Não vai, não. Oxi. Se quer pegar de gente lá. Ai. Se abre o ovinho azul ali, filho. Foi até o último, claro, né, Bruno? Só não pagou por pouco. Foi mesmo, velho? Muito. Foi. Pagou 2K500. Mas o último, o último bota pra fuder, né, velho? É. Bater seu olhinho lá, fica bom. É, o último deve ser sinistro mesmo. Mas tu tá com uma betezinha alta? E esquece. E aí, na bruseira, pelão. Que é? É o fantasma. Visão ou fantasma? E aí, amigão suave? Caralho, viado. Você tava botando... Aí, racha, postando um vídeo transando no Instagram fantasma, viado. Ele é doido, é? Botei fudendo, amigão. Caralho, rapaz. Você é doido, é fudelão. Viado, racha, racha, você não tá entendendo... Bota aí, bota aí, acha, em live e acha. O quê? Vê aí o que ele postou, o vídeo. Cadê? Instagram? No Instagram? Fantasma IP. É IP ou fantasma? É, fantasma IP. Ah, dá, vivi. Demais, fantasma, tá demais. Vivi muito, viado, vivi muito. O homem vive... Viado, eu vou passar minha coroa pra tu, fantasma. Pode ir pá, viado. Fantasma IP? É, amigão. Tá, não, fã... Ah, não, ferra, fã não. Tá, mesmo. Tá, tá com vergonha agora. É só meio tímido. Aí, Olavo. Elisa Marinho deve ser esse, né? Te mandar aí, pai. Fantasma, tem que parar com essa vida aí, velho. É, hoje, falando que tá com o fã, fã. Ai. Fantasma tá foda, tropa. Deixa eu ir na do... Do Vitor Santos aqui. Bônus de 5K, Surge of Wars. Você é o filho do Vendo Raif. Ô, fantasma, mas tu tá na onde? Tu tá aqui em São Paulo, criança? Mano, eu vim ver em Curitiba o... Não, eu vim em Curitiba ver o Xaulã. Mas eu vou voltar pra São Paulo amanhã. Aí, vou te falar. Cês chegam nessa cidadezinha pequena assim? Cês errem, né, viado? Lá dele, velho. Tão pegando coisa no... Como é que fala? Não é não, Rasha. Chegar na cidadezinha pequenininha, fio. Os caras é... É rei, fio. É o rei, é o rei de jabutão. Vou dar a minha comida ali, peraí. Foda aí. Ah, mano, eu dei uma de virjão, velho. Eu vim ver... Eu vim em Curitiba ver uma mina, tá ligado? É lá, meu. Ele foi buscar comida ali. É. Ah, tá. Ah, tem que vim aqui do... O Rasha. O Rasha saiu. E aí, daquizão, apelão? Oba. Passa o segredo, fantasma. Ah, tá. E muita fantasense. Ah, eu vou ter que comprar fantasense. Não vai ter jeito. E, velho, esse vídeo aí vai pegar tipo um milhão. Você tá ligado? Eu vim, cara. Tá maluco. O que que vai pegar um milhão, fantasma? Esse vídeo aí no Insta. As minas falando lá? Você tá com quem? Tô com o Fantasma. Ai. É, velho. Eu vim pra Curitiba ver uma mina, tá ligado? Aí eu passei o dia todo com ela. Assim que eu conheci a mina, a mina já queria ir pro motel. Falei assim, calma aí, filhão. Eu sou um cara diferenciado, pai. Primeiro tem que conhecer a mina. Aí chegou manhã à noite. A mina teve que ir pra casa. Aí eu errei ela, não comi. A mina ficou brava. Aí eu fiquei triste, né? Não comeu ainda, fantasma? Não, isso foi outra mina, tá ligado? Porque a mina era tipo uma Copa do Mundo, tá ligado? Muito gostosa. Aí ela ficou brava por eu não ter comido ela. Aí eu tive que comer outra, né? Olha, Dak. O homem tá como, filho? Ela foi do Estadala no sangue, pai. Eu tô falando que eu vou comprar fantasense. Eu tô com a costela, tá com a bunda. Tu tá com o Estadala mesmo pra dentro, fantasma? Ela ficou desse Estadala. Caralho! Ficou como? Hulk, homem? Rapaz. É, quem tá precisando de um Estadala é racha, Biato. 20 anos não tá ficando brocha essa porra aí, fantasma. É isso. A única vez que eu transei na vida foi com o Estadala. Teve um louco. Teve um mano RJ aqui, rapaz. Pagou nada. Ah, se bem que pagou que eu joguei, né? A boa é voltar pro Dragon Hero. Dragon Hero de novo? Eu confiei. Deu umas horas. A boa é voltar pro Dragon Hero. Aí não tá com a live aberta não, menino. Uma hora. E aí, você nem sabe a pior, mano. O irmão da mina comentou no vídeo. A poeta. Ô racha, você não escutou esse bicho aí não, racha? Ele falou o que? Ah, falou que foi sair com a mina. A mina teve que ir embora meia noite, ele queria comer ela, não comeu ela. Teve que comer outro e ainda mandou um Estadala pra dentro ainda. Olha, racha. Ah, velho, a mina ficou me empurrando pra eu ir pro hotel, só que eu fiquei com vergonha. Olha. Ah, logo você, fantasma. Ah, velho, eu não ia aguentar aqui, eu era muito gostoso. É, Bia, se você já sabe que você não vai aguentar, já nem desce, tá ligado, fantasma? Eu ia preferir não passar vergonha. É, pai, ô, Celo. Vai ser o quê? Você é precoce, é? Não, né? Mas, pô, a mina era muito cavava, cusão. Por que? Tem que tomar toda a Dala, filha? Ah, pai, eu sou iniciante ainda, né? Eu comecei essa vida agora. Ele já começou assim. Eu vou ensinar, vem aqui em casa, sacou? Comecei o cor, vou lhe mostrar como que ia, cara. Aí depois... Rapaz, você promete? Ô, Vitor, aquele ali não, Thor não, viado. É, mas retarda do Thor. Você joga CS não, mano? CS2? Não é de CS, rapaz. Viado, é muito bom, viado. Fala pro reto. É mesmo, acho. Muito, velho. Depois você começa a pegar o gosto. Vai é clout, filha, toda vez. Porra, a sua conta já tá valendo uma nota já, né? Tá mesmo, fio? Tenho 10 facas no brulá. Hum. Acho o grande mistério do mundo é porque a cueca não foi batizada de Pintec. Não quer dar o cu, Adalto? Uh. Pagou nada, Dak. Vou dar ali outra. Perdeu. Vai outra? Ainda. Deixa eu ver quanto que sobrou aqui. Dá pra uns 4, 500. Vamos que vamos. O que que você tá jantando aí, Nobro? Hum. Muitas comidas. Parmegiana, rapazão. Nossa. Aí ele roncou, cuzão. Demais. Viu ali na casa do Yu Yu. Vai lá, vai lá, cuzão. E a academia, Nobro? Hum. Será que eu acredito que eu parei, cuzão? Ah, não. Ah, mas você zera o foco. Tava ficando hook, viado. Dei mole. Porra. Tava fortão, pô. Ah, mesmo? Mas por causa do quê? Do tempo, você fala? Que não dá certo? É, viado. Tá ligado. Poxa, agora pronto. Poxa, era pra pagar muito, tá? Era pra pagar muito. 400 reais, viado. Era pra ter pagado muito. Nossa, olha quanto bagulho, viado. Rodalho é a última aqui, pai. De seis mil. Seis mil? Tá vindo pouca rodada, viado. Então. Tá batendo em um ar de três. A boia já vinha um bagulho no começo, já. Então. Será que aquela hora eu forrei aqui também, né? Então. Hum. Suja, muito. Hum. Tá maluca? Aí, ó, porra. Nossa, que gosto do planeta. Sem conta. Meu Deus, suja daí. Esse rapaziada tá falando alguma coisa. Viado. O moleque mandou ir no Thor. Qual que é o nome do jogo do Thor, viado? Thor? Não é aquela que você tinha ainda? Aquela que... Eu acho que era, viado. Ó. O Cis do Três. Ô, Cis. Você quer Pix de novo, né, viado? Candy Blitz. Bom de 5K. O homem falou. O que é isso? Ah, tem um da árvore, viado. O da árvore é maneiro, viado. Que fica a balança lá. Sabe do nome da árvore, viado? É. É. O jogo. É Fortuna 3. Fortuna e Free. Caralho, isso aí é muito bom, viado. Fugiu disso aí, não, Bruno. Jogou isso aí, não pagou, não. É, né? Show aí no da árvore. Qual que é o nome, Fantasma? Fortuna 3. Um bagulho assim. É só botar Fortuna que vai aparecer. É isso aí. Ô, Fantasma. Você tá ligado que você vai parar lá no Fantástico lá, né, viado? Com nada, amigão. Não vai uma porra, fi. Mas é apustador, viado. É. Viado. Fantasma é todo dia nos stories, viado. O homem é chato. Ah, rapaz, tem que ganhar um dinheirinho, né? E eu tô entrando nesse ramo também, fi. Vai eu e Fantasma lá. Como você tenta fazer? O pior é o Mosquitão. Mosquitão. Mosquitão, o bicho já logo xinga. Vamos ferrar esses filhos da... Ah, usei o desgraçado, velho. Eu botei o Mosquitão desse bagulho e fui eu. Foi mesmo, Fantasma? Fui eu, velho. Dá sete meses atrás. Rapaz, eu criei um monstro. Criou um monstro, filho. Já superou até o professor e ele. Isso aí é a perna, velho. O pior é que é muito engraçado ele fazendo, velho. Ô, Lucas, mas qual o jogo, fio? Vá lá pra nós, paizão. Vá lá o joguinho pra nós aí que nós... Eu vou te dar aquela moral. Oxi, agora pronto. E não vai bater mais nada, não, hein? Não, a última é, ó. Hum, bateu um x, viado, olha. Tem que vir o dourado. É a boa. Douradinho, né? Tem um, viado. Tem uma vez que eu peguei um, viado. Ficou uma cartinha balançando essa árvore aqui, menino. Eu falei, eita porra. É, ele vai dando mais... Vai, vai subindo, vai subindo. 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 Vai, bateu nada. Nossa, mas eu... Tirou a bolada, sério, louco. Gale, aqui é gale. Oxi, como que eu não dou um gale aqui? O que que esse menor mandou aqui, viu? O Novin, ah, ah. Ô, Fandão, tá brincando emulador aí? Tô, Té, eu tô muito bom que eu não. Quando tiver a minha casa, aí eu volto a focar. Tá zero foco, cachorro? Tô sem casa ainda. Eu mesmo, viado? Aí você dando chão, eu nem sei pra onde é que eu vou. Rapaz. Mais uma é a boa disso aí, ônibus. Esse bagulinho, hein? Caralho. Vai pagar. Eu não tô nem vendo tudo. É, isso que eu postei no início até que foi dia, velho. Porque o que eu ia postar era pior. Era uma foto da bunda da mina. Filha de coronel. Cê é louco? Filha de coronel? É. Que isso, velho. Foi essa aqui, eu acabei por não comer. O contato mandou assim pra mim no ar, ônibus. Vou postar um negócio que vai parar a mídia. Olha o louco. É mais chato. Se fosse com a mina, velho. Filha de coronel. Cê é louco. Peraí, cê tá roubando pra caramba. Tá roubando muito, velho. Vou dar ali a última aqui, porque eu... Tá ligado? A tropinha tava fludando um árvore ali. Falei, opa, vambora. Ai, saudade de sair. Faz tempo que eu não saio, velho. Ai, subiu a dourada. Agora fodeu. Só bater as cartinhas. Vai batendo. Olha, sobe outra lá pra cima também, pra tu ver o que eu faço. Ali deve subir só uma cartinha, né, velho? Não, ali é três. Lá em cima? Aham. Tá, porra, viado. Então sobe outra. Se vir mais uma antes daí, já era. Sobe mais uma. Tem que vir mais uma antes daí. Ai, nossa. Vai virar uma pica. Tem coxice, filho. Tá bom, aqui eu já... Acho que eu recupero já, pelo menos. Bate mais um negocinho nessa última. Coisa linda. Bufo. Vamos. Nossa. Triste. Nossa. Não tá pagando nada. Não botou no meu link. Nossa. Agora pronto. Link modificado. Piado, sem zoar. O que o Fantasma deve roubar os outros é brincadeira, velho. O cara é foda, velho. Que jogo é esse aqui, velho? Gol de Blitz. Nunca nem vi isso aí, hein. Começou com uma música estranha. Bônus de compra. Olha. Máximo de 1500. Vou aumentar. 3kzinhos nesse, hein. No último. Ficar 4k nele. Que é o que tá sobrando ali. Olha. Vambora. Esse tá um joguinho diferente, né, homem? Sempre. Esse jogo é diferente que às vezes paga pra caramba. Lógico que é. Ixi, o que é isso aí? Voltas gratuitas. E agora, cuzão? Mano. Esse de sete aqui, ó. De sete nunca erra, viado. É o jeito. Puxa, eu já mandei o pix pro moleque. O moleque tá pedindo mais pix, viado. Que porra é essa, viado? Puxa. Já te mandei aí em cima, fio. Olha, quando vem um raio, o bagulho pega o dinheiro todo, né? E é quantas rodadas é isso aqui, menino? Estão 12. Sete. Sete rodadas, né? Mas já veio um raiozinho, já. Nada. Uma música aí, fio, de raparega. Vizinho pensando que eu fiz uma festa, ele me... E tu não... Ah, eu ia falar pro Fantasma. Não vai lançar um carro não, cara. Não tem nem em casa, viado. Imagina lançar um carro, velho. Mas, viado, dá pra tu dormir dentro do carro, cuzão. Verdade, ô, Fanta. Qual que é o meu fantasma? Fantasma sai de dirigir, velho. Não, de moto eu sei. Você não viu, não? Não, de moto você não anda mais nunca mais, o cara foi um acidente ainda, você viu? Foi mesmo, viado? Oxe, tinha até vídeo, o cara voou longe, fi. Foi antes de eu te conhecer, viado. Eu ia morrer, você viu, na bruseira. Não foi um acidente não, viado. Eu vi um bagulho que ele tinha perdido a porra do celular dele, voltou no caminho e achou a desgrada do celular ainda, viado. É. Nossa, eu tive uma sorte nesse... Eu tava chorando antes de começar a gravar, antes de achar o celular. Você é louco, a sorte da porra, Viano. Rapaz. Mas se tem um acidente em moto, eu voo aí, aí bati com a coluna no poste demais, aí. Caralho, moleque. Que isso, Viano. Postei o vídeo dele voando lá, igual um boneco. Nossa, eu postei no Stories, pegou 80 mil, na época eu tinha menos servidor. Rapaz. Ah, vou cair mais de moto então, né, cuzão? Fala, homem. Aí os caras... Aí o mosquitão apelou, velho, pra voltar pra mídia. Filho da mãe. Mano, tem que pagar dessa última aqui, fio. Que joguinho cansado esse gol de blitz, hein, tropa? Correto, né? Vai iludir o nóis mesmo. Ah, mano, ele parece ser legal, velho, mas dos bagulho que é bom, não cai, velho. Que é major ali, ó, maior. O mega eu nem vi, filho. Nem vi passando um mega aqui. Fogante. O que eu taquei aqui, não pagou, velho. 3,720, taquei 4K. Vou dar um galizinho pra cima e o bônus. É o jeito. A vingança de Thor. Vou botar, vou botar, Vitor Santos. Deposita aí, rapaziada. Já sabe, escandei o QR Code, link tá fixado, vambora, pra cima. Sem preocupação, eu toco a meca e ela vem de testa. Hoje é que dia, viado? Ai, hoje é quinta, né? Achei que era a sexta. Ai, já passou da meia-noite, né, Cunão? Uhum. Hoje tem festa em São Paulo. Oxe, em São Paulo tem festa todo dia, filho. É. Eu acho que a filha do Coronel não gostou do meu vídeo, não. Que ela não curtiu e ainda postou lá no status que nojo. É mesmo, Cunão? É. Ela tá puta com você, filho. Vazou, bagulho, infanta. Rapaz. Eu vim aqui pra Curitiba, passei 5 dias pra ver ela, não vi. Voltei pra São Paulo e agora voltei pra Curitiba pra ver ela. O que é que eu não faço por mulher? Não tá não, ele tá na casa de São Paulo aí. É. Saiu o Ildel, riu. Eu ia trabalhar em cara a mina do Xalão. Ontem, na festa. Eu ia mesmo, Viano. É. Tava muito bem, mano. E ela era bonita. Tava nem aí pra qualquer desculpa de tudo. Já tava meio mamado, né, Cuzão? É, óbvio. Hum. Eu só tava esperando o Xalão sair do quarto e dar uma voltinha pra eu me acertar. Só que eu não saí. Hoje tava ficando puto. Acho que ele é besta, é? De besta ali o Xalão só tem a cara, só, menino. Tinha que mostrar fantasias pra ela, rapaz. É. Estrondoso. Agora pronto. Esse jogo aqui é cansado, Ia. Não gostei muito dele não, hein? Ela é fofinha, pessoalmente. É. Nossa. Ó, Daca, eu já te contei ou não, velho. Quando eu, velho, um dia tava na Avenuê, aí chegou o meu camarada, parece que o bicho tava brilhando, velho. Bonitão, pá, gostosão. Duas horas atrás deu, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. Aí chegou, piscou o olho em mim, me deu um abraço, porque, cara, esse cara tem presença, velho. Na onde? Esse homem tem presença, cê é louco. Na Avenuê, isso aí é? É. Cê caminhando, cê tava brilhando, viado. Cê parecia iluminado, com duas guardinhas atrás. Viado, eu conheci fantasma, viado. O mosquitão me mostrou fantasma e o bicho não sabia nem o que que fazia, velho. Se ele falava comigo, se ele tirava foto, esse bicho, né? Fantasma é zica, viado. Poxa, na época que eu nem era hypado, não, porque nem tinha seguidor, né, jogava lá. Fantasma era hypado, né? Na época lá no mobile, que a gente jogava. O bichão só falava de você, fi, o dia inteiro. Quando jogava postado. Calma aí, amigão. Não precisa te planar, não, amigão. Vou explanar. Porra, tá deixando você como? Fracão na pista, né, Fantasma? Vai, tem que manter a postura, velho. Postura? Foda, só pega o menino foda. Cara, fiz 10 minutos aqui, filho. Será que vai pagar mais ainda? Porra, não sei, velho. Tá com um de 4,5 mil esse aqui. É. Rerodado. Esse bicho aqui não pode parar de cair coisa, velho. Quando cai coisa, quando para, eu acho que... Zera a parada. Vamos lá. 4x. Aqui vem umas pazinhas, umas pazinhas doidas. Uma marretada para abrir a lateral ali, filho. Aí você vai ver o doce. Aí você vai ver o doce. Aí, ó. Marretada. Você pediu, então toma aí, ó. O outro lado também cai. Ou não? Cai, filho. Mas tem que vir mais uma marreta. Aí, ó. Não toma. Não. Se vier um bagulho de acrescentar em tudo, viado. Você vai ver, viado. Ah, não é possível que o jogo acabou agora. Fulca. Porra, um x, viado. Que lixo, velho. Tem que bater um bagulho de sugar os multiplicadores, viado. Junta tudo, tá ligado? Aham. Um x, um bate. Tá bom. Deixa encher por enquanto essa peste aí. É aquela pazinha dourada ali? É. A pazinha dourada é roubada. Ela suga tudo, velho. Tá, porra. Tá, porra. Desceu 300x, viado. Sabe que, tipo, ela suga cada partida, tá ligado? Desceu 300x? 300x. Que isso, velho. Tô vendo ali na ponta, né? Uhum. Era só uma pazinha na minha vida, viado. Caralho. Foi coisa boa. É que ele vai acrescentar um x toda vez que rodar agora? Tomara. Vai uma pica. É, aqui acabou. Tá bom. Vai mandando, vai mandando aí, rapaziada. Deixa eu ver a cal de vocês. Ô, Vitor. Vou lá, viado. Mas não tá aparecendo vingança de Thor, não, paizão. Tá mandando vingança de Thor. Eu vou saber que peste é essa, doido. Ah, de novo o Thor do Thor? Ah, tô te falando. Nossa senhora. Olha aí, viado. Ah, porra. Não bateu nada, nem o regador, nem nada, viado. Você é louco. Vingança de Thor. Viado, vou escrever em casa. Não vai aparecer nada, viado. Porra, que cara chato, viado. Só que ele jogou lá do Thor, mano. Só que ele jogou lá, mesmo. Será que é esse Thor, VNG, esse aqui, viado? Deve ser, né, cuzão? Vamos ver se dá pra comprar bônus. Se foi esse aqui mesmo. É de Tiger. É de Tiger. É de Tiger também deve estar num joguinho da hora. Qual foi? Tivei com o sono pra ralar, hein, Dak? De nada, porra. Se é louco, eu dei mó tardão hoje. Tem mó cota já, fio. Tá maluco? É, nesse jogo aqui não. Não tem nem como pra comprar o bônus. Hoje é muito. Essa foto do que você tem, velho, que você usava no Steam News, né, viado? Vai em 2020. Quem? Tu? Eu? Deixa eu ver. É, tirando a camisa. Nossa. Ah, essa mesmo. É no casamento. Era no casamento, a foto antigona mesmo. Um fantástico só de olho. Meu velho, ó. Fala um jogo aí, fantasma, pra eu forrar aqui, cachorro. O jogo do touro. Haha, aí, por tu no óculos. Esse aí paga. Tourinho, tourinho, pai? Só paga quem já foi corno. Então fala, Bete, então. Só paga quem já foi corno? É. Fala, Bete, que eu tenho que girar aqui, cachorro. Gira no 400 mesmo aí. 400 de Bete? Quantas rodadas? Bota 10, bota 10. Não paga. Se não pagar, tu nunca... Não, pera. Se pagar, tu já foi corno. Se não pagar, tu nunca foi corno. Eu nunca namorei, nunca fui corno. Viado. Mentira que veio... Viado. Mentira, viado. Mas é o 0-1. Mas é o 0-1 dessa porra, mano. Ih, ó. Ih, ó. Eu girei uma vez, viado. Uma vez, viado. Pode copiar no fantasma. Ah, vai tomar no fúbio, viado. Ô, fantasma. Você pagou. É o seu no lucro. Pagou o quê? Pagou o quê? 200 conto, 200 conto. É, eu vou fazer o quê com 200 conto? Nossa, senhorinha. Ai, Fofão, por que você é tão bom nesse joguinho? Cagou, contato. Cagou, contato. Caralho. Foto, você não vai ficar pegando a clipada pra ficar indicando o seu arrobala, não, né, viado? Se eu ver meu rosto lá, eu vou ficar puto, hein, viado? Eu vou mesmo. É, eu fiz 8 mil ali de besteirinha. Antropa, esquece. Tá vendo, Daco? O nobro que eu me conheço, Sombra. O que é isso, amigão? Olha lá, ô, no grupo. Coloca aí. O moleque que falou ali, ó. Power of Thor. É esse? Será? Nossa, tirei bolada nessa clipada, hein, amigão? É louco. Caralho, moleque, é porque... Ah, é porque bateu ali, bateu o quê? Mega Walls. 600 conto. Se bate o mundo ali, ia ficar bonito mesmo. Power of quê? Esse aí embaixo, ó. Mega Walls. O vermelho ali. Aí, esse aí mesmo. Ah, graças a Deus ou miserável, mandou o nome do jogo. Que nós não vai adivinhar nunca. Valeu, Renan Araújo. Fez a boa, viado. O feed rapariga mandou três superchats, o Vitor Santos e não falava o nome do jogo, velho. Ele falou um banho de cinco carros, cara. Barulhão da porra. Vingança do Thor foi foda. O cara mandou uma vingança do Thor, viado. Ah, peraí. O Toro pagou. Então, sim, fica... Isso que já foi corno, viado. Rapaz. Nunca nem namorei, desgraçado. Ah, vai. Ficando, sei lá, vai saber. X, já tá pagando antes de começar o bônus aqui, é? Tá no Thor. E agora? Ah, eu acho que eu vou girando aqui, né, viado? É, vou girando aí, ó. Aqui tem que cair no verde. Eu tenho dez rodadas. Ou tu recolhe, ou tu pega mais. Mais. Eita, eu perdi cinco mil assim, é? Tô brincando, fi. Caralho. Que isso, irmão? Não. Aí tem brincadeira. Viado, que isso, viado. Vou atacar sete. Bater um, eu recolho, viado. É isso. Dez mil brincando, fi. Que isso. Jogo velho, ô, Vitor Santos. Já tô vendo uns dez aqui, pai. Ai, meu Deus do céu, viado. Quatorze rodadas, eu vou pra dezoito, viado. Quem ganha quatorze, ganha dezoito, viado. Isso aí é óbvio, viado. Então é isso. Óbvio que ganha, porra. Mas se ganha dezoito, ganha dezoito. Viado, e se ganha dezoito, ganha quanto, daqui? Vinte e dois, vinte e dois. Cusão, mentira que eu vou ganhar vinte e dois, cusão. Vambora, fi. Eita, voltou. Eu falei, fi. Eu falei, fi. Caralho, agora não é roubou, viado. Vambora, vambora. E aquilo ali foi roubado, você viu? Foi pra frente e voltou, viado. Roubou. Agora tem que pagar o mundo, filho. Eu tô menos 10k aqui já. Já foi duas rodadas e nada. Agora pronto. Agora não vai pagar nada. Só falta. Pelo amor de Deus. Oxi. Pô, né? Deu uma vida ali pra pagar o vinte e dois. Viado, se eu não forrar nada aqui, viado, eu bando esse Vitor Santos do meu chat, viado. Primeiro que eu demorei 10 anos pra entrar nesse jogo aqui, viado. Só dele falando o nome do jogo errado, viado. Ah, vai começar a pagar agora. Tá aumentando o multiplicador, né? Mas tá foda. Nossa. Nossa, vai vir pra vinte e duas rodadas. Vai pra forrar o mundo. Viado. Caralho, olha esse cudão aqui. O quê? Aí, ó. Ganhei rodada, eu acho. Mais quatro rodadas, né? Tem um cudão sinistro. Tem um cudão sinistro ali em cima, menino. Correto. O jogo tá querendo pagar tanto, viado. Que tá até aumentando a rodada, velho. Já que eu já peguei vinte e duas rodadas, hein? Então? Guilde. Toma. Ó, ó. 10x aí na próxima, vambora. Relaxa. Tô desrodado ainda. 10. O 10 era pra ter batido ali, filho. Por que não bateu aquela peste? Ah, mas acho que tem que ser o número que tá em cima aí, ó. É? Ah, aqui em cima, aqui em cima. É, esse alê tô... Aí o Jota jogou. O Jota jogou. Oxi. Ué? Tô entendendo nada desse jogo aqui, velho. Eu também não tô entendendo nada, não, filho. Esse Thor entra de brincadeira, filho. O quê? Boa. Você quer porradeiro de leve ou você quer marretada do Thor? Aqui é marretada, tropa. Já fui menos 10 e tomou menos 5 agora nessa última que não atacou. O que você quer por aí? Não, ultiminha, rapaz. O fim é triste. Já disse, ó. MC Ariel, né, tropa? Fala. Oi, 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 oi. Oxi. Oxi, achei que ia dar alguma coisa aí. Tá, e tem um jogo que só faz barulho, né, viado? Tem um cara que mandou aqui, ó. Speed Winner. Alex. PG. Não, mas dá pra comprar... É de... Sei lá do que que é esse jogo aqui, derrodada. Valeu pelo superchat aí, Olavo. É nóis, cria. Madame de Chine. Vou ver se eu joguei daqui a pouco, paizão. Calma aí. Esse aí é bom também, já vi já. É bom também? Aham. O Olavo quer ganhar mais, filho. Ele passou aquela calma naquela hora. E com o X. Entendendo é nada. É uma coisa que o outro. Quando vai pagando os bagulhos, acho que... Sobe um X, eu acho. Pô, é isso. Aham. Tchau. Caralho. Voltei. Viado, ali pegou um multiplicador legal, né? Só faltou bater alguma coisa. Não bateu nada. 24 X, bateu nada, viado. Porra. Que jogo miserável. Vamos ver, madame. Destine. Isso aqui, ó. Rapaziada, só depositar lá. Entendeu? Marcar o pai. Vambora, o link tá fixado aí, hein? Isso aqui é o quê? Girando o bet, é? Poxa, mas... Vê se tem mega oz. Eu acho que é mega oz que compra o bônus. Então deve ser esse aqui. Deve ser esse aqui. Vamos pra rodada. Vamos comprar uma de 5Kzinha aqui. Opa, tu com aquele Thor lá. Roubou muito nóis, tá? Roubou não. Fica aí, besta. Aí é 20X. 10X? 12 rodadas. Está bom, filho. Está bom demais. O multiplicador aumenta, é ou não? Se eu não me engano, aumenta. Quando é a mesma coisa que o outro lado do Thor. Deixa eu ver se é. Não, esse aí não é, não. Aumenta uma pica. Então, tem que aumentar lá. Caralho. Comprei de quanto? Que eu nem lembro, velho. 5K, eu acho. 5K, né? Gostei essa luazinha aí. Se vier duas, é mais rodada. Tá. Olha. 3K é 500. 5K. É... É nada. Vou ir lá, ô, Nardão, RP. É que deu ruim, trato. Tá. Devolveu pra lá, então. Devolveu. Oxi, caralho, menor. Que tá, porra. Do nada, filho. Que tá, porra. Se no casinho mais, tá? Vai. Vou ver o menor, mandou aí no Big... Big Bass Amazon. Não vê, Nardão. Se esse aqui é a boa, pai. A barulheira da peste também, né, cachorro? É a mesma coisa que o normal, será? Tem que escolher um... Um potinho. Pode aí, escolhe aí, daqui. Vai, o último da direita lá, ó. Esse? É. Uma rodada. Acho que tem que ir escolhendo. E aí? O primeiro lá, o da esquerda agora. Esse? O de cima, o grandão lá. O que que é isso? Os peixes mais baixos, vai embora. Só peixe alto, pai. No meio? Vai no meio. Esse? É. É um dos dois aí, pode ir. Um pescador. Boa. Esse? Vai. Movi o peixe mais baixo. O lado de baixo do peixão lá, tá vendo? Não, não. Onde? Do lado da rodada grátis. Na direita? Rodada grátis aqui. Baixa? Aí, vai nesse. Esse? É, é. Mais peixe fixo. O da esquerda agora aí, ó. Do lado. Esse? Ou o de cima? É, esse aí de cima, aí, ó. Mais peixe fixo. Peixe fixo. Vai nesse aí mesmo, que você tá com o mouse. Mais duas rodadas grátis. Deixa eu ver. Escolhe um, você agora. Porra, sai, fodeu, né? Já escolheu. Aí, vou escolher, vai recolher. Continua escolhendo, filho. Vou me foder nada. Demorou. Ó, aí da esquerda é o último lá. Isso, isso. Aí, ó. Eu ia pegar uma bota. Ia sentar em pica. O cara escolheu tudo. Aí, depois é eu, olha. Olha, já começa com os peixes já, menino. Vai, tira aí, ó. Os peixes ficam parados, viado. E o pescador? Cadê o pescador? Aí, ó. Como aí, ó. Você chamou? Não vem não pra você ver se eu não fico doido. Já era. O pescador foi embora. Vem bater mais dois, ó. Então. Aí, é meuzão. E qual foi? Estou tocando aí, Vitor, da hora. Tá falando de quem é? De mim, é? Ai, cara. Mais um, vai. Dá mais um, então. Dá mais um pra nós. Eu taquei quanto aqui? Quatro, quinhentos ou cinco? Quatro, quinhentos. Bateu, cara. Ainda vai bater uma banana, ó. Bufo, toma. Feixão, gol. Boa. Aí foi bem, até. Hum, bem demais, filho. Vambora. Aí tem que ser a forra. Vambora. Tá vindo pescador logo, então. Vai ter que vir quatro pescador, filho. Não, mas tá bom. O que bater aqui, eu já tô forrando. Mas tem que bater, né? Correto. Aí ali, ó. Três seiscentos. Tá bom demais. Dez caf. Ah, não. Se tiver lucro. Tá vindo pescador agora aí, filho. Fica mais. Já fiz 10k, filho. O bicho tá até correndo. Tá bom demais. Na última. Olha, viado. Ele não veio na última, não, olha. Caralho. Que bicho doido da porra, viado. Toma. Me ciscasinho. Maçona cala, hein, ô, Nardão. Quebrou, mesmo. Pesa boa. Eu nunca nem tinha visto esse pescador doido aí, viado. Nem eu. Já ia falar. Isso aí é ruim também. Não paga? Pagou. Foi muito, filho. Mestre X. Tá pagando muito. Bom de 5k. Deixa eu ver aí, Clebson. Mestre. Não tem aqui não, pai. Esse mestre não, viado. Poxa, de novo, Olavo? Rapaz. Tu nem passou a calma, mano. Esse aqui é maneiro, hein, também. Já jogou já ou... Já vi, já. Esse aí é bom. Esse aqui é maneiro, viado. Só que porra. Quando... Ah, já viado. Tá barulheira da porra. Porra, é. Tá uma barulheira. Já é da V-Silva. Vou nesse aí depois, cria. Não tá muito alto. Vou diminuir daqui. 6kzinha da paeira. Vambora. 480 é pouco, mano. Foi bom agora? 6k. Aqui não vai pagar, não, eu acho. É, tá aumentando agora. Vai ter que começar a vir os Wilds pra... Vai começar a recolher, já. Ué. 820. 880. Cadê os Wilds? Não sei se... Vai vir agora. Pica. Ah, é um Wild, viado. Tem hora que vem umas fileiras gigantes, viado. Ah, porra, é um Wilds só é foda. Ai. Agora bateu 4. É, pagou. Pagou, né, trapo? Tem mil real aqui. Tá bom. Foi 6, foi 6 que eu paguei. Esse aí não paga mais nunca, tá? Deixa eu ir no jogo que o cara falou aqui, viado. Qual? Hot Pepper. Nunca vi, não. Eu acho. Eu falei pra comprar um bônus de 3 mil aqui. Vambora, hein, Kawan. Quero só ver essa Kawan aí, hein, pai. Mai. Fechou, Mai. Pera aí. Se eu não me engano, acho que eu já vi já. Não tava lembrado o nome. Esse jogo aqui? Uhum. Tipa. 3,600. Vamos ver. Luz enrodadinha. Oxi, 16x do nada. Oxi. Vai, 32x. Esse jogo aqui é meio doido mesmo, viado. Caralho. Mal foda essas bets baixas, né, viado? É, então, a gente aqui bateu um bagulho alto, né? Então. Caralho. É, do nada, 16x. Aqui foi... Opa. Ai, meu Deus do céu. Como é que não bate um negócio daquele ali, viado? Olha, 3,60 só. Um bônus de 3k? Nunca. Opa. Aí foi fuma, hein. Esse jogo aqui é meio cansado, hein, minha tropa? Ah, arrisco subir um pouco aí a banca. O... A bet. Tá maluco? Ah, foi o Olavo que mandou aí no... Madame, é, tropa? Ah, no Madame foi ele mesmo. Eu já tava até esquecendo. Porque ele tá cobrando, hein? Tá mesmo? Vou te mandar aí, Olavo. Relaxa a priquita, filho. Aí, Olavo, sim ou não, amigão? Qual foi, cria? Sim ou não. Sim ou não? É. Sim, uai. Tipo assim, a Nuna... Você falou que tava com nojo, foi o que eu postei, né? Mas a mina ainda me segue. Então, assim, fica quieto e ainda tem chance de comer ela ou não. Tem, com certeza, pai. Oxi. Pra cima, cai 128x, né? Caralho. Eu vou voltar pra Curitiba depois. E aí, quando você for pra Curitiba, velho, você me leva, velho, que eu gosto desses negócios também, tá ligado? É, eu venho aqui pra casa de chão. Aí é foda, Cusão. Eu dormi agarradinho, pai. Aí eu dormi com o D.A.R. e o chão, abenha, abenha, agarradinho. Eu fiquei no meio. Você ficou no meio? Porra, achei que ia apagar um... Fiquei no meio. Você ficou no meio, então você tomou. Desde que eu cheguei no Brasil, desde que eu cheguei no Brasil já dormi com tanto homem, rapaz. Tanto amigão. Tanto ela falou assim, vou passar só o 3,5 no Brasil. O cara tá morando aqui agora. Fugiu daí, não, mas... Fugiu. Ô, Bruno, tenta dar um jogo de louco aqui, ó. Coloca aí. Wild Hop. Vê se tem. No sapo. É com H. Adiós do sapo. And Drop. É. É de doido esse jogo, é? Oxe, uma vez eu tava jogando com os moleque aqui. Pagou do nada. Boa noite, amigos. Boa noite. Nossa, não ficar assinado vivo. Ai, jogo. Ô, esse jogo paga, hein, né, Bru? Paga mesmo, viado? Já joguei aqui dele, mano. Já perdi muito dinheiro nele. Comou dinheiro mesmo, na BRL. Mas de uma vez forrou. Ué, o importante é que uma vez paga, né, cuzão? Depois, filho? É. É. Acho que eu perdi uns 500, mas eu ganhei uns 200 depois também. Cadê? Faz o que aqui da vida? Compre o bônus ou... Compre o bônus. Compre o bônus. Aumenta, tem que ser de 300 mais. Eita porra. Já coloca 3k e pouco, hein. 3kzinho, viado. Opa, vambora. Vai pagar 17 mil. Tem que ver o sapo, hein, viado? Sapo não, moscas, falei errado. Eu tô transmitindo tela aí, viado. Tá. Nossa, sei de novo. Perdoado. Tá ganhando mais rodada aqui no fôs do bônus. Aí, ó. Tem que vir 4, tá ligado? O resto, viado. Hã? Tem que vir mais 2 agora. Hã? Aí, ó. Aí o sapo vai crescer, tá ligado? Tipo, o yield dele, fica vendo. É, o colega vai ter o 4x4 aí da CPM. Olha o tamanho do bicho. Aí, nobro. Toma. Oi. O que negócio é teu 4x4? 4x4? Mais o quê? É, emulador, mobile? Ah, emulador? Porque se tem mobile, você não dá moral pra mobile. Eu acho que dá, filho. Já fiz CP no mobile já, ô filha da puta. É que você... Eu como. Qual foi, viado? Mandei aí, Olavo. Mandei aí. Qual foi, viado? Agora vai ficar gigantão, né, viado? Vai ficar gigantão, vai ficar gigantão. Vai botar pra foder agora, viado. Toma. Toma aí, ó. Mais rodada. Mais 2. Boa, boa. Toma aí do bicho. Vem mais. Caralho, boa. Tem que ir mais 3. Gente, cê, ó. Eu tenho mais 3 rodadas. Dá pra vir. Aqui eu acho que pagou, hein, viado? Um monte de... Oxi, faltou cercar a perereca aqui, né? Nossa, só pro reto. Essa é a forma, hein? Bônus. Bateu. Caralho, no grupo, é a boa. Tem que vir mais um, viado. Mano, eu consigo. Tem 2 rodadas ou uma? Pior que é na última, viado. Na última, porra. Veio, veio. Veio uma... Oxi. Olha onde veio, viado. Chamei, eu chamei. Eu chamei. No grupo, olha o tamanho agora, filho. Mano, se pegar lá em cima, é max win. Uma rodada! Vai tomar no cu. Porra. Eu comprei de quanto aqui? Foi de 3, né? 3 mil. Quer tentar mais uma? Tá, lixo. Tem como botar 3 quebrado? Tem, né? 3 600. Vambora. Vambora que você vai botar max win aí, filho. Tem que ir no bagulho da raia ali também. Vai dar uma moral pra ela. O jogo é de maluco, mas... Tá ligado. Aí, ó. Já veio 2, já. Aí. Já tem que vir mais 2 já pra não ter nem muito desenrolo. Agora veio pica. Ah, é boa. Será que aquele bagulho gira quantas rodadas? Tinha que virar 3, viado, aqui? Boa, porra. Nada de... De bônus. Tem um bônus só. Tem um bônus só. Nice. Tem mais 2 campanais. Não tem nenhum aqui. Foi F. Vou pegar uma rodada de 2 e uma rodada de 1. Paralho! Cagou muito. Foi logo os 3. Cagou muito, tá? Agora futeu. Agora vai ficar grandão, hein? Oi. Tô esperando o Bruno Burger ainda da CPN lá. Mandei endereço, tudo. Não chegou lá, não, hein? Mandei endereço teu cu, cara. Tá de sacanagem. Eu mandei. Eu mandei. Então seu time não mandou, filho. Era pra ter chegado, cara. Pô. Roubaram o Bruno Burger na cara dura aí. Os caras motinhos, hein? Aí é foda, viado. Tá bom. A mãe de Sha'Lan quer experimentar. Velho, já comi tanta vez o Nobru. Só que, tipo... Rapaz, tá falando merda já, viado. Tá falando merda já, rodada. Aí, esse... Esse jogo é parecido. Esse jogo é parecido, cuzão. Deixa eu ver. Vou comprar um bônus dele. Tô com... 3,750. Dá ali. Tipo assim, só que tem que vir um diamantezinho, tá ligado? Daí a frutona vai crescendo, viado. Ah, pergadizão. Se liga. Se liga lá, depois. Na verdade, é a coroa. Aí sobe lá pra cima. Ah, entendeu. Aqui eu estourei já, ó. Ela já vai... Já ganhei mais 3 rodadas ainda. Aí cresce, tá ligado, ó. Caralho. Mas não tá vindo porra nenhuma agora. Aí fodeu. Vai ter que vir em 2 agora. Já era. Fodeu, hein. E foi triste, patrão. Batemos ainda. Só porque eu falei, velho. Caraca. Aí deu a rodada, não. Se batesse 2, ia ser pica, viado. Alguém paga, tá ligado? Tipo, o que eu taquei, voltou. Vou jogar mais uma. Vai ficar mais uma? Uhum. Tato meuzinho. Era. Caralho. Caralho. Aqui já estourou no norte. Mas 3 rodadas já bateu as 3 na primeira, velho. Então vamos que vamos, então. Que essa aí não é que é... Milhões. Só desce mais uma. Mais um mil. Boa. Pode apagar mais rápido. Boa, caralho. É isso, viado. É agora, Nubro. É agora. É rápido, tá? Se chegar nesse último aqui é 1 milhão, viado. Então é isso. Mais um. Nubro vai chegar. Porra, aquele ali eu cliquei sem que ele já desceu até rápido, menino. Vambora, fi. Mais 2. Jodeu, viado. Calma que vai vir. Vai vir logo 2 juntos. Vai. Se vier, tem que vir agora, velho. Esperou já, bagulho. Vamos assim só. Não, mas pagou, tá ligado? Tá bom. Aquei 4, face 7. Acho que nem compensa em outra não, hein, Nubro. Mas aqui é joguinho de maluco também, fi. É a mesma coisa, velho. Então, coloca aí. Black Bull. Black Bull? É. Oxi. Black Bull. É, esse aí mesmo. Vai comprar bônus esse aqui, né? Uhum. Começa com 3 mil e pouco, igual os outros que eu tava fazendo. Tá dando bom? 1.750. Para as moedinhas. Para as danadinhas no contatinho do pai. Tem que vir as moedinhas, se não me engano. Tem que vir o quê? As moedinhas. Aí, ó. É. Saco de moeda. Vixe, aqui já foi fumo já, filho. Eita porra. Eita porra. Hum. Pô, meu. Perdeu um K aí. Um Kzinho aí. Nós já estamos chamando o galho, filho. Vamos que vamos. Eita porra. O galho daqui é nervoso, tá? Tá porreto. O galho daqui é nervoso. Mano, Pirate Gold. Calma aí, Olavo. Olavo tá doido pra receber mais um piquezinho, tropa. Donado. Nossa, esse jogo tá ruim, mano. Tá vindo. Não paga nada no começo, viado. Só no final mesmo aí, ó. Alô, Luiz. Agora encheu logo cinco sacos de dinheiro ali, filho. Toma. Ah, é. Se bater agora. Aumentou o bagulho, sacou. Colocou quantos? Quatro aí? Não, tá aqui. Quatro e quinhentos. Pagou. É. Vou dar ali a última. Só pra. Só pra confirmar. O que vamos? Ai, viado. Os outros... Os outros sacos eram tudo maiores do que esse aqui que eu botei. O tentinho. Puxou 450 já. Já vem logo uma fileira. Boa. Mais mil real aqui. Eu acho que se vir mais três moedas, nós ganhamos mais rodada. Porra, aí seria a pica. Eu acho que é isso. Ah, mas esse jogo tá querendo pagar hoje não, hein? Esquece. Puxa. Vai lá no que o cara falou, ele pirata. É pirata? Vê se tem um jogo aí chamado Monster Super Bunch. Isso aí paga, velho. Monster o quê? Monster Super Bunch. Esse aqui? É, esse aí mesmo. Vamos falar aqui pro Deus que passou a calma. Rapaz, agora se eu perder, é legal. Vamos lá, vamos lá. Tem o Hulk que passou a calma aí. Quem passou a calma? Del Rio aí, a fera. Pudeu, viado. Vamos falir nesse jogo, viado. Vamos botar pro Denis aí, não, Bruno? Eu passei a calma do Touro, fez 8 mil. Amanhã vai pro Story. Rapaz, testei o meu método ao vivo. Nossa ideia. Já era. Testei o método ao vivo, fantasma. É, e o meu croitomia. Já era, só amanhã o fantasma vai ser em mim. Viado, se bate naquela primeira, ia ser mentiroso, viado. Eu dei um giro e o bagulho pegou o bônus. Cadê? Taca quanta de bônus aqui? Vou tacar 3,600 aqui mesmo, filho. Aquele macete de 100, 3,600. Não lembro desse joguinho não, mano, mas já vi. Ah, vai coisa na coluna. Porra, é essa? 3x já. 600 reais. Nada. Coxinho bateu. Bateu, 100x já. E aí, 100x aqui, velho. Aquele 100x ali, essa coisa linda. Você bate, menino. Olha, e aí, mais uma maçãzinha ali, bagulinho. Olha, pra mim. Oh. Oh, oh, oh. Eu botei 3 e pouco, não foi? 3,600. Tá bom, vai pagar. Nossa, 4 mil. Vou dar ali outro aqui, hein. É isso. Ganhei, porra, eu ganhei... Ganhei quase nada aqui. 4,500 agora, dá ali. Esse jogo é meio de maluco também. Não é mesmo? 1,2x só. É, porque agora começou lá com 16, né, velho? Então. Ah, agora nem aumentou o multiplicador. Nossa, agora é fome mesmo. Aqui já foi. Aí, Del Rio, 0,1 que passou a calma. Tem um aqui, né, Bruno? Se quiser, é... Del Rio. Del Rio tava doido pra fazer uma clipadinha pra ele também, ô, potássio. Aí, ó. Rapaz, mas já é 0,1, amigão. Só mais que ele consegue fazer. Caralho. Ó, o tigrinho parece que vai pagar, velho. Foi solto. Tá solto ele, cuzão? Ainda tá. Deixa eu botar no jogo aqui que o menor pediu, Viano. Tem bônus não, acho aí. Caralho, não tem bônus. Tem que girar. Tá, vamos tirar uma betezinha boa aqui então, patrão. Olava, fera. Lógico, Nardão. Só mandar aí, cria. Manda aí, paizão. Mano, não tem um cupom não, rapaziada. Só tem o QR Code aí e o link fixado mesmo, mano. Vou sacar um dinheiro aqui, droga. Esse jogo aqui tá sendo triste, hein. O que é que tá sendo triste? É três desse bônus aí, será? É o que que? Deve ser três desse bônus aí aí que tá aparecendo. Porra, só tá vindo um só, velho. Não, avo. Ah, deu ruim. Vou dar mais um minho aqui pra ver. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. esse jogo nunca paga não voilà Pagou, eu acho. Ah, porra. Tem que ter a bet. Vai tocar 800. Hum. A mina falou aqui, ó. Mai. Vai no... Rave ou The Hand of Midas. Deixa eu ver isso aqui que a Mai falou. Isso é a boa, tropa. Esse joguinho aqui, acho que é a boa mesmo. Acho que eu já... Já liam um lugar. Não, acho que eu já joguei ele. Aumentar a bet aqui pra ver quanto que vai. Cobrar pra nós comprar aqui. A B Marais. Que porra. Não, bro, eu confio nesse 12 mil aí. Na loucura. Na loucura, irmão. Vamos que vamos. Uma unzinha. Eita, porra. Isso aqui, tudo aqui é de rodada? Eu acho que é, né? Eita, porra. Ah, porra, viado. Deu bom? Não sei. Pra saber se deu bom, na hora que começar a jogar, filho. Deu bom, hein, ó. Rodada, pelo menos. 24 rodada, viado. Eu acho que não é certo 25 mãozinhas, não. Acho que 3 mãozinhas já é o bônus, viado. Tá porra, é, pô. Acho que não é deu pra ir sorte, tá? Tem que vir o bagulho do Wild, que ele já fica parado aqui, filho. Aí, ó. Aí, ó. Não sei que ele já fica parado. Ah, lembrei, lembrei desse jogo, pode crer. Aí, quando vai vir nos outros, o Wild, filho, junto. Vem mais um, então. 19 rodando, hein? Vem mais um. Boa. Moleque, quando junta muito Wild, viado. Aí, o bagulho começa a dar um sinal da porra altão, viado. É, louco. Inversei a mais. Cadê os Wild, mô, filho? Vambora. Oxe, tá aqui 12 mil aqui pra votar mil real, é. Agora pronto. Não, não é isso? Já fodeu, velho. Nossa senhora, não vem mais nenhum, velho. Vai lá em cima agora. Aí, dois, velho. Ah. Aí, ele manda pra cá pro multiplicador também. E vem aqui no meio que já casa tudo já. Poeta. Aqui deu ruim. Se no finalzinho ele pagar pra falar, porra, paguei. Porra, tá cansado, né? Não, não, não. Acabou que ele começa a pitar, filho. Ah, era. A última eu comprei. Aí, apitou. Seis mil. Perdemos seis mil. Pô, seis casinhas aí nessa brincadeira. Moleque, eu tô te falando, viado. O bagulho aqui é... Vou comprar outro. Esse bagulho aqui, ó lá. Vem cinco mãos de novo, viado. Será que é normal vir cinco mãos, tropa? Acho que deve ser normal, que... Veio pouco wield, né, mano? Nossa, agora veio cansado de rodada. Ah, não. Veio bem até. É, deu mesmo que o outro. O outro foi vinte e quatro. Ou vinte e dois. É. Vinte e quatro. Na verdade, foi vinte e quatro. Achei que tinha sido um monte de um ali, mas não. Mas era outro número. O bagulho tem que vir já os wields de começo aqui pra fortalecer. Um wieldzinho aqui. Tem mais um então pra nós. Ah, eu vou ir clicando, viado. Tem paciência, velho. Opa. Eita porra. Já tamo bem. É que vem aqui, ó. No meio aqui, ó. Vai vir agora. Mais um aqui é bom. Vamos. Vem aqui no meio, aqui, ó. Tá, Tegan. Só não pode ir embaixo. Novecentos e aí tá fazendo barulho da peste, menino. Então. Porra. Vai pagar o mundo, filho. Acho que vai pagar o mundo agora. Olha lá o rei, zão. Tomara, tomara. Nove mil e seiscentos. Falei, velho. Tá bom. Vambora. Tem que pagar mais. Agora ele só apita, filho. Eu falei. Tinha que cair ali em cima ou aqui no meio. Agora só vai apitar. Toda rodada apita. Qualquer coisa que bater. Aí, ó. Ah, pode crer. Tá ligado? Quando o caso usa o yield, aí já era, filho. Ó. Tá apita. Qualquer coisa apita, filho. E tá pagando. Vambora. Paga muito isso aí, por favor. Tá bom. 20k. Tá bom. Vamos pra dar uma recuperadinha. Mas saiu perdendo aí 2k para o começo. É isso ou não? É. Acho que foi sim, né? Vai no buff. Você gostou quanto no bônus? Qual foi, crio? Você gostou quanto no bônus daqui ao jogo? Porra, aquele bônus ali é alto, filho. Eu gastei 12k e tirei 20k. Não, esse jogo é ruim. Já fui nele. É ruim esse aqui, é? É ruim, né? Esse jogo é ruim. Não, mas não passou a calma ali. Eu vou tentar fazer a boa aqui, né? Vamos ver se o Dejo tá certo ou errado. Aí. É, amigão. Depois daqui a lá, você perdoa a moral, amigão. Não, mas eu ouvi. Mas daí eu levei fumo. É, mas eu tô na calma. Então, eu tô abençoado, por exemplo. Aí, deu rei um viciadinho, né, Fantasma? É. Só perdo dinheiro. É o quê? Só perdo dinheiro. Não, pior que eu não até ganho dinheiro apostando, meu gado. Aí, sacou, nós compramos umas bebidas. É mesmo, cusão? Amém. Eu vou tá com os mal, óbvio. Eu não. Aqui, Fantasma. Pera aí. Calma aí, que eu já transmito a tela. Vai, Fantasma. Aí, fantasma Conta, pessoal De banca, jogando 300 mil, viado É, dá pra comprar um carro pra mim, amigão Aí, eu posso viajar com o São Paulo inteiro Vou dormir no carro Você é louco Isso foi o que eu ganhei Sensibilidade do Free Fire, viado Viado, o jogo ruim da peste esse aqui, doido Muito pra caralho, viado Nem pra caralho, um bonuzinho, né, viado Acho que se batesse um bonuzinho, dava até uma aumentadinha ali Mais rodada Nada Ai, Archer Eu vou ir nesse Dead World aí, trapa Dead World Acho que eu não joguei esse ainda Ah, eu nem sei quanto que eu compro o ônibus aqui 3K e 600 3K e 600? É Ai, tá aqui alto, então Não, 3 e 600 Ah, então tá, Tega Já pagou Fuja desse jogo, hein, não joga mais não Jogo estranho da porra, viado Dead World Separado Viado, não tem esse jogo aí, não Tenta aí um chamado Rooster Hubbell Qual que é? Rooster Hubbell Com dois O Mas fala isso Olha a letra aí, filho R O O S É isso É, último Ah, viado Tinha um Tinha um jogo muito bom que eu jogava na outra plataforma, viado Acho que era Rocogalo, viado Muito engraçado, viado Dos ovinhos, viado Isso aqui é o que? Girando o bet ou? É, bate no 10 Automático, 10 Viado, eu vou crer que com 20 Eu conto, fiz 400 E 98, viado Mas quanto, quanto, quanto de bet? Eu botei 20, mas bota uns 100, por aí Aí você bota no automático 10 10 rodada? É, vamos ver se vai lucrar Aí as clipadinhas Vai virar clipada, que legal Vira clipada, vi Quero você postar clipada lá, não pagando nada, fila da puta Vai pagar, ó Vai pagar, porra, viado É dois galos brigando, hein, eu, vai Jogo feio da porra, viado É dois galos, ó O que importa é pagar Pô, é isso aí, Fantasmo? Apagou Aqui O Fantasmo tá de brincadeira, viado O Fantasmo tá achando um jogo novo É só pra ele fazer lá, postar em sapato Não, mas só pagou aqui mesmo Aí, ó, tá pagando Vai tirar a bolada agora Nossa Nossa, pagou muito Pagou Forrei um milhão Mano, o Fantasmo apostar Com 100 reais, fizemos 200 O dobro Coloca aí o número Ah, você vai em outro? Deixa eu jogar esse aqui que a Trapa tá pedindo aqui Depois eu vou nesse Hot Fiesta aí, ô Alex William Supermarket Esse jogo que indicou foi o Del Rio, tá? Qual? Esse aí, da Gavinha O que forra foi tu O outro é o Del Rio, né, desgraçado? Ficaba mentiroso, mano O cara mente, mano Ô Como foda, viado Você tá realmente, mãe É amigão 0-1 até Eu não era amigão Calma aí Ô, o Fantasmo é mentiroso, hein, dobro Por quê? Falam que eu passei a calda esse jogo aí Eu tava deitado lá É o jogo do, 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 do Do México Fácil, mentiroso Eu nem mentir Moleque, eu loguei na minha outra conta O bagulho tinha um bagulho bugado, viado Eu já tava girando bet de 200 na minha conta pessoal, já, viado Pode girar, pô Seguindo a minha calça, você vai dobrar a banca Boa Dormindo Calma aí, tropa Deixa eu colocar a tela pra vocês Ô, o Fantasmo, meu Pix Ah, quer Pix? É meu Pix de aniversário que cê falou Ah É que eu tô duro Ah, cê tá, mesmo Pô, eu tô, 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 tô me deixando a dala Como não ficar duro Deixa nós os dentes, cara do Bruno Esse cara é maluco, porra Nossa, que jogo feio Esse jogo é feio Bonito mesmo é o Tigrinho Acho que você ia jogar no Tigrinho Tigrinho paga, Cozum É, tô sentindo que vai apagar Vou brotar lá no Tigre Aqui já era, tá? Clipada Nossa, Tigrinho, tá apagando Foi solto Que fase, viado Antigamente os caras faziam clipada No Free Fire pra gostar, viado Agora os caras tá fazendo clipada de cassino Pra gostar os outros seguindo a calma Na época lá que nós jogamos postado com a Tretu O Boca, pá Aí o Boca falando como é que nós faz dinheiro Com métodos Nossa, clipa aí Puxa aí nos stories É uma grana, hein, Cozum? Foi mesmo, Guiano? Faz que um ano, eu acho Mas clipa tudo, Cozum? Poxa, aquele jogo pagou, mais? Ah, esse aí vai pagar o Tigrinho Qual que eu quero dar mais? Bete de quantos aqui, ô Fantasma? Uns 200 Aí bota no 10 Vai pagar Se não pagar, viado Eu vou fazer aqui o pixel ao vivo, ó De rodada O que você perdeu, aham Eita, pô Já vou contando aqui, peraí Vai pagar Vai pagar Dá-lhe Nossa, quase Ameaçou, hein Quando a ameaça vai pagar Vai É só pra assistir Vai Vai pagar, vai pagar Tô sentindo, velho Fico com você, irmão, ó É agora É no último giro Aqui foi triste já, filho Já era, 2 mil Jogou É agora É agora Ah, não Era 30 Mas joga mais 10, ó Joga mais 10 Mais 10zinha É Era 30 É que eu errei o método, mano Nossa Mas você vai evocar agora Ó, 1.200 já 1.120 ali 1.120 Ele vai ver o dó Você tá esperando o que, cuzão? Eu comemorar, cuzão? Eu comemorar pra ele ir no brulho Parece que o tigre não gostou do que, velho Pra mim, eu apago Caralho, tigrinho, porra Olha isso, velho Olha, mas o tigrinho tá falando O tigrinho tá aí cansado Isso sim, mano Então manda aí, vai Manda aí, manda aí Manda aí Ó, você acredita que atingiu o limite do pix noturno? Você atingiu o... É... É que eu sou duro, então o máximo é mil reais de noite Eu já fiz uma doação lá pra um morador de rua Aí eu atingi o limite Já era Você pode cobrar amanhã É, Dak, faz o pix aí, amigão Ah, eu? Logo eu? Eu tava procurando muito, velho Tá viajando Dormindo Dormindo em hotel Ah, velho Quer dizer, você foi embora do rolê lá, fantasma? Não, adonente Ah, velho Tava triste Ia andar na... Ia andar... Ia brigar, velho Aí eu preferi ir embora Oxe, os caras queriam sequestrar o fantasma lá Oxe, porra é esse fantasma? Ah, velho Do nada O cara querendo arrumar uma briga com mim Só que o cara veio com segurança, tá ligado? Ah Era 3 pra 1 Aí eu preferi ir embora, pá Cadê, Nardão? Fantasma queria pegar a mulher do cara, velho Cê é louco Tá doido, velho Tá doido É isso, caralho Os caras vão fazer igual Marcelo Vai fazer igual Marcelo em Carioca, filha Os caras meteu logo no nada Querendo brigar com você Bora Então ia por aqui no vídeo Não viu Musquitão João das Minas Ah, eu acho engraçado A Musquitão pega o fantasma O fantasma não tá nem aí pra nada O fantasma não bota pra foder, velho E pior que eu sempre ri Porque eu nunca sabe o que eu vou falar O vídeo lá pegou 4 milhões no Insta Você viu o dobro? Tomou um retezinho, fantasma Tu vai ser mais, velho O bicho é doido É que quando os caras me falam que eu sou fã Eu vou lá, entro no perfil Eu vejo que os caras é zoado Aí eu faço a Rita aí, ó Vai ficar de boa Não, mas você é bonitão, você é louco Vou ir lá, vou ir lá, ô Biostado Vou ver se tu passou a calboa, pai O cara tem hora que me chama de Coringa Tem hora que me chama de Nobru Pô, Deus Foda Os caras me chamam de Nobru por causa do nariz, amigo É foda, né É meu amor Narigão da porra, fantasma Poxa Oxi, quem chamou de Nobru é os caras da minha live lá, fi Showskri Nossa, o Muka, viado O Muka tava bêbado Passou por mim Vá o de Coringa Do nada, viado Apontou o dedo na minha cara Vá o de Coringa Aí o mosquitão Não, pô, é o fantasma Nessa hora a minha autoestima subiu, hein, cuzão Esse Lackpick Oxi, fez ganhar o que no Búfalo, rapaz Eu ganhei no Búfalo, ganhei porra nenhuma, menino Tem que passar um jogo de forra, atrapa Aí, pô, esse jogo tilt que cês tá mandando aí, filho Ah, esse jogo aqui é meio estranho Deixa eu descer essa bet aqui, velho No, Bruno, tem que pegar um jogo pra jogar alto Na sorte Daqui a pouco cê vai ver eu no Blackjack O pai é o rei do Blackjack, vendo A posta logo sem, opa A tropinha agora já assistiu um slot O jogo Passa do 21, tá ligado? Blackjack, porra Ah, tá Eu amo esse jogo, cuzão Vou botar aqui Cadê o link, rapaziada? O link tá aí fixado, tropa Vou mandar pra vocês aí Só cadastrar lá, fazer a boa Senão tem o QR Code aí No canto da tela, tropa Dá-lhe Voltei Voltei, caralho Eu não tô nem entendendo esse jogo, velho Não tá me pagando nada, velho Não tô entendendo nada Mas só tô aí, não Não, acabou já, filho Meu Deus Jogou quanto aí? Black Eu julguei, deixa eu ver 4,500 Voltou dois contos só, velho Luke Pig Deixa eu dar mais um galho aqui É, vai que pague 7,500 É o da forra agora Hum A forra aí, ó Que jogo de fila da puta, Viano Vou mudar a porra Hum Aqui já foi Oxi Calma aí, no bruxi Calma que eu acho que tem um jogo, Viano O jogo é meio doido É meio doido esse jogo aqui, Viano Então tá, mais um Cadê? Não tô mais nada Tá bom, achei que ia tomar uma fuma, 4,500 Perdi três contos aqui Coloca aí, é... M-U-E Calma aí Acho que é M-U-E Calma aí, deixa eu ver É... É Muertos Coloquei Muertos É Deixa eu ver se eu apareci É esse aí, o da caveira Qual? Calma aí Esse aí, é esse aí Esse aí vai ter que se eu dar forra Só marca lá no Instagram, troca Vambora Esse aí, deve ter que escolher quantos rodados tu consegue ganhar, tá ligado? Hum Se tu quiser clicar lá, olha aí, ó Maneiro Seis rodadas, quero mais, cê louco Isso, compa aí Vambora Ih, caralho Eu cliquei pra recolher, viado Eu sou muito burro, viado Eu tô com sono já Não é possível não, viado Seis rodadas 3x 3x Já foi o violão pra lá também Batou o azulzinho 4x O Royal Salud bateu aqui, ó Vai tomar 4x Eita porra Multiplicou o bagulho de 6x pra 12x, tá? Não sei se não é rodada Olha esse bicho, viado Vai acabar rodando agora, ó Rodei mole, hein 2x rodadas, Nessie Confio 7x Disco Aí se clicar em cima, na bolinha Aí Ah, agora foi 8x rodadas Ai, viado, olha o tanto de rodadas que tem essa peste, menino Então Se eu pegar o que? Acho que aqui já tá bom, viado Mano Ah, me fudir Quantas rodadas eu pego, será, viado? Umas 12, hein, gente É o máximo já o número Porra, mas 12 é rodada pra caralho, filho Vou tentar mais duas aqui Acho que já não Umas 10 eu acho que rola Então Tipo assim, mas sabe qual que é das ideias? Já tem que vir alta aqui, ó Se vir alta aqui, já estouro, viado Tá vindo muito baixa, viado Olha lá, 7, viado Ah, tá vindo 7 A boa é fazer 10 e recolher Nossa, tamo aí Essa porra só parece que é o primeiro É, eu vou Meu 6kzinho E os últimos agora Que eu perco nessa brincadeira 7 de novo Moleque, eu vou perder na primeira agora É, louco? 6k Porra, tô te falando Nossa, senhor Cai, que jogo desgraçado, viado Também bagulho baixo, viado Então Ufa Viado, eu vou jogar, viado Joga, joga Risco Se ele eu cobre que eu vou arriscar Vai tomar, nunca, viado Ai, eu desisto dessa peste, viado Deixa eu ver meu back book como é que tá Porque aqui o pai dá muita aula É mesmo? Porra, aqui é banca de novo, filho Não precisa nem ter dúvida Sacou, foi? Saquei Vai se fuder, Otário Dois Três Tô ganhando por um Cinco Tô bem pra caralho Hum, falei, filho Relaxa Relaxa que aqui eu Ah, que eu tô em casa pra caralho Porra, a conta pessoal é 300 mil só aqui, ô, Dak Caralho Mas é loucura, viado Não, não indico ninguém a, a ficar jogando isso aqui, não A mina tá me olhando com o olhar sedutor aí, velho Quem? Ela, cuzão? É, velho Vou atacar no Blackjack pra tu, fantástico Nossa, menina bonitinha Dá pra gasto Ai, quatro Aí é uma série A Seja ganhei Porra, vinte mil e menos de um minuto Olha Seis para o jogador, tenso para o banho, manco, vence Poo, time in, dido Nice, special Olha Recuperei Recuperei uma notinha dali, né, ô Ô, Dak Então? Ai, tá com 94 anos de banca Perdeu 30 mil Você é louco? Que coisa? Não, atualizei, pai Olha lá Você é louco? Calmo, calmo, fantasma Aqui, ó Aqui é o fantasma gosta Mas acontece Vamos aí, deixa eu aumentar Mas eu tô de boa, não ligo não Olha aqui, 37 Guarda olhar pra mim, eu sou tímido Só foi, queria A mina olhando pra mim, eu sou tímido Não, não ligo não Parou, cachalho, parou Para que o velho, Arthur, uma mais Não Eu moro aqui desde pequeno, Deus Então, muita gente aqui já Seis E eu vou até faz com 17 Pra ver Dezessete Vai tomando Pois é Ai, eu nem vou, não Amor, tô dizendo Seis dança aí no Brasil É tempo demais Consegue mandar um beijo Pro fantasma Oxi Oxi Ah, tá Esse cara foi chato, velho Deixa eu te dar Olha, mandou um beijo pra tu, fantasma Que fofinha Orra Vou girar pra meu amigão Que jogo horrível, viado Ah, pedi no 14 pra ele no 18 Foda-se Me dá um set aqui, vai É da hora, né, Gilberto? Pior que eu já ganhei muito coisa Blackjack? É Pô, tem uma clipada, viado Pior que era dinheiro de verdade, cuzão Que eu ganhei foi 50 mil, viado Aí Fez quanto? 50 mil, viado Que isso Aí é foda Não deixaram minha parceirinha sacar, viado Que isso Eu fiquei triste Mas sim, mas Ele tava em Portugal ainda, viado Eu acho É mesmo? É Quem é fantasma? Ó Tem que pedir o beijo aí Após fechar a sua sorte Amigo de por... Vixe, travou, viado Que isso? Caralho Caralho Mano, que desgraça de jogo Seu amigo de Portugal Negócio se joga ao vídeo Então se é seu amigo, é meu amigo também É um fantasma Olha Olha, fantasma O que? Mandou outro beijo pra tu, cara Rapaz Ela quer me dar Esse cara, viado Eu tô cometido 212, um desses dois aqui vai estourar, filho Uma mais 19 Nossa, acho que você vai ganhar por 19 Não, nada Ela vai virar um 20 ali, cuzão Já tô doido com ela Não, tô com o pataco Ah, acho que você vai ganhar essa Confia, tu ia ganhar 114, Arturo Uma mais Caralho É da hora quando você ganha uma gol 21 Pum Agora, caralho Se o Arturo aqui tá botando pra fuder também, filho Cara, tá nem aí pra nada 5k Sou eu aqui, pô É, deve ser mesmo Após fechadas, boa sorte Porra, ele puxou um wise ainda e um 9 3 6 Nossa E pedi aqui Tá louco, o Nobru virou o rosto O nariz bateu no PC e caiu na minha plataforma Esse cara é doente, né, velho É o que os caras ficam mandando no chat, velho Olha lá, lindo, lindo, velho Só que os caras me zoam do tamanho, cruzou, só que eu nem vigo, viado Nossa, acho que eu liguei, velho Se o meu irmão fosse, viado, o Nobru, o Tenor de Grande, nunca fez a operação História, pelo amor de Deus, mano Nossa, tirou do lado Tá complicado Viado, só tô tomando um fumo dela, viado Pudeu, fantasma, não sei mais o que Oxi, calma Acho que eu não gostaria de ter Ué, Nobru, você falou que é a sua casa, pô Viado, mas eu gosto de jogar nessas duas mãos aqui Que esse Arthur o desgraçado Que é tipo o vermelho e o azul Aí você escolhe um dos dois Então, ó, eyes 9 e 10 Porra, 2 e 19, a dela puxou um 10 ainda Se tiver 20 aqui, eu corro desse Blackjack, troca Tá manipulado, a plataforma tá manipulado Viado, que isso, viado Sai daí, Arthur, o desgraçado Foi daquelas, Brioche Ih, tá complicado Tá complicado, Brioche Tá complicado Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Tô marolando, curtindo o bagulho doido Acontece? 2, 10, 1, 3 Sete dela Tô de boa Na sucessada Caralho Não vou pedir nenhum Foda-se Vou ralar desse Blackjack Que tá triste Minha situação Mas pode até Falar de mim Parou, 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 parou Arturo contra 9 Parou E a banca fecha com 27, pessoal Parabéns do Bruno Box 3 De Rio Arturo, parabéns também pela vitória Aposto tão abertas novamente Já é o aniversário do Paulinho também, velho Paulinho louco, a fera Aposto fechadas, boa sorte Carta de corte, pessoal Último jogo com esse baralho Um baralho, graças a Deus A banca abre com 2 de copa Tem tudo pra dar certo Opa 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 19, 18 e 18 Parou, parou Por aqui com 18, 9 e 1 Só 9 de banco Parou, parou Com 13 Parou A banca tem 6 11 Fodeu E fecha com 19, pessoal Um empate com o Bruno Box 4 Ah, viado Viado, eu fui embora, viado Perdi Conta pro back bull, hein Viado, eu perdi 60 mil, viado Só naquele blackjack, cuzão Porra Ah, mas eu joguei pai ali também Porra Bec bullsada Deixa eu ver Play 2 Me fudi Baixa 2 também Nice Alta 3 Caralho, viado Perdi por 1, viado Viado, eu acho que eu já cheguei no momento só de De falhar a banca e sair quebrando, cuzão Puxa muito, hein Regale Pra cima Porra 5 também Pelo amor de Deus Vai ganhar, vai ganhar Viado Perdi Porra Empatei com 11 Vez 25 Vez 25 87 mil 87 mil Porra Eu falei que eu sou rei do back bull, porra Caralho Olha aqui 87,500 Nobras Lá em cima Voltei Voltei, tá Cagou o que, fantástico Cagou o que Cagou o que Se eu tenho uma conta pessoal Com 300 mil Só no back bull, rapaz Caralho, moleque Eu tava com 10 mil aqui, piado Já tava triste, irmão Ralei Hoje é muito Vou pro meu slot de volta Já tô com a minha banquinha, cuzão Bota a banquinha Caralho, moleque Deu um empate de Ô, se liga, Odak Aqui é tipo assim, ó Aqui Tu joga em qual que vai vir um número maior Se empatar Tipo, tem as probabilidades dos empates Tá ligado? Ah, você pensou no empate Agora que eu entendi O 11 que bateu Ele tipo, ele é o Ele é o penúltimo mais difícil Tá ligado? De bater Que é o 3 e o 11 Cê E aí paga 25 Moleque, se bater um empate de 12 Ou de 2 Paga 88, filho Caralho Eu taquei 2,500, ó 2,500 Vezes 88 Moleque, era 220 mil Ah, porra Aí bateu de 25 Aí dá os 62,500 Fez a boa demais Fuja daí Fugir Fugir muito Deixa eu ver, ó Quem vai me pagar agora É esse aqui, ó Coelhinho Vem, coelh Opa Habit Habit Aqui o pai manda muito Aqui, ó Não, calma Mete de 100, né? De 100, 120 É 120 aqui Acho que ele já vai soltar pra você, ó Sem som essa peste Ele pagou o ralo, hein, trapa Começa com 98 aí Pra não esquecer Mas a bagaça tá no bolso E tá gostoso Fug life dog Faz a boa Vou ir lá, pivete Vou ir lá, cria Já tá notado na mente Esse aí Só deixa acabar as rodadinhas aqui do Do Cuei E não tá pagando nada Já foi Olha, viado Olha Pagar, fio Já foi menos 2k aqui Aqui pago legal, hein É o que eu tô gastando Tá rodando ainda Tem que soltar o bolso Pra fazer a boa Bota turbo? É mesmo? Essa porra não dá turbo, não é? Caralho O bagulho tava devagarzinho, cuzão Eu nem percebi Eu nem percebi, tropa Nem eu Eu comentava normal Método desfavível Bota modo turbo E bota 50 giros Tá, João Ah, vai dar 50 giros aí agora, filho Aí, ó Começou 50 giros Aí já vai virar uma clipada, pá Modo turbo 50 giros Porra Eu acho que é uma clipadinha, filho Ai, cuzão Essa clipada vira milhão Ô, fantasma Tu ganha teu bagulho Por você divulgar Ou depósito pelo link Esse bagulho Como que é? Não Eu sou apostador, amigão Apostador o caralho, rapaz O meu dinheiro e o aposto Tá ligado? Então toma seu bônus aí Toma seu bônus aí, fantasma Esse aí foi o meu método, tá? Olha, rapaz A método desfavível, tá? Cala a boca, fantasma Doente Método Falou porra nenhuma, cara Tá viajando, hein? Olha esse chara Tem clipada Tem, tem clipada Tem clipada, sim Já tem noção Aí paga mais nada Pagou os 4.400 e... Oxi Agora pronto Aí, ó Merrequinho, né? De merreca em merreca, filho É, aqui foi triste Tá bom, tropa Tá ruim, não 4.800 aqui, ó Toma Isso porque eu fiz o método errado Eu subi um pros... Eu subi um pros... 100k de volta Pug Life O cara falou Pug Life Ei, Chauan O Nobro acha que eu ganho por depósito, pai? Logo eu, apostador Tu vê todo dia eu depositando e jogando, gado Nossa, gado Seu 0-1, Fantasma 0-1, amigão Mano, tem esse jogo não, tropa Pug Life é alguma coisa aí que o brother mandou, não Não depósito, filho Que nada Esse aqui, esse aqui vem me pagar também Deixa eu ir no banheiro, minha Vou botar pra girar nesse aqui Vou no banheiro ali, tropa Vixe, peste de jogo é esse aqui, Viano É, louco Vixe Jogo estranho da porra Pera aí É, já joguei sem jogo Esse jogo é da hora Mas paga pouco Tem metro? Tá, hein Aí, rapaziada Modo turbo Sem giros No 80 giro vai pagar Aí, nem precisa do 80 giro, rapaziada Método infabível Esse método vocês acham no meu insta lá Dá que calma com dois outros É isso, amigão Fantasma IP, rapaziada Vai estar, ó Cai dos métodos 0-1 Ai, cara Vai pagar mais Vai pagar mais Tá, louco Pagou Esse jogo não paga muito, não Não paga muito Acho que o máximo que paguei é mil reais Ela acha que ele vai pagar aí, ó Agora o touro, mano Toma aí, então, fantasma Toma aí, ó Vai pagar É 300 Quando o touro paga Quando bota o ovinho Dourado, velho Sério, louco Paga muito, cuzão Paga muito, né? Esse aí não paga muito, não Pior que eu nunca ganhei uns 3 porquinho, viado Nunca ganhei uns 3 porquinho Aí, método infalível Modo tudo 50 giros, rapaziada Aí, nossa Não pagou nada 500 700 e quanto? Esse é o pior jogo que tem, né? Eu aqui já divulguei esse joguinho Já, já julguei bastante Já jogou já? Bastante? Não paga Quando paga é muito pouco, tá ligado? Você aposta 30 Aí você ganha em 200 No máximo você ganha em 500 É 300 mil Vai, vai, vai É 300 Nossa, piada Esse é o pior jogo que tem, cuzão Paga nada Cai, que jogo Ele não tá pagando nada Esse jogo aqui, viado? Ele pagou mil contas Foi só uma vez Pagou o quê? Mil real? Correto Mil real Cai, que jogo desgraçado, viado Que jogo desgraçado, viado E aí, viado Eu jogo que jogo, mano Fala um jogo aí Ó, o Turinho pagou, amigão Aposta Mano, seu corpo 8 mil, viado Coloca aí, coloca aí Ah, já tá aí um? Fala aí, fala aí Kraken, coloca aí Kraken, Kraken é bom, hein, viado Se tiver aqui Release the Kraken Esse aí vai ter que ser o da forra Se ocupada muito, rapaziada Ah, desgraça O bobo tava altão aqui, viado Tá mesmo? Aí o método infalível Pô, método Tô pra rodada, tá? O bobo Ele quer, porque ele quer fazer a clipada dele, né, viado? Tchau, ele, viado Dois Mano, é sete só que pega Rodada, pode ver Vamos ver se você vai pegar mais Já tem sete aqui Opa, oito Opa Recolheu Dar cerveja Dar cerveja eu já joguei já o Francisley É o Oktober Pagou? Não lembro Um Wild já Vem mais pra nós então Vem mais o Wild bater as caixinhas Acho que o jogo mais roubado de todo É o jogo do pênalti Esse aí não paga nada Do pênalti, velho? É O pênalti de fantasma tem robô Ele falou Aqui pagou legal, velho Aqui pagou, pagou, hein Montou as caixas Oxi Ué? Não bateu aquelas caixas, não, é? Era pra ter batido Logo tava tudo no meio, fi Tava tudo conectado, meu Ai, aqui foi triste Seiscentos reais Um bombom em quatro mil e quinhentos Viado, o Dark tá igual o Del Rio, viado Por que? Tocar o Pedra É, nada, fi Hoje acertei umas par Acertou mesmo Caralho, agora vai ser sete, hein Tem coisa aqui Um, dois, três Cinco, seis, sete Fudeu Qualquer lado que for Ah, é Boa, um Wild Aí, fudeu O Crack tá ruim Demora da porra pra cair o Wild, viado Não cai nunca, viado O Crack já foi bom, já Já foi bom, já Não paga mais nada, o Crack, hein Ah, cair Sai, they're up O Crack da Porra Vai lá vai lá, Crack vão E aqui eu joguei esse, Trampa Ué, a cálcula do menor tá ali Te amo, fiote Ai, o Boca tá assistindo o Trapa Fera Viado Será que as duas mãos tá livre, Trapa? Se as duas mãos tiver livre, o pai dá aulas lá, filho Agora, porra Aí, ó, esquece Vambora, homem Pegar dois 500 pra sentir a mesa primeiro, Trapa Mac, vai Você é português, igual o Fantasma Porra, você já vai virar um Black Jack mesmo Na safadeza, pode virar então, leva embora Vai roubar Epa, por que que eu voltei aqui? Se aqui foi onde eu falei minha banca, ô Fantasma Fala pra mim, mano Vai roubar, é português, amigão Vai roubar teu ouro Nossa, 21, galera Vamos, mano Aqui com 9 Dá um 10 Dá uma 20, porra Estouro Ele pegou muita carta abaixo, Trapa Confia, mano Confia no que eu tô falando Pegou muita carta abaixo, Trapa Caralho, eu entendo muito Tá boa 16, estourou Ai Caralho, eu sou muito bonzinho Não tem jeito Ganho nas duas Vambora Vambora que eu já tô te entendendo já, patrão As apostas estão encerradas Boa sorte Vem com o monstro Toma esse Black Jack aí, então Um bonito Black Jack 9-1 Não sei se Jogam laterais Mas esta Ah, ele não tinha Ele ia estourar ainda, ó Tá bom Não era As apostas estão abertas Ganham numa outra melhor sorte As apostas estão encerradas Boa sorte E Agora 6 ou 16 6 ou 16 eu peço Hum Aqui Será que ele virou um 10 ali, Trapa? Opa, não tem Estou, ó Olha aí Nossa Voltou pra aí, bem Ah, mas agora eu tô no lugarzinho que eu gosto, né A banquinha já tá subindo, filho Ainda O português tá ajudando Método, foda-se É Ó, viado, fila da puta, só vira Black Jack, ó Opa, ele não tem Mano, eu tenho que pedir nesse 13, viado É, Daca, esse mano aí é português, ó Conheceu, eu pedi pra ajudar o Nau, Bru É mesmo, homem? Tu que mandou ele lá, cachorro? É Por isso que você tá ganhando Não tem Nossa 17, tá bom Uma na outra Melhor sorte É de apostas Por um, né Ah, pô, que chame um doido na mesa aí De apostas também secadas Boa sorte Cai, dois dezoito, velho Que isso Quatro Quatorze Dezoito, viado Desse fila da puta aí no pato Tô, viado Só pro chocar tá baixo, tropa Confia agora no joguinho do pai Pá perfeito Eita porra Vem com o homem, caralho É nada É nada uma porra Oxi Moleque, se liga Eu fiz papo perfeito De um lado E eu casei o mesmo naipe, viado Com a mesa, viado Vinte e seis mil, viado Que isso, irmão Mais uma Quatorze Parei Parei que eu não vou tirar meu dez daqui Daqui, ele vai me dar um dez agora Mais uma Onze E o dez que eu pedi Mais uma Tá bom Tá bom Vai virar vinte, né Pra levar, né Sabia, né Tá vendo, fantástico Vem tomando Que bateu pra de novo É Parei, paisão Você joga Dezesseis Dezoito Empatei Ganhei um Mano Meu caramba Brincar muito Eu tô dando aula de blackjack pra vocês, tá, tropa? Caralho Nossa senhora Relaxa Eu tô dando aula de blackjack pra vocês Ela empatou ainda, viado Tá ganhando um parzinho Tá bom, pai Tá bom Dá-lhe outra Vem Aí, ó Blackjack Vamos E vai tomar Viado Vou dobrar contra um dez Foda-se Me dá um dez aqui Onze Falei Vinte e um Vamos embora Tô brincando com ele Tô brincando com ele Vem nas duas 155 mil, tá Vamos embora Método impanível, rapaziada Método impanível, fantasma Esquece que eu tô fodendo esse cara aqui Ele tá doido comigo, Yann Então vou dobrar aqui Que ele vai me dar um dez Dá o meu dez Que eu quero Cara, eu perdi nas duas Sabia Eu tento recuperar uma na outra, né, tropa Vambora de novo Oito Quatro Ó, bateu o passinho Vem com calma, homem Ah, treze contra um dez Iado, eu vou jogar pra ele não ter, viado Joguei pra ele não ter Se ele tiver, só leva, né Não tem Ai Você já tá merecendo o gale, já, né Então vamos pro gale Vem 9, 5 Aí, ó Agora, aí, nas duas Com 19, perdão Ó, você joga A banca com Ai, 21 16 Paga Nossa 150 mil, filho Olha isso Ele tá querendo me pagar, viado Eu tô falando, viado Ele tava me roubando Era aquela mulher safada, viado A banca com 3 A banca com 16 A banca estoura Vambora 160 mil, filho Mais uma vez É, louco É, melhor eu mandar eu parar de dar tudo Dinheiro, senão vai ser domitido, velho Vai pra vir a plataforma Vem com o homem no Blackjack Bateu o parzinho ali do naipe Beleza, parei aqui Me dá um 10 aqui, vai Fazer um ai Um ai seria perfeito, mano 10 2,18 Se ele virar um 10 ali Toma, galho As apostas estão encerradas Boa sorte Que joguinho, Michuruca, hein, viado Só ganhei o bagulho Porque eu fiz 6, 7, 8, ó Que joguinho, Michuruca, viado Parei nas duas Ele não vai ter, chat Ele não vai ter, não vai ter, não vai ter Jogada As apostas estão abertas Vem, paizão Apostas estão encerradas Boa sorte, a banca Blackjack Com 4 Com 12 Com 12 Parei Fica Fica A banca Com 8 18 A banca Com 17 Numa melhor sorte Com a outra As apostas estão Ince Abertas Olha já Olha que fila da puta Esse Arthur aqui De novo, viado Vou até esconder o nome dele ali Que eu não quero nem ver o nome desse miserável A banca Com 9 E Ora bem Porra, fodeu 14 Para começar Fica Obrigado pela pré-decisão Levou 2 20 Na mesa Vai para 8 Mais uma Vai para 18 Se ele tiver 19 Foi triste Opa, não tem Estourou Com 16 A banca Com 20 Temos aqui 2 empates Nobro Aqui à esquerda Melhor sorte Viado, fodeu Viado Na próxima jogada As apostas estão Abertas E lá Lucas P.K Como vai? Fodeu Viado Tá ligado né Carla Que é coisa rápida 10 3 Boa Blackjack Blackjack Com 10 Só para também Arthur Você vai estourar Rapaz É isso 105 mil 130 mil 5 e 7 É ruim Para porra Ele ainda Virou um Uma desgraça Com 10 Ali ainda Novamente Um Blackjack Para Arthur Aqui com 7 Vai para 14 Qual a decisão Olá PVzão Como vai? Ai pedi Foda-se Mais uma Ai 21 Vai tomar no cu Viado Uma 6 Se ele tiver 20 Eu ganho um E perco na outra Tropa Como é que vai Mais uma foi muito Ah ele não tem Estourou Porra que moleque Desgraçado Esse aqui não para nunca Não é tropa E ganha tudo em cada uma Aqui nestas duas E ao sorte Na próxima jogada As apostas estão abertas Ou é tropinha lá no Como é que vai? As apostas estão encerradas Boa sorte 10 e 8 é bom Ah um ice não Viano Não vem virar um Blackjack Não Viano Blackjack Qual a decisão A oferta de seguro Qual a decisão A banca Tem Blackjack Nosso sorte Na próxima jogada Então Fantasma O Fantasma Já Estou dormindo O que? Manda alguém nos comentários Oi Esta madrugada Tu Você postou no int tiktok Alguma coisa assim Ah eu postei tiktok Mas com música Tá ligado Ah peguei a visão Ai perdi Eu vou ralar daqui Eu fiz a história aqui já Esse vídeo vai pegar um milhão Daqui uns dois Vai mesmo? Tu postou o que? Hoje não foi? Aham Eu tomei um morfismo Então eu comentei lá na choc E aí tomei banho no comentário Gostou hoje Tá com 300k já Melhor que faz Ô Nobru O presente você tem que me dar É seguindo o insta rapaz Aí ó Agora patrão Tem que saber que eu não te seguia Depois disso A falta de sensação Aumentou o valor Tá Do 25 vai pra 50 Que isso cara Tá roubando Aí ó Tá vendo? Tem que sustentar a família Vai virar pai né Fantástico Eu Tô nozinho ainda Nós recebemos 8 Para o jogador E 6 Para o jogador E os jogadores ganham Com 8 ou 6 Caio O bagulho tá altão aqui Tropa Cara eu perdi Nem vivia Ah que fodeu Minha tropa Ah 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 Mano Hoje tem aniversário do Serol ainda né família Meu amigo Ai 5 é foda hein Ainda veio 1 Olha que eu perdi muito Como eu posso acreditar em você Se tu é uma mentira Era só escutar a musiquinha hein Tropa Mas até quando você vai É aniversáriozinho do patrão Fala dele Serolzeira Peludo Mano o bichão O bichão fechou um parque aquático inteiro Tropa Aquele bicho ali é doido Nossa Ele fechou um parque aquático inteiro Tá maluco Tô te falando caralho Perdi ainda Ah você fez anos de ontem né O que foi hoje Ontem 21 Bom o meu presente de aniversário Foi ter postado um vídeo E você ter visto duas gatinhas Na cama comigo Tá ligado Olha É louco Eu postei a homenagem Isso aí foi o que Foi o presente pra ele Ou foi o fantasma Foi Ver o fã Se divertindo As meninas gritando Tocou fã Ai que da hora Ali você já tava até vendo o batman né Enfim Viado eu pedi um vídeo pro fantasma Fantasma Mandou o vídeo Bebo Viado Eu ia botar o sapão Cargar Fui Eu me vantan Ué Mensagem do nobrum Me engano Porra essa Por nada Ah tá ligado Você tava onde? Você tava onde? Eu tava no rolê Viado Ai eu saí do rolê Ai eu tava com um parceirinho Que era Seu fã E eu Tava dando um salve Pra tu mandar um vídeo pra ele Aliás Eu te liguei Achei que você tava acordado né Na verdade Eu tava Só que eu deixei Eu só carregar Ai eu cheguei Poder Caralho Que pôr essa O cara tá com o nobrum O cara mais foda E o cara pede salve pra mim Tá foda? Pode ser Gente assim Aí você mandou O bagulho bíbedo pro cara Ou o fantasma Vai ter acabado Do bagulho Dois minas Rapaz Puta pôrra Ai que você deu aquela Do racha lá né É mesmo Pior que Tem uma vez que eu sempre Ficou pra cá Na rua Cusão E eu comecei a misturar O rosto feio agora Ficou se na época do auge Ai é pra forrar Cem mil Nobres Vambora Cem mil Moleque Eu sou no que eu tô aqui É brincadeira É só o wild Só Mas o wild Muito multiplicador Sabia É nóis Julinho Tamo junto Meu piote Aqui foi Afdac Fudeu É eu já fui Em tanto estado Aqui do Brasil Mas ainda mais gato É em Curitiba De Curitiba Crian É Tamo na gato É mesmo Fantasinha Tamo me apaixonando Por várias Te apaixonou Cusas Só que não Não pode namorar Não Tive coração Quebrado lá No RJ É o galho É o galho Porra Parece de ser escamão É o que eu forrei Aquela hora Sai mesmo Pegar o wild Essa porra Vem só multiplicador Aí eu puxei lá ontem No stories Comprando camisinha Aí eu cheguei lá Na casa das minas As minas Me seguiam Eu nem sabia Me olharam com uma cara Certo Ele pegou malzão Pra tu Jacolão É no Rio Banks Deixa eu ver Esse slot Eu queria Rio Banks É só conta Não Não é minha conta pessoa Não Não Acabou com isso Na minha pessoa Pra dar uma brincada Mas eu só jogo Backbone Na minha pessoa De vez em quando Blackjack Não E pra piorar Não Eu fiz Uma foto Do Jack De maçã Que eu comprei E eu falei Assim Essas minas Só andam com duro Tive que comprar A bebida De duro Elas foram Mal acostumadas Mas as minas Ficou puta Lógico As minas Ainda viu Ficou Esquece Eu me Elas de duro Que jogo é esse Sei lá O brother que falou Aqui Será que esse bagulho Coleta tudo É só Uma paradinha Da fileira E alguém Que é de maluco Viado Acho que o cara Mais doido Assim Que eu Já conhecia A balada Foi o Ruketa Ah O Ruketa É doidão Viado Doidão Doidão Eu tava Bêbado Demais A porra Que Pagou O bledão O viado Vou te falar O Luketa Viado Acho que Sei lá Nós fizemos Alguma festa Na Vene Eu acho O bichão Pegou o gold Viado Começou a dar banho No mosquitão No camarote Ah Eu ia falar Atrás de ti Atrás de ti Pô Do teu lado Sério Do WGS Não foi Essa fita É Forramos nesse joguinho Até Sugar rush Pera aí Marcos Vamos lá No sugar Viado Mas sugar rush Tá foda Cozão Não paga mais Nesse dia Lá no RJ Eu e o O Luketa Zoando O mosquitão Demais Mas o mosquitão Ficou Bébrico É mesmo Cozão Eu tava Com uma mina Lá E nós Ficamos Colachando O O O O O foguete é boa. Ah, peguei a visão ali, trapó. Cadê? Acabou? Acabou não, né? Ah, não tô nem vendo o que que tá multiplicando mais. Oxinho. Tem que bater pra essa esquerdinha aí, né? É, boa. Vamos lá. Parece que o multiplicador alto ali tinha apagado o mundo, filho. A porta. Quantas rodadas? Acho que é mais uma, mais duas. Mais duas. Aí fodeu. Focou quanto? 6k? 5. Ah. É nóis, Wellington. Fez a boa, cria. É... Você jogou velho do raio hoje? Joguei mesmo? Pagou nada. Pagou, menino. Esse velho do raio é um safado. Tá porreto. Amanhã... Mano, pior que amanhã acho que é umas... Umas 10 da manhã, se pá, trapó. Umas 10 da manhã, que aí vai rolar o bagulho de Serol. Vai ter um time na banca. Como eu posso acreditar em voar os dois, se... Perdi. Virar um 6 pra empatar. Ai... Quase oito horinha, né, tropa? Quase oito horinha de live. Pior que hoje nem teve campeão, não teve nada, velho. A Lilian chapou hoje, velho. A Lilian tava fazendo o quê? Quem? A Lilian. Sei lá, ela falou que tava virada de ontem. Ganhou. 6 pra empatar de novo, Blau. Não, não vem ainda, tá aproveitando, hein. Dorme aí, fantasma. Ah, tem que dormir aí, filho. Não dorme não, é, cara? Eu não. Tô triste, mano, que hoje tá fazendo... Um cardio da hora. Passar uma foto no filho, deitado na bunda da mina. Esse cara aí, Daique, como é que ele tá? Então? Posso falar pra você ver o... Fantasma. A foto que eu tava aí vendo com essa mina, por isso que eu vi pra Curitiba, era tipo... Ela... Eu tava no PC, né, jogando Free Fire, e a mina de calcinha, velho, é do meu lado. Tipo, nossa, mano. Essa foto eu ia dar muita curtida com ela. Essa porra. Ela disse que eu ia comer ela, né. Bicho, aqui foi triste. O homem é triste. Eu não vou pra minha conta. Felicidade e humildade. Hoje eu tô bem machucado. Eu tô bem machucado. Eu tô bem machucado. Eu tô bem machucado. Valeu, Júlio César Tamo junto, moleque É nóis É bom que a fez a boa Banquinha O que você tá fazendo live daí? Tá mesmo, tropa? Tá aqui em casa, ser miserável 1 GG 1 também 6 3, hein? Mano, um gale Apurreto, qual é? Tudo que eu preciso Pisa, joga a bunda Obrigado, né, Fanta? Fala É louco, tem dias que eu perco, né? Tem dias que eu louco Eu vou entrar com essa vida aqui de backbook, eu tô pegando as dicas Pô, eu acho que tudo mais não é agora Mais dois amanhã, só São seis horas que viaja Ele vai pra onde? Portugal? De volta? Não, pra São Paulo 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 Não volta mais não, né, ô Fantasma E se age, isso aí bonito, né, ô Fantasma Sem casa Sem carro O bicho já tá aqui, já faz um tempo, já, Vian Você tá ficando na casa de quem é o Fantasma? Mosquitão? Não, nem o Mosquitão tinha casa Mosquitão arrumou a casa tem três semanas, eu acho Nós morávamos juntos numa casa de outro moleque Depois nós fomos pro outro moleque que nos turquiu Depois nós fomos pro outro moleque que nos turquiu Aí é isso, né, ficou em Aribi, esse bagulho assim, pegou Só a tropa que tava estouriquindo, viado É, então É foda Aí desde então eu fico viajando na casa de amigo, de amigo, só assim Nem que eu vou pra São Paulo agora, nem sei onde é que eu vou ficar Ô Natal, tá chico, mano Bateu um Tide 3, pagou R$25 É bom, Trapa É bom, Tide E vamos bagulhar na cozinha. Todo mundo ainda mudou a quebra. Muito bem. Boa noite. Eu vou comentar na live dele, então tipo, não tinha como ser banido. É porra, né? Nem o João não consegue comentar, né? Ué? O YouTube é porra demais, velho. Eu ia mandar uns membros pra tropa, tá ligado? Aí da live, só que não tem como. Eu mandei. 40. Eu vi, eu vi. Mandei 20. Mandei coisa... Ah, não, eu mandei... Eu tava na rua, entrei na live, aí eu vi DAC10. Aí eu saí. Eu vi um jogador de 6x4, um jogador de 1x4, um jogador de 1x4, um jogador de 1x4, um jogador de 6x4, parabéns. Você doou pra caramba no... do mano mais, né? É, é barato, é barato não, né? Mas é 100 reais, tá ligado? 50. Aí tem cara que bota 300 contos, hein? Então. Cara, quem sai... Esse é zero demais, hein? Tudo isso é alto, não é pra você comentar. Nossa. Eu não sei se frificado e influencia nisso, tá ligado? Não sei não, mas... Quando é que você vai entrar no fluxo, amigão? Ah, me fala com o patrão aí, né? Ah, vai. Eu perdi a que eu joguei e perdi. Mano, nem vi, tava vendo o Instagram aqui. Fantasma é doido, mas é um moleque da hora. Fantasma é firmeza, trava. Nossa, o monstro. Pensa. Para, eu sou tímido. 8 de jogador e 7 de jogador e o jogador ganha o jogo. Minhas congratulações, 8 de 7 de jogador e o jogador ganha o jogo. E o jogador ganha o jogo. Espero que você joinha. Olá, Evan. O Julinho é brabo, né, nobras? Cê é louco? O Julinho é meu fechamento, filho. Meu 01. O bichão é monstro. O DJ que eu quase confundi o seu Insta com o dele, aquele que tem lá. Ué, parecia o Hills lá. Breg. DJ Azeitona. Ele posta uns bagulhos lá sinistros, engajamento sinistro, velho. É o mano do Novo, né? É. DJ Azeitona. Pichão é brabo. Ele ficou repostando meus vídeos, viado, de antigamente, viado. É, então. Fica postando vídeo beijando mulher lá, viado. É, papo é. Tem que matar ele, né? Pagou isso só pra porra, viado. Ah, tá aqui. A Júlia. Papai. E o homem fecha com o tigre, hein? Cê gosta, né, Fantasma? Sabe até o nome, né, Aline? Cê tá na gosta. Cê gosta, velho. Ah, não, não. Dá pra falar no quê, vai. Mas, tipo assim, lá no RJ, tem uma famosinha aí que você já ficou. Eu tava com o Rúthia, velho. Daí o Mosquitão com o Rúthia. Foi o primeiro dia que o Rúthia voltou pro Brasil. Viado, a menina queria me pegar. Só que eu achei que ela namorava. Aí eu não peguei, não, viado. É uma ruivinha. É, canta música, tá ligado? Ó. É, eu não vou falar o nome, não. É um cara aí, põe no caminhão. Bom dia. Ah, esse Juninho aí divulga a beta, hein, Jássio. Papai. E aí, o homem tem. É, eu não vou falar o nome, Jássio. É, eu não vou falar o nome, Jássio. O jovem do jato que eu vi, é, eu não vou falar o nome, Jássio. Muitos tidinhos, plumões, eu não vou falar o nome. Tenho aqui, eu vou falar o nome. E aí, eu vou falar o nome, o que é que eu vou falar? E aí, eu vou falar o nome. Então, eu vou falar o nome. Eu vou falar o nome, Jássio. E aí, eu vou falar o nome. E aí? É, eu vou falar o nome. Achei que ela namorava com o Joga a bunda Joga a linda Para cá Não acabo Não acabo A Vitora Banka 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 Obrigado. Obrigado. Também tem que dar pra mim, que eu já comi vários no blues aí, só que eu tenho que pagar, né? E eu tô duro. Tá duro sem valor, né, cuzão? A vida de apostador é difícil, mano. Tem hora que eu peço, tem hora que eu ganho. É mesmo? Mas pior que eu gostei do teu hambúrguer, rapaz. Cuzão, meu celular? Valeu, crio. Já comi o cookie e o brawling. Acho que é brawling, né, o nome? Obrigado. Lá em Portugal, não é da hora, não, fantasma? É da hora pra quem tem dinheiro. É. Só que já como eu vi numa família sem dinheiro, não era da hora. Peguei a misão. É, lá na escola é foda, mano. Os professores humilham muito. É mesmo, viado? O cara gosta de praticar bullying. É, pai. Todo mundo paga de rico, tá ligado? Só que a maioria não tem dinheiro. Então tá pra eu estudar no nono ano. É, eu aproveito três vezes, aí eu desisti da escola. Repetiu três vezes, é? Daí tu parou? Uhum. Mas por quê? Porque tu era burro mesmo ou por falta? Não, porque eu ficava focado no free-fire, né, viado? Peguei a visão, já. Mas se não desse certo, é foda. Não é. Mas tá certo, viado. Os moleque mesmo que joga profissional pelo fluxo, Os Cias, os moleque, eles parou de estudar por conta do... Do free-fire, tá ligado? Pra ficar treinando, não sei o que. Só que, tipo, quando eu desisti, foi... No dia, eu tinha chegado em casa e todo o dinheiro que eu tinha juntado durante dois anos, meu pai me roubou, tá ligado? Aí eu fui lá... O que roubou? Ó, poeta, lembra dessa história aí? Aí eu desisti... Foi o último dia que eu fui pra escola, aí passou um dia e eu hypei, tá ligado? Foi quando eu estourei. Mas tu contou essa história e hypeou ou não? Não, ele só contou pra mim, eu lembro. Não, contei pra ti, não. Eu tava perguntando se eu contei pra internet, não? Ah, não, não. Foi aí que os high-gots começaram a hype, tá ligado? Ah, tá hora. É foda, mano. Cheguei em casa, o dinheiro todo roubado, tá foda. O cego juntou o maior tempão de dinheiro, né? É, dois anos. É louco. Meu pai me roubar, viado, sem zoar mesmo. Eu arrumo uma briga da peste com meu pai, Dan. Não, eu ia arrumar, mano. Eu bati nele o pau. Minha irmã também tava querendo bater nele. Só que a minha mãe, pá, começou a chorar falando que ia roubar meu bagulho. Aí eu fiquei de boa, tá ligado? É, né, viado? Bati mó bad, né, viado? É que eu roubo várias vezes, tá ligado? Só que nesse dia eu me roubou tudo, velho. Até no Natal eu me roubou, mano. É, mano. Foda, velho. Só que deu certo, né? Então tá de bom. Tudo tem um propósito, né, viado? Talvez se seu pai não tivesse te roubado, você não tinha estourado, tá ligado, cuzão? É. Entendeu? Ele concordando, né? Ele é. Ele é. Ele é. Cara, eu lembro, na época, acho que eu tava no sétimo ano, eu chegava, de férias, eu tava com o portátil da minha mão no... Como é que é? Na perna, aí eu ficava fodendo na live do Nobru, manda salve, manda salve. Nunca se deu um salve, cuzão. Aí eu ficava no nosso celular tentando bugar a salva pra quem comeu, velho. Olha. Nunca consegui. Caralho, isso é meio que é foda, velho. Porque foi 2020... Não, 2019, velho. É, 2019. Mas pera aí. Rapaz, negócio mensal, velho, miserável. Caralho, meu Deus. É, na época também o chato era movimentado, velho. O Nobru dando o meu apoio. Você concordou, né? De boa, filho. Ele falou, ele falou mó. É, né? Aí, aquele pedazinho é engraçadão, Daique. Demais. Olha aí, você é louco. Mas tem que ver. Quando, naquela brincadeira, eu e ele, Drey, assim, tipo, ele fala assim. Olha a câmera lá, porque você tá de pegadinha, sabe? E ele fala aquela voz lá, velho. Eu racho o bico. Aí ele morria, assim, no diário. Ele ficava procurando, assim, no mapa. Alguma coisa pra falar. Aí, Daique, olha a câmera ali, ó. Bichão com aquela voz dele não aguentava, não, velho. Ele morre mesmo se deve com o Yuri, né? Se não me engano. Ele falou. Ele é um. Uhum. Ah, mano, o Max é daorinha, pessoal mesmo. O bicho é engraçado, velho. Mano, o Max é louquinho, velho. Nós ficamos até às seis da manhã na rua, mano. Eu, eu, o Shaoan, o Dini e outros moleques. Mano, o Max é louquinho, velho. O cara que foi a bairro de Fábio, velho. Tum, 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 tum. Filho, eu te vi na TV. Tô achando que você ia ter que dar uma brincada no Black Jack, hein, Nobras. Oi, irmão. Tô achando que você ia ter que dar uma brincada no Black Jack. É, Ler. Vou jogar o time aqui. Aí, foi F. Nossa, bateu quatro aqui, depois subiu um ainda, essa miséria. Black Jackzada. Ai, caralho. Tem que ver como é que tá aquele Black Jackz. Se a mesa tiver cheia, é ruimzão, velho. Ai, eu desisto, velho. Virei um seis e um um de novo. Bateu um, dois, três, quatro, cinco. Cinco plays seguido, velho. Não é possível que vai bater mais um, velho. Ó, o galho, moço. Manda ufa, chat. Aqui foi sem carro, tá, Dike? Caralho. Tá, porra. Tava moscando aqui. Recuperou tudo, fi. Ainda? Tão, tô lucrando. Comecei com, deixa eu ver. 297 comecei. Tocou 325. Tá bom. Maluco. Uma brincadinha no Black Jackz, hein. Arthur, vai estar lá esperando você. Vamos trabalhar no fiote. Porque eu não fiz nada. Tudo bem que eu decantei, óbvio, né? Mas, após ter encerrado, boa sorte. Mas... Eu dava, entendeu? Eu dava pra ter feito. E eu tô sentindo tão fácil, sabe? Então, mas diz que a galera, como esse mês tá bem do jeito que tá, sabe? Precisando. Eles tavam cancelando e dando em outra no ano que vem, sabe? De quem quisesse. De novo, dá-lhe. É. Aí... 21. Aí eu fiquei assim. Mas, enfim. Me arrependo, não. Foi bom. Foi bom ficar em casa. Dá-lhe, que dá-lhe. Apostas abertas. Já foi forra. Aposto, estou encerrado, boa sorte. 10, 2, 9. Boa, 20. E o que o Gago tá fazendo? O careca do patinco, acho que ele tá com 70 horas extra. Empatar em uma e ganhar na outra. Você tem ideia? É que são duas semanas. São duas semanas de trabalho. O cara tem que extra. Eu não tenho. É maluquice, cara. Aposto, tá aberto. Porque a gente faz 35 na semana. O cara tem 70 extras. Ou seja, ele trabalhou duas semanas a mais. Nem sabia que... Aposto, está encerrando as bochotes. Ele deve estar folgando o que manda a lei. Que é uma vez na semana. Parou, parou, parou. Parou, parou. Mais uma vez na semana. Mais uma. Cadê o Julinho? O Julinho tá no chat? O Julinho depositou lá. Tô falando pro Julinho mandar o Pix. E o Julinho... Nada, tropa. Mulher que miserável, cara. Aposto, tá aberto. Deve estar forrando, né? Aposto, tá encerrado. Boa sorte. Opa. Aí foi bom. Parei nas duas. Ah, vai fazer um 20. É, sabia. Galinha, homem. Pra cima. No lucro com você. Hum... Parou, 14. Aqui temos um 11. Dá um 10. Muito, viado. Ele só não pode ter um 10, né? Porra! Viado. Aqui foi triste. Ah, qual foi, viado? Ele não vai virar um Black Jack ali, não, né, covão? Nossa, graças a Deus. Dá um 10 aqui. Boa. Enfim, é triste. Felicidade e humildade. Hoje eu tô bem mais chucro. 10, 4, conto um 3. 17. Parabéns pela sequência aqui, no Bruno. Aqui temos um 17. Só pedir aqui. E um futizinho aí, no Bras? Não curte, não? Lógico que eu curto. Mas o foda é tempo pra jogar, né, filho? Tá porreto. Aí sim, agora não é voltou, patrão. Opa, vamos que vamos. Vai dormir daqui, desgraçado. Tem nada. Vou perguntar pelo quê, tacar o que ele tá. Caralho, ele dá IC3, um junto com o outro, viado. Nossa, papo perfeito, porra. Esqueceu tudo? Você é louco? Tá aqui 125 reais aqui, cara. Ele ganha 3.250, viado. No. Aqui tinha que dar pra dobrar. Tem que ter um salto fino, não era? Entendi. 10. 10, 21, 10. Você não fica incomodada? Incomodada de usar? Boa. É desconfortável, não é? Toma. Ah, entendi. Ô, lobo, lobo, lobo. Obrigado, obrigado. Isso aí, fantasma. Ahn? Que disso é ele, maluco? Espera agora. Quê? Dando retorno, hein? Como? Tá achando loqueta, ele. Tá achando loqueta? É, acabou de abrir a live do... Mas como é que... Ué? Sei lá, só deu retorno aí só, filho. Tá achando loqueta? Tá achando loqueta? Tá achando loqueta? Tá achando loqueta? É, acabou de abrir a live do... Sei lá, só deu retorno aí só, filho. Esse som desse jogo aqui logo bugou, menino. Tá forrando, Julinho. Não, duvido, viado. Batou ainda, que desgraçado, velho. E aí, oi? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uns 40k positivo já, né? Tá bom demais, cê é louco? Comecei com 297, 340. 4, 5, tô ganhando por 1, 3 é pouco, hein? Nossa, bateu um 2, virou um 6. Que bagunça que tava esse azul aí, velho. Beado, eu tô com muito sono, viado. Moleque, mas eu tô querendo ir virado pro bagulho do céu, ó, viado. Cê tá maluco. Ah, que se foda. Depois que eu tô mal morto, né? Que foda. Dorme no caminho e marcha. Marcha e boa. Ah, 6. Virou alta também? 4. Tô perdendo por 2. Aqui eu perdi. 11, 9. E aí, Juscelene? É, então... Mas é que como? Tá no final do ano aí devendo umas... Devendo umas horinhas foda, né, tropa? Querendo não ter que pagar as horas, não tem jeito. E aí, Mar Santos? Como é que cê tá, vida? 2. 5, nice. Aqui eu já ganhei, hein, pra cima. O que tu joga no meio? Mano, o meio é o title, rapa. O meio é, tipo... Quando empata os números aí, pega e paga, tá ligado? E paga o equivalente e os números que empatarem aqui. Eu ganhei de novo. Não vale a pena. Eu gosto, rapaziada. Principalmente porque eu aposto alto. Quem aposta baixo, não precisa jogar no meio, mano. Esquece jogar no meio. Joga só nas cores. Agora, quem aposta alto, sempre é bom tentar defender aqui, tá ligado? Ai, 5. Que merda. 10, já perdi. No brut, mas aqui no Instagram, fazer uma boa. Demorou, Wellington. Cadê o Fantasma? O Fantasma mandou o Milton, rapa. Tô aqui. Olha, a voz. Olha a voz do louco, capotado. Tô vendo aqui, bagunho, tudo. Eu gosto de ver coisas sobre mim. Obrigado. 5, 3, tô perdendo por 2, tá, tá ótimo, vira um 6, porra, por 1, vinha. Você pegou alguma mina lá, o Dak, naquela festa? Tô, aquela lá que eu fui embora. Lógico. Eita, como é que você chega nas minas? Ah, depois da bebida, tá ligado. Depois da bebida o homem fica soltinho ou apontado? Espera as minas ficarem vulneráveis, rapaz. Que isso, cara. Depois da bebida. É ele que tá bebendo, filho, aí o homem fica soltinho, né, as minas não, filha da puta. É eu, filho. Ah, cara burro, velho. Quando eu bebo eu fico mais de boa, velho, sei lá, velho, perca a timidez. Só que eu nunca cheguei numa mulher não, velho. Por quê? Eu vou me humilhar por aqui, a gente não é que tem que se humilhar, velho. Não é se humilhar, tá ligado? Não, mas é que é da hora, elas chegam em mim, pá. Aí ficam doidinhas pra me pegar, tá ligado? Elas tão se humilhando pra me pegar. Aí eu vou lá e falo que eu quero. Oxe. Tá chato, né, homem? Ele tá meio chato, hein? Não, velho, é que eu não sou eu te pegar muito, não. Eu sou um cara romântico. Um cara pra namorar. Moleque, mas... Um cara que... Mano, é doido mesmo, é o castrinho, velho. Do começo do rolê até o final, o cara dançando lá, né, bro. Ah, o bicho é zico. Isso é louco, viado, eu vi... Até as oito da manhã. Eu vi ele postando uns bagulho dançando, eu falei, que é isso, viado? Poxa, desde o começo do rolê até... Eu já vi, ó, várias vezes já, do rolê. Ah, viado. Falei assim, vou encontrar... Falei, vou encontrar um parceiro fantasma. Falei, vou encontrar um parceiro fantasma aqui. O cara foi embora, velho. É, não, sabia que isso aí, ó. Que rolê é esse aí que vocês estão falando? É... Rufus, Rufus. É, Rufus, lá, festival. Pra Ariel. Mas é um que o castrinho postou um vídeo dançando com o maior tropão, ou não? É, que ele tava com a camiseta rosa. É, esse mesmo, então. Já tava de dia, já, viado. O bicho é um quebrando tudo. Toma, toma, toma. É, mano, aquela hora lá já era umas... Quase da noite, tarde da manhã. Eu fui embora bem cedo, acho que umas 2 da manhã. Chegar e ficaram uns 10 minutos e fiquei embora. Vou botar uma música aqui, tropa. Tá lotado pra porra lá. Eu tinha saído Curitiba, viado. Pra ir pra esse... Pra esses rolê aí. Eu vi, meu, foi, ué. Do 9, cara. Tá escutando aí vocês? Não. Não, meu pau, desgraçado. Escutando? É. A música não, né? Não, a música não. Tá, acho que não tava falando da minha voz mesmo. Ah, achei que cê tá falando. Maluco. Caralho, meu carregador, né? Não vai sobrar nada aqui dentro. Vai destruir meu sentimento. Eu vou ficar sem rumo. Tá tocando não, né, tropa? Eu vou jogar slot não, tropa. Tô jogando com o banca pessoal. Só jogo só... Back Bull. Boa. Tem que ser só mais do que um 3, né? Nice. 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 É porque eu te amo, eu te imploro pra você voltar, vem pra cá, tu é minha princesa. Caralho, com um foi triste, hein? Vira um 6 pra empatar, então? Vai virar assim. Yeah, yeah. Seizou 3, sim. Opa, tô perdendo por um. Aí, fodeu. Viram seis pra empatar, então. O onze que pagava vez vinte e cinco. Baby, baby. Baby, baby. Do meu lado, tu esteve. Do coração vazio, vazio. Porra, a TZ é pica, Kaila, esquece. Mas o Borges também fez um álbum agora pegado também, tá, tropa? O nome é chato. Todos ao redor, mas eu não vejo nada. O Twitter tá numa loucura hoje, Viano. O que tá dando? Bagulho de jogador, não sei o que, tá ligado? Aham. Aham. Aham, foi foda. Que mágico. Não lucre fuma. Uma por uma. Cala a boca, Narigoso Que isso, Rodrigo? Tá muito agressivo, cria Porra Já tá bravo, velho Vou não calar a boca aqui de graça, cuzão Agora nós já tá com o soninho, já, tropa Cinco Dois, aí é triste Dois, vira um seis, um cinco Porra Um, nice Porra, dois, já Meu Deus Não merece perder também, vim dois, dois Mas ganou tudo que vem pela frente Aca de ouro Cara, ia virar um dois e esse quatro Puxou, velho Vindo por um Tá Perdi por um Yeah Vida de rei Sem perder Mas só que que é foda Eu acho que vai bater outro player ainda, tropa Vai surfar um playerzinho Ela nem me entende bem Mas foda E gostoso Que isso Não, tá de oito, velho Nada que eu não possa ter no mercado Vida de rei Vida de rei F Porra, F demais Da selva, eu sou leão Porra, seis Seis foi triste Ganhando por dois Aqui bateu doze, filho Esquece Nem como Aqui na falha Para joinha no pescoço O azul tá muito forte, irmão Eu vou jogar no azul, vai bater verde Ah, foda Gostoso G, G Mais 100k, dale Aqui tá lica Agora o fantasma capotou Capotou não Fica aí, besta Não capotei nada, amigão Tava vendo aqui umas paradinhas Paralinha aqui no privado Esse cara não dá, minha viada Que porra é essa, minha viada É morcego, velho Eu nunca durmo, não Durmo umas quatro horas por dia Por isso que eu sou retardado Batei bem Foco no verbo de foto Foco Foco de vida Que vai viralizar Eu vou viajar pra São Paulo Quando é que você vai sair, ó, não, bro? Quando é que é o quê, cria? Quando é que vai sair? Quando é que eu vou sair pra onde? Sei lá, bem no meio, pequeno Vixe, final de ano agora eu nem saio, cuzão Só viajo mesmo Da couro Cortando essas grifes, né? Nossa, tralha, ela sabe Dá pra ganhar ainda Ai Ei, cuzão, naquele dia lá Que você repostou a minha foto Viado A minha DM votou de mulher, viado Eu fiquei assim Pô, imagina os caras que é amigo do Neymar, viado Cê é louco, mano Se o Neymar tacar, fudeu, né? Eu vou mostrar que eu matava de vez, viado Só que, pô, eu sou meio tímido Aí eu nem respondi Três, tava perdendo por um Aí, aqui foi F Imagina quando eu te cobri, né? Que eu sou sobrinho do CR7, aí fudeu Tá sobrinho dele? Sou óbvio, sou português Eu tenho foto do CR7 me segurando no call Quando eu era bebê Aí, ó Segurando o que no colo? É Só que eu não posso custar, não, na internet Por que, cuzão? Vai brotar muito interesseiro, pai É, meu, mano Eu preciso deixar só na minha galeria Contem, blé Isso é normal Ouro Jóia Meus manos Todos odiados Tchau, tchau Tchau, tchau Aí, truta Ela tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Qual foi? Manda um Discord aí Vou mandar É Maluqueiro Ganhamos aqui Cadê? Eu vou brotar lá no Discord do Luqueta, viado Vou mandar pra vocês aí Se vocês quiserem entrar lá Fechou Peraí A gente Tô pensando em apostar nessa plataforma Que você tá apostando, amigão Tá tentando fazer o que, cria? Tô pensando em apostar nessa plataforma Já começou apostador? Porra, viado Eu vou te falar Eu tô na minha banco pessoal agora Comecei com 297 Tô com 360 Ah, viado Eu vou tacar 15 reais Porque eu tô duro Tô duro Tá duro, cozão Acende isqueiro Caralho O Gargo não manda, viado Na hora que ele mandar Eu entro lá Pavelado e Maluqueiro O O Esquigelo O Edson Gonçapa O mundo inteiro Tava aqui analisando O YouTube aqui, viado Essa Caiva aí é bonitinha, mano Eu daria uma chance Quem? A Caiva Do chato A Caiva do chato, cozão Você daria uma chance pra ela? É É mesmo, viado? É, viado Mas você tem que Você tem que ser mais pra frente Que a Caiva gosta de uma putaria braba Ou O fantasma Então não dá certo Eu sou romântico Você é romântico? Eu sou da revoada, filho Eu sigo ela Você é louca Ela é do Rio, filho Ela é mais pra frente Você vai se perder Ah, eu vou deixar de frente, mano Porque eu tenho trauma do Rio Você tem trauma, irmão? Tenho Por que, cria? Ah, viado Nem te conto, cozão Oxe, fantasma Acalmou, viado Ah, viado Vou na UIN com a mina A mina ficou sem postura, rapaz Tô romântico, pá Cinco dias dormindo junto Fazendo coisas Mais de 18 anos É mesmo, cozão? Vindo no cinema Tá foda Oxe, vai Ele falou Vai descer do cerói Faz o que? Qual é? Calpv Vai no descer do cerói Me adiciona Oxi Esse pau já tromba é ela, né? Ela falou que vai pra UIN direto Ela brota na UIN direto, filho Tu já foi nessa balada? Quem? Tu Já mesmo? UIN é o aço, filho É da hora, aliado Porque tem um banheiro assim nos camaradas Ah, ui Não, bruxa foi em todas, filho Ou não vai Rapaz Um dia eu tinha pegado o camarada do lado da pista Com o mosquitão No chão do povo Ah, do mosquitão Ah, vou te falar Mosquitão vai pro show da UIN Ah, foi isso mesmo Aí acabou o show do Pozo O Luqueta apareceu pedindo Se poderia entrar Mas o Pozo, tá ligado? Vai o segurança do Pozo Todo mundo No final do rolê Ninguém transou Todas as resina que tava conosco Foi com o Pozo pra casa dela, velho Galera, ficou puto, velho Que isso, porque eu tô pedindo Algo vindo do camarada, velho Aí no final nós perdemos as minas, velho Ah, espantando engraçado Senta pra mim A bolsa da Chanel, baby Cinco Porra, dois é foda Vem naquele pique Tempos de qualidade É contigo Nega Quatro players seguidos Porra Tomar no cu Caralho Quase que eu joguei Só Ty, Viano Qual foi? Entrou não? Entrou na onde? Se acionei, filho Vai no Discord lá Dois Porra! Perdi, velho Eu fui no ver Cinquenta mil, velho Eu tô vendo aí, filho Vai no Discord lá Porra, mas aqui é banca pessoal, né? Acho que o Luque tá no sua casa É, cara Caô, cozão Amém, velho Vai na caô, velho Deixa eu dar um lugar aqui Que caô, filho Ah, esse aqui é? Aham, só entrar Já é Tô com os menores aqui na caô também Me fodi, velho Virou seis, velho E aí, amigão Dudu, dudu, dudu Foda aquela foto Moleque, já bateu Um, dois, três, quatro, cinco, seis Azul seguido Hum Taquei dez agora, né? Oxi Boa Bate mais que um Boa, porra Boa O que? Tá doido comigo Ele acha Tá bom 360 mil Qual foi, Elias? Fala comigo, cria Ó, foi, vou Tá lá na caô dos caras Já é, tropa Já é, vou de ralo Valeu? Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, Dakizada Valeu, fantasma É nóis, filho Valeu, livezona É nóis, aí Valeu, moleque Fica com Deus Com Deus Um abraço Tchau, beijinho na bunda Vem lá Porra, uns que não pode Tchau, beijinho na bunda Tchau, beijinho na bunda Tchau, beijinho na bunda Cuidado essa porra Dessa cal que esses caras Tá aviando Luqueta Maior, adicionei Cê pra gabunho já, tropa Querem me ver cair Mas eu sempre mato Todos de uma só vez De uma só vez Igual no filme Minha bala faz curva E acerta o Matrix Como é que eu mando mensagem Pra alguém, viado Eu não sei nem mexer Eu não sei mexer em nada, viado Visão Visão, homem Visão, visão, pai Calma aí Calma aí O Cruzeiro tá Fudendo com o Back Buu ali, fio Cuidado, comecei com o 297 Tô com o 360, cuzão Eu avisei Não avisei, ok, gente? A minha cala é a Ui É 37 mil, cara Eu vou pro Back Buu Eu vou pro Back Buu lá Com o Nobruco Ele tá com a senha Tô com a senha não Tô com a senha não Cê louco Tá não? Black Jack, chique Não nada Relaxa Vamos levantar a banca aqui Nesse Back Buu Black Jack Vem gostoso Lega o meu telefone, baby Me ligar se quiser fuder Aí, homem Três bankers seguidos Vai quebrar no player 25 mil no player Proteger 5 no meio Pode ir forte 5 no meio? Tá dando pra jogar 5 no meio? Tá Que vai dar 88 agora 88 vezes 5 Olha lá, olha lá Calma, calma Ó a quebrada Ganhamos Ih, já ganhei Vamos, porra Tem limite pra jogar no meio ali? O meu tem, o meu tem O meu só pode ir 2 e 500 Por isso que eu estranhei Na hora que ele falou 5 Deixa eu ver O Bruzeiro é o 0-1 Zago nele Vai devagarzinho Porque o bagulho dele é louco Porra, aqui é o que vale, né, pai? Cê é louco Eu zerei minha banca Da plataforma, tá ligado, QG? Aí não é eu que recaiga Eu tô jogando com o banco pessoal Pegou a visão? Ah, entendi Deu tudo Acho que é 365 mil Já pagou aqui Isso que eu não consigo sacar Os 365 mil de uma vez Senão já tava fora da plataforma já, QG Porra É de 15 em 15, viado Aí o Luqueta tá ligado Que no 0-1 da agonia Não tem jeito, filho 0-1 da agonia A Pladu não tem jeito, filho E se perder A gente fecha aqui Ainda vai pro Uruguai recuperar Porra Nós botou pro fudendo No Uruguai ontem, filho Hã? Ontem o O Chaveirinho ficou louco Com a tropa Nossa Foi ótimo Chaveirinho o que, cara? Martelinho de ouro, filho Martelinho de ouro Tinha um cara lá no Uruguai, rapaziada Um maluco cheio de ouro Cordãozão A porra toda Aí o cara Eu fui a win aqui, viado Tô cansado já Cê é louco Quatro Por favor, mano Não perde, não Dois É aniversário do Seras hoje, né? Vai, gente Vai, gente Vai no gol Vai se virar um seis Deu nóis Deu nóis, gago Vamos, porra O que, gente? Tu for pra tu ir no tobogã Fudeu, né, viado? Sabe que não dá, né? Ah, viado Ninguém mais brinca Ninguém mais brinca Vou de sunga Ninguém mais brinca Viado, o player até perder, filho E aí, gente Tu realmente vai ou é, Caú? Eu até perder Surfa, surfa nele Não vai ou tu vai? Vou, mas não de sunga Tá louco Tu tá em Santos, é? Não, eu tô no Rio Mas eu vou embora amanhã Mas é hoje a festa, cara? Sim, é hoje Mas é amanhã É que eu não dormi, tá ligado? É tipo, eu falo que é amanhã Então vai calma sem dormir Já ganhei de novo no play Surfa nele Já deu Dou, Bruzeira É infinito de player agora, viado É mesmo, cuzão? Pode surfar no player E até quebrar a banca Vai leve Tu vai ficar pro São Paulo Quanto tempo, Shady? Agora? É Ah, bastante tempo Você parla? Olha, eu mandei o Jean O Jean vai buscar o Jet amanhã, viado Ele vai ficar aí junto com o Ducerol Aí vocês andam aí Aqui em São Paulo? É, tu no Bruzeira Pega lá e andam É, vai ficar aí O Jean vai pegar amanhã Aí ele vai colocar na mesma marina Que tá aqui Ele comprou lá Pra fazer aquela banca Olha aí pra tu vir surfar no Bruzeira Olha a merda aí, ó Olha a merda aí Quem não tá surfando é maluco Olha os nomes aparecendo aí, fio Eu? Olha a espera aí, ó Toma Fizeram muita agonia Tropa do Martelinho De ouro Viado, eu fudi aquele cara Do Black Jack lá Que tu tentou entrar na mesa, viado Eu fudi ele, viado Mano, eu tentei entrar Pareceu que Não dava pra entrar Só isso Peguei a visão Tá falando Cusão agora, né Paulista? Virei paulista já Com esses caras aqui, mano Tudo nóia Porra, e eu comecei A gaguejar Igual um otário Ganhamos por um aí, pai Vamos embora, fio Martelinho de ouro Assina 600 mil Caralho, Martelinho de ouro Assinou menos 600, viado Que isso, irmão Me espantei na hora, viado Olha que porra é essa Eu vou surfar nesse azul aqui Até quebrar Ah, pulei fora Daqui a pouco tá com um passa Viado, eu só não falo passa Porque o Nobru não fala, mano Mas eu pego A gira do outro Já deu Nobru tá Tá gaguejando E falando que vai Articular tudo É pro reto, cara Vai dar Vai dar vermelho Aquele cara joga forte também Ô, nobru Tal de José ali, ó 30 mil Tô vendo, filho Eu vou aqui até quebrar Queijinho Eu vou no vermelho Se der ruim Eu vou te matar Não fui Deu ruim Quem mandou ir no vermelho aí? Queijinho Queijinho Olha lá, vamos ver Queijinho é da sorte, pô Sete Só ganha se bater um seis Olha lá É o queijinho Puta que pariu, Chico Caralho Tô na ponta na pista Pô, queijinho, mas tu tá no Rio A festa começa hoje 10 da manhã Como é que tu vai, viado? Cara, ô, Luqueta Eu tava com teu bagulho aberto aqui, viado Eu tinha tacado no vermelho Tu tinha tacado tudo no azul, viado Eu fodei muito com a CACA, viado Puta que pariu Eu vi no aula ali Pega a estrada virada, né? Pega a estrada aí dirigindo, queijinho Caralho, você tomou um sustão da porra, viado Tava em guerra, era? Eu entrei lá no teu quarto No estúdio Tava Nossa, seis, seis, seis Vamos, pô Falei, pô QP, queijinho profeta, não, queijinho? Chama que ela vem, chama que ela vem Moleque, olha quanto tempo não vem empate, filho Viado, eu vou te falar Peguei um empate Peguei um empate três vezes seguida, viado De vinte e cinco, viado Tu já pegou um oitenta e oito desse, não? Não Nunca Não, já sim, já sim, já sim Já? Já Vou tentar surfar no bunker Qual, irmão? Fala aí, queijinho Como é que funciona esse empate de amanhã? O amarelo é tipo assim Os que é mais difícil de bater É os que pagam mais ali em cima, tá ligado? Tipo, se empatar com dois e com doze Paga oito vezes, oitenta e oito Ó, tipo agora, ó Empatou oito Lá embaixo, ó Só que esse aí é o piorzinho Quarenta mil eu peguei Tipo, por exemplo, assim Se bater seis, 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 seis Aí eu pago oitenta e oito vezes É É Seis, seis, seis o quê? Ah, peguei a visão Os dados tudo, né? Peguei a visão Agora vez oitenta e oito Eu peguei hoje, hoje Com banca pessoal Três vezes aquele Três vezes aquele de vinte e cinco Tá ligado? Ah, não Três vezes de vinte e cinco Só é Só que eu taco pouco, tá ligado? Porque é banca pessoal aí Senão é Entendi Perdi por um, Viano Ah, é por isso que a gente tá por fazer isso Que a chance de isso bater é muito baixa, né? É, mas tipo Quando tu joga alto Sempre é bom tu proteger ali no meio, tá ligado? Já pensou? Coloca dois e quinze Aí bate seis, seis Caralho Tem O Gaguete no Uruguai Quase pegou um Thai de quinhentos, filho Falei, caralho Aquele ali ia ser pica, tá? Dois, doze Tem que ser só todo mundo seis Vai, vai, vai Paula, Paula, Paula Três, por favor, por favor, por favor Seis, sei Vamos, vamos, caralho Já paulei Opa Eu mudo, rapaziada Você tá dando uma unha da porra aí, né, negão? Eu tô devagarinho, filho Só no dois e quinhentos Tropa do martelinho de ouro Sobrancelha de dragão Olha lá a fera aparecendo ali, ó De que é, quer? Vou surfar nesse banque agora Cai, tem hora que vem um surf sinistro, né, viado? Que porra é essa, viado? É o surf que quebra a banca, viado Se tu tá indo contra, filho O maluco fica indo contra até, não Agora vai mudar, agora vai mudar Não muda nunca Aqui nós se fudeu já, ó Tá bom Joguei menos nessa Tá meio normal Já é o pretinho Vou ver lá a cria É a banca pessoal assim, ô, Madara Ô, Nobru, pá Tu tem volume essa mulher falando, viado? Pra mim faz só o barulho do dado Tá bugado, viado Você acredita, viado? Eu tava escutando É que eu tava jogando back boo Desde mais tarde Mais cedo, na verdade Eu tava escutando E parou do nada Aí só ficou o barulho das fichas E dos dados, viado Como a cria desse jogo Ah, tu viado Três Perdendo por um Tu tá em qual? Tô no banca Banca Se fudendo Também Se fudendo Quebrou no player Eu vou sempre no último que bater Eu vou no player agora, velho Tá sempre repetindo Nunca tá um de cada, tá ligado? Tá alternando, né? O que eu jogo, chat? 10% eu boto no meio Ei, Pitbull Quatro Tá quietinho, ele Ei, Pitbull Pitbull, o senhor tá pensando Pitbull Eita, nós já se fudeu É Blackjack Blackjack Todo mundo nas mesas? Calmo, zero um da agonia Vai forte nesse empate aí, gago Pode botar cinco mil Cinco mil no empate? Tu acha que bate? Eu vou sempre no último que bater Eu vou pro bunker agora Nossa, dá 240 mil Se dá 6, 6, 6, 6 Dá 440 mil, Kijin É, 440 mil Imagina, forra Nossa Um, tamo bem Aí em qual turno, bro? Um Tô no azul Três Um mauzão agora Ah, forrei Caralho Nunca tô citando pra dar tanto um Imagina Bate Dois Fudeu, filho Porra É a pica Vou no Bunker de novo 100k no azul Tá louco, é? Demorei pra comprar um desse A ti me disse Tu é abençoado Porra Vai se fuder, gago Caralho Já forrei Eu tô contigo, caralho Aí, ó Tô no surf aqui Infinito, porra É o gago Dina Olha as quantas mil A tropa Eita, porra Viado, eu já tinha perdido Bota a linha de hoje Moleque, eu já tinha perdido Papo no umas 4, 5 em seguida Viado Tá pra bater, tá Eu vou botar a sequentinha no meio Ô, Bruno Tu acha que se fizer uma fezinha No Fluminense É loucura, mano? Viado Não é loucura, não Não é loucura, não Porque O que que acontece? Por mais que seja, tipo Opa Por mais que seja diferente Pra caralho Opa Tacou no vermelho? Aham Por mais que seja diferente Pra caralho O nível do futebol Dos caras Pro menor do flu Mas, viado O Manchester City Tá muito desfalcado, viado Tá sem o De Bruyne Tá sem o Haaland Cara, ou é que o City Não tem mundial Então eles podem ir pra cima Pra colecionar o título Ali só, tá ligado? Aham Sei lá, viado Mas não é loucura, não Tá ligado? Não é loucura, não Só tem que, tipo assim Eu não jogaria só no Fluminense Se eu jogasse Tipo assim Eu faria um bagulho Tipo, colocando Que vai dar, sei lá 7.5 escanteio Aham Tá ligado? Um bagulho pra aumentar Ou de, pelo menos Pegou a visão? Opa Empatou Empatou Peguei com o 125 Esse é o pior atai do mundo Não, o pior Mano, aquela Tipo assim, no Bru Pega a visão É O Tá pagando 1.30 e pouco O City Fluminense pagando 8 Tá ligado? Se tu tentar proteger no City Tu não recupera nada, filho Nada, nada Mas, viado Sabe qual que é das ideias? Esperar o jogo começar, viado O jogo começou A OD Dispara, viado Dispara Tipo, de 8 do Fluminense Ou se o Fluminense jogar bem Desce Tá ligado? Não, mas vai jogar bem O caralho, viado Vai subir pra porra, filho Aqui já era Aí já foi Mas tá bom, meu real Mano, aquela que tu falou, Gago Do Fluminense ganhar o primeiro tempo Viado Eu acho boa, mano É, né? Eu acho difícil, mano A boa é botar Fluminense Primeiro tempo Tá ligado? Um porradão cagado do cano Aí, não sei E virada do City Depois Tá torcendo por Até Flamengo, gente Ah, que explicou, né? Por que tá torcendo por Fluminense É, eu vou torcer por Fluminense Quero que ganhe, viado E tu, Vitinho? Mano Sei lá, viado Acho que eu quero Se for o Fluminense Ao mesmo tempo Eu tenho os melhores que gostam também Viado, sem zoar mesmo Joguei 16 mil no Master City Já te responde já, né? Eu tô torcendo também, viado Vai ver agora Essa porrada aqui de 100 Eu tô torcendo por Fluminense Eu sou Corinthians, mano É nós que... Entendeu, homem? Todo mundo Vai ver se o Fluminense É ou não agora Marretara do Thor Mano, o que não... Você como um corintiano Você como um corintiano Quer que o Gabigol venha pro Corinthians Ou não? Nossa, eu quero muito que venha, viado Hum, um bom sonho Pra ir dormir Preto tatuado Zero, um dos fatos Ó, o City Guerra Mundial O Corinthians sendo o último detentor do mundo E o Gabigol do Corinthians Quer mais nada, né? Perfeito, né, vida? Tô pensando em lançar um pouquinho da... Do meu pix aqui, hein, homem? Viado Todo mundo lança O meu tá aqui em jogo já, filho O teu tá em jogo? O teu? Tá mesmo E eu tô me fodendo Quer fazer um K de cada? E vai no Black Jack, viado Uma mesa e dá um e-bu De uma vez só? Não, que um K de cada, pô Calma aí, deixa eu pensar aqui Dois Teu pix passa essa hora, Vitinho? Quanto? Nossa, você só vai passar não, viado O meu passa aqui qualquer coisa, Viana Não é, porque tem que ser na conta Eu ia logar na conta dele e passar o pix, tá ligado? Hum, eu não tenho conta aí não, cuzão Ele anda na minha conta, mas eu esqueci Tá no meu outro e-mail a minha conta, Viana Ele anda na minha conta aí, eu te mando Manda aí o login e senha pra mim, Vitinho Essa conta é abençoada, filho Logo no teu link Não dá pra eu depositar pelo meu QR Code não, né? Acho que dá, tenta aí A instalação já, Viana? Aquela velagem de possível lá na tua casa, né? Tá, tá me dando uma fominha agora E vidinho no Kauai Vou tentar depositar pelo meu aqui, Vitinho As puta louca de bala É o segundo, ele é o Pix Vão tirar logo uma moto no teu CPF, Vitinho Pode tirar, brabão Manda logo matar É mesmo, Vitinho? Você tá assim, velho? Vitinho é cria, Vitinho é cria, cara Você acha que não? Dá pra buscar em casa Cara, esse menor é foda Eu gosto do Vitinho no baile Vitinho em brasa, Trav, esquece Algo deu errado Deixa ele forte no baile Fala tu, Vitinho O que que deu? Tem dinheiro tu, Vitinho? Na conta? Deposita aí, eu te dou Vitinho na nova promessa do GTA Holy Play Calma Hein, Vitinho? GTA 6 eu sou eu mesmo De 177 milhões pro Gabigol Que a gente tá sonhando Só tá iludindo nós Tu quer que o Gabigol venha, ô, Queijinho? É o Pedro, viado, porra Ele tem a cara do Timão, viado Ele é porra louca mesmo, viado Igual nós, tá ligado? Foda que O time do Corinthians não ajuda, viado Não é só ter centro-avante, não, viado O time do Corinthians não ajuda, viado Eu achei que tinha que manter o Renato Augusto, viado Ah, Renato Augusto é muito bom, viado Muito bom, viado Moleque, sem zoar mesmo O Serol assistiu Flamengo e Corinthians e o Viado, o Serol aplaude E o Renato Augusto de pé, viado Fala, mano, queria esse cara no meu time Foda-se, tá ligado? É, mano Ele é muito bom, viado A diretoria do Corinthians fez isso, viado Queijinho, querendo dar tu passar aí, Vício? Tu vai? Mando, quanto que é, Cheinho? Pra quanto? Quanto que tu tá falando? Não é, viado O meu Pix passa, mas não dá pra ir Porque não é no meu CPF, tá ligado? É só mandar o dinheiro pro Vitinho aí, filho Manda o dinheiro Ah, mas não vai, né? O Pix dele não passa É, pegar a visão Criou uma conta aí, queijinho Link do gago, é Como é que cria isso aqui? Manda aqui pra mim Porra, queijinho Não é difícil pegar o link pra tu Tá, manda aqui no chat Eu ganho o link aí Teu Pix passa alto, queijinho, não? Passa, passa Cria uma conta pelo meu link aí E põe 5 mil pra mim Quanto? 25 mil? Não, 5 Não, 5 mil Põe 10, vai Põe 10, põe 10 10inho, né, homem? Ah, eu sou Tô de sócio Dá exclamação A inicial do cassino Aqui na minha live? Eu vou registrar aqui Já dei pra ele Já mandei pra ele Vamos forrar o mundo, chat Eu não, Bruzeiro Hoje eu fiz a stream No começo Gago Noel, velho Eu escolhi os caras do chat Eu ia no discórdia Dava presente de Natal, velho É mesmo, cuzão? Chegou uma mina Que o Vitinho começou a agadar Dá a nota pro Vitinho Brabão Sai fortão na hierarquia ainda Porra Vitinho falando Parece um bandido, não parece? Tu vai ver um gol, gente Vai se fudir Se entrar no meu caminho Domingo na Tipo, isso que a Paz Piranha Ela fica apaixonada Cadê que a gente tá fazendo aí Na rápida, pra tropa? Tô Tipo, que a Vina é porque Compartilha a tela aqui, gente Pra eu te ajudar Mais fácil Ligando o PV Vocês dois Pra não ficar falando Dado aqui Nome de plataforma Já tá com o link Do Luqueta aqui, né, Vitinho? Já, isso aí já Calma aí, Paulo Qual foi, cara? Vai lá rápido aí, Kijin Pra tropa Viado Esse cara é muito agoniado Ele é Aqui é esse Não, tá, não entendi Tem que colocar outro valor Agoniado é pouco Viado Tá no F5 aí, ô no, Bru? O teu? Tá no F5? Como assim, cria? Sem mostrar Bagulho? Ah, cara aí Quer que eu abro o tela aí? Não, eu vou te telar aqui Na stream mesmo Não, tá aqui aí já Tacou? Tá aqui mesmo Tô telando O Bruzeiro é lenda É, o Vitinho falou que foi Foi, eu só não sei Ela quer curtir Chefe da minha quebradinha Fala uma cor, Gago Vai no último que bateu Azul É isso aqui, Vitinho Tá certo? Oxi Viado O bagulho acabou com dois segundos Cozão Eu quis saber que tu ia ganhar Te sabotaram, pô Meu Deus Vai bater um time ainda Só de raiva, viado Tá bem que não foi, pô Tá bom Por um E aí, Vitinho? Isso, olha Depois eu depósito Onde que eu depósito? Tá certo? O extra aqui, o bônus Tá Nós a cara de SP Continuar o processo aí Vai na última que bateu Pra cima, boa Clica no Xzinho ali X, X de novo Vai em depósito Aí tá ganho já Relaxa, tá ganho já aí Relaxa Ganhou uma pica Já era Vai pegar um 1 e um 6, ó 1, F Galinho Vai Tu vai continuar Nubank? Ué, calma Fecha ele de novo É bom tu ir no último Que bateu Pra tu não pegar Uma sequência contra Tá ligado? Senão tu vai se foder Aí Ah, pronto É só apagar tudo Vou tacar aqui mesmo Isso Cadê o QR Code aí? Paga Deu ruim dobra? Fala, Zé, não dá pra mim Hum Opa, beleza Volta Porra Vai tomar no cu Olha isso Eita Com 3, tá? Pega lá Vez 25x, filho Aí, Queijinho Aí, Queijinho Boa Quanto? 20 Taquei mil no Thay Bateu 26 mil lá Tá Cor 500 Tá Cor 500, tá Gago 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 Eu comecei com 297 hoje Ah, esquece, filho Conseguiu, Queijinho? Consegui Essa cara de Cara, taquei tudo errado O banco agora vai Vai mandar mensagem Pra mim no WhatsApp Essa porra ainda Tá Esperando só o queijinho Depositar Bom, já depositei já Agora o banco Vai me chamar no WhatsApp Opa, outro Thay Outro Thay Não foi não Fez quanto? Fez 100k hoje? Tô É, falta um casinho Pra fazer 100k hoje Diária tá feita Diária tá cara Que isso, homem Mas ele bota o Pixie, bichinho A fera Então Quer que eu te mande Cheio de login cedo Pra tu logar aí, senhor? Ou tu vai jogar Pra minha tela Manda aí, pô Não tem que ficar falando Tá, eu te mandei Te mandei no Sport Mais um empate Já caiu já o dinheiro Ou o queijinho? É, mas eu tô tá aí, viado Cinco minutos, eu acho Um, dois, três Quando entrar, tô aviso Tá Só que esse Thay É o pior, né? É o ruimzinho Mas tá bom, acabei de pegar um de 25 Foda-se Aham Peguei altão ainda Caralho, só Cinco da manhã Papo retão, gaco Vou virado pro bagulho lá, filho É? Que hora tu vai sair daqui? Viado, vou sair daqui umas... Viado, o João Paulo mandou pra mim que era nove horas da manhã, viado Não, não, começa às dez Começa às dez Eu vi no convite que a Carol me mandou Começa às dez Então, mas pra sair daqui às nove Não, a ideia é sair daqui dez Porque sempre atrasa tudo É, então Mas aí, qual que é das ideias? Cara, que mais atrasa tudo é o Serol Tu sabe como é que é o homem Mas aí, qual que é das ideias? Eu tava querendo ver, viado Que eu preciso fazer hora de cassino E eu fazer banca pessoal até Oito horas da manhã é loucura, viado Até lá tu já falhou e vai... Entendeu? Ai, que merda Perdi por um, viado Que porra é essa, viado? Galho infinito Hum Fala, homem Tá com uma carinha de bater outro player, viado? Eu acho que é o surf ali, viu? 25 mil no player Então, tá com uma carinha Pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, Rosinha, Rosinha, Rosinha Dá, Globo, Cal Toma no teu cu, gago Rosinha, pô Tu gosta, né, homem? Entrei, cheio Aí, ó Ia bater agora Já caiu o que, gente? O dinheiro? Dá uma olhada aí Não, o Bocazinha não me mandou mensagem Seis, pra eu ganhar Ah, já, já manda Hum Ah, pô, se tu mandou Esperando a droga bater Não caiu o dinheiro, não adianta Não, só pra tu ficar alugado no cassino já Não, vou esperar bater A indecisão Nada, eu só jogar as fichas por último, viado Uma superstição do caralho Que isso aqui é um robô da desgraça, viado Fala, mano Se eu tacar no último segundo, viado Foda-se Tá ligado? Só perco se virar um seis Vai, deu, tá aí Tá aí de nove Tá aí de nove, paga seis, só Seis Seis mil Os Jacks cozinhando, o hit o tempo todo Fé Qual foi? Nada Porra Falta agora lá em cima Dois é foda, viado Relaxa, vai vir um três pra ela Viado, o Ty de novo, viado Vai tomar no cu, viado Se o Ty Tu ganha e o bagulho volta, né Volta tudo, filho Tá bom Cadê aqui, gente? Se tem o banco velho aí É Bradesco, pô Só não sei pela hora E a quantidade que foi, velho Tá com a conta Tá com a conta aberta aí da plataforma Esse caiu Deixa eu ver, eu vou montar Deixa eu ver aqui Dois Porra 400k 400k Livre pra gastar Vai, devido É louco Bota pra tocar aí Vamos, vamos Bota pra tocar Viado, eu acho que já dá pra fazer uma música igual o Iggy, cuzão Será, viado? Será que aquele dinheiro do Iggy, do clipe ali era Era dele mesmo, ô, gago? Você vê ele gravando? Que ele começa As minas rebolando na frente Ele 436 O pai bateu O que dá pra tu Que ele mostra na live É, no Não, no No vídeo o clipe aparece, cara Aí O que dá pra tu fazer, ô, bro Pra não ficar parecido com o dele É tu Jogar 400 mil e fazer 800k É, eu vou cagar Aqui tem máximo, gago Ó, não sei como que é aí, ó Aqui é 50 e 2 e 500, tá ligado? Aham Aqui o porradeiro é sinistro É, então, tava vendo aqui, viado Ah, esse banco do que já Opa, ó o Tai Ó o Tai de um Vem um três, vem um três, vem um três Uh Ah, escurou Ah, bom, taquei baixo Foda-se Aí, queijinho Na moral, o teu banco vai fazer Eu fecho a live, irmão Mas pagou, pagou o queijinho ou não? Já, descontou Já, saiu da conta já Ah, tá Se quiser eu criei uma conta aí, gago Pra tu no meu CPF E depositar rapidão Faz então aí a boa pra mim? Faço mesmo? Eu vou, ó Eu vou dar a exclamação aqui E o bagulho Pra tu pegar o link Eu faço pelo outro monitor aqui Ó, vou dar aqui, ó Exclamação Pega aí, ó O link aí Apareceu pra tu? Stream element Aí, ó Tô vendo, tô vendo Porra, abriu tua lojinha, viado O link tá aqui, viado Ah, tô vendo Não, peraí É aquele B, Lee, não sei o que Que eu não posso botar o link direto Tô vendo, tô vendo É B, Lee Aí, ó O V, 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 T mandou também Registrar Tu vai vir de carro Ou queijinha aqui, porri? Pra São Paulo É, pra São Paulo? Vou, vou Perdeu por um, nobro Aham Eu não tô nem vendo Eu não tô nem vendo o jogo Só tô dando Queijinha, tu vai sair de casa Que horas mesmo? Nobro, esse doente Tá oito horas no GTA Agora tá comigo Nunca assina um tempão E tá falando que vai de queijo Do Rio até São Paulo Umas duas horas tá suado Até duas horas da tarde Chegar lá, tá bom Duvido, querido Não aguento não Ninguém vai chegar lá Uma velha da manhã, viado Eu acho Se tiver só alguém Pra dirigir pra tu, filho Beleza Aí, no bruseira O quatro, no bruseira Pra ganhar por um Ah Vixe, viado Essa porra tá dando Meio incorreto, viado Porra, é essa? Cara Porra, quatro players Que porra é essa, viado? Tem que ir na onda, mano Tá indo contra 25 players Bateu lá Relaxa Bateu lá, porra Bate é muito forte, viado Dois Seis Ou tu surfa e ou tu para, viado Aqui é menos 50k, filho Tu vai dar ali no bunker de novo? Ainda Cinco segundos Na onda, na onda Na onda Da amor Viado Não consigo registrar, viado Viado Martelinho de ouro Ah, lenda Olha o Tai O Tai Esse tá aí Quatro 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 Morrou o mundo, viado Morreu o mundo o que, viado? Morreu o mundo o que, viado? Não? 57 Não, não é? É oito, porra Foi igual tudo, viado Mas é oito, viado Oito Paga nada, viado Eu achei que pagasse o mundo Porque foi igual Os quatro dados Não Caramba, eu me perdi agora Não tá conseguindo não, nobubu, tá? A banquinha? Viado Eu não tô conseguindo registrar, viado No outro PC aqui do lado, viado Ah Seis Seis, boa, caralho Porra 100k Na conta do homem Vambora, noqueta Quatrocentos, cara Voltei, hein Voltei com mais oito ali de crédito ainda, filho O teu pixi O meu passe, viado Deixa eu focar aqui No bagulho aqui, viado Tá Ele tinha 360 mil aqui na calma Boa placa de captura que tu pegou Ô, Cotonete Foi a Canlink É o gato 4k Como é que é, nobubu? A placa de captura mesmo Que a gente usa? 4k 4 É Eu não sei, viado É, 4k pro Um bagulho assim É o gato, viado Opa Empatou Esse set aí eu nem... Por favor, clique em todas as imagens que contém água ali Porra Aí, cria a conta aqui Não deixa de ganhar dinheiro Pode no player ali, ó Player ali, rapidão, rapidão, rapidão Vai, 5 mil no player Já era Já era PIX Viado, tu quer quanto? Pra eu mandar aqui no PIX? Põe aí, 15 Já é Pudeu, velho Vou acabar aí no virado Amanhã deixar a revelação Ó o 5k do player aí, ó 2 mil é meu, hein, gato 2 mil Do sócio 2 mil Que aí, Vitinho Deu muito, me dá 20% é teu Se der bom Demorou Vai na gestão, viado Não vai de maluco, não, mano Eu vou na gestão Eu viajo amanhã, viado Vou pra Argentina Depois pro Uruguai Ó o cara Ô Liqueta Por que o Paulinho Louco Tava com o dente dele sangrando? É porque ele não escova os dentes Só usa Listerine, mano Pra fazer público, tá ligado? Aí Acabou que o dente dele começou a sangrar, viado Vou mandar a conta pra tu aí Já, Liqueta Manda no Discord Que eu tiro a tela e ponho Caiu já os 15k lá no, bro Ué, fazer ofício, cara Eu não sei não Tô mexendo no outro PC já Vai de sócio aqui, gente Vai de só Entra 3 mil de sócio aqui, gente Deixa a tela aí, rapidão O fora é fazer o cálculo depois Porque é 15 mil 2 mil Quanto é... Ô Gago Não vaza não, hein, viado Relaxa, tá louco? É senha dos meus bagulhos, viado Mandei aí Depois Apaga, tá ligado? Logo e apaga Aham Aí bateu Bateu um tie de 4 Paga 10 A senha desse cara, velho Apelão 3, 2, 1 É muito idiota, velho Te fudeu, otário Vai ficar beitando os outros aí Com mais ordem Com mais ordem Ó o tanto de tie que bateu, viado 1, 2, 3, 4 E eu Não pegando Porque eu tô fazendo conta Pra esse retardado, velho Um e-mail do cara No Bruzeiro Apelão 1, 2, 3 O cara é tonto, velho No Bruzeiro Deu e-mail Sem incorreto, velho O que? Não foi, não? Não Deu e-mail Sem incorreto Deixa eu ver aqui Tu mandou certo? Mandei 400 carros Ah, apareceu, né? Tô aqui de cantinho, filho Sassá Peraí E aí, Jamal Brota pro aniversário Do Cearão, viado Não brotar, pô Daqui a pouco Mano, tem que fazer Verificação de e-mail Alguma coisa ou não? Tem, tem Acho que Pra fazer a conta Acho que sim, sei lá Mas pra alugar não, no Bru Pra alugar não precisa não Tá ligado Deixa eu só verificar aqui Já pra matar isso aqui também Demorou Sunga, lógico, mano Usa sunga, queijinho Dá o papo reto Eu uso sunga em biquíni Por causa dos meus peitinhos Se o queijinho usar sunga E gravarem ele O cara vai banido por nudez, velho Porque a banha vai tampar Vai parecer que tá nu Já verifiquei Eu só lembro do queijinho na praia O Gago, a senha é essa, Gago Entra de novo Vê se não tu tá botando nada de errado Quando tu me dá Se eu for de biquíni? Quando tu te trouxe Se eu for de biquíni? É Pra passar vergonha Faz isso não, viado Não, já troca assim aqui também Deu errado aqui, ô no Bru Tu mandou maiúsculo A primeira letra É isso mesmo? É, eu acho que era Mas eu vou mudar aqui, relaxa Relaxa, eu vou botar A primeira letra em minúsculo Pera aí Pra ver se Tu não confundiu Na hora de criar Não foi Troquei já Demorou Vamos forrar, chat Levando aqui Levando aqui Levando é a lenda, né, fio? Atividade Cadê a rádio Kiko? Rádio Kiko Frantini Porra, tá ligado, né? Esse é o Prime Video, tá aí? Ele é só Caralho, velho Mano, pitbull Vou mandar aí já, gago Ó o pitbull aí da Caldo, bro Viado, faz seu tarelo Relaxa, relaxa Ó o Evandro sabe O Evandro tá rindo, olha lá Acho que ele sabe Tenta sair, gago Que eu te mandei agora Uhum Tudo maiúsculo agora Uhum Os caras tá rindo de tu, Chico Pitbull, pô Magulho, que tu me perturba aqui, gente Ô Bruzeira, não tá indo, viado Que doideira, mano Não tô falando nada, Chico Não entrou, não? Não tá indo Não sei porquê, viado Que isso, viado Eu acabei de logar, viado Tenta minúsculo, então Ou foi maiúsculo Ou foi minúsculo E meio mesmo? É esse primeiro, porra Eu te mandei Já tá com o dinheiro na conta também, cuzão Não é possível, viado Vai Bota tudo minúsculo Ou tudo maiúsculo, cara É um dos dois Botei aqui e apareceu Por favor, vê se contém água líquida Entrou, era minúsculo Dale, dale Vou sair aqui então da conta Demorou Tá com os 15 aí? Aham, sim Masha, masha Show Apaga as mensagens, Gago Não deixa vazar essa porra aí, não Apaguei, relaxa Apagar aqui também Você não comeu alguma coisa agora? Tá me dando uma fome do caralho Isso é louco Eu bagassei uma parmegiana Há uma hora atrás, o Queijinho Eu comi uma saladeira Que é... É, fala pra ele, Queijinho Amanhã é resort Vou acordar enxadão Puta que falha Eu matou a minha gênera Agora é melhor comer fuga Vai acordar o que, Luque? Seu porra Eu comeu besteira Acorda enxadão, Viano É, eu também, Viano Caralho Foi mal, foi mal Foi mal o chat Tava botando uma banquinha Com o meu brother Desculpa, chatzão do No Bruzeira No Bruzeira Já é O que tu passar Eu tô seguindo, homem Tu tá com a senha Player Vamos no player de novo Vou botar milzinho no player E 10% de mil Que é cem Aqui, ó No tie O viado Ele vai pra que até a hora Vítinho, tu botou o quanto, Vítinho? 2K 2 mil Mas aí Quanto? Mas aí Tu vai tirar 2 mil De 15 mil como, Vítinho? É 20% do valor, Gago 20%? Aham Ai, caralho É muita info pra ele, Viano É que pariu Perder Empatou Tá bom, tá bom Viado, se eu te falar Que eu tentei jogar no tie Não pegou Vai tomar, meu Eu já cheguei Eu peguei esse tie Eu peguei esse tie Boa Tomeu 300 reais Ó, todos os tie Depois dele foi banque, ó E aí? E aí? Você é banque, pô? Com força Caralho Ó Ó os tie, ó Tie, tie Tie, banque Tie, banque Ih, já era A gente achou o problema É Já que eu só tinha replicado Aponta de novo Play de novo Vou continuar no play, Vítinho Não tão me deixando apostar, não, mané Você não tá colocando a moeda, o dinheiro Tô sim, cara Será que era um sinal? Ah, não foi não, pô Pô, eu ia no play, velho Olha, olha o horário Eu tava tentando ir no play, mano Ó, ia forrar o mundo, olha lá Olha lá, 10 Foi de play, ó Vai dar um in, né, no play, agora Vai, levanta Dá um in Ele é um in no play Só não deu pra apostar Puta que pariu Galera, eu não tô conseguindo conectar Não sei por quê, mano F5 nessa porra aí, gago Tá de sacanagem? Pô, zero, um da agonia, fio É que tu tá em dois É daí pro Uruguai, viado Depois casa do Serol É daqui pedir uma banquinha pro Martelinho de Ouro Caralho, Martelinho de Ouro tem muita Porra, muita lá E é bunker essa? Eu falei antes, olha lá Tomar no cu, mano Relaxa, homem Vai dar bom Vamos ver Bunker de novo Confia, Vitinho Dono Milton Peida Que peida? Eu sou o Galo Lobo, porra Aqui, ó 500 será no Thai, porra Que caralho é esse, porra? Eu sou o Lobo Começou a indoidar já, né Já pronto pra rugir, porra Olha lá, um Já vem Já tá pago Agora é loucura, porra Já paga, então, Vitinho Paga, Vitinho Relaxa, gago Vocês aí, ó Calma, caralho Caralho, deu o Thai, Viano Eu pago Forrei, olha lá 5 mil Forramos no Thai, Vitinho Não, não forramos não, velho Já tá ganhando mil 5 mil no banque, tu peida Não, não pode acender vale não Acender vale não Vitinho, eu vou dar a miséria da mais cara da minha vida De 2.500 reais Já volto Não é Não foi essa ou não Foi outra Já foi outra já, Vitinho Porra Ih, deu bom, deu bom, Vitinho 5, deu bom pra caralho, filho Vamos nessa, mano 6 Ai Boa Ai, amém, Jesus Palma Filha da puta Viado, o gago é muito bu, Viado Vitinho botou 2k e ele já não sabia mais fazer a conta pra dar o dinheiro pro cara, Viado Ele já tava desesperado, cara E aí ia sobrar pra tu ainda, que ele ia fazer pelo menos tu botar metade da banca ali pra ficar mais fácil, Vitinho Porra Fiquei só pensando na parmegiana agora, Viado Ah, porra Porra, queijolas Seja feliz, Vitinho Ô, queijinho É bastante queijo Cara, ele tá muito bom, Viado, pra farmegiana agora É, eu comia muito pra farmegiana agora Com arrozinho? Viado, sem zoar A gente colocando na ponta do lápis aqui Uma pessoa desempregada Que ela começa aqui Sei lá Tem 5k guardado, Viado Vai apostando nessa porra aqui, Viado Ela jogar, sei lá Uma banca inicial de 10, 20, Viado Ela não perde nunca, Viado Boa Ô, Vitinho Essa porra, Viado Não tem muita sequência essa porra aqui não, queijinho Tipo assim, o que dá mais de sequência Dá uns 5, 6, tá ligado? Cara, será que tem como Tipo assim, a pessoa entra com 1 milhão, Viado Será que a pessoa consegue ripar essa banca com 1 milhão, mano? Ela perde tudo? Ah, só Cara, martelinho de ouro Fala pra ele Ontem eu tava no Uruguai Ô, queijinho Eu e o Nobru Tinha um cara que tava assinando Um termo lá de 600 mil Que ele perdeu em um dia 600 mil? 600 mil, velho E falaram que ele já perdeu mais, Viado Acabou, Viado Ganhamos Eu fui ver, Viado Não, não, não Ô, Viado, eu fui ver os 2 mil que tu botou, né? 20% não 20% de 15 é 3 mil Cara, ele foi passar isso no banheiro, velho Claro, pô Porra, 20% foi arredondado, porra Para com 20 mil, Chico Ganha 20 mil e para Ganha 5 mil e para, né? É, começa de amanhã no Manchester City E se eu não sou 0-1 da agonia? Caralho, que jogo lixo, Viado Perdeu 1 por 1, Viado Perdeu 1 por 1 Foi no bunker também? Foi mesmo Tava mantendo daqui Já tinha um ganho Acho que a campeã do Vitinho, sim Não, acho que dá bunker, eu acho Eu vou pro play Eu sempre jogo no último Sempre no último, Queijinho Calma, Patrício Calma, Vitinho, tá zicando Olá, guy! Boa! Sempre no último, Queijinho Caralho, lobo Ui 13% é aquilo, Vitinho Deu outro 6, queijinho Deu outro 6, queijinho, viado Sempre no último Fala pra ele, Vitinho Vai lá, vamos ver Ai, tava numa porra de um 6, viado E pulou pra um 4, vai tomar no cu, viado Ah, já era Vai se fuder Eu já vou pro bunker, já, fio Confia, Vitinho, não? Confio pra caralho Muita coisa? Muito, eu não peido Tu não peida, não? Nunca Bora Trabalha pra quem, Vitinho? É de beramar, porra 5, fudeu 1 Perdemos já Vou no último que bateu Vou voltar lá pra ler Confia, Vitinho Ó o fio, porra Não precisa nem perguntar duas vezes, cara Caralho, junta dor louco, agoniar Com que dor louco, cara? Dois inteligentes pra arrancar dinheiro da máquina Esse aí vai quase 19 mil, Vitinho, essa unha aí 4, tá bom 1, beleza Opa, já pagou Opa, já pagou Vamos, Vitinho Porra Tá maluca Você foi de player? Pegou, Nobru, essa? Peguei não Peguei não Tô sempre no último, Nobru Tô sempre no último que deu, Nobru Tô no som da pôr Que só tô dobrando, viado Jaguinho, mais um de cinco Pra não ralar no player Não, calma Que caiu Ô, Vitinho Nem emociona não, Vitinho Calma Ó, o Nobru chegou na cálculo Com uma boca de quanto? 360 mil, né? Não, ele chegou na cálculo Foi isso mesmo Foi 360 Já ganhou 40 aqui, ó Ai, ó, um fodeu, Vitinho Acho que é a cálculo Os caras que dá sorte, Viana Opa, opa A gente busca, galera Cês, porra Caralho Tô com 422, ô, queijinho Eita, porra Hoje é 800k Livre para gastar 422, 50 pau agora Viana E tu faliu Eu sempre quebro Sempre quebra, né, homem? Tu é chato, né? Opa 10 Vamos Já deu Ai, vamos Beleza, Vitinho Vamos, Vitinho Vamos no lucro já, Vitinho 20 mil já, Vitinho Caralho Cara, viado Eu tô vendo vocês jogando nessa conta aí, viado Toda hora aparece um bagulho Aumentando o nível Quando joga alto E aí, Gago? Posso dar um papo de amigo? Saca 15 e deixa 5 Papo de amigo Papo de amigo Amigo, porra Sou teu amigo e é caralho Caralho, que jogo feio da porra, cara Você jogou 500 em cada, viado Eu ia jogar 5 mil Foi enterrado Vai bater o taizinho aí, pô Confia Vai lá, o 5 Porra Taiz de 7 Horrível Olha o Evandro Contas ali, ó Evandro é uma trulha Fica só monitorando, né, Evandro? Fala Caralho Eu tô lucrando 760 reais, Evandro Que porra é essa? Quer lucrar mais, Vitinho? Quero Então tá lá Ô, Vitinho Desesperado pra sacar um 760 Alô pra ir embora do saco Ele falou que quer lucrar mais Eu vou ajudar ele Eu sou amigo dele, pô Fudeu, Vitinho Bateu Rapaz Já recuperou Cara, ele apostou 10 mil, cara Caralho, tacou 10k, gago Pra recuperar A banca tava baixa aí, né, filho? Aqui é o ínfio Aqui é o ínfio Claro, cara Muito agoniado Boa Calma, vai bater Boa, porra Ele já ganhou, já Relaxa Eita Ah, vai tomar no cu, cara Porra, não, cara Meu piso caiu Ó a parada Caralho Caralho, tu vai na casa do Chega Ele tá milionário, Vitinho Porra Para de falar merda aqui, gente Filha da puta Isso aí, ele compra tudo de fralda Tudo na viagem Já mostra o que era o personagem Olha lá Como é que ele riu Ganhei Confia, Vitinho Relaxa, vai dar bom Não, ainda não tem jogo ainda Enquanto eu tenho Quer mais aí, gago? Mais? Deposita aqui, cara Deposita Deposita Daqui a pouco ele tá com a BM Azul Andando pra lá e pra cá Quem faz isso é meu Quem faz isso é meu pai, filho Eu não Esquece Já foi o que toma tudo dos outros Ah, Vitinho Esse taizinho ia ser lindo pra tropa Boa Mais que um já Apaga Se a banca tivesse alta Como é que o mais já tá, Vitinho? Pô, viado Nem fala muito Que eu tô triste Relaxa Quer que eu recupero isso aqui, Vitinho? No papo reto mesmo? Recupera, mano Eu acho que ele vai naquele joguinho lá do Ah, não Não, relaxa Aqui eu vou Vou surfar oito banca Em seguida aqui, pô Confia Cinco Beleza Cinco Opa, já pagou, Vitinho Dois mil, Vitinho Dá pra recuperar, pô Dá Agora é só no all-in, viado Só Ó o Evandro contando Cento e sessenta reais Esse valor é do Vitinho Ah, Vitinho Então com dois Você com cento e sessenta Não foi tão ruim assim, velho Tá bom Tá bom Cento e sessenta Dá pra Na viagem A próxima Se o queijinho botar cinco Eu boto cinco Malu Opa Dois Dois Boa, pô Caralho Quando nós apostas 10 mil não dá isso Quando nós apostas 10 mil não dá isso, né, mano Essas porra tudo de banca Que tá batendo aí, Viano Eu vou pegar o quinto agora Seis Ih, já era Vai bater alto Quatro Tão perdendo o fudeu Relaxa Um Alto Alta Alta, porra Vamos, porra Amém, geralmente Calma, Vitinho Respira, Vitinho Respira por aparelho Fudeu Não, relaxa Eu vou dar uma analisada nessa Vou jogar devagar Porra Calma Analisa, calma, cara Olha o seis aí do time Maneirinho Calma, Vitinho Aí, ó A porra da senha tá comigo, cara Olha o Evandro calculando Um, dois, três, quatro, cinco O Vitinho tava ganhando R$760 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 O Vitinho é, já tô ganhando R$760 Gago, não, papai Eu tô ganhando R$760 Ele triste, eu furo não Ele tava fazendo as contas do ano novo já O que ele ia gastar O que ele ia comprar Eu sei que tava Seis Tamo na onda, no Bruno Não é foda Ah, meu Deus Foi só eu falar, velho Ah, mas tá na hora de quebrar também, velho Cê é louco Seguida, chegou umas quatro Bateu seis seguida Irmão, tá aqui Não é banca, mas eu tô torcendo por você, viado Ai, cinco Vixe, perdeu, viado Só se bateu um seis Caralho, por um, viado Perdi por um, viado Ainda tem, acabou tudo É, perdi, viado Viti É foda, velho Viti Fala comigo, Renato Zero, esse é o valor Pô, calma aí, deixa eu perguntar pro Evandro agora Repete o valor aí pra mim, no Bruno Qual que é o lucro do Viti? Deixa eu entrar na conta aqui Qual que é o lucro do Viti? Ele entrou com dois, sai com quanto? Qual que é o lucro dele? Vai entrar de novo, Viti? Viti, não Viti, ó Quatro mil, relaxa, cara Tá com muito, né, Viti? Tropa do Fafá Viti, troca com dois, sai com quanto, chat? Qual que é o lucro dele? Conta que foi Quinze de novo, gado Ó, lucro Vinte, zero, vírgula zero Mas papo é tu, gado Gestão, inteligente Mas eu fui na inteligência, velho Mas tu falou que eu quero ganhar muito Eu joguei alto e perdi, é meio É, é o risco que corre, viado Ou senta na espada Então tu vai dar um in de quinze mil nessa porra, então É, é, vou Eu vou, eu faço Vai no Black Jack, viado Vai no Black Jack, viado Quinze mil na rala Ó o player aí, era surfada boa no player Não, não, tava na mesma Rapaz, ele é igual um martelinho de ouro Tava na mesma, tava na mesma Ele tá ganhando no vermelho Vocês vão no vermelho, ele ganha no azul, viu É, ele é a proteção Ele tá levando o que a gente tá perdendo Ele tá ganhando, pelo menos Nesses caras, velho Tô ligando pra nada, filho Tava com trezentos e sessenta mil Já tá com quatrocentos e vinte e oito Meteu um puta de uma palmeidiana pra dentro Porra, tem coisa melhor? Não tem Pago, já depositei, já Já depositou, homem? Já vou dar F5 aqui pra ver Aparece na esquerda ali embaixo ali, ó Quando deposita, relaxa A hora suficiente apareceu, vamos ver Precisa dar F5 não Não? Não Vai aparecer na esquerda ali a notificação Tu já até sabe, né, Vitinho? Porra, sorri da agonia, cara Vitinho, sabe muito, porra Tá bom é nordalhar a palada de quinze mil no slot, Vitinho Fazer um milhão Em dez mil no slot, boa, Nando Fala, Ken Tá maluco, velho Aquele paga, né Aquele paga Caiu Caiu Por que apareceu trinta e seis mil? É porque é de bônus Seu saldo bônus foi desbloqueado E agora? Eu não vou conseguir sacar Por causa do bônus? Como é a ideia? Relaxa, vai Não tem nada a ver Tá Vitinho Eu tenho um culhão, Vitinho Eu também, parceiro Perdei, perdeu Boa porra Agora eu quero ver a história sendo feita, Vitinho Dois e quinhentos, duzentos e cinquenta Vai ser só de dois e quinhentos a lapada Nó, tá depositando aquilo, mano Que nessas bancas de manhã Fala pra ele, Nô, Bruno Se nó não é o zero ou um da agonia É ele Ai, Vitinho Não é o dia, Vitinho Eu não sei isso Porra Ai, caralho Vitinho, tá difícil, Vitinho Tá pensando o que eu tô pensando, Nô? Tô E a descitou Já foi até se afastando o microfone Pra nem ver, Vitinho Que topa tudo, viado Que foda Tá levando literalmente no sorriso, né, Vitinho? Levando treme no sorriso, Vitinho Pô, a seis Não é possível, mano Ah, não Não é possível, mano Ah, que zica é essa, meu amigo? Que zica é essa, viado? Olha isso, mano Feche a boca, Vitinho Filé da puta Vitinho, não Queijinho Queijinho? Ninguém acompanha, né? O Bruno tá só indo contra e ganhando Olha lá Eu não tô indo contra, não Dei gale, viado Dei gale, viado Ó, eu joguei banca Batei o play Aí eu dei gale, viado Porra, queijinho entrou na mente de vocês, viado Tá falando que Falou que eu só tava jogando contra E empurrando o mundo, viado Os caras tão acreditando E aí, queijinho Filé da puta Pô, nem é possível, viado Caralho Vai se fuder Amém, Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Voltou Caralho, acabei de ver Ele tinha dado a win, viado Que isso, viado Que cara retardado, viado E se eu não sou o 0-1 da agonia Caralho, eu nem tinha visto a porra, gago É se não bate esse 6, Vitinho Era muito choro pra tropa Viado Vai no azul, viado Eu até que é vermelho também Ganhou Beleza, boa, Vitinho Quando não é a win Não paga, né, viado Cara, quer ir no Blackjack Ô, Vitinho, Chitinho Eu tô jogando por conta de De hora de live, cria Não é porque eu tô viciado não, patrão Relaxa Blackjack, tu tem a senha, gato Porra, desde Los Angeles Tá zero foco, filho Toma Vai tomando Ganhamos, ganhamos, ganhamos Já ganhamos, ganhamos, ganhamos Boa Beleza, voltamos pra 15 mil, Vitinho Não, voltamos não Ah, 1.250 Cade, eu acho a cara do Blackjack, Chitinho Também acho, velho Blackjack, ele é rio Blackjack, tu vai lá Essa lead, essa lead freighter Que tá jogando É a mulher do buzeira, velho É mesmo? Aham Seu É o seu nome dela Buzeira ganhou lá Bagulho de melhor influência O homem tá chato, filho Fala Ah Já ganhamos Já ganhamos Voltamos, Vitinho Voltamos, Vitinho Voltamos, caralho Agora pra recuperar É só dar uma unha É só dar uma unha Acertar Pra recuperar Ainda ganha milão? Milão, viado Eu prefiro o Blackjack Se poupar Eu prefiro o Blackjack Joga alto ela No bro, olha lá Tô vendo Bozeira também, filho Bozeira é só Backbull e roleta Vai tomando Três Beleza, Vitinho Já ganhamos Já ganhamos Ganhamos, porra Ganhamos, boa Boa Tamo chegando, Vitinho Tamo chegando, Vitinho Mais doze mil Relaxa Na gestão, mano Pô, acho que vai quebrar, viado Eu vou Então, até abaixei o valor Tá ligado? Ou nós sai com a Ferrari Ou com a bike, né, Kigin? Cinco Ai Dois Já era Quatro, perdemos Tá com a senha tu, né, Vitinho? Porra Agora eu vou naquele play lá Se eu não sou o zero um da agonia Qual o valor do Vitinho agora, Evandro? Não, não fala muito não, né? Vou botar cinco mil, cara Confiei, Vitinho Cinco Beleza Beleza Boa, porra Ganhamos Boa, Vitinho Boa, Vitinho Beleza, Vitinho Mais oito mil A gente recupera Tu tá Tela cheia aí, Gago, ou não? Não Quer que eu ponha? Tem como não Botar a tela cheia Vou ter aqui Aham Só pra eu ir no banheiro? Aham Vou soltar um cagão, Viano Cê é louco, pai Muita hora de live já, Kuzum Quanto tu tá aí de live? Pô, deve tá umas dez aqui, Kuzum Ganhei essa também Ele é um por um Merda, Viano Viano, tá achando que vai dar play de novo, já Vai quebrar no play Eu vou sempre na última Botou a tela cheia aí, Gago Botei, aham? Pode telar Eu vou sempre na última, Vitinho Correto, correto Cuidado aí na hora de fechar a tela, Gago Tô indo no banheiro Relaxa Eu vou te avisar, relaxa Opa Maneirinho, Vitinho Opa Já ganhamos o empate Aí, ó Fechou Sempre na última Vamos, Vitinho Tamo indo Oito mil Oito mil Sempre na última, filho Vambora Acima Aí, ó Dez por cento na parte do meio Ah Quatro Tamo mal Um quatro sempre quebra a perna Sabia, Vitinho? Já percebi Seis, vem Ah Sempre que bate um quatro A gente se fode, velho Caralho, mano Reza aí, Vitinho Não, relaxa Mudei pro Peyer aqui Vamos ver Desgraça, velho Três Três é mal Beleza Toma um a mais Sete Quatro Tamo bem, tamo bem, tamo bem Beleza Boa, Vitinho Tá nervoso pra caralho também, Vitinho? Tô, velho Ah, mas é mais nele Com o banco pessoal, velho Fica mais nele É adrenalina Adrenalina Da foto Dá, velho Posso buscar esses Trinta Nosso, Vitinho? Pode, pode buscar Beleza Fui forte, hein? Opa Ah, Vitinho Vai tomar no cu Deado Deado Ai, cara Quando a gente vai forte A gente perde, cara Que ziquezco A gente vai forte A gente se fode, cara Quatro Sete E o nós É um empate E o nós Deve ser pior Mano, quando a gente vai forte A gente se fode Que doideira é essa, mano? Vai tomar no cu, velho Repetir essa porra Caraca, mano Eu achei que pegar um Taide esse aí De oitenta e oito Cara, cinco Se fudemos Poxa Vim um um e um seis Ah, viado Marretada, Vitinho? Não Não, né? Quer dar marretada no player? Acho que eu vou, viado Não vou não Vou não Vou não Meio tecido louco, não Proteçãozinha aqui, ó Se der ruim aqui É a win na próxima, viu? Quatro Dois Oito Nós é um empate Viado, sempre que vem quatro Dá bom, viado Percebeu? Então, o quatro Sempre busca uma vitória Doideira, né, viado? Uhum Mano, seis e quinhentos no player, viado Seis e quinhentos no player Nossa, eu apertei a marra no meio, viado Um taizinho ia ser lindo pra nós, tá? Ah, já era, Vitinho Calma Ah, vai se fuder, viado Haha Maneiro Sempre, sempre que a gente vai forte, viado Agora é win, mano Ou nós vamos ficar com o Michari E vai ficar quebrando aos poucos Viado O Nobru deve tá cagando Assistindo isso aqui E rindo, moleque Porra Ai, que zica é essa, mano? Calma Ah, vai se fuder, Vitinho Pô Saiu do seis, viado Ia pagar 25x, viado Vai cagar, viado Vai ser campeão Eu vou falecer do que aqui, viado Olha o que eu vou fazer, viado Tira aí Ele tá me telando, né? Aham Ele tá telando o Discord ou a live? Porra É o Discord, o Discord É o Discord? 100%? 100%, 100% Não dá pra eu coisar, não Só se tacar a tela do Discord pro YouTube, tá ligado? Não dá, porque se eu sair daqui Eu tenho que apertar F11, tá ligado? Não, mas dá Ah, porque só tá com minitona Eu clico num link Joga um... Ó, da Alt F4 Não, deixa, deixa, deixa Eu já perdi 30k Vou mais jogar essa porra, não, viado Meu, Bruno, mandou, viado Eu nem tenho pra eu cagar Vai tomar no cu Vai vir com a bunda toda suja aí, mano Na tela Pô, viado Na moral Todas que nós jogou alto Nós errou, mano Todas que nós jogou alto Nós errou, mano Todas, 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 todas Todas, 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 vitinho 30 mil a unha e rala Tá louco A mulher do buzeiro Só forrando Seu bagulho é blackjack, galo Pô, mas ele foi muito estranho ali Aquele seis Não parar, mano Parece que Deu mais uma bombada Só pra não parar no seis Tá ligado? Deu pra entender, Vitinho? A visão? Aham Viado, vai Não, eu vou dormir, mano Dá nervo Vontade de recuperar, viado Vontade de recuperar É, 30 pontos Voltou e já era Faz o pique? Toma de comer Amanhã tá ele me cobrando Eu a fim de me matar, viado Vai jogar? Mano, eu não sei, véi Não vou não, vou não, vou não Viado, você tá jogando na loucura, cara É, só jogando na gestão Faz a forma agora, agora Se não tá dando certo Troca o bagulho Joga um blackjack É, viado No blackjack tu ganha, viado Gente, mais segurança Eu jogo isso aí Tô jogando mil real Dois mil, pá Você tá atacando Seis e quinhentos Na loucura, cara Vai pro teu PC lá Pra tu Me ajudar, mano Fazer o pique Já sai desse back Não, não sai agora não Do número Vitinho, eu vou pro bacará, Vitinho Eu acho Bacará é interessante Jogo é Só que, Vitinho Tu não Vou te falhar não, Vitinho Vou sozinho, gado Não, eu Eu tenho que recuperar, viado Visão, gado Oi Quer quanto? Trinta? Põe trinta aí, vai, viado Mano Põe trinta aí, no, bro Eu vou dar numa clicada só, Vitinho Dois cliques o quê, gago? Dois cliques Caralho, esse cara com dois cliques Ele, de dez Ele fez cento e poucos mil, viado Ainda recuperou dez mil Se eu falar pra tu Que a gestão é a roleta Não, que roleta não Vai tomar no cupom, hein, no, bro A boa, faz a boa Fazendo aqui Posso tirar do F11, não? Não, eu tirei ainda não, cria Ah, calma aí Deixa eu botar na minha tela Pode tirar, pode tirar, pode tirar, pode tirar, cria Pode tirar Confia, gente Vai ter que recuperar o meu, gado Vai dar bom, relaxa Igual aquele dia lá Que não saiu da fogo de chão Sempre que eu faço alguma coisa com o Vitinho Eu perco, mano É mesmo, viado Mas Vitinho, Vitinho é da hora Vitinho pulando a bala, viado Nossa Nobruzeira Faz a boa, nobruzeira Pra tu ver a merda agora Fazendo, tô depositando 30 aqui, peraí Caralho, viado Eu achei que Achei que o Quejola tinha a foia, viado O Quejola não conseguiu botar Dez conto pra vocês, viado O Quejim tem muito O Quejim tem muito bem material Mas ele não tem muito dinheiro, não, mano Não, dinheiro ele deve ter, porra O bagulho é banco O banco é chatão Com esses bagulhos de horário Não sei o que, pá, tá ligado O meu banco Eu quebrei o pau, viado Mil vezes já Pra liberar Ó, o Gago se estressa direto Com o banco dele, vé Vê se caiu já Chegou, caiu 30 mil botou aqui 30 mil E aí, ô Bacará, Vitinho, vamos? Não Eu ia falar Blackjack, velho Tu é bom lá, viado Viado, ó Vou passar a visão, Vitinho Tipo assim Bacará e Backbull É 50-50, viado Blackjack é tipo assim Depende muito do baralho Depende de quem tá jogando Se tiver mais gente na mesa O Gago é bom, viado Mas não é forra Quando nós tá jogando Tá ligado O bagulho fechadinho Nós ali mesmo Mas joga aí, joga aí Vê se dá bom, cara Eu com banca pessoal Gosto de jogar jogos Só de 50-50, filho Cadê o Bacará? Aqui, ó Bacará, Tziquibu Esse aqui é o Bacará? Não, não é esse não, pô Esse Bacará aqui é estranho Eu vou esperar vocês Vou esperar vocês E tu dá um F11 aí, Gago Bacará, ó Do lado do Blackjack Ali em cima, ali, ó Onde? Roleta, Bacará, Blackjack Começou com quanto? Comecei com 297, troco Bacará, vamo Do F11 aqui no bro, dele Não, esse aí é de maluco Esse Bacará aí Esse Bacará é de maluco F11 não, só Botar a tela cheia, né Não tem Bacará bom não É, tem sim Tem sim, tem sim, cara Isso é louco De quatro por quarenta e oito, filho Cara, é longe Pior que assim, mesmo Aí, clica aí Vai no Bacará de novo Desce aí Vai descendo Desce Vai descendo Tu vai achar isso Fala pro Gago ir na pedrinha Que ele tava forrando hoje cedo Tropa, mas agora é banca pessoal, filho Sabe a equipa de pedrinha Que ele tava forrando Pedrinha do Cariano E olha o jogo Que isso, viado O que é? É muito piroca, viado Cadê Gago? Dá pro screen aí, viado Não é F11 não, é Tela cheia, ó Que eu tô lá Tá, tela cheia Não tá, não tá, não Esse filho da puta Aposto a mim Tô sim, viado Olha aí Ah não, não tá Foi mal Tá aparecendo aqui O bagulho da Patafone Não tem tela cheia não, essa porra Tem, mas tem que tirar o F11 Tira o F11 Bugou, bugou Dá um F5 aí, Gago Confia Deixa eu só ver se o que vai bater Pera aí Só dá um F5 Que aí Olha aí, ó Dez Dez Um Dez Ganhamos Boa, porra Dá F5 Mas não dá F11 não Entendi, aham Pegou a visão Porque senão buga Nossa, perdi a sala Que tava pagando Speed bacará Gravei já Não, tá na roleta Até queria, né, Vitinho Porra Não, desce Aí, essa aí Essa aí Foi no Bruzeiro Olha, eu botar aqui Apagar, Vitinho Vamos pra cima dela Tu logou no Jetas Hoje também, Vitinho? Todo dia Fala, Vitinho Tá lá Zero, zero Da agonia, né, homem Chefe morreu Vamos lá Boa, porra Beleza Beleza Se tivesse jogando alto Já tava com um milhão Já Porra Porra Tamo com um milhão Beleza Beleza Sali, Vitinho Jogando o D5 Eu falei Fudeu, Viado Mas tu fez história Com 20 Quanto, Viado? Porra Fiz quanto ali? 50 e pouco Quase 60k, Viado Com 20, é Tu me deu Sei lá, Viado Quanto cê me deu Caralho, Viado Que isso Aí joga alto Se estrepa Se eu jogar Se eu jogasse alto Já estaria com 150 mil Vou jogar pra fazer galho Olha o China no chat Passando o carro Igual o louco Grupo VIP deles aí Caralho, Viado Tá bem demais Mais um pra ela Batou, Thay Nossa, não protegiu Mas volta, volta É, sim Se não dá Thay, volta É, mas esse Thay aí, ô Vitinho Por isso que eu gosto do back bull, Viado Bate a porra do Thay Um Thay paga pouco Toma 25, 88 O mínimo que paga lá é 4, Viado 1 2 5 Figura pra ela 7, Viado Perdemos Saiu de lá, Gago? Quem chegar mais perto de 9 ganha, Tropa Saí de lá porque veio o Thay, tá ligado? Uhum Galho, filho Vou dar o galho aqui Tu tacou quanto? Não tava tacando 1 mil só Era pra eu ficar lá, mano Cadê o galho? 9 Figura, figura, figura Ah, não 2 também Ganhou, porra Ganhei, porra Ela pegou as cartas rapidão Embaralhei tudo, velho Também Perdi inteiro Temos que fazer quanto, Vitinho? Pra recuperar tudo 60 mil, né? Tá perto, perto, Vitinho Só dá um Só dá uma lapada aqui de 20 Que a gente já chega Hum, filho Chegou em 62 cliques também Opa, beleza Tamo com a senha Tamo com a senha Vamo pra cima Agora 2 cliques de 10, Vitinho Pra recuperar Bem dele Vitinho Topa tudo Já, Vitinho É louco Não, os caras no chat Não, não Perdeu Vou pra lá, hein? Mantém, mantém Confia, confia, confia Se eu manter e ver uma sequência fodida Eu me complico inteiro, tá ligado? Tá acompanhando, ó 29, 27 Vai fazer 29 pontos, eu acho 3, 4 2, tá ganhando 9, beleza Vamos por 1 4, 1 Passou agora 2 Mas sei pra caralho Vou jogar 1.500 de novo Caralho, velho Levando, querendo 13º E o Vitinho Levando o gaga a perder Opa, 8 O Ramo Boa, Vitinho Vamos, caralho Vitinho, falta pouco Pra recuperar, Vitinho 17 mil 17 Nunca tivemos tão perto Aí, ó Agora empatou 29, 29 Acho que vai dar Thay agora Vou botar 500 no Thay E não vou nem fazer nada Não, vou jogar Uma agoniazinha aqui, ó Milzinho Pra desempatar o 29, 29 É Thay, eu acho Com a 100, ó 5 7 Melhor aí Ganhamos Beleza, beleza Tá pouco, Vitinho 16 mil, Vitinho 50 cal O caralho, Evandro Porra O Nóis sai perdendo tudo Não perde nada O Nóis é agoniado Nóis gosta é disso Adrenalina Tentando fazer a boa aí, né 5 Opa, 10 Zerei 2 Perdemos Tudo que Nóis ganha fechando o contrato Perde lá mesmo Acompanha Vitinho O que Nóis ganha fechando o contrato Perde lá mesmo Errado ele não tá Porra, agoniado Ai Ai Não, zeramos Perdeu A gente tem que jogar agora Pudeu, Vitinho Esse filme eu já vi, Vitinho Calma aí, cara Quando dá 9 e 0 Não, Evandro Tem que enxergar mais perto de 9 Quando passa de 9 Fica só o segundo Exemplo, 11 Vai ser 1 9 e pouco Ganhamos já Esquece Ai, amém Jesus Tipo assim, Evandro E se for um número abaixo de 10 É o número mesmo Mano, o que zera no bacará, rapaziada É 9 e 8, filho Se o cara Se um dos dois tirou menos que isso O 9 e 8 já ganhou na hora, filho O máximo que pode fazer é um tie Ó, 4 Ela tá com 3 Tamo com 7 Ela tá com 2, ó Ela tem que puxar a outra e perdeu Vou sincero Tem hora Tem hora que eu esqueci 3 mil, Vitinho Tamo chegando, Vitinho Tamo chegando Tem hora que eu esqueço até de explicar pro chat também, viado Como que é os jogos, viado Nós entende tudo O chat não entende porra nenhuma Nós é caracudo, viado Aham, viado Aí eu falo Caralho, viado Eu paro pra pensar Eu falo Mano, como é que As desgraças vão entender Como é que funciona o bacará, viado 10 Opa, beleza Vitinho Falta pouco, Vitinho Falta pouco 12 mil, Vitinho Quebrar Agora, velho Vai quebrar Vou ficar na gestão Vou ficar na gestão Então, 1.500 Deu ruim dobra Vamos ver Opa, 8 Figura, figura, figura Deu ela, deu ela Quebrou mesmo 1.500 Eu vou nela 3 mil agora Deu ruim dobra Vai dar bastante bank Eu acho, mano Tá 34 Acho que deve dar uns 3 banks seguido Vamos ver 10 5 0 Ah, zeramos nós Abaixo de 4 Abaixo de 4 7 Passou nós Vamos lá pra nós Ah Perdemos por 1, Vitinho 6 mil agora, Vitinho Fudeu Acabou baralho, Vitinho Vocês tem mais 3 galhos, viado Mano, dá pra chegar Dá pra chegar, é Vocês tem 6 12 24 Não, eu vou resetar Eu nem vou dar galho, não, viado Vou resetar Dá tela cheia Desgraçado Back Buu ou Vitinho? Foi mal no, bro Cara, vamos um pouquinho pro Black Jack, viado Deixa eu sair aqui Quer? Para de tela aí, nobro Pari, 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 pari Vê que mesa do Black Jack vocês vão jogar Joga aqui também de marola Ele vai puxando as caras Ele tá com a banca pessoal Ele vem Não, mas ele Não, não Dá pra ele puxar, não Dá pra ele puxar, não Aí, Kiko Pega a visão Quando eu entrei na call Com o que eu entrei aqui na call com vocês Tá vendo? Aham Aí, atualizar a banca Que isso Doideira esse clipe aqui mesmo De marola Eu vou em que jogo, então? Só de boi, né? Black Jack Zim, pro Nobreco Black Jack? Como é que eu acho aqui mesmo, Vitinho? Direito ali, ó O verdinho Você tem aqui na manhinha Baixa Banca pessoal, sim, chat Qual sala, o Nobreco? Não, escolhe aí Só fala sala que eu entro aqui, caralho Black Jack in Espanol 3 O espanhol gosta de jogar no espanhol O cara tá dormindo, ó Acorda! Acorda! Pega duas, não? Não consigo entrar não essa porra Mas tá suave Eu assisto aqui, meu amor É que eu... Ai, botei full a tela Tela aí, nobro Eu tô telando Eu tô na mesa, porra Eu só não consigo sentar na mesa Pudeu nós já, Vitinho Eu só não posso virar um 20, velho Parando as duas Eu vou virar um 4 ou 10, ó Boa, pô Ai Boa Porra, caralho 14 mil, Vitinho Vamos, Vitinho O cara é nervoso aqui já com esse cara, velho Vamos, Bagal Oh! Bagal Porra, caralho Filho da puta 10 mil, Vitinho 10 mil, Vitinho Tu tá me chegando, Vitinho 10 mil pra ficar 0x0? Aham Era pra eu abrir mais uma mão Pra eu pegar dele Cara, eu dei mole Era o 10 dele, ó Que eu ia pegar Joguei mal pra caralho Parou, dobrou? Não Loucura Que dobrou, tá maluco? Loucura Perdemos Porque a gente foi burro, Vitinho Era pra pegar o 10 dele É, eu ia tirar um 6 Boa Opa Beleza Maneirinho, Vitinho Quanto? 8 mil a gente volta, Vitinho Vou pegar dele, hein Abre uma pra pegar dele Acho que abre Acho que abre Vai pegar o as dele Diminui um pouco a bet agora Como é que tá a banca, Viado? Tamo recuperando, Vitinho Ô, Queijinho Porra, recuperando Botou mais quanto, Viado? Mais 30 mil Queijinho, tu voltou Caralho, o Queijinho voltou agora Queijinho voltou Vamos perder tudo, Viado Trouxe a aura ruim dele, Viado Tô jogando aí, hein, Gago Tô jogando aí, hein, Gago Mano, é ruim, cara Viado, que loucura, Viado Eu consigo apostar em você E não consigo sentar na mesa, Viado 10, puxa 10, vai Ah, explode Porra Fechar uma de novo Dobra Ele até ficou triste, olha lá Bora, filha da puta Conversando Ai Ai Nos fudemos Tamo mal pra caralho 12 pad Mano, eu acho que ele não tem um 10 ali, Viado Também tô achando que não, Viado Se vier o 10, é o 10 que ele ia estourar Fudiu o jogo Olha lá Porra 4 mil, tamo chegando, Viado Tamo chegando nesse final da puta, Viado Vamos comer, Viado Falei que ele não tinha um 10, Viado Não, 60 mil a gente recupera Ai, 60, tá Quer abrir mais uma, Viado? Eu tô achando que não Não, relaxa, relaxa Rapaziada, essas coisas que eu tô botando atrás Mas é, tipo, eu tô jogando nas mãos do Gago, tá ligado? E uma parou no 14, Gago Caralho, filha da puta Tá puxando minha ficha, Viado Como assim? Tu dobrou, puxou mais mil real daqui, filho Ai, meu Deus do céu Tu passou a cal? Porra, mas você ia fazer isso aí de qualquer jeito Você sabe Eu ia fazer, eu ia fazer sim Dobra Que isso, irmão Relaxa, calma aí, calma aí Ó, 10 mil a gente tem que jogar, Vitinho Não pensei filha da puta ou não Usar um filha da puta É agora, porra Vamos, Bagal Boa Vamos, Vitinho Vamos, Vitinho Quer parar com esse 12, Viado? Se pára de bola Acho que pára, filho Acho que eu vou sacar pra jogar no lucro É, tem loucura É isso Vamos na gestão Vamos na gestão Vou sacar, foda-se Saquei, vou jogar no lucro do Black Jack, olha lá Nunca vai jogar nessa gestão, velho Olha lá Foda-se Ele tava com 6, ele ia estourar Mas tá bom, tá bom pra caralho 4 mil, Vitinho A gente tem que jogar agora Bora E aí, como tu é mongaguinho Recuperando, fio Ganhar essa aqui a gente já recupera Opa, 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 opa Não foda, porra Se tu ganhar ou não Eu recebo o que tu receber também, tá ligado? Tipo O Black Jack Eu tô recebendo pelo Black Jack, tá ligado? Tu aposto, tipo Tu aposto Tu ganha o dobro também? Como é que é? É Eu só não ganho pelo SPA, Viado Eu ganho pelo jogo só, tá ligado? Aí, vamos ver Ai Talvez o 2, não Que você apostou? Vou foder ele aqui, Vitinho Se vier 10, eu peço aqui Se não vier 10, eu paro Opa 20 Eu paro, eu paro, eu paro Ô, Gago Ele vai par... Não, confia com ele Os cara tá falando que não tá dando pra... Sentar na mesa Que não tá com o meu MP da... Ai O meu MP da internet, tá ligado? Ah, pode ser Ah, peguei a visão Tá fazendo daqui de casa Eu não consegui sentar na tua mesa, não Tu viu? Uhum Abre mais uma, Gago Tu acha? Aham Jogar 10 mil nessa, Vitinho Apoio Beleza, beleza Boa, vale tudo, filho No máximo a gente perde em uma Ah, ele vai estourar esse filho da puta Beleza, bom, bom, bom pra caralho, Vitinho Não tá reclamando, bom pra caralho Ganhei em duas Fiz um blackjack e ganhei em uma junto 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil Quer tirar uma casa? Vou tirar da derrota aqui Eu botava numa mão só, só na mão do meio, viado 6 mil, só na mão do meio Pode confiar na minha carro Pode confiar É dinheiro aqui Aqui é dinheiro, Viginho QG profeta, QP? Pode confiar Pode confiar QP, 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 QP Quem tá dormindo, acorda e manda QP QP, vamos Vem, vem, pode vir Ah, não, pode Caralho, queijinho, eu te amo Caralho, pode limpar, caralho Pode limpar, caralho Caralho, recuperamos, vai tomando Já para, Vitinho, já para Saca 60 e deixa 3 aí pra gente brincar Quer deixar 3 pra agoniar É, a gente é agoniado A gente é muito agoniado É 10 horas de cassino hoje Pode vir Vitinho, pode vir Kiko, pode vir Carioca Mas eu f*** a banca Eu ali, eu f*** a banca Cala a boca, QP Vai te foder, caralho Vai te afogar Chama eu de pitchbook, QG Chama eu de pitchbook, QG Chama eu de pitchbook, QG Não dá uma calceta essa porra Gago, saca a minha zera Queijinho, esses 3.300 é no Switch Bonanza Queijinho, pra sacar o resto Bom, Vitinho, Switch Bonanza aqui Ah, vambora, filho Caralho, Gago, nós é pica, velho Nós é pica, nós é pica Eu falei pra ter no Black Jack, viado Vai te foder, vai jantar lá, vai Kiko Rala, pô, mexe teu pé Chama eu de pitchbook, QG 3.300 no Switch Bonanza aqui Hein, Gago, dá um full screen aí Switch Bonanza Vou dar, vou dar, vou dar Botei, pode vir no Bru Caralho Cara, eu fiquei quentinho Mas com o doido 3.600, 3.600, pode ir Mais uma, mais uma pro lado Vitinho, já tá fazendo 3.600? É Vai pagar alguma coisa que Na pior das hipóteses Não, Gago, já compra Só um girem, relaxa Tá fazendo os planos do ano novo ou não? Eu trouxe aí no 0x0 Não sei se tu percebeu Bora Foi essa rodada Pra ficar com 60 mil certinho Mas se 60 mil sai no 0x0 Ninguém ganha, ninguém perde Sai, sai Agora vamos fazer um milhão aqui Vitinho Vai forrar agora, pô Vai forrar agora Opa Multiplica Ai, caralho Ai, caralho 20x, Viano Ai, azul, azul Sabonete Sabonete Beleza Tá bom Maneirinho, maneirinho 3.000, 3.000 pagou Voltou Já voltou, Vitinho Já voltou Que velho Tá alto, vou abaixar Paga sempre Paga sempre, velho Nunca decepciona Ai, que Aquela que tu falou pra ir numa só E fez Black Jack Foi e fica, velho Pô, eu fico tudo, velho Eu sou profeta Eu sinto Opa Essa calda A calda do Vitinho De 3, 3, 3 Bananada Não vê, velho Multiplica O caralho Já sabe, né, Vitinho É outro Galho 2 Esse Nail 0, 1 da agonia Pode comprar os 400, relaxa Eu só compro quando Quando quebra E não pode ser banana, não Porque banana é Opa Aí Pode comprar o de 4.200 Confira em mim Tá Que o dinheiro que voltar Já vai voltar pra 60, tá ligado? Boa Aí, já voltou pra 60 aí Pô, se não voltar nem 500 Já vai ter a 1 pra zarar Não, não acho Vai voltar 15.000, cara Caralho Caralho, era mais uma maçã, mano Maçã paga muito O da maçã No Instagram lancei o 15 Ai, caralho Opa, mais 5 Sabonete Toma esse sabonete aí, né, Bruno No Bruno fala sabonete Sabonete foi foda Sabonete é o bagulho azulzinho, cara Ah, eu achei que fosse o pirulito Roda de rodada que, porra As rodadas tudo não paga nada, velho É, essas 5 e vem não paga nada Então Fora que banana também paga Opa, opa Opa O Ramo Caralho Que vem o coração Ai, papai Esse jogo nunca decepciona Quem tá triste não tá mais Fala, Vitinho Esse jogo nunca decepciona Pariu, nós fez história Do lixo ao luxo Eita, porra Olha aí, olha aí Eu falo que o jogo nunca decepciona E tu não querendo depositar, porra Dá com medo Fala, Vitinho Sai, Vitinho E os planos do ano novo, Vitinho Caralho, é muito Vou nem falar o que eu vou fazer Fala, Vitinho Muita coisa, muita coisa, Vitinho Tropa do Magneto tá na pista Eita, porra Seis mil Oito mil, cara Oito mil Oito mil no Sweet Bonanza É, vambora, porra Não, é emoção, é emoção É emoção, esquece Aqui rouba muito Então saca aí Quanto que eu vou ganhar? Na real Tira aí, nobro, da tela Já pago Olha aí, ô Evandro Sessenta e oito mil Já tá em oito mil de lucro Pode ir, pode ir Caralho Posso tirar? Ai, eu juro Se tu perde aquele Os trinta, meu Deus Eu ia ficar duro Vamos para o seguinte Agora, Vitinho Não sei se tu reparou Mas a porra começou Back e bu, back e bu Vamos só jogar com esses oito mil Só com os oito mil Não vamos passar disso, não Roletinha, roletinha Roletinha? Voazan, tu acha? Vizinho do zero? Meu Deus Live de vinte e quatro horas Com a tropa aqui Da agonia, nobro Tá maneirinho Tá maneirinho, velho A gente tem a fazer Hora de casino, nobro O homem tá chato, viado O homem chega na roleta É voazan É espio É tudo, tá? É tudo Roleta relâmpago É o caralho Essa aqui, ó Gado, tu vai Da minha cálula Vem, nobro Tela, nobro Tela, nobro Aumenta, aumenta Já tá, já tá Tá aqui, tá aqui Calma aí Vinte e dois horas Trinta e dois horas Vai dar ruim Tá batendo muito um ali, ó Muito perto do zero ali, ó É, muito Um é Ofélis Olha lá, velho Nós já ia chegar paulando No Voazan Não, bateu É, bateu o Voazan Nós já ia chegar fudendo nela Tem coragem de botar oito mil No Voazan? Não, tá maluco, cara Não emociona, não Dá pra botar quatro e quinhentos Batei quatro e quinhentos No Voazan Cerca o zero aqui, ó Esse número aí me persegue Dois quinhentos no preto Pra ficar com sessenta mil, Vitinho É nem dele, cara Se não é eu, zero um da agonia Eu não sei quem é O importante é que a gente não saiu perdendo Deixamos ligar Entendeu? Perto do zero, cara Tem que cair Ou no... Ai... Pagou, pagou Voazan, pagou E no preto? Não, né? Ganhamos, ganhamos, ganhamos nove, pô Aí Só não foi preto Se bate preto Acho que vocês tinham feito Uns doze, treze mil ali Tá com dois e quinhentos, né? Aham Mantém no preto, pô Mantém, mantém Botei no ímpar Deu... Três ímpar seguidos Não é possível que vai dar pá, pô Quatro ímpar seguidos Tu nem sabe o jeito que é ímpar, paca É, vem ímpar, pô Não, é... Ode é ímpar, não? Ou é pá? É, ímpar, ímpar É, pô Deu cinco ímpar seguidos Viado, tu vai querer... Toda live de cacete Tu vai querer botar banca, viado Nos fudemos Deu ímpar, pelo menos Ah Salvamos no ímpar Vamos fazer a do 22 ao coisa? 22 ao 32 Qual foi, cria? Caraca, ali tá banca, não Caraca, de novo que você ouviu Cerca, cara Cerca nos quadrados, tá ligado? Nos quadrados É, outra essa conta aqui? Deixa eu ver Não tava quatrocentos e poucos mil? Quatrocentos e quarenta e dois aqui, não é não? Não, deixa eu ver Quatrocentos e quarenta e três aqui Ele tá me telando, ele tá me telando Ah, tá Eu tô telando os caras Que monstro, eu tô curtindo o número Jogamos do 22 ao 33 Tipo, nessa plataforma Você só consegue sacar de 15 em 15 mil Ah, assim Malzão, malzão Aqui, ó Era onde eu tava antes Caralho, eu gelei agora, viado Voazão de leve Voazão de leve Mais um, mais um 60 mil, tá bom, é 15 anos, zero Marecha live salva? Vou, vou, vou Eu só privo o Void quando aparece alguma merda 22 é bom mesmo Deu nóis, deu nóis, deu nóis Deu nóis Tá caindo muito número baixo Essa porra ali, viado Mais alto, viu? Vou secar no baixo, ô, Vitinho Viado, ó O 11 já repetiu três vezes nessa porra, viado Olha lá Vou no 11 que o Nobru falou E no 24, pode botar no 24 Depois Te persegue esse número aí, Vitinho? Aquele dia lá, lembra? Aquele dia lá, velho Ele mandou ir no 24, eu não fui, velho Mago, bateu firme Eu tô com oito mil de lucro e porra é você, mano Não, tá não Tô nada, mano, zero a zero aqui Tô sem pra bater de um ao dez Cinco, porramos, Vitinho Bateu, fizeram a forra, velho Ah, lenda lá Fala, Vitinho Vamos parar E se não estamos com a porra da senha, Vitinho Vamos parar, tá mec, tá mec, tá mec, tá mec, alguém Não, esses três vai virar vinte cês no backbook aqui, pra parar Esse cara só sai abrindo a tela, velho Que cara agoniado, velho Não tem como te telar não, velho Toma no cu, velho Foi mal, velho Sabe por que eu não faço de propósito, pô? Vai, vai, vai Já tá em treze mil de lucro, não é? Treze mil? Cinco milzinho, pode botar Não, vamos ficar com vinte e seis, pô Calma, calma, Vitinho É a paladua ou não é? Confia, pô Olha lá, ó Vamos sair com vinte e seis mil Calma, Vitinho Tela aí, não, bruseira Hum, eu tô junto, filho Esse banco aí pra tropa Caralho, bateu um seis e virou, velho Calma, tem um jogo Alta Alta, porra Gago, chega É o Vitinho, é eu, velho É eu, é o Gago Lobo É o Gago Lobo, porra Quer fazer cinquenta e quatro, Vitinho? Eu não quero Olha lá, eu tô lá, eu tô lá Faz um, porra Sete mil pra parar, Vitinho A gente para Tu não vai parar, velho Para, Gago Eu vou parar, velho Chega Tamo com vinte e dois mil de lucro, Vitinho Caralho, eu te amo, velho Tá quanto, Vitinho? Qual que é os planos aí? Já apagou aqui, calma, Vitinho É o quatro Mercado Livre Você empurra Já apagou, já apagou Já apagou, Vitinho Aí, eu quero Peguei Na porra do chat Desacreditou de nós Peguei de novo, velho 100 mil, vamos jogar sete e quinhentos Pra fazer esse cem mil, Vitinho Acho que vai que Caralho Eu não vou nessa, não Essa aqui eu vou só Vou jogar devagar nessa Vai no player Vai no player Não, vou jogar devagar nessa Relaxa Vamos fazer Sem, cá a gente para É pessoal? Sim Só que quebra Quebra não, quebra não Vai ser um e um seis Não, já era É, Vitinho Quer tentar parar com o cem Ou quer parar agora? Não, não, vamos parar Vamos parar Tá, mec, velho Trinta milzinhos de lucro Confia no chefe não, Vitinho Uma só Tá bom, não, não Ano novo, Vitinho Confia no chefe Uma só, uma só Ano novo, vida nova Tá com dinheiro na viagem Confia, não? Confia, não Confia Vitinho, se parar Vinte mil de lucro E aí o Evandro Vai calcular teu valor aí Vai fazer cem, cara Vai bater cem Três Três é ruim Um é pior ainda Filho da puta Já grita, Vitinho Ah, empatou Empatou Tamo no tie Tamo lá, tamo lá Tamo lá, tamo lá Onze Tamo lá, tamo lá Agora temos que jogar menos, Vitinho Nove e quinhentos Não, oito e quinhentos Tá, eu vou analisar essa, viu, mano Essa aqui eu não vou, não Joga mais, só quinhentinho Tá aí, quinhentinho Tá aí de novo Isso Só pra Não sair e perder Ele não consegue Ele não consegue Ficar uma rodada Sem encostar, velho Calma, cara Olha lá, tamo de leve Calma, opo Vamos ganhar ainda Olha lá, ó Dá o que já era Seis, vem seis Gago, dez mil é muita coisa Calma aí Dez mil perder, para Ué, vamos parar com o C Ou não vamos? Vamos parar, velho Tu não tá confiante não nesse bunker? Vou fechar o olho, velho Vamos mutar aqui e vou fechar o olho Já volto, velho Confia, Vitinho Tá com o chefe Caralho, velho Eu mutei, velho Confia, tá com o chefe, Vitinho Ai, filho da puta Seis, Vitinho Fudeu Seis também Ganhamos Ganhamos Porra, vai tomar no cu Dá, quatro mil aí só, gago Posso abrir o olho? Pode abrir Sete Calma, não perdeu Relaxa Jogar sete, cara Agora é só sete Ó, deu o tie player Não dá pra ler o tie, não Eu não vou jogar essa Não vou jogar, mano Não vou jogar essa Três mil no banque Pode botar É minha calma Pô, não deu tempo Tu falou faltando dois segundos, velho Falou faltando dois segundos, foi mal Não, ainda bem, então Esse quatro, filho Nunca perde, fala, Vitinho Quatro é pica, cara Ainda bem que eu não fui, Vitinho Aí, ó Deu o play Agora é sete mil no play Porra, pra parar com cem, Vitinho Quanto que é que criou aqui? Sete, sete Quarenta mil de lucro Vitinho entrou com dois Quanto que Vitinho Eu sou meio ruim de conta, velho Não, eu entrei com Na verdade, tem que ver aí, viado De racha por dois aí, galera Ele entrou com quatro Quatro, quatro Quatro de banca, Vitinho A quatro Dois Sete Sorte que eu trabalho pra tu, viado Vitinho, porra Tu trabalha pra quem, Vitinho? Olha lá, cento e um mil Agora paramos Agora é mil Mil no bonanza Tá telando, não, Brunão? Tá telando, não? Eu tô jogando, filha Eu tava ganhando junto também Mas bota aí pra telar Que eu não vou jogar Sorte de banca, não Calma, calma Ainda não olha não Suave, suave Nós tava perdendo Trinta, chat Mas é zero Caralho Ô, Evandro Já calcula o valor do Vitinho Já calcula o valor do Vitinho, Evandro Em cima Quatro mil E em cima de Sessenta Sessenta, é Sessenta não, viado É sessenta Não O núcleo não foi quarenta mil? Não é o núcleo? Ó, no quinze mil Eu botei dois mil No outro quinze mil Eu botei dois mil E no trinta eu botei quatro Não foi? Eu não lembro Tem que ver aí É isso Tu tem oito mil, Vitinho É oito mil de sessenta Nem é oito não, viado É oito, véi Foi dois, dois Foi dois, dois E depois o dobro Foi dois, dois, quatro Mas tu tem oito, K Mas o que tu botou conta ou não? Não, né? Pode ter lá em número Vou comprar aqui 5 mil 5 mil 5 mil e trinta e trinta e dois É fora os oito mil, né? Não Os oito mil Eu nem mandei pro Gago os oito mil Vai ficar pra ele, tá ligado? Ah, entendi Eu tenho que mandar pra ele Cinco mil e trinta e dois É Meu, viado É oito mil mais cinco Não, mas o Vitinho não pagou, não, Bruzeira Não, eu não paguei, tá ligado? Não pagou o quê? Eu não mandei os oito mil pra ele Entendi Entendeu? É só o lucro que divide Pegar a visão, pegar a visão Caralho Se perdesse, ele mandaria pra tu, né? Trabalha pra quê, Vitinho? É de Benamar, véi Vê, não, Bruzeira Fiz história ontem e hoje, viado Na recuperação Porra Ontem com o martelinho de ouro Ainda pode pagar um negocinho ou outro, hein? Aqui já era, aqui não paga, não Opa Melancia Uva, 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 uva Ah, uma uva faltou Vé, já bota pra sacar o 100 E depois eu vou dar uma calzinha aí Pra gente não ser emocionado Não, aqui já acabou, já acabou Roda no touro aí, esse 600 Confia em mim Rodaram de 40 Para de telar aí, não, Bru Para de telar, não, Bru Para aí, para aí, para aí Possa aí, já saí O cara quer rodar no touro Vixe, as ideias de cara, véi Não vai rapelar, viado Fortuna é o X, vai lá Fortuna é o X Roda no touro O ventinho é agulhado, véi Agora tá bet de 40 aí Vai telar, ô, Nobru? Na tela, já tô na tela Bet de 40? É, roda aí, véi Tá alto Nobru, vou ter que abaixar o som Para de tela aí Parei, parei Esse jogo aqui tem que abaixar Pelo navegador Tela aí, tela aí Olha a tela já Seja o que Deus quiser Eita porra Pagou 400 já, Vitinho Ah, o bagulho é vir um bônus Horário pagante Tá bugado, tá escaralhado Aí, mais 10 rodadinhas Aí, podia pagar muito aí Completo, é 4 mil se completo É, você bateu o bônus Sabe decorado já, Vitinho? Não sei tudo, cara Me veio vontade de ir pro cassino Eu sei, véi O bônus é 10x também Não é, ó, Vitinho? Ai, aham Se eu te botar tudo Da mesma figura É, multiplico por 10 Acabou, Vitinho É isso, tá Vamos de 4 aí, ó Para finalizar 4 real Tá de sacanagem Achou bom Os de 80 centavos lá Vamos forrar aqui Filha da puta, né Não é possível, cara Vai pagar 80 reais Se a gente pagar Vitinho, não paga não essa porra? Paga Tem que bater a mesma figura Porra, isso é garro maluco Dá pra rodar 10 rodadas aqui 4, 8, 12 Acabou, a última Foi bom Para de ter lá, meu bruseiro Parou ou não? Já, tô fora já Quer mostrar Não, o Sacana vai vazar O CPF Vou mostrar lá Acho que pro Nobru Sacana Ele vai ter que verificar Uma parte de coisa ainda Eu acho, velho Vai O que que tu fez, Vitinho? É, só manda a identidade Diferente, velho Aí, bati um Tide 3 com 125, Viado Eu já tava pensando 5 mil, Viado Menos 8 mil, Viado Vou virar um nobro, tu? Vou não, vou não Vou virado Demorou Que hora que é pra ir mesmo, Virado? 9, 10 horas, não é? Caralho, eu fiz muito dinheiro hoje, Viado Que isso, Viado? O Nobru Sacana, depois que entrou na calça Eu fiz 100 mil, Viado Praticamente Oi, Vando O Galo tem que mandar a conta mesmo aqui? Ele fez uns 100 mil já Ele tá com 300 e... 460 Tem que mandar a conta, Evando? Pro Vitinho, Viado É 5,300 5,200 É 5,300 O Vitinho já tá calculando Pra ele jogar do dele O valor que ele tem comigo, Viado Como assim? Tu vai botar a banca que eu te conheço Cala a boca Que isso? Você era um da cuninha tu, hein, Vitinho? Porra é essa, Viado? Viado Eu tô pensando em dormir até meio dia, Viado Que eu tenho o bagulho do chá hoje Senão eu vou ficar zoadão, tá ligado? Então tu vai sozinho, filho É, né? Tu vai com quem? Tu não vai com nós? Não tem com quem, não Ô, Kiko Não quer brotar pra cá, não, Kiko? Pra gente ir junto? Vou, pô Ô, Gago Sabe quanto é o meu total apostado na tua plataforma? Hã? 200 mil reais, Viado Tá no lucro de quanto, total? Hum No lucro ela deve estar em uns 10, Viado 10, 12 Porra de lucro Tá negativo, Vitinho Filha da puta Não tô, Viado Saquei muito, Viado É O mal de... Quer jogar mais um pouquinho, Viado? Não, não O mal de todo apostador é falar que sempre tá no lucro, Viado Não Nessa plataforma que eu tô no lucro Mas se pegar toda... Vitinho Eu te dei, Vitinho Eu te dei, Vitinho 5.300 Mas eu vou jogar do meu bolso aqui, tá ligado? Tá Fica à vontade É do meu bolso, né? É do teu nome Já ralei Não sou mais sósia Não é mais sósia? Ao todo, tu já perdeu mais ou ganhou mais ao todo? Assim, de todas as cotas... Ah, eu já perdi mais, eu acho, velho Mas mais quanto? Uns 10 mil? 5 mil? Uns 20 Uns 20? Uns 20 que ele contou Eu quero falar, Viado Eu cheguei ali, ele é agoniado Ele não parou Viado em São Paulo Eu ficava agoniado em São Paulo, Viado Eu ganhei mais mil aqui Na... No Uruguai, lá? Viado Toda hora eu queria estar no Uruguai Eu tava almoçando no fogo de chão Já pensou no Uruguai, Viado É gostosinho demais o ambiente, Viado É da hora de lá Vou de levinho aqui, Viado 90 mil, quase Aí Mas aquele Uruguai da Roleto também é maneirinho, Viado O da Roleto eu achei muito limitado, uma merda Não, é Mas é meio diferente do outro Uhum Tu vai até quanto aí, Gago? Galo infinito? Hum 80 mil eu paro Deu tie, ó É, vai só Já aproveita e faz hora aí, filho Peguei esse tie aí também, com mil Então E 16 mil nesse tie, Viado É, tô embarcando amanhã Tá pra onde? E a bagaça tá onde, Viado? A bagaça, Viado Boa, boa Viado, tu precisa trocar dólar, Viado Vou no shopping amanhã A nacionalidade é qual do bagulho, Viado? Como assim? Do navio MSC Não, mas é tipo assim, é que língua? Italiano Ah, inglês Inglês É Não deve ter Cassino não tem? Tem Só que o cassino que só funciona Quando entra em água internacional, tá ligado? Entendi Aí em água internacional, vai, todo mundo perde tudo Daí tem tempo de recuperar Na última vez Se joga lá por cima do navio Igual de todo Se joga lá por cima Na última vez Eu peguei o cartão da minha avó, né, moleque? Seis Coitada da velha Eu falei logo que roubaram o cartão dela 20 mil, porra Foi no banco, é tu ou não, bro? Boa, boa Tá no pilha aqui na Eu fiquei mais de 15 horas sentado lá naquele Com o navio balançando, jogando lá E só ajudando naqueles slots lá Só que dessa vez eu vou jogar na roleta e no Blackjack Tchau 50 mil Opa Ah! Aí um 5, viado Mentira, bateu um 5 e virou um 1, viado Aí, queijinho, papo reato A tua cal Do Blackjack ali foi pica Massa, viado Eu tava jogando atrás ainda Até eu pegar aquele Blackjack Os caras ainda tem A galera do Jack faz as perguntas Como queijinho consegue isso? Profeta, viado Profetizei o bagulho, viado Viado, o Gago já tava puto, viado Eu mandei mensagem pra ele Deu nem tempo de eu cagar ele Muita azar, mano Que jogo de merda Pô, depois que eu voltei Peguei Essa aí, tu pegou ou não, bro? Peguei não Tava banca Voltou já Voltou tudo cheio Vai o que? Vai player ou vai banca? É que sábado Pado ruim Pou Ai, não Não, pra caralho A gente sabe Quando vai ser o Natal? Natal? Vou ver pra tu agora Que eu puxei É o 25, eu acho, crio Então, mas Não 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 Triste, sábado Domingo Domingo pra segunda Te afogar amanhã É o filho da puta É, domingo pra segunda Vai comer o que de Natal? Fala pra mim Ele vai ser comida Tá com a maçã na boca Que isso, pra que isso? Viado, nove horas Vamos, porra É eu, caralho Uh, mordi aqui bem, nobro Onze mil Tava play agora Mordi bem Olha eu lá, ó X, J, K, G, B, A, M, O, T Mano, será que mesmo Os caras vai deixar No brinquedo, viado Pra não tobogana Essas paradas? Sim, claro Vai ser tipo Arrasput, né, velho Vai chegar Desculpa, senhora Aqui é um limite De 150 quilos Aí tu fala Tudo numa boa Cara, imagina Descer um tubo Aparecendo um trem bala Paguei de novo Tô com a senha Tá, não, Bru? Até travou aqui 105 mil Cheguei Já paga o do vintinho Já, o do vintinho Já, entendeu? Entendi Boca, boca Porque aqui tá pra quebrar Aí eu vou devagar Tá pra mudar, sacou? Se tu fazer agora Se tu ganhar, já ganha Acabou Vai dar vermelho agora De novo Ô, Kiko Hum? Não quer pegar o Bivim Pra cá, viado? E aí tu vai dirigindo Aí onze horas Nós partimos pra lá Pro Seró No meio-dia? Vou fazer isso Porque se eu for com o Nobru Voltando de lá Ele vai dormir Eu vou me fuder, velho Vai na onde, Gago? Eu vou play Eu vou tacar cinquentinha nessa Vou play? Ainda Tacar três, então Ah não Não deu tempo De eu botar cinco, não Botei oito Vai ter play Quase certeza Beleza? Beleza, homem Tá lá Vamos, porra Mais uma história feita, viado Vitinho, vitinho Não, eu tô maxi Melhor sigo voando Do que no, porra Mais onze mil aqui no Bruzeiro Tô com a porra da senha Olha o primeiro nome ali, filho Olha o terceiro nome ali, ó X-Joque Fera Ele mesmo A porra do play O que é cheio de bagulho amanhã? Calma, o Evandro Tô agoniado, não, Evandro Relaxa, confia Tá, não? Que horas que é, viado O chá revelação? O chá revelação é a noite, mano Evandro Já apagou, já apagou Já apagou aqui, relaxa Não adianta pegar seis pra me buscar não, banco Eu tô com quanto de lucro? É só tirar teu cinco mil aqui, ó Cinco mil Sobra cento e oito pra mim Aí tu tira sessenta de cento e oito É o meu lucro Senta e oito menos sessenta Mas não, Edgardo Vou play Caralho, taquei banca, Viano Tudo, nos três bancas Quebrou, perdi Tu vai se dar bem aí, no Bruessa Boa, boa, boa Daqui é vinte mil ainda Viado, tô assistindo Vocês vão pegar tudo um aí, viado Tudo um Vou pra porra do banco de novo Quatrocentos e quarenta e oito Gago tá roubando tudo Tá nada, cara Por que ele ia fazer isso? Se liga Vai pra onde, cara? Fala, Lucas Eu vou no banco, hein, homem Cinco mil e quinhentos no meu Você vai chegar a quatrocentos e cinquenta? Hum, você é louco Opa Pago por um Porra, dois é um pra caralho Perdeu por um Por um, vai tomar no furo Vou pro player Agora eu continuo o banco Vou manter, hein, Gago Manter banca? Uhum, der galho aqui Você, tô com você Eu fui pro player e tirei Um, dois Vambora Ia vir um seis ainda Caralho, Viano Empatou Tá bom É o Thai, Thai de cinco, velho Foi bom que volta, né? É, volta Taquei mil, taquei mil nesse Thai Peguei sete mil Eu sempre fico em dúvida, mano Vamos ver a história com o de Thai, ó Thai Ó, Thai banca Thai play Thai play, Thai play Vai ser Thai banca isso, velho Repete Repete aí, nobro, banca Repetindo, homem Ai, tô Repetindo com o 10k, Viano Tô com cinco aqui Três, dois Tão perdendo por um, relax Cinco, Viano Tem que virar um seis, Viano Porra Pudeu Passa uma cal aí, homem Deixa eu ouvir Fala rápido Vem, banca, banca, banca Taquei vinte e cincok Galo e gago Não, eu fui de dezk aqui Porque se perder, eu paro Opa Já era Thai, não O que é isso, Viano Perdemos Vai tomar no cu, Viano Agora eu definitivamente parei Senão eu vou me fuder, Viano E se achou que eu vou te falar Que eu tô agoniado Porra, eu vou dar ali outra aqui agora Deixa isso aí, gago Paradinho pra amanhã Volta pra outra lá Eu paro Noventa eu paro De noventa eu não vai descer não Tá com quarenta mil minutos já Um Um também, Viano Dois Três, boa Forrou, hein, Viano Forrei Cem mil Boa, eu saí Taquei alto Quanto? Taquei baixo, taquei baixo Tinha atacado mil e pouco só Ele voltou pra quatrocentos e cinquenta mil, Viano Ele tá lucrando quase cinco Tem mano agora De dar um estaladão De cinquenta mil Já volto, Thiago Vamos já Comecei com Meu Deus, ele deu vinte mil Dois nove sete O que, Ginho Já tô com mais de cem mil, Viano Paralho, o que é isso? Meu Deus, Viado Meu Deus Ele perdeu, Viado Ele tacou quanto? Vinte mil, Viado Ele não tacou vinte mil Saiu no lucro de dez mil só, Viado Que bicho doido da porra, Viado Na verdade, cinco, né? Ele tem que mandar cinco E mijar da cara da porra, meu irmão Tem uma mais cara que essa Cacilo tem que parar, Viado Chega, Gago Mete cinquenta mil aí no vermelho Vai, mano Confia Eu tô quase metendo em algum louco Vamos fazer, vai Vai dormir feliz, mano Não, não Não, não Não, não Não, não Saca cinquenta Não, saca sessenta, Viado Sessenta Tu não conhece o Gago, porra Não, na verdade Ele tem que sacar sessenta e cinco, Viado Pra sair no zero a zero Fazer uma autoanálise aqui do jogo Gago, Blackjack tava ganhando mais, Viado Vou jogar cinco aqui, que é o meu lucro Os outros cinco é o do Vitinho E os outros é o que eu botei Já era Já perdi tudo Tô lucrando nada Calma, porra Tá com a hora ruim Confia Aí, ó Ah, tem que bater um doze, Viado Ah, pingou seis, Viado Eu tinha tacado quinhentos Mil amigo Vez oitenta e oito Ia dar quarenta e quatro mil Só nessa brincadeira Vitinho do céu Ainda devo o Vitinho, Viado Eu sou um retardado Vai tomar no cu, mano Caralho, velho Tem mais alguém na hora que eu conheço da face da terra, Viado Ah, quatro Deu três Mano, vai agora dez mil de novo Pegar uma onda boa nesse player aqui, eu tô sentindo Vou pegar uma onda boa aqui Aí é quinze, mano Se deu ruim, trinta Confia, tô com a senha Bora Seis, porra Vamos, caralho É o segredo, velho Vamos, porra A tomar no cu Vamos Vai, caralho Xiga esse fiado Vai, vai Xiga ele, Pitbull Xiga ele, Pitbull Xiga ele, Pitbull Solta a coleira do Pitbull Mais vinte Solta a coleira do Pitbull Pra subir a merda A gente também já tava Desculhado aí, né, mano Negativo do caralho Esse cara, velho Seis, fodeu Seis, fodeu Seis, seis, seis Ah, não Era um, era um embaixo ali no Bru Fodeu Tá bom Ó, tô com sessenta e cinco Então eu tenho dezesseis mil de lucro Certo? Dezesseis mil no seu tibonazo Não, vou jogar dezesseis mil aqui, ó Pronto Qualquer coisa eu pago o Vitinho Cinco mil só Rouba o trezentos dele Pra não sair perdendo E os sessenta mil é do no Bru Quatro Um, Viano Ganhamos Peida não, Gaguinho Peida não Ó, eu lá no Bru Ó, eu lá no Bru X, Joque Ó, eu lá Embaixas também, filho Viado, vou falar pra vocês É porque o microfone do Gago Ele deve tá com supressão de ruído, meu Esse bicho grita com essa porra aqui, miado Você não tá entendendo Ah, ah, gritando, miado O Bru tá quase me expulsando, meu Viado Mano Eu vou falar pra você Os caras da portaria ligou aqui, Gago Pra ver se tava tudo bem aqui em casa Que é tipo assim, eu fazendo live Suave O Gago fazendo live Cês vai morrer, seus filha da puta Eu quero Aí eu falei Que isso, piado Meu quarto é pra rua Vai chegar taxadão daqui a pouco Vou ter que mudar o setup Nada Chega taxadão não, filho Ai, viado Então relaxa Sessenta e cinco Não é meu Ai, dois não Dois é ruim Cinco é horrível Eu fui pro ponto Assim, eu não fui pro banque não E tu? Mantigo, mantigo Vou pro banque agora Tenho meus treze mil Vou jogar meus treze mil de novo, chat Sessenta e cinco É do Vitinho Falta quinhentos Falta quinhentos Falta quinhentos Três Vamos Dois Uma merda Dois Baixa lá também Só vi uma alta agora Aí deu o Thai Tá bom, tá bom Pelo menos eu perdi Tacou quanto no Thai? Quinhentos Não, tá bom Eu taquei cento e vinte e vinte e vinte só Meu bro vai tá meia milha Viado, que isso Comecei com dois nove sete hoje, Vitinho Meu bro vai só comendo quietinho, filho Sem alarde Tá indo o que, ô Tudinho? Ai, seis, fodeu O cara vai no vermelho, ele tá tá E vai no azul Vai no azul, ele tá tá E vai no vermelho Olha os caras, Gago Olha os caras, Gago Ele vai comemorando Ele tá jogando junto, Viado Os caras tá aloprando, Viado Viado, eu tô vendo esse cara Jogando ao in no acuí, Viado Tô vendo O cara dele, o cara dele De gol contra O cara de gol contra Ele vai dar o in, vai perder, vai falar assim Não, não veio mais pra cá Ele não falou, Viado Foi mal, Viado Tô agoniado aqui, desculpa Dois, me fudi Um, beleza Vamos, porra Eu grito, mano Caralho, quase simpático Voltou tudo Uff, praticamente Bom, quase tudo 81 mil Segredo aí do dia 1, Viado Vai não, Andy, Gago, Play? Aham Deixei o 65 ali do 0x0 O Jogando foi no play? Uhum Só se liga na live do Jogando Foi no bunker, Viado Só se liga Claro, Dante Tá no play também Perdeu um por um, Viado Ah, Viado, que vontade, mano Ele vai Meu Deus Tá, dá um gritão, dá um gritão Pra dar aquela Vai pro Blackjack, Gaginho Confia, Viado Vou respirar esse round Vou levar só no play, quentinho Desliga a energia, Nobru Porra, vai tomar no cu, irmão Dois Viram a seis Nem fudi Nada Muda a conta da senha, Nobru Os caras Viado Viado Não é, não é, não é, não é possível Que é erro, porra XJ, sabe né, Nobru Vamos Tá, tá, né, Nobru Procura o XJ aqui lá, porra O dono da banca, caralho Xiga aí, cefador Finaliza a sessão dele Finaliza a sessão dele Finaliza a sessão do computador do cara Vai, 120 mil pra parar Vai, Xiga A banca é fake Eu juro por Deus que a banca não é fake Por Deus Pode acreditar ou não Mas 100k do homem, tá? Meu nome da fera ali, Gago Nobru É o XJ aqui e o Nobru, fio Vambora Aqui eu parei já, homem Aqui eu já parei Se tá o zero, eu mando agonia, né, homem Tá acabando com o dinheiro do backboard, velho Eu tenho 9 mil pra parar com 110 Entendeu Mano, dá 9 mil ao ir no eslote, velho Confia, cara Pronto Relaxa, aqui é pra parar Aqui é pra parar Depois dessa aqui eu paro Três Dois Quatro lá Vira um 5 com 6 Ai, caralho Tenho mais 500 Pô Pra parar com 100 Eu tenho mais 10 e 500, pô Viá, você tem 60k daí, viado 65, ó 60k é o que gastou Que depositou E 5 é do Vitinho, filho O resto é lucro Peraí, parece ser investimento Na articulação Tô viciado, não, Evandro? Caralho, Evandro Tô viciado, não Ai, muito bom, viado Eu sou fã desse cara Ai, eu tô Tá com o play? Chega É eu lá, 120 mil Eu taquei banca Ó o xixoca, tá beleza, bro? Xixoca lá Viado, esse nome já veio, cuzão Tem que alterar, cuzão Mas deixa que tá dando sorte 55 mil de louco já Xixoca lá, viado Xixoca lá Cala a boca, viado Cala a boca, queijinho Cara, não pode, porra Ele parece um filho da puta Pitbull Não, não, não Parar o caralho, mano O bagulho que é Xixoca aí, safador Porra Ai, não É eu, porra Por um, vamos Ele vai pedir pra botar um backboard desse Lá no Uruguai, velho Eu tô até vendo Vai na onde, Gago? Vai na onde, Gago? Tô quase levantando e fazendo pôr em chinela Vai na onde, vai na onde, Gago? É pleno, infinito, filho Até quebrar Mas eu tô indo mais leve agora Mais 1.500, vai Mais 200 É isso, foda Sou o gargolô, Bevandro Porra Ai, sorte que o pai tava de sorte Puta Caralho, perdemos Se falar que tá de sorte de novo Eu dou uma unha agora, Vitinho Tu não é maluco? Mano Tá, agora foi bagulho Viado, tu assim É 20 mil no suit bonão, Gago Tu não confia, velho Agora é Thay, agora é Thay Agora é Thay O slot é onde a casa ganha, velho Pode ser burro Rejinho Rejinho Vai tomar no teu contis que eu me esqueço Ai, por onde? Foi a onde essa, no Bru? Foi banca Também, também fui Vai manter banca ou vai player? Bora manter, bora manter Boa, tô com o tio Aí tem que botar meu celular pra carregar, velho Quatro Quatro é foda Quatro sempre ganha, velho Nunca vi o quatro perder Vai tomar no cu, velho Por um de novo, velho Que porra é essa? E aí, Gago Banca de novo? Não Eu não vou ficar contra a maré nem a palma Sou marinheiro Ficar contra a maré é loucura, pô Ganhei Mudou ou ficou lá no Bru? Fui banca Fui banca Deixa eu pegar meu carregador ali Aham Tá, vou contigo então Pra te apoiar Bota até lá Fui Acho que ele vai te ter lá Não sei Aham Viado Opa Será que eu saí na hora certa? Quatro Quatro não perde, não Oito já ganhou Leitura perfeita Pagou, né, Bru? Botei, botei, botei Viado, eu tô procurando meu carregador, viado Teu é o qual? Tem o do quinze aqui, quer? Não, só, velho Do quatorze mesmo Ah Vai dar onde, gado? Bão, cara Deu muito play Não tive, então Fudemos Cara, esse quatro é foda, mano Tempo que bate quatro ganha É bizarro, né, velho? Olha o cara no chat Olha a próxima Vai dar uma martelada Nesse play Por força Tem que gastar esses cinquenta, cento Vai dar onde, gaguinho? Quando for sete e dez Acaba, ô, Evandro? Aí fecha? Quatro horas? Eu fui player no Bru Me fudi Quatro sempre ganha Opa Quatro é muito forte, velho Que loucura Vai onde tu no Bru? Vou banca É, saí dele Ficou aí pra porra aqui Vai só jogar esse round? É Não, se eu perder é só esse Tá Eu também, então Se eu perder é só esse Porra Vamos, homem Porra Botei dez essa Tu foi quanto? Cinquenta? Uhum Já paga, já achei Tá bom Dobrou, viado Ganhou cinquenta e cinco mil É, né? Tá mec, tá mec Mais cinquinha Porra, caldo profeta Fala pra ele, queijinho Não quer rei Pitinho, só fica isso Só fica sem Já errou caldo ou queijinho? Nunca Vai ganhar mais cinco mil agora, pô Sessenta, viu? Vou, não vou? Lógico que vai Nove Caralho, ele sabe muito Caralho, não falou Caralho Bane ele, queijinho Bane ele Não, bane não Bane já, viado Ficou fracão no comentário Ficou fracão Ficou fracão, o cara até Ficou fracão, viado Fui lá também Fui contigo Tu recuperou ou não? O chumbo? Ainda não Um, viado Já era Perdemos Resetou a conta? Que porra é essa, velho? Como assim? Resetou Deu player E no Bruvão, onde? Playerzada, bora Fui lá Tu futou aí no nosso AK O último que bateu, homem Eu não Não protegi no time, mano Essa aqui eu dei mole Não deu tempo Nossa, dois Aí foi triste História triste Vai na tua calma, viado Minha calma não tá boa, não Tô com 200 conto Foi menos 200 aqui, filho Caralho, viado Eu tinha feito 160 Tô perdendo 40 mil aqui Fui banco, hein Só Blackjack, Zada Eu paro Aqui eu paro Aqui eu já não jogo mais 22 mil de jeito de louco aqui, viado Seis, nos escudemos Nossa Opa Seis também Quatro é forte, hein E aí, Pipo Vou te falar Pipocou muito um seis ali, viado Então Ô, Bruzeira Já tô recuando de novo, viado Porra Eu já recuo faz tempo aqui, filho Vamos parar, não? Vamos parar Ele apostando Vamos parar Só mais uma CG125 Não, calma aí, velho Pode falar merda Tomando cu, quer queijinho Pô, vai se foder, velho Tá, é não? Boa Foi no banque ou no, Bru? Aham Tá, beleza Voltei aqui Passei mil quase Vai na onde? Banque de novo Repeti, então Tá um de cada sequência Eu vou quebrar a sequência agora Não vai ser no de cada, não Ah, viado Tu vê esses seis roubadão? Cara, esses seis aí não existiu não, viado Foi devagarzinho, mano Isso aí não existiu não, viado Já era Seis foram roubados, meu amor Foi virando aos pouquinhos pro seis Não tá batendo um tie, viado Eu tô em tempo sem bater tie também Ela tá queimando o dinheiro ali no tie Tô com quanto de lucro? 25 mil? É, né? É, exato Porradão? Vai na onde? Vou no play, vou no play Foi onde tu? Play, uai Botei mil a um no tie, vendo Vai bater A merdinha vai ser 88 mil Ai, ó Ai foi triste Ah, maneirinho Sem quanto Ficou aí 300, filho Que tristeza Tenho 4 mil aqui pra parar Vai no bacará, Guilherme Tu tava dando bom, viado Não vou no bacará, não Relaxa É pra parar 15 mil de lucro Tá bom Minha tática começou a botar um de cada Olha lá Pagou pelo menos Foi, é difícil Vou dar uma paula de 7 Bora, chatizão O bagulho tá doido Detalhe de dia já Só estourando na minha cara E nós aqui agoniado Ai, nós nem vieram a passando Jogando isso aqui, pai Para, nossa Aqui, repete O que que faz? O que que faz? Repete, repete Isso aí não existe, não Nem tirou meu dinheiro, olha lá Chama o VAR Chama o VAR, pô Repete E olha lá Ah, maneirinho Não, não Vai recomeçar Relaxa Ah, tá Ah, vai rodar só aquele? Lógico Já tá ganho Pra quem tá lá Entendeu? Ah, tomando Isso aí não existe não, viado Olha, assim tem que chamar o VAR Como faz recorda a banca em 300 mil, chat A banca é Quanto mais alto você joga Mais alto você ganha Quanto mais O risco é perder também, pô Ou você forra muito Ou você recua a banca Quando você forra Tô no lucro de 4 mil, chat Eu Eu, pessoal 4 mil Entendeu? É assim mesmo Drop, vocês estão me escutando aí? Eu vou Vou chegar pra dar uma descansada Fechou, família? Chegar pra dar uma descansada Curte o aniversário que será hoje Já é? É nóis, tropa Mano, quase 12 horas de live Tá doido